CD 26 Capítulo 26 Visto e Imprevisto Luna disse vagamente que não sabia quando a entrevista de Harry com Rita apareceria no Pasquim, pois seu pai estava esperando um longo e interessante artigo sobre as recentes aparições de bufadores de chifre enrugado. E, naturalmente, seria uma história muito importante. Então, a entrevista de Harry talvez tivesse de aguardar o próximo número. Harry não achou uma experiência fácil falar sobre a noite em que Voldemort retornara. Rita extraiu dele cada mínimo detalhe, e ele lhe passou tudo o que lembrava, sabendo que era uma grande oportunidade de contar a verdade para o mundo. Perguntava-se como as pessoas reagiriam. Imaginou que a história confirmaria para muita gente a visão de que ele era completamente doido, especialmente porque apareceria ao lado de uma absoluta tolice sobre bufadores de chifre enrugado. Mas a fuga de Bellatrix Lestrange e seus companheiros comensais da morte havia dado a Harry um desejo ardente de fazer alguma coisa, produzisse ou não resultados. Mal posso esperar para ver o que a hombre pensa de você falar publicamente, comentou o Dino, parecendo assombrado no jantar de segunda-feira à noite. Simas despejava goela abaixo grandes garfadas de torta de frango com presunto, sentado do outro lado de Dino. Mas Harry sabia que ele estava escutando. — É o certo, Harry — disse Néville, sentado de fronte. Estava muito pálido, mas continuou em voz baixa. — Deve ter sido dureza falar disso, não foi? — Foi — balbuciou Harry. — Mas as pessoas precisam saber do que Voldemort é capaz, não? — Com certeza — disse Néville, concordando com a cabeça. — E os comensais da morte também. As pessoas precisam saber. Néville deixou a frase no ar e voltou a atenção para sua batata assada. Simas ergueu a cabeça, mas quando seu olhar encontrou o de Harry, ele tornou abaixá-lo depressa para o prato. Transcorrido algum tempo, Dino, Simas e Néville saíram para a sala comunal, deixando Harry e Hermione à mesa, esperando por Ronnie, que ainda não viera jantar por causa do treino de quadribol. Shosheng entrou no salão com a amiga Marietta. O estômago de Harry deu uma sacudida desagradável, mas a garota não olhou para a mesa da grifinória e se sentou de costas para ele. — Ah, me esqueci de perguntar — disse Hermione, animada, dando uma olhada rápida na mesa da corbinal. — O que aconteceu no seu encontro com a Shosheng? — Por que você voltou tão cedo? — Ah, ah, bom, foi... Começou Harry, puxando um prato de doce de ruibarbo para perto e se servindo mais uma vez. — Ah, um completo fiasco, já que você está perguntando. E contou a ela o que acontecera na casa de chá de Madame Podfoot. — Então, concluiu alguns minutos depois, quando o último bocadinho de doce desapareceu. Ela se levantou de repente, certo, e disse — A gente se vê por aí, Harry. E saiu correndo da loja. Ele descansou a colher e olhou para Hermione. — Quero dizer, por que foi tudo isso? O que é que aconteceu? Hermione olhou para a nuca de show e suspirou. — Ah, Harry... — disse Tristonha. — Bom, sinto muito, mas você não teve muito tato. — Eu não tive tato? — exclamou Harry, indignado. — Em um momento estávamos nos dando bem, e no momento seguinte ela estava me dizendo que Rogério Davis a convidou para sair, e, como costumava ir à droga daquela casa de chá, para ficar beijando o Cedrico. — Como é que você acha que eu devia reagir? — Bom, sabe — disse Hermione, um ar paciente de alguém que explica a uma criança temperamental que um mais um é igual a dois. — Você não devia ter dito a ela que queria se encontrar comigo no meio do namoro. — Não, mas — tatamudeou Harry. — Você me pediu para encontrá-la ao meio-dia, e até levar show junto? — Como é que eu ia fazer isso sem dizer a ela? — Você devia ter dito de maneira diferente — explicou Hermione, ainda com aquele exasperante ar de paciência. — Devia ter dito que era uma chatice, mas que eu tinha feito você prometer ir ao Três Vassouras, e que você na verdade não queria ir, que preferia passar o dia inteiro com ela. — Mas, infelizmente, achava que era importante se encontrar comigo. — E se ela, por favor, por um grande favor, pudesse ir com você, e assim, quem sabe, daria para você sair mais depressa? — E também teria sido uma boa ideia mencionar que você me acha feia — acrescentou Hermione, refletindo. — Mas, eu não acho você feia — exclamou Harry, confuso. Hermione deu uma risada. — Harry, você é pior do que o Ronnie. — Bom, não, não é não — suspirou na hora em que Ronnie entrava no salão sujo de lama e parecendo mal-humorado. — Você aborreceu a Shaw quando disse que ia se encontrar comigo. Então, ela tentou fazer ciúmes. — Foi uma maneira de tentar descobrir se você gostava dela. — Era isso que ela estava fazendo? — admirou-se Harry, enquanto Ronnie se sentava no banco de fronte e puxava para perto todos os pratos que conseguiu alcançar. — Bom, não teria sido mais fácil se me perguntasse se eu gostava mais dela ou de você? — As garotas muitas vezes não fazem perguntas desse tipo, pois deviam — disse Harry, com veemência. — Então, eu podia ter simplesmente respondido que gosto mais dela, e ela não precisaria ficar outra vez nervosa com a morte do Cedrico. — Eu não estou dizendo que Shaw foi sensata — disse Hermione, quando Gina se reuniu a eles tão enlameada quanto o Ronnie, e igualmente chateada. — Estou só tentando mostrar como ela estava se sentindo naquele momento. — Você devia escrever um livro — sugeriu Ronnie a Hermione, enquanto cortava as batatas em seu prato. — Traduzindo as maluquices que as garotas fazem para os garotos poderem entendê-las. — É — apoiou Harry, com sinceridade e fervor, olhando para a mesa da Corvinal, onde Shaw se levantara, e ainda sem olhar para ele saiu do salão. — Sentindo-se meio deprimido, voltou-se para Ronnie e Gina. — Então, como foi o treino de quadribol? — Um pesadelo — respondeu Ronnie, mal-humorado. — Ah, qual é? — disse Hermione, olhando para Gina. — Tenho certeza de que não foi tão — foi sim — confirmou Gina. — Foi um espanto. Angelina quase se desmanchou em lágrimas mais para o final. — Ronnie e Gina saíram para tomar banho depois do jantar. Harry e Hermione voltaram para a movimentada sala comunal da Grifinória e a montanha habitual de deveres de casa. Harry estava à via meia hora às voltas com uma nova carta estelar para a astronomia, quando Fred e Jorge apareceram. — Ronnie e Gina não estão aqui? — perguntou Fred, correndo os olhos pela sala ao mesmo tempo em que puxava uma cadeira. E, quando Harry sacudiu negativamente a cabeça, falou. — Que bom! Estivemos assistindo ao treino deles. Vão ser massacrados. A equipe ficou um lixo sem a gente. — Ah, peraí! Gina não é ruim — disse Jorge querendo ser justo, sentando-se ao lado do irmão. — Aliás, nem sei como conseguiu ser tão boa, já que a gente nunca a deixou jogar conosco. — Ela arrombava o barraco em que vocês guardam vassouras no jardim, desde os seis anos de idade, e tirava hora uma vassoura, hora outra, quando vocês não estavam por perto — disse Hermione de trás da sua pilha instável de livros de runas antigas. — Ah! — exclamou Jorge levemente impressionado. — Bom, isso explica. — Ronnie já defendeu algum gol? — perguntou Hermione, espiando por cima de hieróglifos e logogramas mágicos. — Bom, ele é capaz de defender quando acha que não tem ninguém observando — disse Fred, olhando para o teto. — Então, no sábado, só o que a gente precisa fazer, é pedir aos espectadores para virarem as costas e baterem um papo todas as vezes que a goles for arremessada para o lado dele. Ele tornou a se levantar inquieto e foi até a janela espiar os terrenos escuros da escola. — Sabe, o quadribol era quase a única coisa que fazia este lugar valer a pena. Hermione lançou-lhe um olhar sério. — Seus exames estão chegando. — Já lhe disse antes. — Não estamos preocupados com os NIEMs, vetor que o Fred. — Os kits mata-aula estão prontos para o lançamento. Descobrimos como nos livrar daqueles furúnculos. Basta umas gotas de essência de mortisco para resolver o problema. Foi o Lino quem nos sugeriu. Jorge deu um grande bocejo e olhou desconsolado para o céu nublado da noite. — Nem sei se quero assistir a esse jogo. — Se Zacarias Smith nos derrotar, terei de me matar. — Ou, mais provavelmente, matar ele. — Disse Fred com firmeza. — Esse é o problema do quadribol. — Disse Hermione distraídamente, mais uma vez debruçada sobre sua tradução das runas. — Cria essa animosidade e tensão entre as casas. Ela ergueu a cabeça para procurar o exemplar do silabário de Spellman e surpreendeu Fred, Jorge e Harry, os três olhando-a com expressões nos rostos em que se mesclavam a aversão e a incredulidade. — E é mesmo! — exclamou ela com impaciência. — É só um jogo, ou não é? — Hermione! — disse Harry, sacudindo a cabeça. — Você é boa em sentimentos e outras coisas, mas simplesmente não entende de quadribol. — Talvez não — disse ela, ameaçadora, voltando à tradução. — Mas pelo menos a minha felicidade não depende da habilidade de Ronnie defender gols. — E embora Harry preferisse ter de se atirar da torre de astronomia a admitir isso para a amiga, depois de assistir ao jogo no sábado seguinte, ele teria dado os galeões que lhe pedissem para não gostar de quadribol. — A melhor coisa que se poderia dizer sobre a partida é que foi curta. Os espectadores da Grifinória só precisaram suportar 22 minutos de agonia. Era difícil dizer o que foi pior. Harry achou o páreo duro entre o 14º frango de Ronnie, Slopper acertar a boca de Angelina em vez do balaço, e Kirk gritar e cair para trás, quando Zacharias Smith passou veloz por ele carregando agulhas. O milagre foi que a Grifinória só perdeu por 10 pontos. Gina conseguiu capturar o pomo bem embaixo do nariz do apanhador da lufa-lufa, Summerbee, de modo que o placar final foi 240 a 230. — Boa captura! — disse Harry a Gina já na sala comunal, onde a atmosfera lembrava a de um enterro particularmente desanimado. — Tive sorte! — disse, encolhendo os ombros. Não era o pomo muito veloz, e o Summerbee está gripado. Espirou e fechou os olhos exatamente na hora errada. — Em todo caso, quando você tiver voltado à equipe, Gina, eu fui proibido de jogar para sempre. — Você foi proibido enquanto a Umbridge estiver na escola! — corrigiu a garota. — Faz diferença! De qualquer maneira, quando você tiver voltado, acho que vou me candidatar à artilheira. — Angelina e Alicia vão sair no ano que vem, e eu prefiro marcar gols a apanhar o pomo. Harry olhou para Ronnie, que estava encolhido a um canto contemplando os próprios joelhos, uma garrafa de cerveja amanteigada na mão. — Angelina continua a não querer que ele se demita — disse Gina como se lesse os pensamentos de Harry. — Diz que sabe que ele tem jeito para a coisa. Harry gostava de Angelina pela fé que demonstrava ter em Ronnie, mas ao mesmo tempo, achava que seria realmente mais caridoso permitir que ele saísse da equipe. Ronnie deixara o campo sob outro coro atuador de — Wesley é nosso rei! — cantado com o maior gosto pelos alunos da Sonserina, casa que agora era a favorita para a Copa de Quadribol. Fred e Jorge se aproximaram. — Não tenho nem coragem de curtir com a cara dele — disse Fred olhando para o irmão encolhido. — Veja bem, quando ele perdeu o décimo quarto, e fez gestos desencontrados como se fosse um cachorrinho nadando. — Bom, vou guardar para as festinhas, hein? Ronnie abastou-se para a cama depois disso. Por respeito aos seus sentimentos, Harry aguardou um pouco antes de subir para o dormitório, para que o amigo pudesse fingir que estava dormindo, se quisesse. Dito e feito, quando finalmente entrou no quarto, Ronnie estava roncando um pouquinho alto demais, para ser inteiramente plausível. Harry se deitou pensando no jogo. Fora imensamente frustrante assistir a ele da lateral do campo. Estava muito impressionado com o desempenho de Gina, mas sabia que se estivesse jogando, teria capturado o pomo antes. Tinha havido um momento em que a bolinha esvoçara perto do tornozelo de Kirk. Se Gina não tivesse hesitado, poderia ter conquistado a vitória para a Grifinória. Umbridge assistia sentada a alguns níveis abaixo de Harry e Hermione. Uma ou duas vezes virara-se para espiá-lo, sua boca larga de sapo distendida, no que ele imaginara ser um sorriso de triunfo. Só de lembrar, sentia-se quente de raiva deitado ali no escuro. Depois de alguns minutos, porém, lembrou-se de que devia esvaziar a mente de toda emoção antes de dormir, conforme Snape não parava de recomendar, ao fim de cada aula de oculumência. Harry tentou por uns momentos, mas pensar em Snape depois de se lembrar da Umbridge, meramente aumentava sua sensação de surdo rancor. E, em vez disso, viu-se focalizando o quanto detestava os dois. Aos poucos, os roncos de Ronnie foram se perdendo na distância, e sendo substituídos pelo som de uma respiração lenta e profunda. Harry levou muito mais tempo para adormecer. Sentia o corpo cansado, mas seu cérebro demorou a se fechar. Sonhou que Neville e a professora Sprout estavam valsando na sala precisa, ao som de uma gaita de foles que a professora McGonagall tocava. Ele os observou por uns momentos, então resolveu ir procurar os outros membros da AD. Mas quando saiu da sala, deparou não com a tapeçaria de Barnabas, o amalucado, mas com um archote ardendo em seu suporte na parede de pedra. Ele virou a cabeça lentamente para a esquerda. Lá na extremidade do corredor sem janelas, havia uma porta comum, preta. Caminhou em sua direção com uma crescente excitação. Teve a estranha sensação de que desta vez ia finalmente ter sorte, e descobrir o jeito de abri-la. Já bem próximo, viu, com um súbito aumento nessa excitação, que havia uma réstia de claridade azul para o lado direito. A porta estava entreaberta. Ele esticou a mão para abri-la, e... Rory soltou um ronco autêntico, forte e rascante. E Harry acordou de repente com a mão direita estendida à sua frente no escuro, querendo abrir uma porta a centenas de quilômetros de distância. Ele a deixou cair sentindo ao mesmo tempo desapontamento e culpa. Sabia que não deveria ter visto a porta, mas ao mesmo tempo, se sentia tão devorado pela curiosidade de saber o que havia por trás dela, que não pôde deixar de se sentir aborrecido com Ronnie. Se ele ao menos pudesse ter segurado aquele ronco por mais um minuto. Os dois entraram no salão principal para tomar o café da manhã, exatamente na hora em que as corujas chegavam com o correio na segunda-feira. Hermione não era a única pessoa que esperava ansiosa pelo profeta diário. Quase todos ansiavam por ler mais notícias sobre os comensais da morte fugitivos, que apesar de avistados várias vezes, ainda não tinham sido recapturados. Ela apagou à coruja o nuque da entrega, e desdobrou o jornal depressa, enquanto Harry se servia de suco de laranja. Como ele receber apenas um bilhete o ano inteiro, teve certeza, quando a primeira coruja pousou com um baque à sua frente, de que era engano. — Quem é que você está procurando? Perguntou ele, puxando languidamente o seu suco debaixo do bico da ave, e se curvando para verificar o nome e o endereço do destinatário. Harry Potter Salão principal Escola de Hogwarts Enrugando a testa, ele fez menção de tirar a carta da coruja. Mas, antes que o fizesse, mais três, quatro, cinco corujas pousaram ao lado da primeira, e procuraram uma posição, pisando na manteiga, derrubando o saleiro, tentando entregar a carta antes das outras. — O que é que está acontecendo? Indagou Rony, espantado, quando a mesa da Grifinória inteira se inclinou para olhar, e outras sete corujas pousaram entre as primeiras, berrando, piando e batendo as asas. — Harry! disse Hermione, sem fôlego, enfiando as mãos naquele ajuntamento de penas, e retirando uma coruja das torres, que trazia um embrulho comprido e cilíndrico. — Acho que sei o que significa isso. — Abre este aqui primeiro. Harry abriu o embrulho pardo. Dele rolou um exemplar compactamente dobrado da edição de março do Pasquim. Ele o desenrolou e viu o próprio rosto sorrindo acanhado para ele na capa da revista. Enormes letras vermelhas atravessadas na foto anunciavam. Harry Potter, enfim, revela — A verdade sobre aquele que não deve ser nomeado, e a noite em que viu o seu retorno. — Parece bom, não? comentou Luna que vagara até a mesa da Grifinória, e agora se apertava no banco entre Fred e Ronnie. — Saiu ontem. Pedi ao papai para lhe mandar um exemplar de cortesia. — Imagino que tudo isso... — Ela acenou, abarcando as corujas que se empurravam sobre a mesa diante de Harry. — Sejam cartas dos leitores. — Foi o que pensei — disse Hermione, ansiosa. — Harry, você se importa se a gente... — Sirvam-se — respondeu ele, parecendo um pouco confuso. Ronnie e Hermione começaram a abrir os envelopes. — Esta é de um cara que acha que você pirou — disse Ronnie, correndo os olhos pela carta. — Ah, bom, esta mulher aqui recomenda que você experimente uma série de feitiços de choque no St. Mungus — disse Hermione, parecendo desapontada e amassando uma segunda. — Mas esta aqui parece ok — disse Harry lentamente lendo uma longa carta de uma bruxa em Paisley. — Ei, ela diz que acredita em mim. — Este aqui está dividido — disse Fred, que se juntara com entusiasmo à tarefa de abrir as cartas. — Diz que você não passa a impressão de ser maluco, mas que ele realmente não acredita que você sabe quem tenha retornado. — Então, agora não sabe o que pensar. — Caracas, que desperdício de pergaminho! — Tenho um aqui que você convenceu, Harry — disse Hermione, excitada. — Tendo lido a sua versão da história, sou forçado a concluir que o profeta diário tem sido injusto com você. Por menos que eu queira pensar que aquele que não deve ser nomeado retornou, sou forçado a aceitar que você está falando a verdade. — Ah, é maravilhoso! — Outra acha que você está só ladrando — disse Hermione, atirando a carta que amassara por cima do ombro. — Mas esta outra diz que você a converteu, e ela agora acha que você é um verdadeiro herói, e manda junto uma foto. — Uau! — O que é que está acontecendo aqui? — Perguntou uma voz falsamente meiga e infantil. Harry ergueu a cabeça com as mãos cheias de envelopes. A professora Umbridge estava em pé atrás de Fred e Luna, seus olhos de sapo esbugalhados esquadrinhando a confusão de corujas e cartas em cima da mesa diante de Harry. À suas costas, ele viu muitos alunos observando-os com avidez. — Por que recebeu todas essas cartas, Sr. Potter? — Perguntou ela lentamente. — Isso agora é crime? — exclamou Fred em voz alta. — Receber cartas? — Cuidado, Sr. Weasley! — Ou será que terei de lhe dar uma detenção? — disse Umbridge. — Então, Sr. Potter? Harry hesitou, mas não via como poderia abafar o que fizera. Agora, era apenas uma questão de tempo até um exemplar do Pasquim chegar à atenção de Umbridge. — As pessoas estão me escrevendo porque dei uma entrevista sobre o que me aconteceu em junho passado. Por alguma razão, ele olhou para a mesa dos professores ao dizer isso. Harry tinha a estranhíssima impressão de que Dumbledore estivera observando-o um segundo antes, mas quando se virou, o diretor parecia absorto em conversa com o professor Flitwick. — Uma entrevista? — repetiu Umbridge, sua voz mais fina e aguda que nunca. — Como assim? — Uma repórter me fez perguntas e eu respondi. — Disse Harry. — Aqui. E atirou à professora o exemplar do Pasquim. — Ela o apanhou e arregalou os olhos para a capa. Seu rosto cor de massa de pão ficou malhado de violeta. — Quando foi que você fez isso? Perguntou ela, sua voz ligeiramente trêmula. — No último fim de semana em Hogsmeade. Ela o encarou incandescente de fúria, a revista tremendo em seus dedos curtos e grossos. — Não haverá mais passeios a Hogsmeade para o senhor, Sr. Potter? — sussurrou ela. — Como se atreveu? — Como pude? — Ela tomou fôlego. — Tenho tentado repetidamente ensinar a você a não contar mentiras. A mensagem, pelo visto, ainda não entrou em sua cabeça. — Cinquenta pontos a menos para a Grifinória e mais uma semana de detenções. Ela se afastou, apertando o exemplar do Pasquim contra o peito, seguida pelos olhares de muitos alunos. No meio da manhã, enormes avisos haviam sido afixados por toda a escola, não apenas nos quadros das casas, mas nos corredores e salas de aula também. Por ordem da Alta Inquisidora de Hogwarts, o estudante que for encontrado de posse da revista Opasquim será expulso. — A ordem acima está de acordo com o Decreto Educacional nº 27. Assinado, Dolores Joana Umbridge. Alta Inquisidora. Por alguma razão, todas as vezes que Hermione avistavam desses avisos, seu rosto se iluminava de prazer. — Com que é exatamente que você está tão satisfeita? — perguntou-lhe Harry. — Ah, Harry, você não está vendo? — sussurrou Hermione. — Se ela quisesse fazer uma única coisa para garantir que todo aluno da escola lesse a sua entrevista, era exatamente proibir sua leitura. E parece que Hermione tinha toda a razão. Até o fim do dia, embora Harry não tivesse visto nenhum pedacinho do Pasquim em lugar algum da escola, todos pareciam estar citando a entrevista uns para os outros. Harry os ouviu cochichando nas filas às portas das salas de aulas, discutindo-a no almoço e no fundo das salas. E Hermione chegou a contar que as meninas que estavam usando os boxes nos banheiros, falavam nisso quando ela passou por lá, antes da aula de runas antigas. — Então elas me viram, e obviamente sabem que sei. Então me bombardearam com perguntas — contou Hermione a Harry, com os olhos brilhando. — E, Harry, acho que elas acreditam em você. Realmente, acho que, enfim, você as convenceu. Entre mentes, a professora Umbridge rondava a escola, parando alunos a esmo e mandando-os mostrar os livros e os bolsos. Harry sabia que a professora procurava exemplares do Pasquim, mas os estudantes estavam muito à frente dela. As páginas que continham a entrevista de Harry tinham sido reformatadas por meio de feitiços, para parecer cópias de livros-texto, se mais alguém as lesse, ou apagadas por magia, até que seus donos quisessem tornar a lê-las. Logo pareceu que todo mundo na escola vira a entrevista. Os professores, obviamente, tinham sido proibidos de mencionar a entrevista pelo Decreto Educacional nº 26. Mas, assim mesmo, encontraram maneiras de expressar suas opiniões. A professora Sprout concedeu à Grifinória 20 pontos quando Harry lhe passou o regador de água. Um sorridente professor Flitwick deu a Harry uma caixa de ratinhos de açúcar que guinchavam, ao fim da aula de feitiços, fazendo psiu, e se afastando depressa. E a professora Trelawney irrompeu em soluços nervosos durante a aula de adivinhação, e anunciou à turma a surpresa e a uma Umbridge extremamente desaprovadora, que Harry não ia morrer cedo, viveria até uma velhice madura, seria ministro da magia, e teria doze filhos. Mas o que deixou Harry mais feliz, foi show alcançá-lo quando ia correndo para a aula de transfiguração no dia seguinte. Antes que ele entendesse o que estava acontecendo, suas mãos se uniram, e ela sussurrou em seu ouvido. Lamento muito, muito mesmo. Aquela entrevista foi tão corajosa, me fez chorar. Ele ficou triste ao saber que a entrevista a fizera derramar outras tantas lágrimas, mas muito alegre por voltarem a se falar. E ainda mais satisfeito, quando o show lhe deu um beijinho no rosto e se afastou correndo. E, o inacreditável, assim que chegou à porta da sala de transfiguração, aconteceu outra coisa, igualmente boa. Simas, saiu da fila para lhe falar. Eu só queria dizer... Murmurou, fixando com os olhos apertados, o joelho esquerdo de Harry. Que... acredito em você. E mandei um exemplar da revista para minha mãe. E se ainda fosse preciso mais alguma coisa para completar sua felicidade, vieram as reações de Malfoy, Crabb e Goyle. Harry os viu de cabeça juntas na biblioteca mais para o fim da tarde. Estavam em companhia de um garoto franzino que Hermione murmurou se chamar Theodoro Knott. Os quatro se viraram para olhar Harry, que procurava nas prateleiras um livro sobre sumiço parcial. Coyle estalou a juntas dos dedos ameaçadoramente. E Malfoy, coxuchou alguma coisa sem dúvida ruim para Crabb. Harry sabia muito bem por que estavam agindo assim. Ele citara os pais deles como comensais da morte. E o melhor, sussurrou Hermione alegremente quando saíram da biblioteca, é que eles não podem contradizer você, porque não podem admitir que leram o artigo. E para coroar, Luna lhe disse ao jantar que nunca uma tiragem do Pasquim se esgotara tão rápido. — Papai vai fazer uma segunda tiragem — contou ela a Harry com os olhos avegalados de excitação. Ele nem consegue acreditar. Diz que as pessoas parecem ainda mais interessadas na entrevista do que nos bufadores de chifre enrugado. Harry foi herói na sala comunal da Grifinória aquela noite. Atrevidos, Fred e Jorge tinham lançado um feitiço ampliador na capa do Pasquim, e a penduraram na parede para que a cabeça gigantesca de Harry contemplasse os colegas do alto e, ocasionalmente, dissesse frases do tipo — O ministério é retardado! E — Coma bosta, Umbridge! Em voz ressonante. Hermione não achou isso muito divertido. Disse que interferia com sua concentração e acabou indo se deitar cedo, irritada. Harry teve de admitir que o cartaz perdeu a graça uma ou duas horas depois, principalmente quando o feitiço da fala começou a se desgastar, e se ouviam apenas palavras desconexas como Bosta e Umbridge, a intervalos sempre mais frequentes, em um tom progressivamente mais alto. De fato começou a lhe dar dor de cabeça e sua cicatriz recomeçou a formigar incomodamente. Para os gemidos de desapontamento dos muitos colegas que estavam sentados ao seu redor lhe pedindo que recontasse a entrevista pela milésima vez, ele também anunciou que precisava dormir cedo. O dormitório estava vazio quando chegou lá. Por um momento ele descansou a testa no vidro frio da janela ao lado de sua cama. O gesto pareceu aliviar a queimação na cicatriz. Então ele se despiu e se deitou, desejando que a dor de cabeça passasse. Sentia-se também um pouco enjoado. Virou-se de lado, fechou os olhos e adormeceu quase instantaneamente. Estava parado em uma sala escura com cortinas, iluminada por um único candelabro. Suas mãos apertavam o encosto de uma poltrona à frente. Eram mãos de dedos finos e brancos, como se não vissem sol há de anos. E lembravam aranhas grandes e descoradas, contra o veludo escuro da poltrona. Mais além, em um círculo de luz projetado no chão pelo candelabro, achava-se ajoelhado um homem de vestes negras. — Fui mal aconselhado, pelo que parece — disse Harry, num tom de voz agudo e frio que vibrava de raiva. — Senhor, peço o seu perdão — disse Roku, o homem ajoelhado no chão. A parte de trás de sua cabeça refugia à luz das velas. Ele parecia tremer. — Não estou culpando você, Rokuwood — disse Harry, naquela voz fria e cruel. Pargou então a poltrona e contornou-a, aproximando-se do homem encolhido no chão. E parou diretamente sobre ele, ainda na sombra, olhando de uma altura muito maior do que a normal. — Você tem certeza de suas informações, Rokuwood? — perguntou Harry. — Tenho sim, milhorde. Afinal, afinal, eu costumava trabalhar no departamento. — Avery me disse que Boddy poderia retirá-la. — Boddy jamais poderia ter feito isso, milhorde. — Boddy sabia que não poderia. Sem dúvida foi essa a razão porque lutou tanto contra a maldição em impérios lançada por Malfoy. — Levante-se, Rokuwood — sussurrou Harry. O homem ajoelhado quase tropeçou na pressa de obedecer. Seu rosto era bexiguento. As marcas se destacavam à luz das velas. Ele continuou um pouco curvado, mesmo em pé, como em uma meia-reverência, e lançava olhares aterrorizados ao rosto de Harry. — Você fez bem em me informar — disse Harry. — Muito bem. Pelo visto desperdicei meses em planos infrutíferos. Mas não importa. Recomeçaremos a partir de agora. — Você tem a gratidão de Lord Voldemort, Rokuwood. — Milhorde. — Sim, milhorde — exclamou Rokuwood, sua voz rouca de alívio. — Precisarei de sua ajuda. Precisarei de todas as informações que puder me dar. — Naturalmente, milhorde. Naturalmente. O que precisar? — Muito bem. Pode-se retirar. Mande Avery falar comigo. Rokuwood recuou apressado de costas se curvando e desapareceu pela porta. — Sim, milhorde — exclamou Rokuwood, sua voz rouca de alívio. Deixado só no aposento escuro, Harry se virou para a parede. Havia um espelho rachado e manchado pelo tempo na parede sombreada. Harry encaminhou-se para ele. Sua imagem se tornou maior e mais clara no escuro. Um rosto mais branco do que uma caveira. Os olhos vermelhos, com fendas, em lugar de pupilas. — Não! — Quê? — berrou uma voz próxima. Harry se debateu como um louco. Se enrolou nas cortinas e caiu da cama. Por alguns segundos não soube onde estava. Convencido de que iria rever o rosto branco e escabeirado assomando das sombras, então, muito perto dele, falou a voz de Rony. — Quer parar de agir feito maníaco para eu poder tirar você daqui? Rony puxou as cortinas e, à claridade do luar, Harry arregalou os olhos para ele, deitado de costas, a cicatriz queimando de dor. — Pelo jeito, Rony estava se preparando para deitar. Tinha um braço fora do roupão. — Alguém foi atacado outra vez? Perguntou, erguendo Harry com esforço do chão. — Foi o papai? Foi aquela cobra? — Não. — Estão todos bem. Opegou Harry, cuja testa parecia em fogo. — Bom, Avery não está... Está envascado. Passou para ele informações erradas. Voldemort está furioso. Harry gemeu e afundou na cama tremendo, esfregando a cicatriz. — Mas... Rookwood vai ajudá-lo agora. Ele está outra vez no caminho certo. — Do que é que você está falando? Perguntou Rony, amedrontado. — Você está dizendo... — Você acabou de ver você sabe quem? — Eu era você sabe quem. — Disse Harry, esticando as mãos no escuro e erguendo-as diante do rosto para ver se continuavam mortalmente pálidas e com os dedos longos. Ele estava com Rookwood, um dos fugitivos de Azkaban, lembra? Rookwood acabou de contar a ele que Bode não poderia ter feito. — Feito o quê? — Retirado alguma coisa. — Disse que Bode sabia que não poderia. — Bode estava sob a influência da maldição Impérios. — Acho que ele disse que foi o pai do Malfoy quem a lançou. — Bode foi enfeitiçado para retirar alguma coisa? — Confirmou Rony. — Mas... — Harry... — Tem de ser... — A arma. — Harry terminou a frase por ele. — Eu sei. — A porta do dormitório se abriu. Dino e Simas entraram. Harry puxou as pernas para cima da cama. Não queria dar a impressão de que acabara de acontecer algo estranho, pois Simas só recentemente parara de achar que ele era pirado. — Você disse... — Murmurou Rony, aproximando a cabeça de Harry a pretexto de ajudá-lo a se servir da água da jarra sobre a mesa de cabeceira. — Que era o você sabe quem? — Disse... — Confirmou Harry baixinho. — Pronto num gole de água exagerado e desnecessário. Harry viu a água escorrer do queixo para o peito do amigo. — Harry... — Disse ele, enquanto Dino e Simas andavam pelo quarto fazendo barulho, tirando os roupões e conversando. — Você tem de contar, não tenho de contar a ninguém... — Cortou o Harry. — Não teria visto nada se soubesse usar a oclumência. — Já devia ter aprendido a fechar minha mente a tudo isso. — É o que eles querem. — Por eles, Harry se referia a Dumbledore. Tornou a se meter embaixo das cobertas e a se virar para o lado, dando as costas a Rony. E pouco depois, ouviu o colchão do amigo Ranger, quando ele também se deitou. A cicatriz de Harry recomeçou a queimar. Ele mordeu o travesseiro para não fazer barulho. Em algum lugar, sentia, Avery estava sendo castigado. Harry e Rony esperaram até de manhã para contar a Hermione exatamente o que acontecera. Queriam ter absoluta certeza de que ninguém os ouviria. Parados no canto habitual do pátio frio e ventoso, Harry lhe contou cada detalhe do sonho de que pôde se lembrar. Quando terminou, ela continuou calada por um momento, mas fixou com uma intensidade penosa Fred e Jorge, que estavam sem cabeça vendendo seus chapéus mágicos por baixo das capas, do outro lado do pátio. — Então, foi por isso que o mataram — concluiu, em voz baixa, desviando finalmente o olhar de Fred e Jorge. — Quando o bode tentou roubar a arma, lhe aconteceu alguma coisa estranha. — Acho que deve haver feitiços defensivos na arma, ou em volta dela, para impedir que as pessoas a peguem. Era por isso que ele estava no Sandmungus, com o cérebro destrambelhado, sem conseguir falar. — Mas lembram do que a curandeira nos disse? — Bode estava se recuperando. E não podiam arriscar que ele melhorasse, não é? Quero dizer, o choque do que aconteceu quando ele tocou naquela arma, provavelmente desfez a maldição impérios. Quando recuperasse a voz, ele explicaria o que estivera fazendo, não é? Então, saberiam que ele fora enviado para roubar a arma. Naturalmente, teria sido fácil para Lúcio Malfoy lançar a maldição sobre Bode. — Nunca sai do ministério, não é? — E ele andava por lá no dia da minha audiência? — disse Harry. — No... calma aí! — disse lentamente. — Estava no corredor do departamento de mistérios naquele dia. Seu pai comentou que ele provavelmente estava querendo bisbilhotar e descobrir o que tinha acontecido na minha audiência. — Mas, e se... — Estúrgio! — exclamou Hermione, estupefata. — Como disse? — perguntou Ronnie, parecendo confuso. — Estúrgio Podmore! — disse Hermione, sem fôlego. — Preso por tentar passar por uma porta. Lúcio Malfoy deve ter pego ele também. — Aposto que fez isso no dia em que você ouviu lá, Harry. Estúrgio estava usando a capa da invisibilidade de Moody, certo? Então? E se ele estivesse guardando a porta invisível, e Malfoy o ouvisse mexer, ou adivinhasse que tinha alguém ali, ou simplesmente tivesse lançado a maldição impérios, contando que houvesse alguém guardando a sala? — Portanto, quando Estúrgio teve oportunidade, quando foi novamente sua vez de tirar serviço, ele tentou entrar no departamento de mistérios, para roubar a arma para Voldemort. — Ronnie, fique quieto! Mas foi apanhado, e mandado para Azkaban. Ela olhou para Harry. — E agora, Rutwood disse a Voldemort, como conseguir a arma? — Eu não ouvia a conversa toda, mas foi o que me pareceu — disse Harry. — Rutwood costumava trabalhar lá. Quem sabe Voldemort vai mandar o Rutwood fazer o serviço. Emione acenou a cabeça aparentemente com os pensamentos ainda longe. Então, de repente, falou. — Mas você não devia ter visto isso, Harry, de jeito nenhum. — Quê? — exclamou ele surpreso. — Você devia estar aprendendo a fechar a mente a esse tipo de coisa — disse Hermione, com inesperada severidade. — Sei que devia — disse Harry. — Mas, bom, acho que você devia tentar esquecer o que viu — falou com firmeza. — E de agora em diante, se esforçar mais para aprender sua oclumência. — A semana não melhorou com o passar dos dias. Harry recebeu outros dois de — em poções. E continuou aflito com a perspectiva de Hagrid ser demitido. E não conseguiu parar de pensar no sonho em que fora Voldemort, embora não tornasse a mencioná-lo para Ronnie e Hermione. Não queria receber outro passa-fora da amiga. — Desejou muito conversar com Sirius, mas isso estava fora de questão. Então, tentou afastar o assunto para o fundo da cabeça. Infelizmente, o fundo de sua cabeça já não era o lugar seguro que fora no passado. — Levante-se, Potter! — Umas duas semanas depois do sonho com Rookwood, Harry se veria mais uma vez, ajoelhado no chão da sala de Snape, tentando esvaziar a mente. Acabara de ser forçado mais uma vez a aliviar um fluxo de lembranças infantis que nem sequer sabia que ainda guardava. A maior parte ligada a humilhações que Duda e sua turma lhe haviam infligido no ensino fundamental. — A última lembrança — disse Snape. — Qual foi? — Não sei — respondeu Harry, levantando-se cansado. — Estava encontrando uma dificuldade crescente em separar lembranças distintas do fluxo de imagens e sons que Snape não parava de suscitar. — O senhor se refere àquela em que meu primo tentou me fazer ficar em pé no vaso sanitário? — Não — disse Snape suavemente. — Me refiro à do homem ajoelhado no meio de um aposento mal iluminado. — Não é... nada. Os olhos escuros de Snape perfuraram os de Harry. Lembrando-se do que o professor dissera sobre a extrema importância do contato visual para a legilimência, Harry piscou e desviou os olhos. — Como é que aquele homem e aquele aposento foram parar em sua mente, Potter? — Perguntou Snape. — Foi — respondeu Harry, olhando para todo lado menos para Snape. — Foi só... — Só um sonho que eu tire. — Um sonho? — Houve uma pausa em que Harry se fixou em um enorme sapo morto dentro de um frasco de líquido roxo. — Você sabe para que estamos aqui, não sabe, Potter? — Disse o professor em um tom baixo e perigoso. — Você sabe para que estou cedendo as minhas noites e ocupando-as com essa tarefa monótona? — Sei — disse Harry, formalmente. — Então, lembre-me por que estamos aqui, Potter. — Para eu aprender o clumência. — Disse Harry, agora olhando para uma enguia morta. — Correto, Potter. — É por mais obtuso que você seja. — Harry olhou para Snape, olhando. — Seria de esperar que após dois meses de aulas, você tivesse feito algum progresso. — Quantos outros sonhos você teve com o Lorde das Trevas? — Somente este — mentiu Harry. — Talvez — disse Snape, apertando ligeiramente seus olhos escuros e frios. — Talvez você sinta prazer em ter essas visões e sonhos, Potter. — Talvez — eles o façam se sentir especial, importante. — Não, não fazem — respondeu Harry, de queixo duro e com os dedos apertando o punho da varinha. — Ainda bem, Potter — disse Snape friamente. — Porque você não é especial nem importante. — E não cabe a você descobrir o que o Lorde das Trevas está dizendo aos seus comensais da morte. — Não, essa é a sua tarefa, não é? — Disparou Harry. — Não tiveram intenção de dizer isso. Escapara de sua boca com a raiva. Durante muito tempo, os dois se encararam. Harry, convencido de que fora longe demais. — Mas, surgiram a expressão curiosa, quase satisfeita no rosto de Snape, quando ele respondeu. — É, Potter — disse ele com os olhos brilhando. — É a minha tarefa. — Agora, se estiver pronto, recomeçaremos. — Ele ergueu a varinha. — Um, dois, três. — Legilimens. — Sem dementadores, precipitavam-se sobre o lago em direção a Harry. Ele fez uma careta de concentração. Estavam se aproximando. Via os buracos escuros, sob os capuzes. Contudo, Via também Snape à sua frente. Os olhos fixos em seu rosto, resmungando. E, por alguma razão, Snape foi se tornando mais nítido, E os dementadores, mais difusos. Harry ergueu a própria varinha. — Protego! Snape cambalhou. Sua varinha voou para longe de Harry, E, de repente, A mente do garoto estava apinhada de lembranças que não eram dele. Um homem de nariz adunco gritava com uma mulher encolhida, Enquanto um garotinho de cabelos escuros chorava a um canto. Um adolescente de cabelos oleosos estava sentado sozinho em um quarto escuro, Apontando a varinha para o teto, abatendo moscas. Uma garota estava rindo das tentativas de um menino magricela, Que tentava montar uma vassoura corcoviante. — Chega! — Harry teve a sensação de que levara um empurrão no peito. Cambaleou vários passos para trás, Bateu em algumas prateleiras que cobriam as paredes de Snape, E ouviu alguma coisa se partir. Snape tremia ligeiramente e tinha o rosto muito pálido. As costas das vestes de Harry estavam úmidas. Um dos frascos às suas costas quebrara na colisão. A coisa viscosa em conserva que havia dentro, girava no restinho da poção derramada. — Reparo! Sibilou Snape, e o frasco tornou a se fechar imediatamente. — Bom, Potter, sem dúvida isto foi um progresso. Um pouco ofegante Snape endireitou a penseira em que ele mais uma vez guardaram os pensamentos antes de começar a aula. Quase como se ainda estivesse verificando se continuavam ali. — Não me lembro de ter lhe dito para usar um feitiço escudo, mas, sem dúvida foi eficiente. Harry não falou. Sentiu que dizer qualquer coisa poderia ser perigoso. Tinha certeza de que acabara de invadir as lembranças de Snape. Que acabara de ver cenas da infância do professor. Era assustador pensar que o garotinho que chorava, ao assistir a uma briga dos pais, agora estava diante dele, revelando tanto desprezo no olhar. — Vamos tentar outra vez? disse Snape. Harry sentiu uma excitação de temor. Estava prestes a pagar pelo que acabara de acontecer, com certeza. Eles voltaram à posição em que a mesa se interpunha aos dois. Harry, achando que desta vez ia ter muito mais dificuldade para esvaziar a mente. — Quando eu contar três, então? disse Snape, erguendo a varinha. — Um... — Dois... Harry não tinha tido tempo de se dominar e tentar esvaziar a mente, e Snape já gritava. — Legilimens! — Ele estava correndo pelo corredor do departamento de mistérios, deixando para trás as paredes vazias, os archotes, a porta preta e simples ia crescendo. Estava correndo tão depressa, que ia colidir com a porta. Estava a um metro dela, e mais uma vez, via a restia de luz azulada. A porta se abrira. Ele a atravessou finalmente, e entrou em uma sala circular de piso e paredes pretas, iluminada por velas de chamas azuis. E havia outras portas a toda a volta. Ele precisava prosseguir. Mas, que porta deveria escolher? — Potter! Harry abriu os olhos. Estava caído de costas outra vez, sem lembrança de ter chegado à sala. Ofegava como se tivesse corrido toda a extensão do corredor do departamento de mistérios, realmente varado à porta preta, e encontrado à sala circular. — Explique-se! Disse Snape que estava em pé ao lado dele, parecendo furioso. — Não sei o que aconteceu! Disse Harry, com sinceridade, levantando-se. Havia um galo na parte de trás de sua cabeça no ponto em que batera no chão, e ele se sentia febril. — Nunca vi isso antes, quero dizer. — Eu lhe disse. Sonhei com a porta, mas nunca esteve aberta antes. — Você não está se esforçando bastante! — Por alguma razão, Snape estava ainda mais furioso do que há dois minutos, quando Harry vira suas lembranças. — Você é preguiçoso e desleixado, Potter! — É de admirar que o Lorde das Trevas... — Será que o senhor pode me dizer uma coisa? — Disse disparando mais uma vez. — Por que chama Voldemort de Lorde das Trevas? — Até hoje, só ouvi comensais da morte o chamarem assim. — Snape abriu a boca em um esgar. Uma mulher gritou em algum lugar fora da sala. O professor virou a cabeça abruptamente para o alto e ficou observando o teto. — Que de... — Resmungou. Harry ouviu uma agitação abafada no saguão de entrada. Snape olhou para os lados, franzindo a testa. — Você viu alguma coisa anormal quando veio, Potter? Harry sacudiu a cabeça negativamente. Em algum lugar acima, a mulher tornou a gritar. Snape se dirigiu a passos largos para a porta, a varinha em riste, e desapareceu de vista. Harry hesitou um momento e então seguiu-o. Os gritos vinham de fato do saguão de entrada. Tornaram-se mais fortes à medida que Harry corria em direção aos degraus de pedra das masmorras. Quando chegou ao alto, encontrou o saguão cheio. Os alunos tinham acorrido em massa do salão principal, onde o jantar ainda estava sendo servido, para ver o que estava acontecendo. Outros montavam a escadaria de mármore. Harry abriu caminho por um grupo compacto de alunos altos da Sonserina. E viu que os espectadores haviam formado um grande círculo. Uns pareciam chocados, outros até temerosos. A professora McGonagall estava de fronte a Harry do outro lado do saguão. Dava a impressão de estar se sentindo ligeiramente nauseada com o que via. A professora Priloni encontrava-se no meio do saguão de entrada com a varinha em uma das mãos e uma garrafa vazia de cheres na outra, parecendo completamente tresloucada. Seus cabelos estavam em pé. Os óculos de tal maneira tortos, que um olho estava mais aumentado do que o outro. Seus inúmeros chales e cachecóis caíam desalinhados dos ombros, dando a impressão de que ela própria estava se rompendo. Havia dois malões no chão aos seus pés, um deles de tampa para baixo. Dava a impressão de que fora atirado atrás dela. A professora Priloni olhava fixamente, cheia de terror para alguma coisa que Harry não podia ver, mas que parecia estar parada ao pé da escadaria. — Não! — gritava ela. — Não! Isso não pode estar acontecendo! Não posso! Não o recuso a aceitar! — Você não viu que isso ia acontecer? — perguntou uma voz infantil e aguda, parecendo insensivelmente risonha. E Harry, deslocando-se ligeiramente para a direita, constatou que a visão aterrorizante de Triloni era nada mais que a professora Umbridge. — Incapaz como você é de prever até o tempo que vai fazer amanhã, certamente deve ter percebido que o seu lamentável desempenho durante as minhas inspeções e a ausência de melhoria tornaria inevitável a sua demissão? — Você não pode! — berrou a professora Triloni, as lágrimas escorrendo pelo rosto por baixo das lentes enormes. — Você não pode me demitir! Estou aqui há dezesseis anos! Hogwarts é a minha casa! — Era sua casa! — disse a professora Umbridge. — E Harry sentiu revolta de ver o prazer que distendia a cara de sapo da Umbridge enquanto apreciava a Triloni afundar, soluçando-o descontrolada, sobre um dos malões. — Até uma hora atrás, quando o ministro da magia contra-assinou a ordem para sua demissão. — Agora tenha a bondade de se retirar do saguão. Você está nos constrangendo. Mas ela continuou contemplando, com uma expressão de prazer triunfante, a professora Triloni tremer e gemer, balançando-se para frente e para trás em seu malão, tomada de paroxismos de pesar. Harry ouviu um soluço abafado à sua esquerda, e se virou. — Lila e Parvati choravam baixinho, abraçadas. — Ouviu então passos. A professora McGonagall se destacava dos espectadores, marchara direto para Triloni, e estava lhe dando palmadinhas firmes nas costas, ao mesmo tempo em que puxava um enorme lenço de dentro das vestes. — Pronto, pronto, Sibila, se acalme. Açoe o nariz no lenço. — Não é tão ruim quanto você está pensando agora. Você não vai precisar sair de Hogwarts. — Ah! Sério, professora McGonagall? exclamou Umbridge, em tom letal, dando alguns passos à frente. — E a sua autoridade para afirmar isso é? — A minha! disse uma voz grave. — As portas de carvalho da entrada tinham se aberto. Os estudantes de ambos os lados se afastaram depressa, e Dumbledore apareceu na entrada. O que ele andara fazendo lá fora, Harry nem podia imaginar. Mas havia algo impressionante naquela visão recortada contra a noite estranhamente brumosa. — Fechando as portas escancaradas, ele atravessou o círculo de espectadores em direção à trêmula professora Triloni, sentada no malão com o rosto manchado de lágrimas, e à professora McGonagall ao seu lado. — Sua, professor Dumbledore? disse Umbridge, com uma risadinha particularmente desagradável. — Preceio que o senhor não esteja entendendo a situação. — Tenho aqui... — Ela puxou um pergaminho de dentro das vestes. — Uma ordem de demissão assinada por mim e pelo ministro da magia. — De acordo com o decreto educacional número 23, a alta inquisidora de Hogwarts tem o poder de inspecionar, colocar sob observação... — E demitir qualquer professor que ela, isto é, eu, ache que não está desempenhando suas funções conforme exige o ministério da magia. — Eu decidi que a professora Triloni está abaixo do padrão esperado. — Eu a demiti? Para a grande surpresa de Harry, Dumbledore continuou a sorrir. — Ele baixou os olhos para a professora Triloni, que continuava a soluçar, e a engasgar em cima do malão. E disse — A senhora está certa, é claro, professora Umbridge. — Como alta inquisidora, a senhora tem todo o dirito de despedir meus professores. — No entanto, não tem autoridade para expulsá-los do castelo. — Receio — Continuou ele com uma leve reverência — Que, o poder de fazer isto, ainda pertence ao diretor. E é meu desejo que a professora Triloni continue a residir em Hogwarts. Ao ouvir isso, Triloni deu uma risadinha tresloucada que mal escondia um soluço. — Não, não, eu vou, Dumbledore. — Vou embora de Hogwarts, procurar minha fortuna, Alguris. — Não — afirmou Dumbledore com severidade. — É meu desejo que você permaneça, Sibila. Ele se virou então para a professora McGonagall. — Será que posso lhe pedir para acompanhar Sibila de volta aos aposentos dela? — É claro — disse McGonagall. — Vamos, levante-se, Sibila. A professora Sprout saiu correndo da aglomeração e segurou o outro braço de Triloni. Juntas, elas passaram por Umbridge e subiram a escadaria de mármore. O professor Flitwick se apressou em segui-las, empunhando a varinha à frente. Disse com a vozinha esganiçada. — Locomotor malas! E a bagagem da professora Triloni se ergueu no ar e subiu as escadas atrás dela. O professor Flitwick fechou o cortejo. A professora Umbridge estava paralisada, encarando Dumbledore, que continuava a sorrir bondosamente. — O professor Flitwick se apressou em segui-las, empunhando a varinha à frente. — E o quê? Perguntou ela com um sussurro que ecoou pelo saguão. — Você vai fazer com Sibila, quando eu nomear uma nova professora de adivinhação, e precisar dos aposentos dela. — Ah, isso não será problema! Disse Dumbledore, em tom agradável. — Sabe, já encontrei um novo professor de adivinhação. — E ele prefere ficar no andar térreo. — Você encontrou? — exclamou Umbridge estridentemente. — Você encontrou? — Permita-me lembrar-lhe, Dumbledore, que, de acordo com o Decreto Educacional nº 22, o ministro tem o direito de indicar um candidato adequado, se, e apenas se, o diretor não puder encontrar um. — Citou Dumbledore. — Tenho o prazer de lhe informar, que desta vez, eu o encontrei. — Posso apresentá-lo a você? — E se virou para as portas abertas, pelas quais agora entrava a névoa noturna. Harry ouviu o ruído de cascos. Correu um murmúrio de espanto pelo saguão, e os que estavam mais próximos das portas, rapidamente recuaram mais, alguns tropeçando na pressa de abrir caminho para o recém-chegado. Em meio à névoa, surgiu um rosto que Harry já vira, em uma noite escura e tempestuosa, na floresta proibida. Cabelos louro-prateados, e surpreendentes olhos azuis. A cabeça e o tronco de um homem, se completavam, com o corpo de um cavalo-baio. — Este é Firenze. — disse Dumbledore, feliz, a uma assombrada Umbridge. — Creio que você o aprovará. Fim do CD 26 CD 27 Capítulo 27 O Centauro e o Dedo Duro — Agora aposto como você gostaria de não ter desistido de adivinhação, não é, Mione? — perguntou Parvati sorrindo presunçosa. Era hora do café da manhã, dois dias depois da demissão da professora Trilone. E Parvati estava enrolando os cílios na varinha e examinando o efeito nas costas de uma colher. — Iam ter a primeira aula com Firenze naquela manhã. — Nem tanto, disse Hermione com indiferença, lendo o Profeta Diário. — Jamais gostei realmente de cavalos. — Ela virou a página do jornal e passou os olhos pelas colunas. — Ele não é cavalo, é centauro — disse Lilá, chocada. — Um lindo centauro — suspirou Parvati. — Ainda assim continua a ter quatro patas — replicou Hermione calmamente. — Seja como for, pensei que vocês duas estivessem muito chateadas por Trilone ter ido embora. — Estamos — confirmou Lilá. — Fomos à sala dela visitá-la. Levemos uns narcisos, não daqueles que grasnam como os da Sprout, mas dos bonitos. — Como é que ela está? — perguntou Harry. — Nada bem, coitadinha — disse Lilá, penalizada. — Estava chorando e dizendo que preferia deixar o castelo para sempre, a continuar no mesmo lugar que a Umbridge. — E não é culpo. A Umbridge foi horrível com ela, não foi? — Tenho um pressentimento de que a Umbridge só está começando a ser horrível — comentou Hermione sombriamente. — Impossível — disse Hermione, devorando seu pratarrás de ovos com bacon. — Ela não pode ficar pior do que é. — Pois escreva o que eu estou dizendo. Ela vai querer se vingar do Dumbledore por nomear um novo professor, sem consultá-la — disse Hermione fechando o jornal. — Principalmente um semi-humano. — Você viu a cara que ela fez quando viu o Firenze? Depois do café, Hermione foi para a aula de aritmância, enquanto Harry e Ronnie seguiam com Parvati e Lilá para o saguão de entrada, caminho para a aula de adivinhação. — Não vamos para a Torre Norte? — perguntou Ronnie, intrigado, ao ver Parvati passar pela escadaria de mármore sem subir. Parvati lhe lançou um olhar de desdém por cima do ombro. — Como é que você espera que Firenze suba aquela escada? — Estamos na sala 11 agora. Não viu no quadro de avisos ontem? A sala 11 era no térreo, no corredor que saía do saguão para o lado oposto ao salão principal. Perry sabia que era uma daquelas salas que não eram usadas com regularidade. E, por isso, dava uma impressão de abandono, como o de um armário ou quarto de guardados. Quando ele entrou logo atrás de Ronnie e se viu no meio de uma clareira florestal, ficou momentaneamente atordoado. — Que dia! O piso da sala se revestira de um musgo primaveril, no qual se erguiam árvores. Seus ramos folhosos balançavam no teto e nas janelas, fazendo com que a sala se enchesse de raios de uma luz verde suave e malhada. Os alunos que já haviam chegado se acomodaram no piso terroso, com as costas apoiadas nos troncos das árvores e pedregulhos, e abraçavam as pernas dobradas ou cruzadas com força sobre o peito, todos parecendo muito nervosos. No meio da clareira onde não havia árvores estava Firenze. — Harry Potter! — disse ele, estendendo a mão quando o garoto entrou. — Ah! Oi! — cumprimentou Harry, apertando a mão do centauro, que o examinou sem piscar com aqueles olhos espantosamente azuis. Mas não sorriu. — Ah! Que bom ver você! — E você? — disse o centauro, inclinando a cabeça louro-prateada. — Estava escrito que tornaríamos a nos encontrar. Harry reparou que havia no peito de Firenze a sombra de um hematoma em forma de casco. Quando se virou para se reunir ao resto da turma sentada no chão, viu que todos o olhavam assombrados, aparentemente muito impressionados que ele falasse com Firenze, que eles acharam assustador. Quando a porta foi fechada e o último aluno se sentou em um toco de árvore ao lado da cesta de papéis, Firenze fez um gesto englobando a sala toda. — O professor Dumbledore teve a bondade de providenciar esta sala de aula para nós — disse o centauro quando todos se calaram. — Imitando o meu habitat natural. — Eu teria preferido ensinar a vocês na Floresta Proibida, que foi, até segunda-feira, a minha morada. — Mas isso já não é possível. — Por favor, ah, professor — disse Parvati, ofegante, erguendo a mão. — Por que não? — Já estivemos lá com Hagrid. Não temos medo. — O problema não é a sua coragem — disse Firenze — mas a minha situação. Não posso voltar à Floresta Proibida. O meu rebanho me baniu. — Rebanho? — exclamou Lilá, confusa. E Harry percebeu que ela estava pensando em vacas. — O quê? — Ah! A compreensão se espalhou em seu rosto. — Há outros iguais ao senhor? — Perguntou atordoada. — Hagrid o criou, como fez com os testralhos? — Perguntou Dino, curioso. Firenze virou lentamente a cabeça para encarar Dino, que pareceu perceber na hora que acabara de dizer uma coisa muito ofensiva. — Eu não... eu não quis dizer... — Me desculpe — terminou o garoto com a voz abafada. — Os centauros não são servidores nem brinquedos dos humanos — disse Firenze com calma. Fez-se uma pausa. Então Parvati tornou a Ergueramon. — Por favor, professor. — Por que os outros centauros o baniram? — Porque eu concordei em trabalhar para o professor Dumbledore, e eles encaram isso como uma traição à nossa espécie. Harry se lembrou de que, há quase quatro anos, o centauro Agouro valhara com Firenze por permitir que Harry o cavalgasse até um lugar seguro. Chamara-o de Mula. Ficou imaginando se teria sido Agouro quem escoeciara o peito de Firenze. — Vamos começar — disse o centauro. Ele balançou a longa cauda baia, ergueu a mão para o docel de folhas no alto, então baixou-a lentamente, e, ao fazer isso, a claridade da sala diminuiu. Agora, parecia que estavam sentados em uma clareira ao crepúsculo, e surgiram estrelas no teto. — Ouviram-se exclamações e gritos sufocados. Yvonne exclamou audivelmente. — Caracas! — Deitem-se no chão — disse Firenze calmamente. — E observem o céu. Ali está escrito, para os que sabem ler, o destino das nossas raças. Harry se deitou e olhou para o céu. Uma estrela vermelha piscou para ele lá do alto. — Sei que vocês aprenderam os nomes dos planetas e de suas luas em astronomia, e que já mapearam o curso das estrelas no céu. Os centauros foram desvendando os mistérios desses movimentos durante séculos. Nossas descobertas nos ensinam que o futuro pode ser vislumbrado no céu que nos cobre. — A professora Triloni estudou astrologia conosco — disse Parvati, excitada, erguendo a mão à frente do corpo, para que o professor a visse no ar, uma vez que estava deitada de costas. — Marte causa acidentes e queimaduras e outros problemas. E quando faz ângulo com Saturno, como agora, ela desenhou um ângulo reto no ar. Significa que as pessoas precisam ter extremo cuidado ao lidar com coisas quentes. — Isso — disse Firenze calmo — são tolices humanas. A mão de Parvati caiu frouxamente ao lado do corpo. — Ferimentos banais, pequeninos acidentes humanos — tornou Firenze, pateando o chão coberto de musgo. — No universo, eles não têm maior significação do que formigas correndo, e não são afetados pelos movimentos dos planetas. — A professora Triloni começou Parvati em tom ofendido e indignado. — É um ser humano — disse Firenze com simplicidade. — E, portanto, tem os olhos toldados e as mãos tolidas pelas limitações de sua espécie. Harry virou muito ligeiramente a cabeça para olhar Parvati, que parecia muito ofendida, assim como vários colegas que a rodeavam. — Se Bila Triloni pode ter visto, eu não sei — continuou Firenze, e Harry tornou a ouvir sua cauda balançando enquanto caminhava diante da turma. — Mas desperdiça seu tempo, principalmente com a vaidade tola a que os humanos chamam adivinhar o futuro. — Eu estou aqui para explicar a sabedoria dos centauros, que é impessoal e imparcial. — Contemplamos o céu, à procura das grandes ondas de maldade ou de mudança, que por vezes estão ali assinaladas. — Pode levar dez anos para termos certeza do que estamos contemplando. Firenze apontou para a estrela vermelha diretamente acima de Harry. — Na última década, as estrelas têm indicado que a bruxidade está vivendo apenas uma breve calmaria entre duas guerras. Marte, anunciador de conflitos, brilha intensamente sobre nós, sugerindo que a luta não tardará a recomeçar. — Quando ocorrerá, os centauros podem tentar adivinhar, por meio da queima de certas ervas e folhas, pela observação de fumaça e chamas. Foi a aula mais incomum a que Harry já assistira. É verdade que eles queimaram Artemisia e Malva no chão da sala. E Firenze mandou-os procurar certas formas e símbolos na fumaça acre. Mas não pareceu nada preocupado que nenhum dos alunos visse os sinais que ele descrevera. Comentando que os humanos em geral não eram muito bons nisso, e que levará anos para os centauros se tornarem competentes. E concluiu dizendo que, de todo modo, era uma tolice acreditar demais nessas coisas, porque até os centauros, por vezes, as interpretavam erroneamente. Ele não lembrava nenhum professor humano que Harry já tivesse tido. Sua prioridade não parecia ser ensinar o que sabia, mas infundir nos alunos a ideia de que nada, nem mesmo o conhecimento dos centauros, era a prova de erro. — Ele não é muito afirmativo sobre nada, não é? — comentou Rony baixinho, quando apagavam o fogo da Malva. — Quero dizer, eu gostaria de saber mais detalhes sobre a tal guerra que estamos em vésperas de travar. Você não? A cineta tocou do lado de fora da sala, e todos se assustaram. Harry esquecera completamente que continuava dentro do castelo, convencido de que estava realmente na floresta. Os alunos saíram em fila com o ar um tanto perplexo. Harry já ia segui-los com Rony quando Firenze o chamou. — Harry Potter, uma palavrinha, por favor. O garoto se virou. O centauro se adiantou para ele. Rony hesitou. — Pode ficar, mas feche a porta, por favor. — Rony se apressou a obedecer. — Harry Potter, você é amigo de Hagrid, não é? — perguntou o centauro. — Sou — disse Harry. — Então, dê-lhe um aviso meu. — A tentativa dele não está dando certo. — Seria melhor que a abandonasse. — A tentativa dele não está dando certo? — repetiu Harry, sem entender. — E seria melhor que a abandonasse. — repetiu Firenze, confirmando com a cabeça. — Eu próprio avisaria a ele, mas fui banido. Não seria prudente me aproximar da floresta agora. Hagrid já tem problemas suficientes sem uma guerra de centauros. — Mas o que é que Hagrid está tentando fazer? — perguntou Harry, nervoso. Firenze olhou impassível. — Hagrid recentemente me prestou um grande serviço. E, há muito tempo, conquistou o meu respeito pelo cuidado que demonstra com todos os seres vivos. Não trairei o seu segredo. Mas ele precisa ouvir a voz da razão. A tentativa não está dando certo. Diga isso a ele, Harry Potter. Um bom dia pra vocês. A felicidade que Harry sentira na esteira da entrevista ao Pasquim, havia muito tempo se evaporara. Quando um março monótono passou despercebido para um abril tempestuoso, sua vida pareceu ter se transformado mais uma vez, em uma sucessão de preocupações e problemas. Umbridge continuara a assistir a todas as aulas de trato das criaturas mágicas, tornando muito difícil passar o aviso de Firenze a Hagrid. Finalmente, Harry conseguiu, fingindo que perdera seu exemplar de Animais Fantásticos e Onde Habitam. E voltando depois da aula. Quando transmitiu a mensagem de Firenze, Hagrid fixou nele seus olhos inchados e roxos por um momento, aparentemente espantado. Então, pareceu se controlar. — Cara legal, o Firenze! — disse Rougo. — Mas não sei do que ele está falando. A tentativa está dando certo. — Hagrid, o que é que você está aprontando? — perguntou Harry, sério. — Porque você precisa ter cuidado. A Umbridge já demitiu o Treironi, e, se você quer saber, ela continua prestigiada no ministério. Se estiver fazendo alguma coisa que não deve, você vai... — Tem coisas mais importantes do que manter o emprego. — comentou Hagrid, embora suas mãos tremessem levemente ao dizer isso. — Fazendo uma bacia cheia de excrementos de ouriços cair no chão. — Não se preocupe comigo, Harry. — Agora vamos andando. Seja um bom menino. Harry não teve escolha se não deixar Hagrid limpando a bosta do chão, mas se sentiu totalmente desanimado ao se arrastar de volta ao castelo. Em trementes, tal como os professores e Hermione insistiam em lembrar, os NOMs estavam cada dia mais próximos. Todos os quintanistas se sentiam, de alguma forma, estressados. Mas Anna Abbott foi a primeira a receber uma poção calmante de Madame Pomfrey, depois de cair no choro durante uma aula de herbologia em Solussar, dizendo que era burra demais para prestar os exames, e que queria deixar a escola naquele instante. Se não fosse pelas sessões na AD, Harry tinha a impressão de que estaria profundamente infeliz. Às vezes, tinha o sentimento de que vivia para as horas que passava na sala precisa, onde se esforçava muito. Mas ao mesmo tempo se divertia imensamente, inchando de orgulho ao contemplar os companheiros da AD e constatar seu progresso. De fato, Harry às vezes se perguntava como é que Umbridge iria reagir quando visse todos os participantes da AD receberem excelente no NOM de Defesa contra as Artes das Trevas. Eles tinham finalmente começado a trabalhar o patrono, que todos queriam muito praticar. Embora Harry não parasse de lembrar a todos que produzir um patrono no meio de uma sala de aula iluminada, quando ninguém os ameaçava, era muito diferente de produzí-lo quando estivessem enfrentando, por exemplo, um dementador. — Ah, não seja desmancha prazeres! — exclamou Shaw, animada, apreciando o seu patrono em forma de cisne prateado, voar pela sala precisa, durante a última aula antes da Páscoa. — Eles são tão bonitos! — Eles não têm de ser bonitos. — Tenha que proteger você! — disse Harry, paciente. — O que realmente precisamos é de um bicho papão ou coisa parecida. — Foi assim que aprendi. tinha de conjurar o patrono enquanto o bicho papão fingia ser um dementador. — Mas isso seria realmente apavorante? — exclamou Lilá, que soltava baforadas de vapor prateado pela ponta da varinha. — E ainda não consigo fazer! — completou ela com raiva. Navio estava encontrando dificuldade também. Seu rosto se contraía ao se concentrar. — Mas apenas tênues fiapinhos de fumaça prateada saíam da ponta de sua varinha. — Você tem de pensar em alguma coisa feliz! — Harry lembrava ao garoto. — Estou tentando! — disse Navio, infeliz, cujo empenho era tanto que seu rosto redondo chegava a brilhar de suor. — Harry! Acho que estou conseguindo! — berrou Simas, que fora trazido por Dino a sua primeira reunião da AD. — Olha! — Ah! Desapareceu! — Mas era decididamente alguma coisa peluda, Harry. O patrono de Hermione, uma reluzente lontra prateada, brincava à sua volta. — Eles são bonitinhos, não são? — comentou ela, olhando-o com carinho. — A porta da sala precisa se abriu e fechou. Harry se virou para ver quem entrara, mas não parecia haver ninguém. Passou-se um momento até ele perceber que as pessoas próximas à porta haviam se calado. Num instante seguinte, alguma coisa puxava suas vestes na altura do joelho. Ele olhou e viu, para seu grande espanto, Dobby, o elfo doméstico, mirando-o por baixo dos seus oito gorros de lã habituais. — Oi, Dobby! O que é que você... — O que aconteceu? Os olhos do elfo se arregalavam de terror e ele tremia. Os participantes da de mais próximos de Harry tinham se calado. Todos observavam Dobby. Os poucos patronos que as pessoas tinham conseguido conjurar desapareceram em fumaça prateada, deixando a sala bem mais escura do que antes. — Harry Potter, meu senhor! — Esganiçou-se o elfo, tremendo da cabeça aos pés. — Harry Potter, meu senhor! Dobby veio avisar, mas os elfos foram avisados para não contar. Ele correu a bater a cabeça na parede. Harry, que tinha alguma experiência com os hábitos de se castigar de Dobby, fez menção de agarrá-lo. Mas o elfo meramente quicou na pedra graças aos seus oito gorros. Hermione e algumas outras garotas soltaram gritinhos de medo e pena. — O que aconteceu, Dobby? Perguntou Harry, agarrando o bracinho do elfo e mantendo-o afastado de qualquer coisa que ele pudesse encontrar para se machucar. — Harry Potter? Ela? 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 Dobby deu um forte soco no nariz com o punho livre. Harry agarrou-o também. — Quem é ela, Dobby? Mas ele achava que sabia. Certamente só havia uma ela capaz de induzir tal pavor em Dobby. O elfo ergueu os olhos ligeiramente vesgo e pronunciou silenciosamente. — Umbridge? Perguntou Harry, horrorizado. Dobby confirmou e em seguida tentou bater a cabeça nos joelhos de Harry. O garoto o segurou à distância dos braços. — Que tenha, Umbridge! — Dobby! — Ela não descobriu isto. — Hã... — Nós! — Hã... — Hã... — Hã... — Hã... — Hã... — Ele leu a resposta no rosto aflito do elfo. — Com as mãos presas por Harry, ele tentou se chutar e caiu de joelhos. — Ela está vindo? Perguntou Harry calmamente. Dobby deixou escapar um nuivo. — Está, Harry Potter! Está! Harry se engretou e olhou para os colegas imóveis e aterrorizados que contemplavam o elfo a se debater. — O que é que vocês estão esperando? berrou Harry. — Corram! Todos se arremessaram para a saída na mesma hora, embolando na porta. Então, passaram num ímpeto. Harry ouviu-os correndo pelos corredores e desejou que tivessem o bom senso de não tentar ir direto para os dormitórios. Eram apenas dez para as nove. Se ao menos se refugiassem na biblioteca ou no corujal que eram mais próximos... — Harry, anda logo! gritou Hermione em meio ao bolo de gente que se empurrava para sair. Ele pegou Dobby, que continuava tentando se machucar seriamente, e correu com o elfo nos braços para o fim da fila. — Dobby, isto é uma ordem. Volte para a cozinha com os outros elfos. E se ela perguntar se você me avisou, minta e diga que não. E proíbo você de se machucar. Acrescentou, largando o elfo no chão quando finalmente cruzou o portal e bateu a porta. — Obrigado, Harry Potter! disse Dobby com sua vozinha esganiçada, e afastou-se desabalado. Harry olhou para a esquerda e à direita. Os outros andavam tão depressa que ele viu apenas vislumbre dos calcanhares que voavam em cada ponta do corredor antes de desaparecerem. Ele começou a correr para a direita. Havia um banheiro de meninos um pouco adiante. Poderia fingir que estiver ali todo o tempo, se conseguisse chegar lá. — Ah! Alguma coisa o apanhou pelos tornozelos e Harry caiu espetacularmente, deslizando quase dois metros pelo chão antes de parar. Alguém atrás dele gargalhou. Ele se virou de frente e viu Malfoy escondido em um nicho atrás de um feio vaso em forma de dragão. — Azaração do tropeço, Potter! — Ei, professora! — Professora! Peguei um! — Hombrecht surgiu depressa em uma extremidade, ofegante, mas sorrindo satisfeita. — É ele! exclamou jubilante ao ver Harry no chão. — Excelente, Draco, excelente! — Ah, muito bom! Cinquenta pontos para Sonserina! Eu me encarrego dele a partir daqui. — Levante-se, Potter! Harry se pôs de pé olhando para os dois. Nunca vira Umbridge com um ar tão feliz. Ela imobilizou seu braço e se virou toda sorrisos para Malfoy. — Vai andando e veja se consegue apanhar mais algum, Draco. Diga aos outros para procurar na biblioteca alguém que esteja ofegando. Verifiquem os banheiros. A senhorita Parkinson pode examinar os banheiros das meninas. Vamos, vá andando. — E você? Acrescentou ela com a voz mais suave e mais perigosa enquanto Malfoy se afastava. — Você vai comigo à sala do diretor, Potter. Chegaram à gárgula de pedra em minutos. Harry ficou imaginando quantos dos outros teriam sido apanhados. Pensou em Ronnie. A senhora Weasley o mataria. E como se sentiria Hermione, se fosse expulsa antes de prestar os N.O.M. — E fora a primeira reunião dos Simas. E Neville estava progredindo tanto. — Delícia gasosa! Entrou Umbridge. A gárgula de pedra saltou para o lado, a parede se abriu em duas metades e eles subiram a escada rolante de pedra. Chegaram à porta polida com a aldrava de grifo. Mas Umbridge não se deu ao trabalho de bater. Entrou direto, ainda segurando Harry com firmeza. A sala estava cheia de gente. Dumbledore encontrava-se à escrivaninha, à expressão serena, às pontas dos longos dedos juntas. A professora McGonagall empertigada ao seu lado, o rosto extremamente tenso. Cornélio Fudge Ministro da Magia se balançava para frente e para trás sem sair do lugar, ao lado da lareira, pelo visto imensamente satisfeito com a situação. Quinn, Shacklebolt e um bruxo com uma carranca e cabelos muito curtos e crespos que Harry não reconheceu, estavam postados de cada lado da porta como guardas. E a figura de sardas e óculos de Percy Weasley pairava excitada junto à parede. Uma pena e um pesado rolo de pergaminho nas mãos, aparentemente preparado para tomar notas. Os retratos dos velhos diretores e diretoras não estavam fingindo dormir esta noite. Estavam atentos e sérios, observando o que acontecia embaixo. Quando Harry entrou, alguns fugiram para quadros vizinhos e cochicharam com urgência aos ouvidos dos colegas. Harry se desencilhou do aperto de Umbridge quando a porta se fechou. Cornelio Fudge olhou com uma espécie de maligna satisfação no rosto. — Ora! exclamou. — Ora, ora, ora! Harry respondeu com um olhar mais sujo que conseguiu dar. Seu coração batia descontrolado no peito, mas o cérebro estava estranhamente claro e tranquilo. — Ele estava voltando à torre da Grifinória, disse Umbridge. Havia uma excitação obscena em sua voz, o mesmo prazer perverso que Harry ouvira quando a professora Trione se desintegrava de infelicidade no saguão de entrada. O menino Malfoy o encurralou. — Foi mesmo? — Foi mesmo? — exclamou o Fudge admirado. — Preciso me lembrar de contar ao Lúcio. — Muito bem, Potter. Espero que saiba por que está aqui. Harry tinha toda a intenção de responder com um atrevido sim. Sua boca abrira e a palavra começava a se formar quando ele percebeu a expressão de Dumbledore. O diretor não olhava diretamente para ele. Tinha os olhos fixos em um ponto por cima do seu ombro. Mas, quando Harry o encarou, mexeu a cabeça uma fração de segundo para cada lado. Harry mudou de ideia no meio da palavra. — Não. — Como o disse? — perguntou o Fudge. — Não. — repetiu Harry com firmeza. — Você não sabe por que está aqui? — Não, senhor. Não sei. Fudge olhou incrédulo de Harry para a professora Umbridge. O garoto se aproveitou da desatenção momentânea para lançar outro olhar rápido a Dumbledore, que deu um aceno mínimo e a sombra de uma piscadela para o tapete. — Então, você não faz ideia? — disse o ministro com a voz positivamente pesada de sarcasmo. — De por que a professora Umbridge o trouxe a esta sala? — Você não sabe que infringiu o regulamento da escola? — Regulamento da escola? — Não. — Nem os decretos do ministério? — acrescentou Fudge, irritado. — Não que eu tenha consciência, respondeu Harry brandamente. Seu coração continuava a bater acelerado. Quase valia pena dizer mentiras para ver a pressão sanguínea de Fudge subir, mas não conseguia ver como iria dizê-las impunemente. Se alguém informara a Umbridge sobre a AD, então ele, o líder, poderia começar a arrumar as malas agora mesmo. — Então, é novidade para você, disse Fudge, sua voz agora pastosa de raiva. — Que foi descoberta uma organização estudantil ilegal nesta escola? — É, sim, senhor, disse Harry, exibindo um olhar de inocência e de surpresa pouco convincente. — Acho, ministro, disse Umbridge atrás do garoto com a voz sedosa. — Que faríamos maior progresso se eu trouxesse a nossa informante? — É, faça isso, disse Fudge com um aceno e olhou maliciosamente para Dumbledore quando Umbridge saiu. — Nada como uma boa testemunha, não é, Dumbledore? — Nada mesmo, Cornélio, concordou Dumbledore gravemente inclinando a cabeça. Houve uma espera de vários minutos em que ninguém se entreolhou. Então, Harry ouviu a porta se abrir nas suas costas. Umbridge entrou e passou por ele segurando pelo ombro a amiga de cabelos crespos de Cho, Marieta, que escondia o rosto nas mãos. — Não se apavore, querida, não tema, disse a professora Umbridge com suavidade, dando-lhe palmadinhas nas costas. — Está tudo bem agora. Você agiu certo. O ministro está muito satisfeito com você. — Tira sua mãe que boa menina você foi. — A mãe de Marieta ministro acrescentou erguendo os olhos para Fudge. — É Madame Edgecombe, do Departamento de Transportes Mágicos, sessão da Rede de Flu. Ela tem nos ajudado a policiar as laleiras de Hogwarts, sabe? — Muito bom, muito bom, disse Fudge cordialmente. — Tal mãe, tal filha, hã? — Bom, vamos então, querida, ergue a cabeça, não seja tímida. Vamos ver o que você tem a... gárgulas galopantes. Quando Marieta ergueu a cabeça, Fudge deu um salto para trás, chocado, quase se estatelando na lareira. Em seguida, praguejou e sapateou na bainha da capa que começara a fumegar. Marieta deu um guincho e puxou o decote das vestes até os olhos, mas não antes de todos verem que seu rosto estava terrivelmente desfigurado por uma quantidade de pústulas roxas muito juntas, que cobriam seu nariz e suas faces, formando a palavra DEDO DURO. — Não se incomode com as marcas agora, querida, disse Umbridge impaciente. — Tire as vestes de cima da boca e conte ao ministro. Mas Marieta soltou outro guincho abafado e sacudiu a cabeça freneticamente. — Ah, muito bem, sua tolinha, eu contarei, disse Umbridge com rispidez. Tornando-a refazer o sorriso doentio doentio no rosto, disse — Bom, ministro, a senhorita Edcombe aqui veio à minha sala pouco depois do jantar hoje à noite e me disse que queria me contar uma coisa. Contou que se eu fosse a uma sala secreta no sétimo andar, às vezes conhecida como Sala Precisa, eu descobriria algo que me interessaria. fiz-lhe algumas perguntas mais e ela admitiu que haveria uma reunião ali. Infelizmente, naquela altura, a azaração, ela acenou impaciente para o rosto escondido de Marietta, produziu efeito e, ao ver seu rosto no meu espelho, a menina ficou aflita demais para me fornecer maiores detalhes. Bom, agora, disse Fudge, fixando Marietta com o que evidentemente imaginava que fosse um olhar paternal. É muita coragem sua querida ir contar à professora Umbridge. Você agiu certo. Agora, pode me dizer o que aconteceu na reunião? Qual era a finalidade? Quem mais estava presente? Mas Marietta não quis falar, meramente tornou a sacudir a cabeça, os olhos muito abertos e receosos. Você não tem uma contra-azaração para isso? Perguntou Fudge a Umbridge, impaciente, indicando o rosto de Marietta. Para ela poder falar livremente? Ainda não consegui descobrir uma, admitiu Umbridge a contra-gosto. e Harry sentiu um assomo de orgulho pelas habilidades de Hermione em azaração. Mas não faz diferença se ela não quiser falar. Eu posso continuar a história a partir deste ponto. O senhor deve se lembrar, ministro, que lhe enviei um relatório em outubro, informando que Potter se encontrava com vários colegas no Cabeça de Javali em Hogsmeade. E qual é a sua prova disso? Interrompeu-a a professora McGonagall. Tenho o testemunho de Willie Widerschins Minerva, que, por acaso, estava no bar naquela ocasião. Usava muitas bandagens, é verdade, mas sua audição estava perfeita, disse Umbridge cheia de si. Ele ouviu cada palavra que Potter disse, e veio direto à escola me relatar. Ah, então foi por isso que ele não foi processado por ter feito todos aqueles vasos sanitários regurgitarem, exclamou a professora McGonagall, erguendo as sobrancelhas. Que visão interessante do nosso sistema judiciário. Corrupção descarada, bradou o retrato de um corpulento bruxo de nariz vermelho, na parede atrás da escrivaninha de Dumbledore. No meu tempo, o ministério não negociava com criminosos baratos. Não, senhor, não negociava. Obrigado, Fortskill, já chega, disse Dumbledore suavemente. A finalidade do encontro de Potter com esses estudantes, continuou a Umbridge, era persuadir-os a formar uma sociedade ilegal, com o fito de aprender feitiços e maldições que o ministério declarou inadequados para a idade escolar. Acho que você vai descobrir que está enganada, Dolores, disse Dumbledore calmamente, espiando por cima dos oclinhos de meia-lua encarrapitados no meio do nariz adunco. Harry olhou para o diretor. Não entendia como é que Dumbledore ia livrá-lo dessa. Se Willie Widdershims tivesse de fato ouvido tudo que ele dissera no cabeça de javali, simplesmente não haveria escapatória. Oh exclamou Fudge, recomeçando a se balançar sobre os pés. Sim, vamos ouvir a última lorota inventada para tirar Potter de uma confusão. Vamos então Dumbledore, vamos. Willie Widdershims estava mentindo, é isso? Ou era o gêmeo idêntico de Potter que estava no cabeça de javali naquele dia? Ou a explicação costumeira que envolve a reversão do tempo, um morto que retorna à vida e uns dementadores invisíveis? Percy Weasley deixou escapar uma gostosa gargalhada. Ah, essa é boa, ministro, muito boa! Harry poderia ter dado um chute nele. então viu para seu espanto que Dumbledore também sorria gentilmente. Cornélio, eu não nego, e tenho certeza de que Harry também não, que ele estivesse no cabeça de javali naquele dia. Nem que estivesse procurando recrutar estudantes para um grupo de defesa contra as artes das trevas. Estou apenas dizendo que Dolores está muito enganada de que tal grupo fosse a época ilegal. Se você se lembra, o decreto educacional que proibiu todas as associações de estudantes só entrou em vigor dois dias depois da reunião de Harry em Hogsmeade. Portanto, ele não estava infringindo regulamento algum no cabeça de javali. Percy parecia ter sido atingido no rosto por alguma coisa muito pesada. Fudge se mobilizou no meio do seu balanço boquiaberto. Umbridge se recuperou primeiro. Tudo isso está muito bem, diretor, disse sorrindo meigamente. Mas agora já faz seis meses que o decreto número 24 entrou em vigor. Se o primeiro encontro não foi ilegal, todos os que ocorreram depois certamente o são. Bom, replicou Dumbledore, estudando-a com educado interesse por cima dos dedos entrelaçados. Eles certamente seriam se tivessem continuado depois que o decreto entrou em vigor. Você tem alguma prova de que os encontros continuaram? Enquanto Dumbledore falava, Harry ouviu um rumorejo atrás e achou que Quinn cochichara alguma coisa. Podia jurar também que sentir alguma coisa roçar o lado do seu corpo, alguma coisa suave como um sopro ou as asas de um pássaro, mas olhando para baixo não viu nada. Prova? Repetiu Umbridge, abrindo aquele sorriso bufonídeo. Você não esteve prestando atenção, Dumbledore? Por que acha que a senhorita Edgecombe está aqui? Ah, e ela pode nos falar dos seis meses de encontros? Perguntou Dumbledore, erguendo as sobrancelhas. Tive a impressão de que ela estava meramente relatando uma reunião hoje à noite. Senhorita Edgecombe disse imediatamente. Conte-nos há quanto tempo essas reuniões vêm acontecendo, querida. Você pode simplesmente acenar ou balançar a cabeça. Tenho certeza de que isso não vai piorar as marchas. Elas têm se realizado regularmente nos últimos seis meses? Harry sentiu seu estômago despencar. Era o fim. Tinham chegado a uma muralha de provas inegáveis que nem mesmo Dumbledore seria capaz de remover. Só precisa acenar ou balançar a cabeça, querida, disse Umbridge, tentando persuadir Marietta. Vamos! Agora! Isso não vai reativar a azaração. Todos na sala olharam para o topo da cabeça da garota. Apenas seus olhos estavam visíveis entre as vestes repuxadas e a franja crespa. Talvez fosse um efeito das chamas, mas seus olhos pareciam estranhamente vidrados. Então, para absoluto assombro de Harry, Marietta balançou negativamente a cabeça. Umbridge olhou depressa para Fudge e de novo para Marietta. Acho que você não entendeu a pergunta. Entendeu, querida? Estou perguntando se você tem ido a essas reuniões nos últimos seis meses. Você tem, não tem? Mais uma vez, Marietta balançou a cabeça. O que é que você quer dizer balançando a cabeça, querida? Perguntou Umbridge impaciente. Eu diria que o significado do gesto da menina foi muito claro, disse a professora McGonagall com aspereza. Não houve reuniões secretas nos últimos seis meses. Estou certa, senhorita Edcombe? Marietta acenou a cabeça afirmativamente. Mas houve uma reunião hoje à noite, exclamou Umbridge furiosa. Houve uma reunião, senhorita Edcombe. A senhorita me falou nela na sala precisa. E Potter era o líder, não era? Potter o organizou. Potter, por que você está balançando a cabeça, menina? Bom, normalmente quando uma pessoa balança a cabeça, disse McGonagall friamente, ela quer dizer não. Então, a não ser que a senhorita Edcombe esteja usando uma linguagem de sinais ainda desconhecida dos seres humanos, A professora Umbridge agarrou Marietta virou-a de frente e começou a sacudi-la violentamente. Uma fração de segundo depois, Dumbledore estava em pé, a varinha erguida. Queen se adiantou e Umbridge se afastou de Marietta, sacudindo a mão no ar como se tivesse se queimado. Não posso permitir que você brutalize os meus estudantes dolores, disse Dumbledore e pela primeira vez pareceu aborrecido. — Queira se acalmar, Madame Umbridge, disse Queen com sua voz profunda e lenta. A senhora não quer se envolver em confusões. — Não, disse Umbridge ofegante, erguendo os olhos para a figura imponente de Queen. — Quero dizer, sim, você tem razão, Shacklebolt, eu, eu, eu perdi a cabeça. Marietta estava parada exatamente onde Umbridge a largara. Não parecia nem perturbada pelo inesperado ataque da professora, nem aliviada por ter sido solta. Continuava a segurar as vestes na altura dos olhos vidrados e fixos em algum ponto à sua frente. Uma repentina suspeita, ligada ao coxicho de Queen e à coisa que sentia passar por ele, nasceu na mente de Harry. — Dolores, disse Fudge com ar de quem tentava determinar algo de uma vez por todas. A reunião de hoje é à noite. Aqui sabemos que decididamente se realizou. — Sim, disse Umbridge recuperando-se. — Sim, bom. A senhorita Edcombe me informou e eu imediatamente me dirigi ao sétimo andar, acompanhada por certos estudantes dignos de confiança, para apanhar em flagrante os participantes da reunião. Parece, no entanto, que eles foram avisados, porque quando chegamos ao sétimo andar corriam em todas as direções. — Mas não faz diferença. Tenho todos os nomes aqui. A senhorita Parkinson entrou na sala precisa a meu pedido para ver se haviam esquecido alguma coisa ao sair. precisávamos de provas. E a sala nos forneceu. E, para horror de Harry, ela puxou do bolso a lista de nomes que Hermione havia prendido na parede da sala precisa e entregou-o a Fudge. No instante em que vi o nome de Potter na lista percebi o que tínhamos nas mãos. — Excelente! disse Fudge, um sorriso se espalhando pelo rosto. — Excelente, Dolores! E... pelo trovão! Ele ergueu os olhos para Dumbledore que continuava parado ao lado de Marieta, segurando a varinha frouxamente na mão. — Está vendo o nome que escolheram para o grupo? disse Fudge calmo. — Armada de Dumbledore! Dumbledore estendeu a mão e apanhou o pergaminho que Fudge segurava. Olhou para o cabeçalho escrito por Hermione meses antes e, por um momento, pareceu incapaz de falar. Então, ergueu a cabeça e sorriu. — Bom, o plano fracassou, disse com simplicidade. — Quer que eu escreva uma confissão, Cornélio? Ou basta uma declaração diante dessas testemunhas? Perry viu McGonagall e Quinn se entreolharem. Havia medo nos rostos de ambos. Ele não entendia o que estava acontecendo e, pelo visto, Fudge também não. — Declaração? perguntou o ministro lentamente. — Que... eu... não... — A armada de Dumbledore, Cornélio, disse Dumbledore, ainda sorrindo ao agitar a lista de nomes diante dos olhos de Fudge. — Não é a armada de Potter. É a armada de Dumbledore. — Mas... mas... A compreensão iluminou subitamente o rosto de Fudge. Ele recuou um passo horrorizado, soltou um ganido e pulou outra vez para longe da lareira. — Você... sussurrou, sapateando na capa em chamas. — Isso mesmo, confirmou Dumbledore em tom agradável. — Você organizou isso? — Organizei. — Você recrutou esses estudantes para... para uma armada? — Hoje à noite seria a primeira reunião, disse Dumbledore, acenando com a cabeça. somente para saber se eles estariam interessados em se unir a mim. — Vejo agora que obviamente foi um erro convidar a senhorita Edcombe. — Marietta confirmou com a cabeça. Fudge olhou da garota para Dumbledore, seu peito inchando. — Então você tem conspirado contra mim? — berrou. — Isso mesmo, respondeu Dumbledore alegremente. — Não! — gritou Harry. Quinn lançou um olhar de advertência a ele. McGonagall arregalou os olhos ameaçadoramente. Mas Harry compreendera de repente o que Dumbledore ia fazer, e não podia deixar isso acontecer. — Não, professor Dumbledore! — Fique quieto, Harry. — O receio que terá de sair da minha sala, disse Dumbledore calmamente. — É! Cale-se, Potter! vociferou Fudge, que continuava a devorar Dumbledore com os olhos, com uma espécie de prazer horrorizado. — Ora, 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 vim aqui esta noite esperando expulsar Potter, e em vez disso, em vez disso, conseguem me prender. Concluiu Dumbledore sorridente. — É como perder um nuque e encontrar um galeão, não é mesmo? — Weasley! chamou Fudge, agora positivamente tremendo de prazer. — Weasley, você anotou tudo, tudo o que ele disse? A confissão! Está tudo aí? — Sim, senhor, penso que sim, respondeu Percy pressuroso, com o nariz sujo de tinta tal a velocidade com que fizer as suas anotações. — A parte em que diz que está tentando organizar uma armada contra o ministério, que está trabalhando para me desestabilizar? — Sim, senhor, anotei sim, senhor, respondeu Percy verificando as anotações exultante. — Muito bem, então, disse o ministro, agora irradiando felicidade. — Reproduza suas notas, Weasley, e mande uma cópia para o profeta diário imediatamente. — Se despacharmos uma coruja veloz, chegará em tempo para a edição matutina. Percy saiu correndo da sala, batendo a porta ao passar, e Fudge voltou sua atenção para Dumbledore. — Você será agora escoltado ao ministério, onde será formalmente acusado e escoltado a Azkaban para aguardar julgamento. — Ah, disse Dumbledore educadamente. — Sim. — Sim, achei que chegaríamos a este pequeno transtorno. — Transtorno? exclamou Fudge, a voz vibrando de felicidade. — Não vejo nenhum transtorno Dumbledore. — Bom, replicou Dumbledore desculpando-se. — Receio dizer que vejo. — Ah, verdade? — Bom, parece que você tem a ilusão de que irei, como é mesmo a expressão, que irei sem fazer barulho. — Receio dizer que não vou sem fazer barulho, Cornelio. — Não tenho absolutamente a intenção de ser mandado para Azkaban. — Eu poderia fugir, é claro, mas que perda de tempo. E, francamente, posso pensar em inúmeras coisas que prefiro fazer. O rosto de Umbridge corava sem parar. Parecia que ela estava sendo enchida com água fervendo. Fudge olhou para Dumbledore com uma expressão muito tola no rosto, como se estivesse aturdido por um golpe repentino e não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. Teve um pequeno engasgo, depois olhou para Queen e o homem de cabelos curtos e grisalhos, o único na sala que permanecera totalmente em silêncio até então. Este deu a Fudge um aceno de confirmação e se adiantou uns passos afastando-se da parede. Harry viu sua mão deslizar quase displicentemente em direção ao bolso. — Não seja bobo, Dullish, disse Dumbledore em tom bondoso. — Estou certo de que você é um excelente auror. Tenho a impressão de que obteve excepcional em todos os seus N e E.M. — Mas se tentar me levar à força, terei de machucá-lo. O homem chamado Dullish piscou meio abobado. Tornou a olhar para Fudge, mas desta vez parecia esperar uma dica sobre o que fazer a seguir. — Então, caçoou Fudge recuperando-se, você pretende enfrentar Dullish, Shanker Bolt, Dolores e a mim sozinho, Dumbledore? — Pelas barbas de Merlin, não, disse Dumbledore sorrindo. — Não, a não ser que vocês sejam suficientemente insensatos de me obrigar a isso. — Ele não estará sozinho, exclamou a professora McGonagall em voz alta, metendo a mão nas vestes. — Ah, estará sim, Minerva, tornou Dumbledore rápido. — Hogwarts, precisa de você. — Chega de disparates, disse Fudge, puxando a própria varinha. — Dolish, shuttlebolt, blendam-no! Um raio prateado lampejou pela sala. Ouviu-se um estrondo como o de um tiro e o chão tremeu. Uma mão agarrou Harry pelo cangote e forçou-o a se deitar no chão, quando o segundo raio disparou. Vários retratos berraram. Fox guinchou e uma nuvem de fumaça encheu o ar. Tossindo por causa da poeira, Harry viu um vulto escuro desabar com estrépito no chão na frente dele. Ouviu-se um grito agudo e um baque e alguém exclamando — Não! Seguiu-se o ruído de vidro quebrando. de pés se arrastando freneticamente. Um gemido e silêncio. Harry tentou virar para os lados a ver quem o estrangulava e viu a professora McGonagall encolhida ao seu lado. Ela o livrara e a Marieta afastando-os do perigo. A poeira ainda caía devagarinho do alto em cima deles. Ligeiramente ofegante, Harry viu uma figura alta vindo em sua direção. — Vocês estão bem? Perguntou Dumbledore. — Estamos! respondeu a professora McGonagall erguendo-se e arrastando com ela Harry e Marieta. A poeira foi se dissipando. A destruição no escritório tornou-se visível. A escribaninha de Dumbledore fora virada. Todas as mesinhas de pernas finas tinham tombado no chão. Os instrumentos de prata estavam partidos. Fudge, Umbridge, Quinn e Dollish estavam imóveis caídos no chão. Fox, a Fênix, sobrevoava-os em círculos amplos cantando baixinho. — Infelizmente, tive de azarar Quinn também, ou teria parecido muito suspeito. Disse o diretor em voz baixa. Ele entendeu extraordinariamente rápido, modificando a memória da senhorita Edgecombe, quando os outros não estavam olhando. — Agradeça a ele por mim, por favor, Minerva. — Agora, eles não tardarão a acordar e será melhor que não saibam que tivemos tempo de nos comunicar. Vocês devem agir como se o tempo não tivesse passado, como se eles tivessem apenas sido derrubados. Eles não se lembrarão. — Onde é que você vai, Dumbledore? — Tussurrou McGonagall. — Largo, Grimwald? — Ah, não. — Respondeu, com um sorriso triste. — Não vou sair para me esconder. Fudge logo irá desejar nunca ter me tirado de Hogwarts, prometo. — Professor Dumbledore, começou Harry. Não sabia o que dizer primeiro, que sentia muito ter começado a AD e causado toda essa confusão. Ou, como se sentia mal que Dumbledore estivesse partindo para salvá-lo da expulsão. Mas o diretor interrompeu-o antes que pudesse continuar. — Escute, Harry, disse com urgência. — Você precisa estudar oclumência o máximo que puder, está me entendendo. Faça tudo que o professor Snape mandar. E pratique particularmente toda noite antes de dormir, para poder fechar sua mente aos pesadelos. Você vai entender a razão muito em breve. Mas precisa me prometer. O homem chamado Dolish começou a se mexer. Dumbledore agarrou o pulso de Harry. Lembre-se. Feche sua mente. Mas quando os dedos de Dumbledore se fecharam sobre sua pele, Harry sentiu novamente aquele terrível desejo ofídico de atacar o diretor, de mordê-lo, de feri-lo. — Você vai compreender, sussurrou Dumbledore. Fox deu uma volta na sala e mergulhou em direção ao diretor. Dumbledore soltou Harry, ergueu a mão e segurou a longa cauda dourada da fênix. Houve uma labareda e os dois desapareceram. — Aonde é que ele foi? Bradou Fudge levantando-se do chão. — Aonde é que ele foi? — Não sei. Berrou Quinn, também se pondo de pé. — Ora, ele não pode ter desaparatado? exclamou Umbridge. — Não se pode fazer isso aqui na escola. — As escadas! gritou Dolish e precipitou-se para a porta, escancarou-a e desapareceu, seguido de perto por Quinn e Umbridge. Fudge hesitou, então ficou em pé lentamente, espalmando a poeira da frente das vestes. Houve um longo e penoso silêncio. — Bom, Minerva, disse Fudge desagradavelmente, endireitando a manga rasgada. — Receio dizer que este é o fim do seu amigo Dumbledore. — Você acha mesmo? — desenhou a professora. Fudge pareceu não ouvi-la. Corria os olhos pela sala destruída. Alguns retratos o vaiaram. Um ou dois até fizeram gestos obscenos com as mãos. — É melhor você levar esses dois para a cama, disse Fudge, tornando-o a olhar para McGonagall com um aceno de dispensa em direção a Harry e Marietta. A professora McGonagall não respondeu, mas se encaminhou com os garotos para a porta. Quando ela se fechou, Harry ouviu a voz de Fineus Nigelus. — Sabe, ministro, discordo de Dumbledore em muita coisa, mas não se pode negar que ele tem classe. Fim do CD 27 CD 28 Capítulo 28 A pior lembrança de Snape Por ordem do Ministério da Magia, Dolores Joana Umbridge, alta inquisitora, substituiu Alvo Dumbledore na diretoria da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. A ordem acima está de acordo com o decreto educacional número 28 Assinado Cornélio Oswaldo Fudge Ministro da Magia Os avisos foram afixados por toda a escola da noite para o dia, mas não explicavam como é que todas as pessoas que ali viviam pareciam saber que Dumbledore dominara dois aurores, a alta inquisidora, o ministro da magia e seu assistente júnior para fugir. Por onde quer que Harry andasse no castelo, o único tema das conversas era a fuga de Dumbledore. E embora alguns detalhes tivessem sido alterados nas repetições, Harry ouviu uma segunda lista garantir a outra que Fudge estaria agora acamado no St. Mangos com uma abóbora no lugar da cabeça. Era surpreendente como o restante da informação era exata. Todos sabiam, por exemplo, que Harry e Marietta eram os estudantes que haviam presenciado a cena na sala de Dumbledore. E, como agora Marietta se achava na ala hospitalar, Harry se viu assediado com pedidos para contar a história em primeira mão. Dumbledore não vai demorar a voltar, disse Ernesto Macmillan confiante ao sair da aula de Herbologia, depois de ouvir com atenção a história de Harry. Eles não puderam mantê-lo afastado no nosso segundo ano e também não vão poder agora. O Frei Gorducho me disse... E aqui ele baixou a voz conspirativamente, obrigando Harry, Rony e Hermione a se inclinarem para ouvir. Que aquela âmbis tentou voltar à sala de Dumbledore na noite passada, depois de terem basculhado o castelo e a propriedade à procura dele. Não conseguiu passar pela gárgula. A sala do diretor se lacrou para impedir sua entrada, viu Ernesto. Pelo que contam, ela teve um bom acesso de raiva. Ah, tenho certeza de que ela realmente se imaginou sentada lá em cima na sala do diretor, disse Hermione maldosamente, quando subiu uma escada para o saguão de entrada. Treinando sobre todos os professores, aquela velha burra presunçosa e ávida de poder que é... Ora! Você realmente quer terminar essa frase, Granger? Draco Malfoy saíra de trás de uma porta seguido por Crabbe e Goyle. Seu rosto pálido e fino iluminava-se de malícia. Preceio que vou ter de cortar alguns pontos da grifinória e da lufa-lufa. Falou do seu jeito arrastado. Só os professores podem tirar pontos das casas, Malfoy, replicou Ernesto na hora. Eu sei que monitores não podem tirar pontos uns dos outros, retrucou Malfoy. Crabbe e Goyle deram risadinhas. Mas os membros da Brigada Inquisitorial... Os o quê? Perguntou Hermione com rispidez. Brigada Inquisitorial Granger, disse Malfoy apontando para um minúsculo i no peito logo abaixo do distintivo de monitor. Um grupo seleto de estudantes que apoia o Ministério da Magia, escolhidos a dedo pela professora Umbridge. Em todo o caso, os membros da Brigada Inquisitorial têm o poder de tirar pontos. Então, Granger, vou tirar de você cinco por ter sido grosseira com a nossa nova diretora. Do Macmillan, cinco por me contradizer. E cinco porque não gosto de você, Potter. Weasley, a sua camisa está para fora, por isso vou ter de tirar mais cinco. Ah é, me esqueci. E você é uma sangue ruim, Granger, então menos dez por isso. Ronnie puxou a varinha, mas Hermione afastou-a sussurrando. Não. Muito sensato, Granger, murmurou Malfoy. Nova diretora, novos tempos. Agora comporte-se, Potter pirado, rei banana. Dando boas gargalhadas, Malfoy se afastou com Crabb e Goyle. Ele estava blefando, comentou Ernesto estravecido. Não pode ter o direito de descontar pontos. Isso seria ridículo. Subverteria completamente o sistema monitório. Mas, Harry, Ronnie e Hermione tinham se virado automaticamente para as gigantescas ampulhetas, dispostas em nichos na parede, às costas deles, que registravam o número de pontos das casas. Naquela manhã, Grifinória e Corvinal estavam disputando a liderança quase empatadas. Enquanto olhavam, subiram algumas pedrinhas, reduzindo o seu total nas bolhas inferiores. De fato, a única que parecia inalterada era a ampulheta cheia de esmeraldas da Sonserina. — Já a reparou? — perguntou a voz de Fred. Ele e Jorge tinham acabado de descer a escadaria de mármore e se reuniram a Harry, Ronnie, Hermione e Ernesto diante das ampulhetas. — Malfoy acabou de nos descontar uns cinquenta pontos, disse Harry furioso. Enquanto observavam, viram mais pedrinhas subirem na ampulheta da Grifinória. — É, o Montag tentou nos prejudicar durante o intervalo, contou Jorge. — Como assim tentou? Perguntou Ronnie na mesma hora. — Ele não chegou a enunciar todas as palavras, disse Fred. — Nós o empurramos de cabeça no armário sumidouro do primeiro andar. Hermione pareceu muito chocada. — Mas vocês vão se meter numa confusão horrível? — Não até o Montag ir reaparecer, e isso pode levar semanas. Não sei aonde o mandamos, disse Fred descontraído. — Em todo caso, decidimos que não vamos mais ligar se nos metermos ou não em confusão. — E algum dia vocês ligaram? — Indagou Hermione. — Mas é claro, protestou Jorge. — Nunca fomos expulsos, não é? — Sempre soubemos onde parar, acrescentou Fred. — Às vezes ultrapassávamos um dedinho, disse Jorge. — Mas sempre paramos em tempo de evitar um caos total, completou Fred. — Mas e agora? — Perguntou Ronnie hesitante. — Bom, agora, começou Jorge. — Com a partida de Dumbledore, continuou Fred. — Concluímos que um certo caos, disse Jorge, — É exatamente o que a nossa querida diretora merece, disse Fred. — Pois não deviam, sussurrou Hermione. — Realmente não deviam. Ela adoraria ter uma razão para expulsar vocês. — Você não está entendendo Hermione, não é? — Perguntou Fred sorrindo para ela. — Não fazemos mais questão de ficar. — Sairíamos agora se não estivéssemos decididos a fazer alguma coisa por Dumbledore primeiro. — Então, assim sendo, ele consultou o relógio. — A fase 1 está prestes a começar. — Eu iria para o salão principal almoçar se fosse vocês, para os professores verem que não tem nada a ver com a coisa. — Nada a ver com o quê? — Indagou Hermione, ansiosa. — Vocês verão, respondeu Jorge. — Agora vão andando. Fred e Jorge desapareceram na massa crescente de alunos que descia a escadaria para almoçar. Com o ar muito desconcertado, Ernesto murmurou alguma coisa sobre terminar um dever de transfiguração, e saiu apressado. — Acho que devíamos sair daqui, sabe? disse Hermione nervosa. — Só por precaução. — É, vamos, concordou Ronnie, e os três se dirigiram às portas do salão principal. Mas Harry mal avistara o céu do dia com nuvens brancas sopradas pelo vento, quando alguém lhe bateu no ombro, e ao se virar, ele deparou quase nariz com nariz com Filch, o zelador. O garoto recuou vários passos. Filch era melhor visto de longe. — A diretora quer ver você, Potter, disse malicioso. — Não fui eu, disse Harry tolamente, pensando no que Fred e Jorge estavam planejando. As bochechas caídas de Filch sacudiram de riso inarticulado. — Consciência pesada, exclamou asmático. — Venha comigo. Harry olhou para Ronnie e Hermione, que pareciam preocupados. Ele sacudiu os ombros e acompanhou Filch de volta ao saguão de entrada, na direção contrária à maré de estudantes esfomeados. O zelador parecia estar de excelente humor. Cantarolava desafinado em voz baixa enquanto subiam à escadaria de mármore. Quando chegaram ao primeiro andar, disse — As coisas estão mudando por aqui, Potter. — Já reparei, respondeu o garoto com frioza. — Veja, faz anos que digo a Dumbledore que ele é muito frouxo com vocês, disse Filch com uma risadinha maldosa. — Suas ferinhas nojentas, vocês nunca soltariam bombas de bosta se soubessem que eu tinha poder para arrancar o couro de vocês achicotadas, não é mesmo? Ninguém teria pensado em jogar frisbees dentados nos corredores se eu pudesse pendurar vocês pelos tornozeiros na minha sala, não é? mas quando chegar o decreto educacional número vinte e nove Potter, eu vou poder fazer tudo isso. E ela pediu ao ministro para assinar uma ordem expulsando o pirraça. As coisas vão ser diferentes aqui com ela na diretoria. Era óbvio que Umbridge se esmerara em conquistar Filch, pensou Harry. E o pior era que ele provaria ser uma arma importante. Seu conhecimento das passagens secretas e esconderijos provavelmente só perdia para o dos gêmeos Weasley. Chegamos! Disse ele olhando desguilha para Harry enquanto batia três vezes na porta da professora Umbridge antes de abri-la. O garoto! Potter para vê-la, madame! A sala de Umbridge, tão conhecida de Harry por suas muitas detenções, não mudara. Exceto por um grande bloco de madeira na escrivaninha em que dizeres dourados informavam. Diretora! E também por sua Firebolt e as Cleaner Whips de Fred e George, que ele reparou com uma pontada de dor, estavam presas por correntes e cadeados a um grosso gancho de ferro na parede atrás dela. Umbridge se encontrava sentada escrivaninha escrevendo diligentemente em um pergaminho cor-de-rosa, mas ergueu a cabeça e abriu um sorriso ao vê-los entrar. Muito obrigada, Argo, disse ela com meiguice. Nem por isso, madame, nem por isso, respondeu ele, curvando-se até onde seu reumatismo permitia, e saindo de costas. Sente-se, disse Umbridge secamente, apontando uma cadeira. Harry obedeceu e ela continuou a escrever mais algum tempo. Ele ficou observando os horríveis gatos que brincavam ao redor dos pratos por cima da cabeça da diretora, imaginando que novo horror estaria preparando para ele. Muito bem, disse Umbridge finalmente, pousando a pena e fazendo uma cara de sapo prestes a engolir uma mosca particularmente suculenta. — Quem é que você gostaria de beber? — Que? exclamou Harry, certo de que não ouvira direito. — Beber, Sr. Potter, disse ela, abrindo mais o sorriso. — Chá? Café? Suco de abóbora? À medida que oferecia cada bebida, fazia um breve aceno com a varinha, e um copo cheio aparecia sobre a escrivaninha. — Nada, muito obrigado. — Eu gostaria que você bebesse alguma coisa comigo, disse ela, sua voz assumindo um tom perigosamente meigo. — Escolha uma. — Ótimo, chá então, disse o garoto encolhendo os ombros. Ela se levantou e fez uma grande cena para acrescentar o leite de costas para Harry. Depois, apressou-se a lhe levar a bebida, sorrindo de maneira sinistramente meiga. — Pronto! exclamou, entregando-a a ele. — Beba antes que esfrie, sim? — Bom, Sr. Potter, achei que devíamos ter uma conversinha depois dos acontecimentos angustiantes de ontem à noite. Harry continuou calado. Ele se acomodou na cadeira e aguardou. Passado um longo momento de silêncio, falou alegremente. — Você não está bebendo. Ele levou a xícara à boca e então, igualmente depressa, tornou a baixá-la. Um dos horríveis gatos pintados atrás da diretora tinha olhos grandes, redondos e azuis, como o olho mágico de olho tonto Muri, e acabara de lhe ocorrer o que o bruxo diria se soubesse que ele beber alguma coisa oferecida por uma inimiga declarada. — O que foi? Perguntou a nova diretora que ainda o observava. — Você quer açúcar? — Não. Ele tornou a levar a xícara à boca e fingiu tomar um gole, embora mantendo a boca bem fechada. O sorriso de Umbridge se ampliou. — Muito bem, o surrou. — Muito bom. Então, agora... Ela se curvou um pouco para a frente. — Onde está Alvo Dumbledore? — Não faço a menor ideia, respondeu Harry prontamente. — Peppa, peppa! incentivou ela, ainda sorrindo. — Agora, Sr. Potter, não vamos fazer joguinhos infantis. Eu sei que o senhor sabe aonde ele foi. O senhor e Dumbledore sempre estiveram metidos nisso juntos desde o começo. reflita sobre a sua posição, Sr. Potter. — Não sei onde ele está. Harry fingiu beber mais um pouco. — Muito bem, disse ela, parecendo descontente. — Nesse caso, queira ter a bondade de me dizer o paradeiro de Sirius Black. O estômago de Harry deu uma volta completa e a mão que segurava a xícara tremeu tanto que a fez vibrar no pires. Ele virou a xícara na boca com os lábios comprimidos, de modo que um pouco do líquido quente escorreu por suas vestes. — Não sei, respondeu depressa demais. — Sr. Potter, disse Umbridge, deixe-me lembrar-lhe que fui eu que quase agarrei o criminoso Black na lareira da Grifinória em outubro. Sei perfeitamente bem que era com o senhor que ele estava se encontrando. E se eu tivesse a menor prova disso, nenhum dos dois estaria à solta hoje, juro. — Vou repetir, Sr. Potter. — Onde está Sirius Black? — Não faço ideia, disse Harry em voz alta. — Não tenho a menor pista. Os dois se encararam por tanto tempo que Harry sentiu seus olhos lacrimejarem. Então Umbridge se levantou. — Muito bem, Potter, desta vez vou aceitar sua palavra. Mas esteja avisado. O poder do ministério está comigo. Todos os canais de comunicação que entram na escola ou saem dela estão sendo monitorados. Um controlador da rede de flu está vigiando cada lareira de Hogwarts, exceto a minha, é claro. Minha brigada inquisitorial está abrindo e lendo toda a correspondência que entra no castelo e dele sai por via coruja. E o senhor Filch está observando todas as passagens secretas de entrada e saída para o castelo. Se eu encontrar um fiapo de evidência, bum! O próprio piso da sala sacudiu. — Obrech escorregou para um lado e se agarrou a escrivaninha para não cair, fazendo cara de espanto. — O que foi? Ela ficou olhando para a porta. Harry aproveitou a oportunidade para esvaziar a xícara de chá quase cheia no vaso de flores secas mais próximo. Ouvi a gente correndo e gritando vários andares abaixo. — Volte para o seu almoço, Potter! ordenou Umbridge, empunhando a varinha e saindo apressada da sala. Harry deu-lhe alguns segundos de dianteira e então correu atrás dela para ver a origem de todo aquele estardalhaço. Não foi difícil saber. Um andar abaixo reinava um pandemônio. Alguém, e Harry tinha uma boa ideia de quem, aparentemente tocara fogo em uma enorme caixa de fogos mágicos. Dragões formados inteiramente por faíscas verdes e douradas, voavam para cima e para baixo nos corredores, produzindo explosões e labaredas pelo caminho. Rodas rosa-choque de mais de um metro de diâmetro zumbiam letalmente pelo ar como discos voadores. Foguetes com longas caudas de estrelas de prata cintilantes ricocheteavam pelas paredes. Sem telhas, escreviam palavrões no ar, sem ninguém acioná-las. Rojões explodiam como minas para todo lado que Harry olhava. E, em vez de se queimarem e desaparecerem de vista, ou pararem crepitando, quanto mais ele olhava essas maravilhas pirotécnicas, mais elas pareciam aumentar em energia e ímpeto. Filch e Umbridge estavam parados no meio da escada, parecendo pregados no chão. Enquanto Harry assistia, uma das rodas maiores pareceu decidir que precisava de mais espaço para manobrar. Saiu rodando em direção a Umbridge e Filch com um ruído sinistro. Os dois berraram de susto e se abaixaram, e a roda voou direto pela janela às costas deles e atravessou os terrenos da escola. Entre mentes, vários dragões e um grande morcego roxo que fumegava água orientamente aproveitaram a porta aberta no fim do corredor e escaparam para o segundo andar. — Depressa, Filch, depressa! gritou Umbridge. Eles vão se espalhar pela escola toda se não fizermos alguma coisa. Estupefaça! Um jorro de luz vermelha projetou-se da ponta de sua varinha e bateu em um dos foguetes. Em vez de se imobilizar no ar, o artefato explodiu com tal força que fez um furo no retrato de uma bruxa piegas no meio de um relvado. Ela fugiu bem a tempo e reapareceu segundos depois no quadro vizinho, onde dois bruxos que jogavam cartas se levantaram rapidamente e abriram espaço para acomodá-la. — Não os estupore, Filch! bradou Umbridge furiosa como se ele fosse o responsável pelo feitiço. — Pode deixar, diretora! chiou Filch, que, sendo um aborto, não poderia ter estuporado os fogos nem tão pouco os engolido. Ele correu para um armário próximo, tirou uma vassoura e começou a bater nos fogos que voavam. Em poucos segundos, a vassoura estava em chamas. Harry já vira o suficiente. Abaixou-se e correu para uma porta que ele sabia existir atrás de uma tapeçaria mais à frente no corredor. E ao entrar, deu de cara com Fred e George, que estavam ali escondidos, ouvindo os gritos de Umbridge e Filch, sacudindo-o de riso reprimido. — Impressionante! cochichou Harry, sorrindo. — Impressionante! Vocês levariam o doutor Filibusteiro à falência, podem crer! — Falou! sussurrou George, enxugando as lágrimas de riso do rosto. — Ah, espero que ela experimente agora fazê-los desaparecer. Eles se multiplicam por dez todas as vezes que alguém tenta. Os fogos continuaram a queimar e a se espalhar pela escola toda durante a tarde. Embora causassem muitos estragos, particularmente os rojões, os outros professores não pareceram se importar muito com isso. — Ai, ai! exclamou a professora McGonagall ironicamente quando um dos dragões entrou voando em sua sala, emitindo fortes ruídos e soltando chamas. — Senhorita Brown, se importa de procurar a diretora para informá-la que temos um dragão errante em nossa sala? O resultado de tudo isso foi que a professora Umbridge passou sua primeira tarde como diretora correndo pela escola para atender aos chamados dos professores que não pareciam capazes de livrar suas salas dos fogos sem a sua ajuda. Quando a última cineta tocou e todos iam voltando à torre da Grifinória com suas mochilas, Carrie viu com imensa satisfação uma Umbridge desarrumada e suja de fuligem saindo com passos vacilantes e o rosto suado da sala do professor Fritwick. — Muito obrigado, professora, disse Fritwick na sua vozinha esganiçada. — Eu poderia ter me livrado dos fogos, é claro, mas não estava muito seguro se teria autoridade para tanto. Sorrindo, ele fechou a porta da sala na cara da Umbridge, que parecia prestes a rosnar. Fred e Jorge foram heróis naquela noite na sala comunal da Grifinória. Até Hermione se esforçou para atravessar a aglomeração de colegas excitados e dar parabéns aos gêmeos. — Foram fogos maravilhosos, disse com admiração. — Obrigado, agradeceu Jorge, ao mesmo tempo surpreso e contente. — Fogos espontâneos, Weasley. — O único problema é que gastamos todo o nosso estoque. Agora vamos ter de recomeçar do zero. — Mas valeu a pena, disse Fred, que anotava os pedidos dos colegas aos berros. — Se quiser acrescentar o seu nome à lista de espera, Hermione, custa cinco galeões uma caixa de fogos básicos e vinte uma deflagração de luxo. Hermione voltou à mesa em que Harry e Ronnie estavam sentados, contemplando as mochilas como se esperassem que os deveres de casa fossem saltar de dentro delas e começar a se fazer sozinhos. — Ah, por que não tiramos a noite de folga? Perguntou a garota animada quando um rojão Weasley de cauda prateada coriscou pela janela. Afinal, as férias da Páscoa começam na sexta-feira e teremos muito tempo então. — Você está se sentindo bem? Perguntou Ronnie, encarando a amiga sem acreditar no que eu via. — Por falar nisso, continuou Hermione alegremente. — Sabem, acho que estou me sentindo um pouquinho rebelde. Harry ainda ouviu os estampidos distantes das bombas fugitivas quando ele e Ronnie foram se deitar uma hora mais tarde. E, enquanto se despia, passaram umas estrelinhas pela torre ainda formando insistentemente a palavra COCO. Ele se enfiou na cama bocejando. Sem óculos, os fogos que passavam de raro em raro pela janela se tornaram borrados, lembrando nuvens cintilantes, belas e misteriosas, contra o fundo escuro do céu. — Ah, ele se virou para o lado imaginando como a Umbridge estaria se sentindo em seu primeiro dia no lugar de Dumbledore e como Fudge reagiria quando soubesse que a escola passara a maior parque do dia num estado de avançada desintegração. Sorrindo com seus botões, Harry fechou os olhos. Os unidos estampidos dos fogos que escaparam para os terrenos da escola pareciam se distanciar. Ou, talvez, ele estivesse apenas se afastando dos fogos em alta velocidade. Caíra exatamente no corredor que levava ao departamento de mistérios. Precipitava-se agora em direção à porta preta e simples. Tomara que abra! Tomara que abra! Abriu. Ele se viu na sala circular com muitas portas, atravessou-a, pôs a mão em outra porta igual e abriu para dentro. Agora se encontrava em uma sala retangular muito comprida, cheia de ruídos mecânicos. Partículas de luz dançavam nas paredes, mas ele não parou para investigar. Precisava prosseguir. Havia uma porta ao fundo, que também se abriu quando ele a tocou. E agora estava em uma sala mal iluminada, alta e larga como uma igreja, em que não havia nada exceto prateleiras e mais prateleiras nas paredes, cada uma delas carregada de pequenas esferas empoeiradas de vidro repuxado. O coração de Harry batia rápido de excitação. Ele sabia aonde ir. Avançou correndo, mas seus passos não ecoavam na enorme sala deserta. Havia alguma coisa na sala que ele queria muito, muito mesmo. Algo que ele queria, ou mais alguém queria. Sua cicatriz estava doendo. Bang! Harry acordou instantaneamente, confuso e zangado. O som de risadas enchia o dormitório escuro. Irado! exclamou Simas, cuja silhueta se recortava contra a janela. Acho que uma daquelas rodas bateu em um rojão e os dois cruzaram. Vem cá ver! Harry ouviu Ronnie e Dino se levantarem da cama depressa para ver melhor. Ele continuou quieto e em silêncio enquanto a dor em sua cicatriz diminuía e o desapontamento o invadia. Era como se algo muito bom lhe tivesse sido arrebatado no último instante. Desta vez chegara muito perto. Porquinhos alados e brilhantes cor de rosa e prata passavam voando pelas janelas da torre da grifinória. Harry permaneceu deitado ouvindo os gritos de alegria dos colegas da grifinória nos dormitórios abaixo. Seu estômago deu uma sacuridela nauseante ao se lembrar de que teria oclumência na noite seguinte. Harry passou todo o dia com medo do que Snape iria dizer se descobrisse até onde Harry penetrara no departamento de mistérios no último sonho. Com um assomo de culpa deu-se conta de que não praticara oclumência nenhuma vez desde a última aula. Acontecerá tanta coisa desde que Dumbledore partira. Excerto não teria conseguido esvaziar a mente mesmo que tentasse. Duvidava porém que Snape aceitasse tal desculpa. Ele tentou fazer um treino de última hora durante as aulas do dia, mas não adiantou. Hermione não parava de lhe perguntar qual era o problema sempre que ele tentava esvaziar a mente de todos os pensamentos e emoções. E, afinal, o melhor momento para isso não era enquanto os professores disparavam perguntas de revisão para os alunos. Conformado com o pior, ele se dirigiu à sala de Snape depois do jantar. No meio do saguão, porém, Shaw veio correndo ao seu encontro. Estou aqui, disse Harry, satisfeito de ter uma razão para adiar o seu encontro com Snape, acenando onde ficavam as ampulhetas. A bagrifinória agora estava quase vazia. Você está bem? Hambridge não andou lhe perguntando sobre a D andou? Ah, não, respondeu Shaw apressada. Não, foi só que... Bom, eu queria dizer... Harry, eu nunca sonhei que a Marieta fosse contar... Ah, bom, respondeu Harry mal-humorado. Ele realmente achava que Shaw podia ter escolhido uma amiga com um pouco mais de cuidado. Não era muito consolo saber que a Marieta continuava na ala hospitalar e Madame Pomfrey não conseguir obter a mínima melhora com suas espinhas. Mas na verdade, ela é uma boa pessoa, só cometeu um erro. Harry encarou-a com incredulidade. Uma boa pessoa que cometeu um erro? Ela nos delatou, inclusive é você. Bom, nós todos escapamos, não foi? Disse Shaw em tom de súplica. Você sabe, a mãe dela trabalha no ministério. É realmente difícil para o pai de Ronnie trabalha no ministério também, disse Harry furioso. E caso você não tenha reparado, ele não tem dedo duro escrito na cara. Isso foi realmente um truque horrível da Hermione Granger, comentou Shaw impulsivamente. Ela devia ter nos avisado que azarou aquela lista. Acho que foi uma ideia brilhante, respondeu ele com frieza. Shaw corou e seus olhos ficaram mais brilhantes. Ah sim, me esqueci, é claro, foi ideia da sua querida Hermione. E não comece a chorar outra vez, preveniu a Harry. Eu não ia chorar, gritou a garota. Então, ótimo, já tenho muito que aguentar no momento. Então que aguente, concluiu Shaw furiosa, dando os costas e indo embora. Espumando, Harry desceu as escadas para a masmorra de Snape. E, embora soubesse por experiência que seria muito mais fácil para Snape penetrar em sua mente se ele chegasse cheio de raiva e rancor, não conseguiu fazer nada, exceto pensar em mais umas coisinhas que deveria ter dito a Shaw sobre Marietta antes de chegar à porta da sala. Você está atrasado, Potter? disse o professor friamente quando o garoto fechou a porta ao passar. Snape estava em pé de costas para Harry, removendo como sempre certos pensamentos e colocando-os cuidadosamente na penceira de Dumbledore. Deixou cair o último fio prateado na bacia de pedra e se virou para encarar o garoto. Então, praticou? Sim, senhor, mentiu Harry, olhando atentamente para uma das pernas da escrivaninha de Snape. Bom, logo saberemos, não é? disse ele suavemente. Varinha na mão, Potter. Harry tomou sua posição habitual de frente para Snape, com a escrivaninha entre os dois. Seu coração estava pulsando acelerado com raiva de show, e ansiedade quanto ao que o professor estava prestes a extrair de sua mente. Quando eu contar três, então, disse Snape sem pressa. Um, dois... A porta da sala se abriu com força e Draco Malfoy entrou depressa. Professor Snape, senhor... Ah, me desculpe. Malfoy olhava Snape e Harry meio surpreso. Tudo bem, Draco, disse Snape baixando a varinha. Potter está aqui para fazer uma aula de reforço em poções. Harry não via Malfoy tão alegre desde que Umbridge aparecera para inspecionar Hagrid. Eu não sabia, disse ele, olhando enviesado para Harry, que sentia o rosto arder. Teria dado muita coisa para poder gritar a verdade para Malfoy, ou, ainda melhor, para atacá-lo com um bom feitiço. Bom, Draco, que foi? Perguntou Snape. É a professora Umbridge, professor, está precisando da sua ajuda. Encontraram Montague, professor. Apareceu entalado em um vaso sanitário no quarto andar. Como foi que ele se entalou? Não sei, não, senhor. Está um pouco atordoado. Muito bem, muito bem. Potter, retomaremos a aula amanhã à noite. Ele se virou e saiu da sala. Malfoy falou silenciosamente para Harry pelas costas de Snape antes de acompanhá-lo. reforço em poções. Pervendo de raiva, Harry guardou a varinha no bolso das vestes e fez menção de sair da sala. Tinha no mínimo mais vinte e quatro horas para praticar. Sabia que devia se sentir grato por ter escapado por um triz. Embora fosse duro isso ter acontecido, às custas de ouvir Malfoy contar para toda a escola, que ele precisava de aulas de reforço em poções. Estava à porta da sala quando viu uma resta de luz trêmula dançando no portal. Parou e ficou olhando. Aquilo lhe lembrava alguma coisa. Então, a lembrança lhe ocorreu. parecia um pouco como as luzinhas que vira em sonho na noite anterior, as luzes na segunda sala, que atravessara no departamento de mistérios. Ele se virou. A luz vinha da penceira em cima da escrivaninha de Snape. Seu conteúdo branco prateado fluía e girava. Os pensamentos de Snape. Coisas que ele não queria que Harry disse, se por acaso, penetrasse suas defesas. Harry olhou para a penceira, a curiosidade crescendo. O que era que Snape queria tanto esconder? As luzes prateadas tremulavam na parede. Harry deu dois passos em direção à escrivaninha, refletindo. Poderiam ser informações sobre o departamento de mistérios que Snape estivesse decidido a ocultar dele? Harry espiou por cima do ombro. Seu coração agora batia mais forte e mais depressa do que nunca. Quanto tempo levaria para Snape tirar Montague do vaso? Voltaria depois diretamente para a sala, ou acompanharia o garoto à ala hospitalar? Com certeza, há a segunda possibilidade. Montague era capitão da equipe da Sonserina. O professor ia querer verificar se ele estava bem. Harry venceu os poucos passos até a penceira e parou diante dela, contemplando suas profundezas. Hesitou, apurando o ouvido. Então, tornou a tirar a varinha. A sala e o corredor, além, estavam completamente silenciosos. Ele deu uma batidinha no conteúdo da penceira com a ponta da varinha. O líquido prateado começou a girar velozmente. Harry se inclinou para a vacia e viu que o líquido se tornara transparente. Estava mais uma vez contemplando uma sala de uma janela circular no teto. De fato, a não ser que estivesse muito enganado, estava vendo o saguão de entrada. Sua respiração embaçava a superfície dos pensamentos de Snape. Seu cérebro parecia estar em um estado de indefinição. Seria loucura fazer o que se sentia tão tentado a fazer. Ele tremia. Snape poderia voltar a qualquer momento. Mas Harry pensou na raiva de show na cara debochada de Malfoy, e, uma ousadia imprudente, o dominou. Ele inspirou um grande sorvo de ar, e mergulhou o rosto na superfície dos pensamentos de Snape. Na mesma hora, o chão da sala sacudiu, empurrando Harry de cabeça para dentro da penceira. Ele começou a cair por uma escuridão fria, rodopiando-o vertiginosamente. E então? Encontrou-se parado no meio do salão principal. Mas as mesas das quatro casas haviam desaparecido. Em seu lugar, havia mais de cem mesinhas, todas dispostas da mesma maneira. E, a cada uma delas, se sentava um estudante de cabeça baixa, escrevendo-o em um rolo de pergaminho. O único som era o arranhar das penas e o rumorejar ocasional de alguém ajeitando o pergaminho. Era visivelmente uma cena de exame. O sol entrava pelas janelas altas e incidia sobre as cabeças inclinadas, refletindo tons castanhos, acobreados e dourados, na luz ambiente. Harry olhou atentamente a toda a volta. Snape, devia estar por ali em algum lugar. Era a lembrança dele. E lá estava ele, a uma mesa bem atrás de Harry. O garoto se admirou. Snape, adolescente, tinha um ar pálido e estiolado, como uma planta mantida no escuro. Seus cabelos eram moles e oleosos, e pendiam sobre a mesa. Seu nariz aquilino a menos de cinco centímetros do pergaminho, enquanto ele escrevia. Harry se deslocou para as costas de Snape, e leu o cabeçalho da prova. Defesa contra as artes das trevas. Nível ordinário em magia. Portanto, Snape devia ter uns quinze ou dezesseis anos aproximadamente, a idade de Harry. Sua mão, voava sobre o pergaminho. Já escreveu pelo menos mais trinta centímetros do que os vizinhos mais próximos. E sua caligrafia, era minúscula e apertada. Mais cinco minutos. A voz sobressaltou o Harry. Virando-se, ele viu o cocuruto do professor Flitwick, movendo-se entre as mesas a uma pequena distância. O professor passava agora por um garoto com cabelos negros e despenteados. Muito despenteados. Harry se movia tão depressa, que, se fosse sólido, teria atirado as mesas pelo ar. Em vez disso parecia deslizar, como em sonho. Atravessar dois corredores e entrar em um terceiro. A nuca do garoto de cabelos negros se aproximou cada vez mais, e ele ia se endireitando agora, descansando a pena, puxando o rolo de pergaminho para perto, para poder ler o que escrevera. Harry parou diante da carteira e contemplou o seu pai com quinze anos. A excitação explodiu no fundo do seu estômago. Era como se estivesse olhando para si mesmo, mas com erros intencionais. Os olhos de Tiago eram castanhos verdeados. Seu nariz era mais comprido do que o de Harry. E não havia cicatriz em sua testa. Mas ambos tinham o mesmo rosto magro, a mesma boca, as mesmas sobrancelhas. Os cabelos de Tiago levantavam atrás, exatamente como os do filho. Suas mãos poderiam ser as dele, e Harry não saberia a diferença. Quando o pai se levantasse, os dois teriam quase a mesma altura. Tiago deu um enorme bocejo e arrepiou os cabelos, deixando-os mais despenteados do que antes. Então, olhando para o professor Flitwick, virou-se e sorriu para outro menino sentado quatro mesas atrás. Com um novo choque de excitação, Harry viu Sirius erguer o polegar para Tiago. Sirius sentava-se descontraído na cadeira, inclinando-a sobre as pernas traseiras. Era muito bonito. Seus cabelos negros caíam sobre os olhos com uma espécie de elegância displicente, que nem Tiago nem Harry jamais poderiam ter tido. E uma garota sentada atrás dele o mirava esperançosa, embora ele não parecesse ter notado. E, duas mesas para o lado, o estômago de Harry se virou gostosamente. Encontrava-se Remo Lupin. Parecia muito pálido e doente. A lua cheia estaria se aproximando? E, absorto no exame. Ao reler suas respostas, coçara o queixo com a ponta da pena, franzindo ligeiramente a testa. Isso significava que Rabicho devia estar por ali também. E, sem erro, Harry localizou-o em segundos. Um garoto franzindo os cabelos cor de pelo de rato e um nariz arrebitado. Rabicho parecia ansioso. Rô e as unhas olhava fixamente para a prova, arranhando o chão com os dedos dos pés. E, de vez em quando, espiava esperançoso para a prova do vizinho. Harry observou Rabicho por um momento. Depois, o próprio pai, que agora brincava com um pedacinho de pergaminho. Desenhara um pomo e agora acrescentava as letras L, E. Que significariam? Descansem as penas, por favor? Esganiçou-se o professor Flitwick. Você também, Stebbins? Por favor, continuem sentados enquanto recolhe os pergaminhos. Axio! Mais de cem rolos de pergaminho voaram para os braços estendidos do professor Flitwick, derrubando-o para trás. Várias pessoas riram. Uns dois estudantes, nas primeiras mesas, se levantaram, seguraram o professor pelos cotovelos e o levantaram. Obrigado, obrigado, ofegou ele. Muito bem, todos podem sair. Harry olhou para o pai que riscou depressa as letras que estava desenhando. Levantou-se de um salto e enfiou a pena e as perguntas do exame na mochila. Atirou-a sobre as costas e ficou parado, esperando Sirius. Harry olhou para os lados e viu de relance, a uma pequena distância, Snape, que caminhava entre as mesas em direção à porta para o saguão de entrada. Ainda absorto no próprio exame. De ombros curvos, mas angulosos, andava de um jeito retorcido que lembrava uma aranha, e seus cabelos oleosos sacudiam pelo rosto. Uma turma de garotas separou Snape de Tiago, Sirius e Lupin. E, plantando-se entre elas, Harry conseguiu ficar de olho em Snape, enquanto apurava os ouvidos para captar as vozes de Tiago e seus amigos. — Você gostou da décima pergunta, aluado? Perguntou Sirius, quando saíram no saguão. — Adorei! Respondeu Lupin imediatamente. — Cite cinco sinais que identifiquem um lobisomem. Uma excelente pergunta. — Você acha que conseguiu citar todos os sinais? Perguntou Tiago, caçoando-o com fingida preocupação. — Acho que sim! — Respondeu Lupin, sério, quando se reuniram aos alunos aglomerados às portas de entrada para chegar ao jardim ensolarado. — Primeiro, ele está sentado na minha cadeira. — Dois, ele está usando minhas roupas. — Três, o nome dele é Remo Lupin. Rabicho foi o único que não riu. — Eu citei a forma do focinho, as pupilas dos olhos e o rabo peludo, disse ansioso. Mas não consegui pensar em mais nada. — Como pode ser tão astuto, Rabicho? exclamou Tiago, impaciente. — Você anda com o lobisomem uma vez por mês? — Fale baixo! implorou Lupin. — Harry tornou a olhar para trás, ansioso. Snape continuava próximo, ainda absorto nas perguntas do exame. Mas esta era a lembrança de Snape. E Harry tinha certeza de que, se Snape decidisse sair andando em outra direção, quando chegasse lá fora, ele e Harry não poderia continuar a seguir o pai. Para seu profundo alívio, porém, quando Tiago e os três amigos começaram a descer os gramados na direção do lago, Snape os seguiu, ainda verificando as questões da prova, e aparentemente sem ideia fixa aonde ia. Mantendo-se um pouco à frente, Harry conseguia vigiar Tiago e os outros. — Bom, achei que o exame foi moleza, ouviu Sirius comentar. — Vai ser uma surpresa se eu não tirar, no mínimo, um excepcional. — Eu também — disse Tiago. Enfiou a mão no bolso e tirou um pomo de ouro que se debatia. — Onde você conseguiu isso? — Afanei — disse Tiago displicente. E começou a brincar com o pomo, deixando-o voar uns trinta centímetros e recapturando-o em seguida. Seus reflexos eram excelentes. Rabicho o observava assombrado. Os amigos pararam à sombra da mesmíssima faia à beira do lago, onde Harry, Ronnie e Hermione haviam passado um domingo terminando os deveres, e se atiraram na grama. Harry tornou a espiar por cima do ombro e viu, para sua alegria, que Snape se acomodara na grama à sombra densa de um grupo de arbustos. Estava profundamente absorto em seu exame, como antes, o que deixou Harry livre para se sentar na grama, entre a faia e os arbustos, e observar os quatro sob a árvore. O sol ofuscava na superfície lisa do lago, à margem do qual o grupo de garotas risonhas que acabara de deixar o salão principal, se sentara, sem sapatos nem meias, refrescando os pés na água. Lupin apanhara um livro e estava lendo. Sirius passava os olhos pelos estudantes que andavam pelo gramado, parecendo um tanto arrogante e entediado, mas ainda assim, bonitão. Tiago continuava a brincar com o pomo, deixando-o voar cada vez mais longe, quase fugir, mas sempre recapturando-o no último segundo. Rabicho o observava boquiaberto. Todas as vezes que Tiago fazia uma captura particularmente difícil, Rabicho exclamava e aplaudia. Passados cinco minutos de repetições desta cena, Harry se perguntou por que o pai não mandava Rabicho se controlar. Mas Tiago parecia estar gostando da atenção. Harry reparou que o pai tinha o hábito de assanhar os cabelos, como se quisesse impedir-os de ficar muito arrumados, e que também não parava de olhar para as garotas junto à água. — Quer guardar isso? disse Sirius finalmente quando Tiago fez uma boa captura e Rabicho deixou escapar um viva. — Antes que Rabicho molhe as calças de excitação? Rabicho corou ligeiramente, mas Tiago riu. — Se estou incomodando... retrucou e guardou o pomo no bolso. Harry teve a nítida impressão de que Sirius era o único para quem Tiago teria parado de se exibir. — Estou chateado. Gostaria que já fosse lua cheia. — Você gostaria? — disse Lupin sombrio por trás do livro que lia. — Ainda temos a transfiguração. — Se está chateado, poderia me testar. — Pegue aqui! E estendeu o livro. Mas Sirius deu uma risada abafada. — Não preciso olhar para essas bobagens. Já sei tudo. — Isso vai animar você um pouco, almofadinhas? comentou Tiago em voz baixa. — Olhem quem é que... — Sirius virou a cabeça. Ficou muito quieto, como um cão que farejou um coelho. — Excelente! disse baixinho. — Ranhoso! — Harry se virou para ver o que Sirius estava olhando. Snape estava novamente em pé e guardava as perguntas do exame na mochila. Quando deixou a sombra dos arbustos e começou a atravessar o gramado, Sirius e Tiago se levantaram. Lupin e Rabicho continuaram sentados. Lupin, lendo o livro, embora seus olhos não estivessem se movendo, e uma ligeira ruga tivesse aparecido entre suas sobrancelhas. Rabicho olhava de Sirius e Tiago para Snape, com uma expressão de ávido antegoso no rosto. — Tudo certo, ranhoso? — Falou Tiago em voz alta. Snape reagiu tão rápido que parecia estar esperando um ataque. Deixou cair a mochila, meteu a mão dentro das vestes, e sua varinha já estava metade para fora, quando Tiago gritou. — Expelharmos! A varinha de Snape voou quase quatro metros de altura, e caiu com um pequeno baque no gramado às suas costas. Sirius soltou uma gargalhada. — Impedimenta! — Disse, apontando a varinha para Snape, que foi atirado no chão ao mergulhar para recuperar a varinha caída. Os estudantes ao redor se viraram para assistir. Alguns haviam se levantado e foram se aproximando. Outros pareciam apreensivos, ainda outros, divertidos. Snape estava no chão, ofegante. Tiago e Sirius avançaram, empunhando as varinhas. Tiago, ao mesmo tempo espiando por cima do ombro as garotas à beira do lago. Rabicho se levantara, assistindo à cena avidamente, contornando Lupin, para ter uma perspectiva melhor. — Como foi o exame, ranhoso? — Perguntou Tiago. — Eu o vi. O nariz dele estava quase encostando no pergaminho — disse Sirius maldosamente. — Vai ter manchas enormes de gordura no exame todo. Não vão poder ler nenhuma palavra. Várias pessoas que acompanhavam a cena riram. Snape era claramente impopular. Rabicho soltava risadinhas agudas. Snape tentava serguer, mas a azaração ainda o imobilizava. Ele lutava como se estivesse amarrado por cordas invisíveis. — Espere para ver! Arquejava, encarando Tiago com uma expressão de mais pura aversão. — Espere para ver! — Esperar para ver o quê? Retrocou Sirius calmamente. — O que é que você vai fazer, ranhoso? Limpar o seu nariz em nós? Snape despejou um jorro de palavrões e azarações. Mas com a varinha a três metros de distância, nada aconteceu. — Lave sua boca — disse Tiago friamente. — Limpar! Bolhas de sabão cor-de-rosa escorreram da boca de Snape na hora. A espuma cobriu seus lábios, fazendo-o engasgar, sufocar. — Deixem ele em paz! Tiago e Sirius se giraram. Tiago levou a mão livre imediatamente aos cabelos. Era uma das garotas à beira do lago. Tinha cabelos espessos e ruivos que lhe caíam pelos ombros e olhos amendoados sensacionalmente verdes. Os olhos de Harry Era a mãe de Harry. — Tudo bem, Evans? — disse Tiago, e o seu tom de voz se tornou imediatamente agradável, mais grave e mais maduro. — Deixem ele em paz! — repetiu Lílian. Ela olhava para Tiago com todos os sinais de intenso desagrado. — O que foi que ele lhe fez? — Bom — explicou Tiago, parecendo pesar a pergunta. — É mais pelo fato de ele existir, se você me entende. Muitos estudantes que os rodeavam riram. Sirius e Rabicho, inclusive. Mas Lupin, ainda aparentemente absurdo em seu livro, não riu. Nem Lílian, tampouco. — Você se acha engraçado — disse ela com frioza. — Mas você não passa de um cafajeste tirano e arrogante, Potter. Deixe ele em paz. — Deixo se você quiser sair comigo, Evans — respondeu Tiago depressa. — Anda! — Sai comigo e eu nunca mais encostarei uma varinha no ranhoso. Às costas dele, a azaração de impedimento ia perdendo efeito. Snape estava começando a se arrastar pouco a pouco em direção à sua varinha caída, cuspindo espuma enquanto se deslocava. — Eu não sairia com você, nem que tivesse de escolher entre você e a lula gigante — replicou Lílian. — Mal jeito, Pontas — disse Sirius animado, se voltou para Snape. — Oi! — Mas, tarde demais. Snape tinha apontado a varinha diretamente para Tiago. Houve um lampejo e um corte apareceu em sua face, salpicando suas vestes de sangue. Ele girou. Um segundo lampejo depois, Snape estava pendurado no ar de cabeça para baixo, as vestes pelo avesso, revelando pernas muito magras e brancas, e cuecas encardidas. Muita gente na pequena aglomeração aplaudiu. Sirius, Tiago e Rabicho davam gargalhadas. Lílian, cuja expressão se alterara por um instante como se fosse sorrir, disse — Ponha ele no chão! — Perfeitamente! E Tiago acenou com a varinha para o alto. Snape caiu embolado no chão, desvencilhou-se das vestes e se levantou depressa com a varinha na mão. Mas Sirius disse... — Petríficos totalos! E Snape emborcou outra vez, duro como uma tábua. — Deixem ele em paz! — Berrou Lílian. Puxara a própria varinha agora. Tiago e Sirius a olharam preocupados. — Ah, Evans, não me obrigue a azarar você! Pediu Tiago, sério. — Então desfaça o feitiço nele! Tiago suspirou profundamente e então se virou para Snape e murmurou um contrafeitiço. — Pronto! Disse enquanto Snape procurava se levantar. — Você tem sorte de que a Evans esteja aqui, ranhoso! — Não preciso da ajuda de uma sangue ruim e imunda como ela! Lílian pestarejou. — Ótimo! Respondeu calmamente. — No futuro não me incomodarei. E eu lavaria as cuecas se fosse você, ranhoso! — Peça desculpa a Evans! Berrou Tiago para Snape, apontando-lhe a varinha ameaçadoramente. — Não quero que você o obrigue a se desculpar! — Gritou Lílian, voltando-se contra Tiago. — Você é tão ruim quanto ele! — Quê? Eu nunca chamaria você de... Você sabe o quê? Despenteando os cabelos só porque acha que é legal parecer que acabou de desmontar da vassoura. Se exibindo com esse pomo idiota. Andando pelos corredores e azarando qualquer um que o aborrença só porque é capaz. — Até surpreende que a sua vassoura consiga sair do chão com o peso dessa cabeça cheia de titica. Você me dá náuseas! E virando as costas, ela se afastou depressa. — Evans! Gritou Tiago. — Ei, Evans! Mas Lílian não olhou para trás. — Qual é o problema dela? Perguntou Tiago, tentando, mas não conseguindo fazer parecer que fosse apenas uma pergunta sem real importância para ele. — Lendo nas entrelinhas, eu diria que ela acha você metido, cara! Disse Sirius. — Certo! Respondeu Tiago, que parecia furioso agora. — Certo! — Houve outro lampejo, e Snape mais uma vez ficou pendurado no ar, de cabeça para baixo. — Quem quer ver eu tirar as cuecas do ranhoso? Mas, se Tiago realmente aspirou, Harry nunca chegou a saber. Uma mão agarrou-o com força pelo braço, fechando-se como uma tenaz. Fazendo uma careta de dor, Harry se virou para ver quem o agarrava. E, deparou com uma sensação de horror, com um Snape totalmente crescido. Um Snape adulto, parado bem ao lado dele, lívido de raiva. — Está se divertindo! Harry se sentiu erguido no ar. O dia de verão se evaporou à sua volta. Plutuou por uma escuridão gelada, a mão de Snape ainda apertando seu braço. Então, com uma sensação de desmaio, como se tivesse dado uma cambalhota no ar, seus pés bateram no piso de pedra da masmorra de Snape. E ele se viu mais uma vez ao lado da penceira sobre a escribaninha do bruxo, no escritório atual e sombrio do professor de poções. — Então, disse Snape, apertando tanto o braço de Harry, que a mão do garoto estava começando a ficar dormente. — Então, andou-se divertindo, Potter? — Não, respondeu Harry, tentando soltar seu braço. Era apavorante. Os lábios de Snape tremiam. Seu rosto estava branco, seus dentes arreganhados. — Um homem divertido, o seu pai, não era? Perguntou Snape, sacudindo o tanto que seus óculos escorregaram pelo nariz. — Eu... não... Snape atirou Harry para longe com toda a força. O garoto caiu pesadamente no piso da masmorra. — Você não vai contar a ninguém o que viu! Berrou Snape. — Não! Disse Harry, pondo-se em pé o mais longe do professor que pôde. — Não, claro que fora daqui, fora daqui! Nunca mais quero ver você na minha sala! E quando Harry se precipitava em direção à porta, um frasco de baratas mortas estourou por cima de sua cabeça. Ele puxou a porta com força e voou pelo corredor afora, parando apenas quando já estava a três andares de distância de Snape. Ali encostou-se na parede, arquejando e esfregando o braço machucado. Não tinha o menor desejo de voltar à torre da Grifinória, tão cedo, nem de contar a Rony e Hermione o que acabara de ver. O que o fazia sentir-se horrorizado e infeliz não era Snape ter gritado nem atirado frascos. Mas, saber o que era ser humilhado em público, saber exatamente como Snape se sentira quando seu pai o atormentara. E, a julgar pelo que acabara de presenciar, seu pai fora tão arrogante quanto Snape sempre o acusara de ser. Fim do CD 28 CD 29 Harry Potter e a Ordem da Fênix Capítulo 29 Orientação Vocacional — Mas, por que você não tem mais aulas de oculumência? — perguntou Hermione, enrugando a testa. — Eu já falei — resmungou Harry. — Snape acha que posso continuar sozinho, agora que já aprendi o básico. — Quer dizer que você parou de ter sonhos esquisitos? — perguntou Hermione, incrédula. — Quase — respondeu Harry, sem olhar para ela. — Bom, acho que Snape não devia parar, até você ter certeza absoluta de que é capaz de controlá-los — disse Hermione, indignada. — Harry, acho que você devia voltar lá e pedir não — disse Harry, enfaticamente. — Esquece, Hermione, ok? — Era o primeiro dia dos feriados de Páscoa, e Hermione, como era seu hábito, passara uma grande parte do dia preparando horários de revisão para os três. Harry e Ronnie a deixaram preparar. Era mais fácil do que discutir com a amiga, e, em todo caso, poderiam ser úteis. Ronnie se assustara ao descobrir que só faltavam seis semanas para os exames. — Como isso pode ser surpresa para você? — perguntou Hermione, enquanto coloria cada quadradinho do horário de Ronnie com um toque de varinha, de acordo com a disciplina. — Não sei — comentou Ronnie. — Tem acontecido muita coisa. — Bom, terminei — disse ela, entregando-lhe o horário. — Se seguir o que está aí, vai se dar bem. Ronnie examinou o pergaminho deprimido, mas logo se animou. — Você me deu uma noite de folga por semana? — Para o treino de quadribol. O sorriso desapareceu do seu rosto. — De que adianta? — disse desanimado. — A nossa chance de ganhar a Copa de Quadribol este ano é a mesma de papai virar ministro da magia. Hermione não respondeu. Observava Harry, que fixava imóvel, à parede oposta da sala comunal, enquanto Bichento dava patadinhas em sua mão pedindo para o garoto lhe coçar as orelhas. — Que foi, Harry? — Que? — disse depressa. — Nada. Ele apanhou seu exemplar de teoria da defesa em magia e fingiu estar procurando alguma coisa no índice. Bichento considerou-o um mau negócio e foi se esconder embaixo da poltrona de Hermione. — Eu vi a show hoje cedo — disse Hermione, sondando. — Parecia muito infeliz também. — Vocês brigaram outra vez? — Que... ah, foi, brigamos — disse Harry, agarrando a desculpa agradecido. — Por quê? — Aquela dedo duro, amiga dela, a Marieta. — É, bom, eu faria o mesmo — disse Ronnie, zangado, baixando o horário de revisões. — Se não fosse ela... Ronnie saiu desfiando reclamações sobre Marieta Edcombe, que Harry achou útil. Só precisava amarrar a cara, confirmar com a cabeça e dizer... É, e certo, sempre que Ronnie parava para tomar fôlego, deixando a mente livre para refletir, sempre mais infeliz, no que vira na penceira. Sentia que a lembrança daquelas cenas o devorava por dentro. Tivera tanta certeza de que seus pais eram pessoas maravilhosas, que nunca hesitara em descrever das acusações que Snape fazia sobre o caráter do seu pai. — Gente como Hagrid e Sirius não havia lhe dito que seu pai fora maravilhoso? — É, veja como era o próprio Sirius à época — disse uma voz insistente na cabeça de Harry. — Ele era tão ruim quanto o outro, não era? — Verdade, escutara uma vez a professora McGonagall comentar que o pai dele, e Sirius, tinham sido criadores de casos na escola. Mas, os descrevera como precursores dos gêmeos Weasley. E Harry não conseguia imaginar Fred e George pendurando alguém de cabeça para baixo, só para se divertirem. A não ser que realmente o detestassem. Talvez Malfoy, ou alguém que realmente merecesse. Harry tentara argumentar que Snape talvez tivesse merecido o que sofrera nas mãos de Tiago. Mas Lillian perguntara. — Que foi que ele lhe fez? E seu pai respondera. — É mais pelo fato de existir, se você me entende. Tiago não começara tudo simplesmente porque Sirius dissera que estava chateado? Harry se lembrava de Lupin ter comentado no Largo Grimold, que Dumbledore o nomeara monitor na esperança de que pudesse exercer algum controle sobre Tiago e Sirius. Mas, na penceira, ele ficara sentado ali e deixara tudo acontecer. Harry não parava de se recordar de que Lillian interferira. Sua mãe fora decente. Contudo, a lembrança da expressão em seu rosto quando ela gritara com Tiago o perturbara mais do que qualquer outra coisa. Era visível que ela o detestava. E Harry simplesmente não conseguia entender como é que tinham acabado se casando. Uma ou duas vezes chegar a se perguntar se Tiago a teria forçado. Durante quase cinco anos, pensar em seu pai havia sido uma fonte de consolo, de inspiração. Sempre que alguém dizia que ele era igual ao pai, ele se iluminava intimamente de orgulho. E agora? Agora sentia frieza e infelicidade ao pensar nele. Harry, estou falando com você, está me ouvindo? — Hã? Ele olhou. Gina Weasley, parecendo ter saído de um vendaval, tinha se juntado a ele na mesa da biblioteca em que se encontrava sozinho. Era domingo, tarde da noite. Hermione voltara à torre da Grifinória para revisar runas antigas. E Ronnie tinha treino de quadribol. — Ah, oi! disse Harry, puxando os livros para perto. — Por que você não está no treino? — Já acabou. Ronnie teve de levar Juca Slopper à ala hospitalar. — Por quê? — Bom, não temos muita certeza, mas achamos que ele se derrubou com o próprio bastão. Ela soltou um pesado suspiro. Em todo caso, chegou uma encomenda e acabou de passar pelo novo processo de verificação da Umbridge. Ela levantou o embrulho de papel pardo e o colocou sobre a mesa. Porra, claramente desembrulhado e descuidadamente reembrulhado. Traziu a anotação em tinta vermelha com os dizeres. Inspecionado e aprovado pela alta inquisidora de Hogwarts. — São ovos de Páscoa mandados pela mamãe. Tenho um para você. Pegue. Gina lhe entregou um belo ovo de chocolate enfeitado com pequeninos pomos de glacê. E, segundo dizia na embalagem, continha um saquinho de delícias gasosas. Harry contemplou o presente por um momento. Então, para seu horror, sentiu um nó na garganta. — Você está ok, Harry? Perguntou a garota calma. — Tô, tô ótimo. Disse Harry, louco. O nó em sua garganta doía. Ele não entendeu por que um ovo de Páscoa o teria feito se sentir assim. — Você parece realmente deprimido esses dias, insistiu Gina. — Sabe, tenho certeza de que se você falasse com a Sho... — Não é com a Sho que quero falar, respondeu ele bruscamente. — Com quem é, então? Perguntou Gina. — Eu... Harry olhou para os lados para verificar se havia alguém ouvindo. Madame Pins estava a várias estantes de distância, carimbando a saída de uma pilha de livros para uma nervosa Anna Abbott. — Eu gostaria de poder falar com o Sirius, murmurou. — Mas sei que não posso. — Mais para se ocupar com alguma coisa do que porque estivesse com vontade, Harry abriu seu ovo de Páscoa, partiu um bom pedaço e enfiou-o na boca. — Bom... disse Gina lentamente, servindo-se de um pedacinho também. — Se você quer mesmo falar com o Sirius, imagino que poderíamos pensar em um jeito. — Nem vem... disse Harry, sem esperanças. — Com a hambre de policiando as vareiras e lendo toda a nossa correspondência? — O bom de ser criada com Freddy e George, disse a garota pensativa, é que a gente meio que começa a achar que tudo é possível, desde que se tenha coragem. Harry olhou para a garota. — Talvez fosse o efeito do chocolate. Lupin sempre recomendara comer chocolate depois de enfrentar dementadores. Ou, simplesmente porque ele, enfim, expressar em voz alta o desejo que ardia em seu íntimo havia uma semana. Mas ele se sentiu mais esperançoso. — O que é que vocês acham que estão fazendo? — Que droga! — sussurrou Gina, ficando em pé imediatamente. — Esqueci! — Madame Pince veio em direção aos garotos, seu rosto enrugado contorcido de fúria. — Chocolate na biblioteca! — berrou. — Fora! — Fora! — Fora! — E, puxando a varinha, fez os livros, a mochila e o quinteiro de Harry expulsarem os dois da biblioteca, batendo na cabeça deles enquanto corriam. — Como se quisessem enfatizar a importância dos exames, agora próximos, um pacote de panfletos, folhetos e avisos, abordando as várias carreiras para bruxos, apareceu nas mesas da torre da Grifinória, pouco antes do término das férias. — Ao mesmo tempo, em que um aviso no quadro dizia o seguinte. — Orientação vocacional. — Todos os quintanistas deverão ter uma breve reunião com a diretora de sua casa, durante a primeira semana do trimestre de verão, para discutir suas futuras carreiras. — Os horários das consultas individuais estão listados abaixo. Harry correu os olhos pela lista e descobriu que era esperado na sala da professora McGonagall às duas e meia da tarde de segunda-feira, o que significava que ia perder a maior parte da aula de adivinhação. Ele e outros quintanistas passaram uma boa parte do último fim de semana das férias de Páscoa, lendo todas as informações sobre carreiras que haviam sido deixadas em sua casa. — Bom, não estou interessado em ser curandeiro, declarou Ronnie na última noite de férias. Vinha concentrado um folheto que tinha na capa um osso e uma varinha cruzados, o emblema do St. Mungus. — Diz aqui que preciso no mínimo de um E nos NOMs de poções, herbologia, transfiguração, feitiços e defesa contra as artes das trevas. — Quero dizer, caracas, não estão querendo nada, não é? — Bom, é uma profissão de muita responsabilidade, não acha? — falou Hermione distraída. Ela examinava atentamente um folheto rosa e laranja intitulado. — Então você acha que gostaria de trabalhar em relações com os trouxas? — Parece que não é preciso muita qualificação para fazer a ligação com trouxas. Só pedem um NOM em estudos dos trouxas. — Muito mais importante é o seu entusiasmo, paciência e um bom senso de humor. — Você precisaria muito mais do que um bom senso de humor para fazer a ligação com meu tio — comentou Harry sombriamente. — Bom senso para saber a hora de se proteger, o que é mais provável. Ele estava na metade de um panfleto sobre o sistema bancário bruxo. — Escutem só isso. — Você está procurando uma carreira estimulante que oferece viagens, aventuras e substanciais a bônus do tesouro para compensar os riscos? — Então pense em trabalhar para o banco bruxo Gringotes, que no momento está recrutando desfazedores de feitiços para emocionantes cargos no exterior. — Mas exigem aritmância. — Você poderia se candidatar, Hermione. — Eu não gosto muito de bancos — respondeu ela vagamente, agora absorta na leitura de — Você tem as qualidades necessárias para treinar trasgos de segurança? — Ei — chamou uma voz ao ouvido de Harry. O garoto se virou. Fred e Jorge tinham vindo se reunir a eles. — Gina nos deu uma palavrinha sobre você — disse Fred, esticando as pernas na mesa em frente, e fazendo vários livretos sobre carreiras no Ministério da Magia, escorregarem para o chão. — Ela diz que você precisa falar com Sirius. — Que? — disse Hermione na hora, parando no ar a mão que estendia para apanhar. — Estoure no departamento de acidentes e catástrofes mágicas. — É — disse Harry, tentando parecer displicente. — É, achei que gostaria. Não seja ridículo — disse Hermione, se levantando e encarando-o como se não conseguisse acreditar no que ouvia. — Com a hambre de metendo a mão nas lareiras e revistando as corujas? — Bom, achamos que podemos contornar isso — disse Jorge, se espreguiçando sorridente. — Basta simplesmente promover uma distração. — Ora, você talvez tenha notado que andamos muito quietos no front do caos nas férias de Páscoa? — De que adiantava — nós nos perguntamos — estragar a temporada de lazer — continuou Fred. — De nada — respondemos. — E naturalmente estaríamos também atrapalhando as revisões dos colegas, o que seria a última coisa que íamos querer fazer. Fred sacudiu a cabeça fazendo cara de santo para Hermione. Ela ficou bastante surpresa com a sua consideração. — Mas amanhã recomeçamos vida normal — continuou ele animado. — E se vamos causar um certo tumulto, por que não fazer isso de modo que Harry possa bater um papo com o Sirius? — Sei, mas ainda assim — falou Hermione com a de quem explica uma coisa muito simples — a alguém muito obtuso. — Mesmo que vocês promovam uma distração, como é que o Harry vai falar com o padrinho? — Na sala da Umbridge — disse Harry baixinho. — Andava pensando nisso havia quinze dias — e não encontrara nenhuma alternativa. A própria Umbridge lhe dissera que a única lareira que não estava sendo vigiada era a dela. — Você enlouqueceu? — exclamou Hermione num sussurro. Prony baixara o folheto sobre carreiras no comércio de fungos cultivados e observava a conversa desconfiado. — Acho que não — respondeu Harry, sacudindo os ombros. — E como é que você vai chegar lá para começar? Harry estava preparado para a pergunta. — O canivete do Sirius. — Como? — No Natal do ano retrasado, o Sirius me deu um canivete que abre qualquer fechadura — explicou Harry. — Então, mesmo que a Umbridge tenha enfeitiçado a porta com um alorromora, o que aposto que fez não vai adiantar. — O que é que você acha? — perguntou Hermione a Rony. E Harry se lembrou irresistivelmente da senhora Weasley, apelando para o marido durante o primeiro jantar de Harry no Largo Grimald. — Não sei — disse Rony, assustado que alguém lhe pedisse para dar uma opinião. — Se é o que o Harry quer fazer, ele é quem decide, não é? — Você falou como um verdadeiro amigo e um autêntico Weasley — disse Fred, dando um forte tapa nas costas do irmão. — Muito bem, então. Estamos pensando em fazer isso amanhã, logo depois das aulas, porque causará maior impacto se todos estiverem nos corredores. — Harry, vamos começar em algum ponto da ala leste para tirar a Umbridge imediatamente da sala. — Imagino que poderemos lhe garantir... o quê? Uns vinte minutos? — perguntou, olhando para George. — Fácil. — Que tipo de distração vai ser? — perguntou Rony. — Você verá, maninho — disse Fred, enquanto se levantava com George. — Ou pelo menos verá, se estiver andando pelo corredor do Gregório, o Lambibotas, amanhã, por volta das cinco da tarde. Harry acordou muito cedo no dia seguinte, sentindo-se quase tão ansioso quanto na manhã da audiência disciplinar no Ministério da Magia. Não era apenas a perspectiva de arrombar a sala de Umbridge e usar a lareira para falar com Sirius que o deixava nervoso. Embora isso já fosse bastante ruim, hoje também seria a primeira vez que Harry chegaria perto de Snape, desde que o bruxo o expulsara de sua sala. Depois de continuar na cama por um tempinho pensando no dia que o esperava, Harry se levantou sem fazer barulho, foi até a janela ao lado da cama de Neville e contemplou a manhã realmente gloriosa. O céu estava azul claro e nevoado opalescente. Bem em frente, Harry viu a faia altaneira embaixo da qual seu pai um dia atormentara Snape. Não tinha muita certeza se Sirius iria dizer alguma coisa que pudesse neutralizar o que ele vira na penceira. Mas estava desesperado para ouvir a versão do padrinho sobre a cena. conhecer as atenuantes que houvesse. Qualquer desculpa para o comportamento do pai. Uma coisa chamou a atenção de Harry. Um movimento na orla da floresta proibida. Harry apertou os olhos contra a claridade do sol e viu Hagrid saindo de entre as árvores. Parecia mancar. Enquanto Harry observava, ele cambaleou até a porta da cabana e desapareceu em seu interior. O garoto continuou a observar a cabana durante vários minutos. Hagrid não reapareceu, mas saiu uma espiral de fumaça de sua chaminé, o que indicava que não poderia estar tão machucado que não fosse capaz de acender o fogão. Harry se afastou da janela, voltou-se para o seu malão e começou a se vestir. Ante a perspectiva de forçar a porta da sala de Umbridge para entrar, Harry não esperara que o dia fosse tranquilo, mas não levara em conta as quase contínuas tentativas de Hermione de dissuadi-lo do que pretendia fazer às cinco horas. Pela primeira vez na vida, ela estava no mínimo tão desatenta ao que o professor Beans dizia em História da Magia, quanto Harry e Ronnie, não parando de cochichar recomendações que ele fez grande esforço para ignorar. E se ela apanhar você lá dentro, além de expulsá-lo, poderá concluir que você andou falando com Snuffles. E, desta vez, imagino que o forçará a beber a poção da verdade e a responder às perguntas dela. Hermione, disse Ronnie em voz baixa e indignada. — Você vai parar de brigar com o Harry e escutar o que o Beans diz, ou vou ter de fazer minhas próprias anotações. Faça você as anotações para variar. Não vai morrer por isso. Na altura em que chegaram às masmorras, nem Harry nem Ronnie estavam falando com Hermione. Sem se importar, ela se aproveitou do silêncio dos amigos para manter um fluxo ininterrupto de sérios alertas, falando em voz baixa e sibilando com demência, o que levou Simas a perder cinco minutos inteiros procurando furos em seu caldeirão. Entre mentes, Snape parecia resolvido a agir como se Harry fosse invisível. O garoto estava naturalmente habituado a essa tática, porque era uma das preferidas do seu tio Walter, e, de um modo geral, se sentiu grato por não ter de sofrer nada pior. Aliás, comparado ao que normalmente precisava aturar de Snape em matéria de ironias e indiretas, achou a nova atitude um progresso, e ficou contente ao descobrir que, quando era deixado em paz, conseguia preparar uma poção religorante sem problemas. No fim da aula, ele recolheu um pouco da poção em um frasco, arrolhou-o e o levou à mesa de Snape para a nota, sentindo que talvez tirasse finalmente um E. Acabara de se virar quando ouviu o barulho de alguma coisa quebrando. Malfoy deu um grito de alegria. Harry se virou. A amostra de sua poção estava em pedaços no chão, e Snape o observava com uma expressão de triunfante satisfação. — Opa! — disse suavemente. — Mais um zero então, Potter! Harry se sentiu indignado demais para falar. Voltou ao seu caldeirão, com a intenção de encher outro frasco e forçar Snape a lhe dar nota. Mas, para seu horror, a sobra desaparecera. — Sinto muito! — disse Hermione, levando as mãos à boca. — Sinto muito mesmo, Harry. Pensei que você tivesse terminado, então limpei o caldeirão. Harry não conseguiu responder. Quando a cineta tocou, saiu correndo da masmorra sem olhar para trás, e fez questão de arranjar um lugar entre Neville e Simas para almoçar, para evitar que Hermione recomeçasse a atormentá-lo por causa do uso da sala da Umbridge. Seu mau humor era tanto quando chegou à adivinhação, que se esquecera da orientação vocacional com a professora McGonagall, só lembrando dela, quando Ronnie lhe perguntou por que não estava na sala dela. Tornou-a subir desabalado e chegou sem fôlego alguns minutos depois. — Desculpe, professora! Arquejou, fechando a porta. — Eu me esqueci. — Não tem importância, Potter. Mas, quando falou, alguém fungou a um canto. Harry olhou. A professora Umbridge se achava sentada ali com a prancheta sobre os joelhos, um babadinho exagerado em torno do pescoço e um sorrisinho medonho no rosto. — Sente-se, Potter, disse a professora McGonagall secamente. Suas mãos tremiam um pouco enquanto rearrumava os muitos panfletos que se amontoavam em sua mesa. Harry se sentou de costas para a Umbridge e fez o possível para fingir que não a ouvia arranhando a pena na prancheta. — Bom, Potter, esta reunião é para discutirmos as ideias sobre carreiras que você já tenha e ajudá-lo a decidir que disciplinas você deve fazer nos sexto e sétimo anos. Começou McGonagall. — Você já pensou no que gostaria de fazer quando terminasse Hogwarts? — Ahm... Ele estava achando aquele ruído da pena arranhando o papel muito incômodo. — Sim? — Incentivou a professora. — Bom, pensei talvez em ser auror — murmurou Harry. — Você precisaria de notas excelentes para isso, disse a professora McGonagall, puxando uma folhinha escura debaixo dos papéis em sua mesa e abrindo-a. — Exige-se um mínimo de 5 NIEMs e nenhuma nota abaixo de excepcional, pelo que vejo. — Depois você teria de passar por uma série de testes rigorosos de caráter e aptidão, na sessão de aurores. — É uma carreira difícil, Potter, em que somente se aceitam os melhores. — De fato, não me lembro de terem aceito ninguém nos últimos três anos. — Nesse momento, a professora Umbridge deu um pigadinho, como se estivesse experimentando para ver se era possível dá-lo bem baixo. McGonagall ignorou-a. — Suponho que queira saber que disciplinas precisará estudar, não? — Continuou a professora elevando um pouco a voz. — Quero. Suponho que defesa contra as artes das trevas, não? — Naturalmente, disse a professora McGonagall com vizinho. — Eu também aconselharia... — A professora Umbridge tosse-o outra vez, mais audivelmente agora. McGonagall fechou os olhos um instante, reabriu-os e continuou como se nada tivesse acontecido. — Eu também aconselharia transfiguração. Porque os aurores muitas vezes precisam se transfigurar e destransfigurar em seu trabalho. — E devo prevenir, Potter, que não aceito alunos nas minhas turmas de NIEM, que não tenham obtido — Excede as expectativas. — Ou notas mais altas no NOM. — Eu diria que sua média é aceitável no momento. Então, vai precisar se esforçar muito antes dos exames para ter uma chance de prosseguir. — Depois terá de estudar feitiços — sempre útil — e poções — acrescentou, com um sorriso quase imperceptível. Venenos e antídotos são disciplinas essenciais para os aurores. E devo lhe dizer que o professor Snape absolutamente se recusa a aceitar alunos que não tenham obtido — excepcional — nos NOMs. Portanto, a professora Umbridge deu a tossida mais forte até aquele momento. — A professora Umbridge deu a tossida mais forte até aquele momento. — Posso lhe oferecer uma pastilha para tosse e dolores? — perguntou McGonagall secamente e sem olhá-la. — Ah, não! Muito obrigada! — disse Umbridge com aquele sorrisinho afetado que Harry tanto odiava. — Estive pensando. Será que posso fazer uma mínima interrupçãozinha, Minerva? — Acho que você vai descobrir que pode — disse a professora McGonagall por entre os dentes cerrados. — Eu estava me perguntando se o Sr. Potter tem o temperamento certo para ser auror — disse meigamente. — Estava, é? — disse a professora McGonagall insolente. — Bom, Potter continuou como se não tivesse havido interrupção. — Se a sua ambição é séria, eu o aconselharia a se preparar em transfiguração e poções à altura das exigências. Vejo que o professor Flitwick tem lhe dado aceitável e excede as expectativas nos últimos dois anos. — Então, parece que, em feitiços, o seu preparo é satisfatório. — Quanto à defesa contra as artes das trevas, suas notas têm sido, em geral, altas. — O professor Lupin particularmente achou você... — Tem certeza de que não gostaria de uma pastilha para tosse, Dolores? — Ah, não precisa. Muito obrigada, Minerva. — Vim-se sorrindo afetadamente à professora Umbridge, que acabara de tosse ainda mais alto que das últimas vezes. — Eu estava preocupada que você talvez não tivesse as notas mais recentes de Harry em defesa contra as artes das trevas. Tenho quase certeza de que incluí um bilhete. — O quê? Essa coisa? Perguntou McGonagall, num tom de repugnância, puxando uma folha de pergaminho cor-de-rosa da pasta de Harry. Ela a leu, as sobrancelhas ligeiramente erguidas, e em seguida tornou a guardá-la na pasta sem fazer comentários. — Bom, como eu ia dizendo, Potter, o professor Lupin achou que você demonstrava uma acentuada aptidão para a disciplina, e, obviamente, para ser a auror. — Você entendeu o meu bilhete, Minerva? Perguntou Umbridge docemente, esquecendo de tossir. — Claro que entendi! Respondeu McGonagall, com os dentes tão cerrados que as palavras saíram um pouco abafadas. — Bom, então, estou confusa. Receio não entender como é que você pode dar ao Sr. Potter a falsa esperança de que... — Falsa esperança? — repetiu a professora McGonagall, ainda se recusando a olhar para a outra. — Ele obteve notas altas em todos os exames de defesa contra as artes das trevas. — Sinto muito ter de contradizê-la, Minerva. Mas, como pode ver no meu bilhete, Carrie tem obtido resultados muito fracos nas minhas aulas. — Eu devia ter falado com mais clareza — retrucou a professora McGonagall, finalmente se virando para encarar Umbridge nos olhos. — Ele obteve notas altas em todos os exames de defesa contra as artes das trevas, aplicados por um professor competente. O sorriso de Umbridge desapareceu com a mesma rapidez de uma lâmpada queimando. Ela se recostou na cadeira, virou uma folha na prancheta e começou a escrever realmente muito depressa, seus olhos saltados correndo de um lado para o outro. — A professora McGonagall tornou-se voltar para Harry, suas narinas estreitas arreganhadas, seus olhos em chamas. — Alguma pergunta, Potter? — Sim. Que tipo de testes de caráter e aptidão o Ministério aplica no candidato se ele tiver NOMs suficientes? — Bom, você precisará demonstrar capacidade de reagir bem às pressões, perseverança e dedicação. — Porque o treinamento para a auror leva mais três anos, para não falar na habilidade excepcional em defesa prática. — Significará muito estudo, mesmo depois de ter terminado a escola. — Por isso, a não ser que você esteja disposto a... — Acho que você também descobrirá — disse Umbridge, a voz muito fria agora. — Que o Ministério examina a ficha dos que se candidatam a auror. — A ficha policial. — A fazer outros tantos exames depois de Hogwarts, você deveria realmente considerar outra. O que significa que esse garoto tem tanta chance de se tornar auror, quanto Dumbledore de algum dia voltar a esta escola? — Então, é uma ótima chance. — Potter tem ficha policial — disse Umbridge alto. — Potter foi absolvido de todas as acusações — disse McGonagall ainda mais alto. A professora Umbridge se levantou. Era tão baixa que isso não fazia muita diferença, mas sua atitude meticulosa e afetada cedera lugar a uma fúria implacável, que fazia seu rosto largo e flácido parecer estranhamente sinistro. — Potter não tem a menor chance de se tornar auror. — A professora McGonagall se levantou também, e, no seu caso, o movimento foi muito mais impressionante. Era bem mais alta que a outra. — Potter — disse em tom retumbante — eu o ajudarei a se tornar auror, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. — Nem que eu tenha de lhe dar aulas todas as noites, garantirei que você obtenha as notas exigidas. — O ministro da magia jamais empregará Harry Potter — exclamou Umbridge, sua voz se elevando furiosa. — Poderá muito bem haver um novo ministro da magia até Potter estar pronto para se candidatar — gritou a professora McGonagall. — Ahá — berrou a professora Umbridge, apontando o dedo curto e grosso para a colega. — É, com certeza. Isso é o que você quer, não é, Minerva McGonagall? — Você quer ver Cornélio Fudge, substituído por Alvo Dumbledore. Você pensa que chegará onde estou, não é? Subsecretária sênior do ministro e diretora também. — Você está delirando — respondeu McGonagall, soberbamente desdenhosa. — Potter — terminamos a nossa orientação vocacional. Harry jogou a mochila sobre o ombro e se precipitou para fora da sala, sem se atrever a olhar para a professora Umbridge. Ouviu as duas continuarem a gritar, uma com a outra, por todo o corredor. A professora Umbridge ainda estava respirando como se tivesse participado de uma corrida, quando entrou na aula de defesa contra as artes das trevas naquela tarde. — Espero que você tenha pensado duas vezes sobre o que está planejando fazer Harry — — sussurrou Emione no momento em que abriram os livros no capítulo 34. — Não retaliação e negociação. A Umbridge parece que já está bastante mal-humorada. De vez em quando, Umbridge lançava olhares incandescentes a Harry, que mantinha a cabeça baixa e os olhos desfocados na teoria da defesa em magia. — Pensando. Podia bem imaginar a reação da professora McGonagall se ele fosse apanhado invadindo a sala da Umbridge, poucas horas depois de ter se empenhado por ele. Não havia nada que o impedisse de voltar simplesmente à torre da Grifinória e esperar que um dia, nas próximas férias de verão, tivesse a chance de questionar Sirius sobre a cena que presenciara na penceira. Nada, exceto que a ideia de tomar essa atitude sensata lhe dava a sensação de que caíra um peso de chumbo em seu estômago. E ainda havia o problema de Freddy e George, cuja distração já estava planejada, para não falar do canivete que Sirius lidera, no momento guardado em sua mochila com a velha capa da invisibilidade de seu pai. Mas permaneceu o fato de que se fosse apanhado, — Dumbledore se sacrificou para mantê-lo na escola, Harry — sussurrou Hermione, erguendo o livro para esconder o rosto da Umbridge. — E se você for expulso hoje, ele terá se sacrificado em vão. Harry poderia abandonar o plano e simplesmente aprender a conviver com a lembrança do que seu pai fizera num dia de verão, há mais de vinte anos. E então se lembrou de Sirius na lareira da sala comunal da Grifinória. — Você parece menos com seu pai do que eu pensei. O risco teria sido a diversão para o Tiago. — Mas, será que ele ainda queria ser igual ao pai? — Harry, não faça isso, por favor, não faça — disse Hermione em tom aflito, quando a cineta tocou ao fim da aula. Ele não respondeu. Não sabia o que fazer. Roni parecia decidido a não dar opinião nem conselho. Não queria olhar para o amigo, embora, quando Hermione abriu a boca para retomar a tentativa de dissuadir Harry, ele tenha dito em voz baixa. — Dá um tempo, tá bom? Ele sabe decidir sozinho. O coração de Harry batia acelerado quando saiu da sala de aula. Estava na metade do corredor quando ouviu o inconfundível barulho da distração começando ao longe. Havia gritos e berros ecoando em algum lugar acima. Gente que saía das salas ao redor de Harry parava de chofre e olhava para o teto com medo. Umbridge precipitou-se da sala de aula o mais rápido que suas pernas curtas podiam levá-la. Puxando a varinha, correu na direção contrária. Era agora ou nunca. — Harry, por favor — pediu Hermione, sem ânimo. Mas ele se decidira. Prendendo a mochila com mais firmeza no ombro, saiu correndo desviando-se dos estudantes que agora corriam em direção oposta para ver qual era a confusão na ala leste. Harry chegou ao corredor da sala de Umbridge e encontrou o deserto. Escondendo-se depressa atrás de uma grande armadura, cujo elmo se entreabriu com um rangido para observá-lo, ele abriu a mochila, apanhou o canivete de Sirius e cobriu-se com a capa da invisibilidade. Saiu então sorrateira e cautelosamente de trás da armadura, e retomou o corredor até a porta da Umbridge. Inseriu a lâmina do canivete mágico na fresta de contorno da porta, e deslizou-a para cima e para baixo com delicadeza. Em seguida puxou-a para fora. Ouviu um estalido mínimo e a porta se abriu. Ele entrou na sala, fechou a porta e olhou-a à volta. Nada se movia, exceto os horrorosos gatinhos que continuavam a brincar nos pratos de parede, acima das vassouras confiscadas. Harry tirou a capa e, dirigindo-se à lareira, encontrou em segundos o que procurava. Uma caixinha contendo pó de flu. Agachou-se então diante da grade vazia da lareira, as mãos tremendo. Nunca fizera isso antes, embora achasse que sabia como funcionava. Metendo a cabeça dentro da lareira, apanhou uma boa pitada do pó e deixou-a cair nas achas cuidadosamente empilhadas atrás dele. Na mesma hora, elas espocaram em chamas verde esmeralda. Largo Grimald 12! Ordenou em alto e bom som. Foi uma das sensações mais curiosas que já experimentara. Já viajara usando pó de flu antes, é claro. Mas então, todo o seu corpo girara muitas vezes nas chamas, atravessando a rede de lareiras bruxas que cobria o país. Desta vez, seus joelhos continuaram firmes na sala da Umbridge, e somente sua cabeça se arremessou pelo fogo esmeraldino. Então, tão abruptamente quanto se iniciara, a rotação cessou. Sentindo-se bastante enjoado, como se estivesse usando um abafador excepcionalmente quente na cabeça, Harry abriu os olhos e se viu olhando para fora da lareira da cozinha, e para a comprida mesa de madeira, onde um homem estudava um pergaminho. — Sirius? O homem se sobressaltou e olhou para os lados. Não era Sirius, mas Lupin. — O homem se sobressaltou e olhou para os lados. — Harry! exclamou, muito chocado. — O que é que você... o que aconteceu? Está tudo bem? — Está. Pensei... eu quero dizer... eu tive vontade de bater um papo com Sirius. — Vou chamá-lo! disse Lupin, se levantando, ainda perplexo. Ele foi lá em cima procurar o monstro. Parece que anda se escondendo no sótão outra vez. E Harry viu Lupin sair correndo da cozinha. Agora não tinha nada para olhar exceto as pernas das cadeiras e da mesa. Ficou imaginando por que Sirius jamais mencionara como era desconfortável falar entre as chamas. Seus joelhos já estavam protestando dolorosamente contra o contato prolongado com o duro chão de pedra da sala da Umbridge. Lupin voltou com Sirius em seu encalço momentos depois. — O que foi? Perguntou Sirius com urgência, tirando os cabelos compridos e escuros dos olhos e se ajoelhando diante da lareira de modo a ficar no mesmo nível que Harry. Lupin também se ajoelhou, parecendo muito preocupado. — Você está bem? Precisa de ajuda? — Não — disse Harry. — Não é nada disso. Eu só queria falar sobre o meu pai. Eles se entreolharam com grande surpresa. Mas Harry não tinha tempo para se sentir sem jeito ou envergonhado. Seus joelhos doíam mais a cada segundo. E ele calculava que já haviam passado cinco minutos desde o início da distração. Jorge lhe garantira apenas vinte. Portanto, mergulhou imediatamente na história que presenciara na penceira. Quando terminou, nem Sirius nem Lupin falaram por um momento. Então Lupin disse em voz baixa. — Eu não gostaria que você julgasse o seu pai pelo que viu, Harry. Ele só tinha quinze anos. — Eu tenho quinze anos — disse Harry com veemência. — Olhe, Harry — disse Sirius querendo conciliar. Tiago e Snape se odiaram desde o primeiro momento em que se viram. Foi uma dessas coisas, dá para você entender, não dá? Acho que Tiago era tudo o que Snape queria ser. Era popular, era bom em quadribol, bom em quase tudo. E Snape era apenas uma figurinha difícil, metido até o nariz nas artes das trevas, enquanto o Tiago, com todos os defeitos que você pode ter visto, Harry, sempre odiou as artes das trevas. — É, mas ele atacou Snape sem a menor razão, só porque — bom, só porque você disse que estava chateado — terminou com um ligeiro tom de pedido de desculpas na voz. — Não me orgulho disso — apressou-se Sirius a dizer. Lupin olhou de lado para Sirius e então falou. — Olhe, Harry, o que você tem de entender é que seu pai e Sirius eram os melhores alunos da escola em tudo o que faziam. Todos achavam os dois o máximo. Se por vezes eles se deixavam levar... — Se por vezes bancávamos uns idiotas arrogantes, você quer dizer? — completou Sirius. Lupin sorriu. — Ele não parava de despentear os cabelos — disse Harry constrangido. Sirius e Lupin riram. — Eu tinha me esquecido de que ele costumava fazer isso — disse Sirius carinhosamente. — Ele estava brincando com o pomo? — perguntou Lupin, ansioso. — Estava — respondeu Harry, vendo Sirius e Lupin sorrirem saudosos. — Bom, achei que ele era meio idiota. — Claro que ele era meio idiota — disse Sirius na defensiva. — Éramos todos idiotas. — Bom, aluado não era tanto — disse ele honestamente olhando para o amigo. Mas Lupin balançou a cabeça. — Algum dia eu disse a vocês para não atormentarem o Snape? — Algum dia eu tive coragem de dizer a vocês que estavam agindo mal? — Bom — disse Sirius. — Às vezes você fazia gente se sentir envergonhado. Já era alguma coisa. — E — disse Harry insistente, decidido a dizer tudo o que estava pensando já que estava ali. — Ele não parava de olhar as garotas na beira do lago, na esperança de que estivessem olhando para ele. — Ah, bom, ele sempre fazia papel ridículo quando Lillian estava por perto — disse Sirius, encolhendo os ombros. — Não conseguia parar de se exibir sempre que se aproximava dela. — E por que ela casou com ele? — Perguntou Harry, infeliz. — Odiava ele? — Não, não odiava — disse Sirius. — Ela começou a sair com ele no sétimo ano — explicou Lupin. — Depois que Tiago murchou um pouco a bola — tornou Sirius. — E parou de azarar as pessoas só para se divertir — completou Lupin. — Até o Snape? — E o Snape? — Bom — disse Lupin lentamente. — Snape era um caso especial. Quero dizer, ele nunca perdia uma oportunidade de azarar Tiago. Então você não podia esperar que ele aguentasse calado, não é? E minha mãe não se importava com isso? — Ela não ficava sabendo para falar a verdade — disse Sirius. — Sirius, quero dizer, Tiago não levava Snape quando ia se encontrar com ela, nem o azarava na frente da Lillian, não é mesmo? — Sirius. — Sirius entrugou a testa para Harry, que ainda não parecia convencido. — Olhe, seu pai foi o melhor amigo que tive, e era uma boa pessoa. — Muita gente é idiota aos quinze anos. — Ele amadureceu. — É, tá bom — disse Harry, pesaroso. — Só que nunca pensei que sentiria pena do Snape. — Agora que você está falando — perguntou Lupin com uma ligeira ruga entre as sobrancelhas. — Como foi que o Snape reagiu quando descobriu que você tinha visto tudo isso? — Disse que nunca mais me ensinaria o clumência — disse Harry com indiferença. — Como se isso fosse um grande desapont... — Ele... o quê? — gritou Sirius, fazendo Harry se sobressaltar e engolir um bocado de cinzas. — Você está falando sério, Harry? — perguntou Lupin, depressa. — Ele parou de lhe dar aulas? — Parou — respondeu Harry, surpreso com o que considerou uma reação exagerada. — Mas tudo bem, não faz mal. É até um alívio para dizer — vou até lá dar uma palavrinha com o Snape — disse Sirius vigorosamente, e chegou a fazer menção de se levantar. Mas Lupin puxou-o de volta. — Se alguém vai dizer alguma coisa, Snape, sou eu — disse com firmeza. — Mas, Harry, primeiro você vai procurar o Snape, e dizer que, em hipótese alguma, ele deve parar de lhe dar aulas. Quando Dumbledore souber... — Não posso dizer isso, ele me mataria — disse Harry, indignado. — Você não viu a cara dele quando saímos da penceira? — Harry? — Não há nada mais importante no mundo do que você aprender o clomência — disse Lupin, com severidade. — Você está me entendendo? — Nada! — Tá bom, tá bom — respondeu o garoto completamente desconsolado, para não dizer aborrecido. — Vou tentar... vou tentar dizer alguma coisa a ele, mas não vai ser... Calou-se. Ouvia passos à distância. — É o monstro descendo? — Não — respondeu Sirius, olhando para trás. — Deve ser alguém do seu lado. O coração de Harry parou vários segundos. — É melhor eu ir embora — disse apressado, e recuou a cabeça para sair da lareira do largo Grimald. Por um momento, sua cabeça pareceu estar girando sobre os ombros. No momento seguinte, ele estava ajoelhado diante da lareira da Umbridge, com a cabeça sentada firmemente, observando as chamas esmeraldinas piscarem e morrerem. — Rápido, rápido! Ele ouviu uma voz asmática do lado de fora da porta da sala. — Ah! Ela a deixou aberta! Harry mergulhou para apanhar a capa da invisibilidade, e conseguiu se cobrir bem na hora em que Filch adentrava a sala. Ele parecia absolutamente encantado com alguma coisa, e murmurava febril ao atravessar a sala. Abriu uma gaveta na escribaninha de Umbridge, e começou a mexer nos papéis ali dentro. — Aprovação para açoitar! Aprovação para açoitar! Ah! Finalmente vou poder! Faz anos que eles estão pedindo para ser açoitados! Ele puxou um pergaminho, beijou-o, depois saiu depressa arrastando os pés e apertando-o contra o peito. Harry ficou em pé depressa, e, verificando se a capa da invisibilidade cobria completamente tanto ele quanto a mochila, abriu a porta e saiu correndo da sala atrás de Filch, que mancava mais depressa do que Harry jamais o vira fazer. Um andar abaixo da sala de Umbridge, Harry achou que seria seguro voltar a ficar visível. Tirou a capa, enfiou-a na mochila e continuou depressa o seu caminho. Há duas muita gritaria e movimentação vindo do saguão de entrada. Ele desceu correndo pela escadaria de mármore e encontrou reunida ali o que lhe pareceu a maior parte da escola. Era igual à noite em que Trelawney fora demitida. Os estudantes estavam parados junto às paredes formando um grande círculo. Alguns deles, Harry reparou, cobertos de uma substância que parecia palha-fede. Professores e fantasmas também faziam parte da multidão. Destacavam-se entre eles os membros da Brigada Inquisitorial, todos parecendo excepcionalmente satisfeitos. E Pirraça, que flutuava no alto, observava Fred e Jorge no meio do saguão, com ar inconfundível de pessoas que acabavam de ser encurraladas. — Então, disse Umbridge triunfalmente. Trelawney se deu conta de que a diretora estava parada a poucos degraus à frente dele, contemplando do alto suas presas. — Então, vocês acham divertido transformar o corredor da escola em um pântano? — Achei bastante divertido — respondeu Fred, encarando-a sem o menor sinal de medo. Filch abriu caminho para se aproximar de Umbridge, quase chorando de felicidade. — Apanhei o documento, diretora — disse Rouco, acenando o pergaminho que Harry acabara de vê-lo retirar da escrivaninha. — Tenho o documento e tenho as chibatas prontas. Ah! Me deixe fazer isso agora! — Muito bem, Argo. — Vocês dois — continuou ela, olhando para Fred e Jorge — — Vocês vão aprender o que acontece com malfeitores na minha escola. — A senhora sabe de uma coisa? — disse Fred. — Acho que não vamos, não. — Ele se virou para o irmão. — Jorge, acho que já passamos da idade de receber educação em tempo integral. — É, tenho sentido isso também — comentou Jorge alegremente. — Está na hora de testarmos os nossos talentos no mundo real, você não acha? — Decididamente. E, antes que Umbridge dissesse uma palavra, eles ergueram as varinhas e falaram juntos. — Axio-vassouras! Harry ouviu um estrondo ao longe. Olhando para a esquerda, abaixou-se bem a tempo. As vassouras de Fred e Jorge, uma delas ainda arrastando a pesada corrente e o gancho de ferro com que Umbridge as pregara na parede, voaram velozes ao encontro dos seus donos. Piraram à esquerda e pararam bruscamente diante dos gêmeos, a corrente batendo com estrépto no chão lajeado. — Não a veremos mais — disse Fred à professora Umbridge, passando a perna por cima da vassoura. — É, e não precisa mandar notícias — disse Jorge, montando a própria vassoura. Fred correu olhar pelos estudantes reunidos para a multidão que assistia silenciosa à cena. — Se alguém tiver vontade de comprar um pântano portátil, conforme demonstramos lá em cima, pode nos procurar no beco diagonal, número 93. — Genialidades Weasley — disse em voz alta. — Nossas novas instalações. — Descontos especiais para os alunos de Hogwarts que jurarem que vão usar os nossos produtos para se livrar dessa morcega velha — acrescentou Jorge, apontando para a professora Umbridge. — Empeça-os — gritou Umbridge, mas tarde demais. — Quando a brigada inquisitorial se aprofimou, Fred e Jorge deram impulso no chão e se projetaram quase cinco metros no ar, o gancho de ferro balançando perigosamente embaixo. Fred olhou para o poltergeist que flutuava do outro lado do saguão no mesmo nível que os gêmeos, acima da multidão. — Enfermize ela por nós, pirraça! — E pirraça que Harry nunca vira obedecer ordem de nenhum estudante antes, tirou o chapéu em forma de sino que usava e saudou os garotos. Ao mesmo tempo em que Fred e Jorge faziam a volta sob os aplausos dos estudantes e saíam em alta velocidade pelas portas de entrada abertas para um glorioso pôr de sol. FIM DO CD 29 CD 30 CAPÍTULO 30 O GIGANTE GROUP A história da fuga de Fred e Jorge para a liberdade foi narrada tantas vezes nos dias que se seguiram, que Harry pôde prever que logo se tornaria um episódio da história de Hogwarts. Ao fim de uma semana, até os que haviam presenciado a cena estavam meio convencidos de ter visto os gêmeos mergulharem com as vassouras sobre Umbridge e a bombardearem com bombas de bosta antes de atravessar velozmente as portas. Em decorrência de sua partida, houve uma grande vontade de imitá-los. Harry com frequência ouvia estudantes dizerem coisas do tipo — Francamente, tem dias que simplesmente tenho vontade de montar minha vassoura e ir embora deste lugar. Ou então — Mais uma aula dessas e vou querer dar uma de Weasley. Fred e Jorge tomaram providências para ninguém esquecê-los cedo demais. — Primeiro porque não haviam deixado instruções sobre o modo de remover o pântano que ainda enchia o corredor do quinto andar, na ala leste. Umbridge e Filch tinham sido vistos experimentando diferentes métodos para removê-lo, mas sem sucesso. Com o tempo, a área foi fechada, e Filch, vilhando os dentes furiosamente, recebeu a tarefa de carregar, através do pântano, os estudantes às suas salas de aula. Harry tinha certeza de que professores como McGonagall e Flitwick poderiam ter removido o pântano em um instante. Mas, tal como no caso dos fogos espontâneos, eles preferiram assistir a Umbridge se descabelar. Depois, havia os dois grandes rombos em forma da vassoura na porta da sala da Umbridge, que as clean-swips de Fred e Jorge haviam feito ao sair, para se reunir aos seus donos. Filch substituíra a porta e levara a firebolt de Harry para as masmorras, onde, comentava-se, Umbridge postara um trasgo de segurança armado para guardá-la. Mas os problemas da diretora estavam longe de terminar. Inspirados no exemplo dos gêmeos, muitos estudantes agora competiam pelos lugares de chefes dos criadores de caso, que eles haviam deixado vagos. Apesar da nova porta, alguém conseguir escorregar para dentro da sala de Umbridge, um pelúcio de nariz peludo, que imediatamente destruiu o local, à procura de objetos brilhantes. Saltou sobre a diretora quando ela entrou e tentou arrancar, adentadas, os anéis em seus dedos curtos e grossos. Bombas de bosta e chumbinhos fedorentos eram atirados com tanta frequência nos corredores, que se tornou moda os estudantes se protegerem com feitiços cabeça de bolha, antes de sair das salas de aula. O que lhes garantia um suprimento de ar fresco, ainda que lhes desse a aparência esquisita de estarem usando aquários invertidos na cabeça. Filch patrulhava os corredores com um açoite nas mãos, desesperado para apanhar vilões. Mas o problema é que agora havia tantos deles que ele nunca sabia para que lado se virar. A brigada inquisitorial tentava ajudá-lo, mas não paravam de acontecer coisas estranhas aos seus membros. Warrington, da equipe de quadribol da Sonserina, procurou a ala hospitalar com um terrível problema na pele, que parecia ter sido coberta de cornflakes. Pansy Parkinson, para a alegria de Hermione, faltou a todas as aulas do dia seguinte porque havia lhe crescido uma galhada na cabeça. Entre mentes tornou-se conhecido o número de kits mata-aula que Fred e Jorge tinham conseguido vender antes de deixar Hogwarts. Hombrecht só precisava entrar na sala de aula para os estudantes ali reunidos começarem a desmaiar, vomitar, sentir febres perigosas ou então deitar sangue pelas narinas. Gritando de raiva e frustração, ela procurou descobrir a origem dos misteriosos sintomas. Mas os alunos teimavam em lhe dizer que estavam sofrendo de Hombrechtite. Depois de pôr em detenção quatro turmas sucessivas, ela, incapaz de descobrir o segredo, foi forçada a desistir e deixar os estudantes que sangravam, desmaiavam, vomitavam e suavam, abandonarem sua sala em bandos. Mas nem os usuários dos kits conseguiam competir com o senhor do caos, pirraça, que parecia ter levado profundamente a sério as palavras de despedida de Fred. Gargareando alucinado, ele voava pela escola virando mesas e rompendo de quadros negros, derrubando estátuas e vasos. Duas vezes, ele prendeu Madame Nora dentro de uma armadura, de onde foi resgatada, miando alto, pelo furioso zelador. Pirraça quebrou lanternas e apagou velas. Fez malabarismos com achotes acesos por cima das cabeças de estudantes, aos berros. Respirhas bem arrumadas de pergaminho caírem dentro das lareiras ou fora das janelas. Inundou o segundo andar, arrancando todas as torneiras dos banheiros. Deixou cair um saco de tarântulas no meio do salão principal durante o café da manhã. E, sempre que ele dava na telha fazer uma pausa, passava horas seguidas flutuando atrás da Umbridge, imitando o ruído de puns com a boca todas as vezes que ela falava. Nenhum funcionário de Hogwarts, exceto Filch, parecia estar se mexendo para ajudá-la. Na verdade, uma semana depois de Fred e George partirem, Harry viu a professora McGonagall passar por Pirraça, que estava decidido a soltar um lustre de cristal. E ele poderia jurar que a ouviu dizer ao poltergeist pelo canto da boca. Desenrosca para o outro lado. Para completar, Montague ainda não se recuperara da temporada no vaso sanitário. Continuava confuso e desorientado, e seus pais foram vistos em uma manhã de terça-feira, subindo a estrada da escola extremamente zangados. — Será que devíamos dizer alguma coisa? Arriscou Hermione, preocupada, comprimindo o rosto contra a janela da sala de feitiços, o que lhe permitiu ver o casal Montague entrar. — Sobre o que aconteceu com ele? Caso ajude Madame Pomfrey a curá-lo? — Claro que não, ele se recuperará — disse Ronnie, indiferente. — Em todo caso, mais problemas para a Umbridge, não é? — disse Harry, em tom satisfeito. Ele e Ronnie bateram de leve com a varinha nas xícaras que deveriam enfeitiçar. A de Harry ganhou quatro pernas curtas que não conseguiam alcançar a escrivaninha e se sacudiam em vão no ar. — A de Ronnie ganhou quatro perninhas finas que ergueram a xícara com grande dificuldade. Tremeram por alguns segundos, então se dobraram, fazendo a xícara se partir em dois. — Reparo — disse Hermione depressa, consertando a xícara de Ronnie com um aceno da varinha. — Tudo está muito bem. Mas e se o Montague ficar permanentemente lesado? — Quem se importa? — exclamou Ronnie irritado, enquanto sua xícara se erguia como bêbada, os joelhos tremendo violentamente. — Montague não devia ter tentado tirar todos aqueles pontos da grifinória, não é? — Se você quiser se preocupar com alguém, Hermione, se preocupe comigo. — Com você, Ronnie! — admirou-se ela, apanhando a xícara que fugia precipitadamente pela mesa com as quatro perninhas robustas, com textura de salgueiro, e recolocando-a à sua frente. — Por que eu deveria me preocupar com você? — Quando a próxima carta da mamãe acabar de passar pelo processo de censura da Umbridge, disse Ronnie, amargurado, agora segurando sua xícara, cujas perninhas tentavam suportar o próprio peso. — Vão estar bem enrolado. Não ficarei surpreso se ela me mandar outro berrador. — Mas, vai me culpar por Fred e Jorge terem ido embora. — Espere só! — disse sombriamente. — Vai dizer que eu devia ter impedido os gêmeos de ir, devia ter agarrado as vassouras deles pelas pontas. — É, vai ser minha culpa. — Bom, se ela realmente disser isso, vai ser uma baita injustiça. Você não poderia ter feito nada. — Mas tenho certeza de que ela não fará isso. Quero dizer, se é verdade que eles arranjaram uma loja no Beco Diagonal, devem estar planejando isso há séculos. — É, mas isso é outra coisa. Como foi que eles arranjaram uma loja? — disse Ronnie, batendo a varinha com tanta força na xícara, que as pernas dela tornaram a ceder e ficaram se torcendo à sua frente. — É meio suspeito, não é? Precisarão de uma montanha de galeões para alugar uma loja em um lugar como o Beco Diagonal. — Ela vai querer saber o que andaram fazendo para pôr as mãos em tanto ouro. — Bom, é. Isso também me ocorreu — comentou Hermione, deixando sua xícara correr em círculos precisos em torno da de Harry, cujas pernas curtas continuavam incapazes de alcançar o tampo da mesa. — Esteve me perguntando se Mundungo teria convencido os gêmeos a vender mercadoria roubada ou qualquer outra coisa horrível. — Ele não fez isso — disse Harry brevemente. — Como é que você sabe? — perguntaram Ronnie e Hermione juntos. — Por que... Harry hesitou, mas o momento de confessar parecia ter finalmente chegado. Não havia nada a ganhar em continuar calado, se isso o levasse às pessoas a suspeitarem que Fred e Jorge eram criminosos. — Por que... receberam o dinheiro de mim? Entreguei a eles o meu prêmio no torneio tribruxo em junho passado. — Houve um silêncio de perplexidade. Em seguida, a xícara de Hermione saiu correndo pela borda da mesa e se espatifou no chão. — Ah, Harry, você não fez isso — exclamou ela. — Fiz sim — respondeu ele com rebeldia. — E não me arrependo tampouco. — Eu não precisava do ouro. E eles serão um sucesso com uma loja de logros. — Mas que ótimo — exclamou Ronnie, vibrando. — Então a culpa é toda sua, Harry. Mamãe não pode me culpar de nada. Posso contar pra ela? — Pode. — Acho até que é melhor — respondeu desanimado. Principalmente se ela pensar que eles estão recebendo caldeirões roubados ou coisas do gênero. Hermione não falou mais nada até o fim da aula. Mas Harry suspeitou com perspicácia que o controle dela não fosse resistir por muito tempo. E acertou. Quando deixaram o castelo no intervalo e pararam sob o fraco sol de maio, ela fixou em Harry um olhar penetrante e abriu a boca com um ar decidido. Harry interrompeu-a antes que chegasse a falar. — Não adianta ralhar comigo. Está feito — disse com firmeza. — Fred e Jorge têm o ouro. Já gastaram um bocado, pelo que parece. E não posso pedi-lo de volta e nem quero fazer isso. Portanto, poupe o seu fôlego, Hermione. — Eu não ia falar nada sobre Fred e Jorge — disse ela sentida. Ronnie reprimiu uma risadinha incrédulo. E Hermione lhe lançou um olhar feio. — Hum, não ia não — protestou zangada. Na verdade, ia perguntar a Harry quando é que ele vai procurar o Snape e pedir mais aulas de oclumência. Harry se sentiu deprimido. Uma vez esgotado o assunto da partida dramática de Fred e Jorge, que, sem dúvida, renderam muitas horas, Ronnie e Hermione quiseram saber notícias de Sirius. Como Harry não lhes contara por que queria falar com o padrinho, ficara difícil pensar no que responder. Acabou dizendo, sinceramente, que Sirius queria que ele retomasse as aulas de oclumência. Arrependia-se desde então. Hermione não deixava o assunto morrer, e o retomava quando Harry menos esperava. — Você não vai me dizer que parou de ter sonhos esquisitos, porque Ronnie me contou que você estava outra vez resmungando durante o sono ontem à noite. Harry lançou a Ronnie um olhar furioso. Ronnie teve o decoro de parecer envergonhado. — Você só estava resmungando um pouquinho — murmurou ele em tom de desculpa. — Algo como — só um pouquinho mais. — Eu sonhei que estava assistindo a você jogar em quadribol — mentiu Harry descaradamente. — Eu estava tentando fazer você se esticar mais um pouquinho para agarrar a gores. As orelhas de Ronnie ficaram vermelhas. Harry sentiu um certo prazer vingativo. É claro que não sonhara com nada parecido. À noite passada, ele percorrera mais uma vez o corredor do departamento de mistérios. Atravessara a sala circular, depois a sala com os estalidos e a luz tremulante, até se encontrar novamente na sala cavernosa cheia de estantes, em que se alinhavam as esferas de vidro empoeiradas. Correra diretamente para a estante número 97, virara à esquerda e continuara a correr ao longo dela. Fora provavelmente então que falara alto, só um pouquinho mais, porque sentira o seu eu consciente lutando para acordar. E, antes que tivesse chegado ao fim da estante, vira-se novamente deitado, olhando para o docel da sua cama de pilares. — Você está tentando bloquear sua mente, não está? Perguntou Hermione, lançando um olhar penetrante a Harry. — Você está continuando a praticar oclumência? — Claro que estou, respondeu Harry, tentando demonstrar que a pergunta era ofensiva, mas sem encarar Hermione nos olhos. — A verdade é que sentia uma curiosidade tão intensa sobre o que estava escondido na sala cheia de globos empoeirados, que queria muito que os sonhos continuassem. O problema era que, faltando apenas um mês para a realização dos exames, e com todos os momentos livres dedicados às revisões, sua mente parecia tão saturada de informação, que, quando ia se deitar, tinha dificuldade até para dormir. E, quando dormia, seu cérebro esgotado o presenteava na maioria das noites, com sonhos bobos sobre os exames. Ele suspeitava também que parte de sua mente, a parte que sempre falava com a voz da Hermione, agora se sentia culpada nas noites em que andava pelo corredor da porta preta, e procurava acordá-lo antes que chegasse ao fim da jornada. — Sabe, falou Ronnie, cujas orelhas ainda estavam vermelhíssimas. — Se Montague não se recuperar antes da Sonserina jogar contra a Lufa-Lufa, poderíamos ter chance de ganhar a Copa. — É, imagino que sim, disse Harry, contente com a mudança de assunto. — Quero dizer, ganhamos uma, perdemos uma. Se a Sonserina perder para a Lufa-Lufa no próximo sábado... — É, verdade, disse Harry, já sem saber com o que estava concordando. — Shosheng acabara de atravessar o pátio, evitando olhar para ele de propósito. — A partir da final da temporada de quadribol, Grifinória contra Corvinal, teria lugar no último fim de semana de maio. — Embora a Lufa-Lufa tivesse tido uma vitória apertada sobre Sonserina no último jogo, Grifinória não se atrevia a esperar uma vitória, principalmente por causa da abissal quantidade de frangos que Ronnie já engolira. Embora é claro ninguém lhe dissesse isso. Ele no entanto parecia ter encontrado uma razão para otimismo. — Quero dizer, não posso piorar, posso? — Disse a Harry e Hermione sombriamente ao café da manhã no dia da partida. — Não há nada a perder agora, ah? — Sabe, disse Hermione, quando ela e Harry desciam para o campo um pouco mais tarde, em meio a uma multidão excitável. — Acho que Ronnie talvez jogue melhor sem Fred e Jorge por perto. — Eles nunca demonstraram muita confiança nele. Luna Lovegood alcançou-os com algo que parecia uma águia viva encarrapitada na cabeça. — Puxa, me esqueci! — exclamou Hermione, vendo a águia bater as asas quando Luna passou serenamente por um grupo de alunos da Sonserina que riam e apontavam. — Show vai jogar, não vai? Harry, que não se esquecera disso, meramente grunhou. — Eles encontraram lugares na penúltima fila das arquibancadas. — Fazia um dia claro e bonito. Ronnie não poderia desejar um dia melhor. E, contra todas as probabilidades, Harry se viu desejando que Ronnie não desse aos alunos da Sonserina motivo para mais coros crescentes de — Weasley é nosso rei! — Lino Jordan, que andava muito desanimado desde a partida de Fred e Jorge, era como sempre o locutor. Quando as equipes entraram em campo, ele anunciou o nome dos jogadores com menos prazer do que o seu normal. — Bradley, Davis, Chang — disse, e Harry sentiu seu estômago se manifestar. Foi menos que um salto para trás, mais uma guinadinha, quando Show apareceu em campo, os cabelos negros e brilhantes ondeando a leve brisa. — Ele não tinha mais certeza do que queria que acontecesse, exceto que não poderia aguentar mais brigas. Até mesmo a visão da garota conversando animadamente com Rogério Davis, ao se prepararem para montar as vassouras, lhe causava apenas uma fisgadinha de ciúmes. — E começou a partida! — anunciou Lino. — E Davis agarra a goles imediatamente. — O capitão da Corvinal, Davis, detém a posse da goles. Dribla Johnson, dribla Bell e dribla Spinnett também. Está voando direto para o gol. Vai atirar e... E... Lino soltou um sonoro palavrão. — Foi gol! Harry e Hermione gemeram com os demais colegas da Grifinória. — Previsivelmente, horrivelmente, os torcedores da Sonserina do lado oposto das arquibancadas começaram a cantar. — Weasley não pega nada! Não defende aro algum! — Harry! disse uma voz rouca no ouvido dele. — Hermione! Harry se virou e viu o enorme rosto barbudo de Hagrid destacando-se na arquibancada. Pelo visto, ele se espremera pela carreira de trás, porque os alunos do primeiro e segundo anos pelos quais ele acabara de passar pareciam agitados e amassados. Por alguma razão, Hagrid se curvara à frente como que ansioso para não ser visto, embora continuasse a ter pelo menos um metro a mais que todo mundo. — Escutem — sussurrou — vocês podem vir comigo, agora, enquanto o pessoal está assistindo ao jogo. — Ah, não dá para esperar, Hagrid — perguntou Harry — até acabar o jogo. — Não, não, Harry. Tem de ser agora, enquanto estão olhando para outro lado. Por favor! O nariz de Hagrid escorria sangue lentamente. Os dois olhos estavam roxos. Harry não o via tão perto desde sua volta à escola. Parecia absolutamente desconsolado. — Claro! disse Harry na mesma hora. Claro que iremos! Ele e Hermione saíram provocando muita reclamação dos estudantes que precisaram se levantar. As pessoas na fileira de Hagrid não estavam apenas reclamando, mas tentando-se encolher o máximo possível. — Eu agradeço aos dois. Realmente agradeço — disse Hagrid ao chegarem às escadas. Ele não parava de olhar para os lados, nervoso, enquanto desciam em direção aos gramados. — Espero que ela não note a saída da gente. — Você quer dizer a Umbridge? disse Harry. — Não vai notar, não. A brigada inquisitorial está toda sentada ao lado dela, você não viu? Deve estar prevendo alguma confusão durante o jogo. — Ah, bom! Uma confusãozinha não faria mal — disse Hagrid, parando para espiar em torno das arquibancadas, para ter certeza de que o gramado até sua cabana estava deserto. — Nos daria mais um tempo. — Para o que, Hagrid? — Perguntou Hermione, olhando para ele com uma expressão preocupada no rosto, enquanto caminhavam apressados em direção à orla da floresta. — Vocês... — Vocês vão ver daqui a pouco — disse, espiando por cima do ombro, na hora em que uma enorme gritaria seguia das arquibancadas. — Ei! Será que alguém acabou de fazer gol? — Deve ter sido a cor vinal — comentou Harry, pesaroso. — Bom! — Bom! — Falou Hagrid, distraído. — Que bom! Os garotos tiveram de correr para acompanhá-lo, enquanto atravessava o gramado olhando para os lados a cada passo. Quando chegaram à cabana, Hermione virou automaticamente para a esquerda em direção à porta de entrada. Hagrid, porém, passou direto e entrou sob as árvores que contornavam a floresta, onde apanhou um arco encostado a uma árvore. Quando percebeu que os meninos não estavam com ele, virou-se. — Vamos entrar aqui — disse ele, indicando com a cabeça lanzuda a floresta às suas costas. — Na floresta? — Perguntou Hermione, perplexa. — É! Vamos agora, depressa, antes que nos vejam. Harry e Hermione se entreolharam. Então entraram rapidamente sob as árvores atrás de Hagrid, que já se afastava a passos largos na penumbra esverdeada, o arco por cima do braço. Harry e Hermione correram para acompanhá-lo. — Hagrid, por que você está armado? — Perguntou Harry. — Só uma precaução — respondeu, sacudindo os ombros maciços. — Você não trouxe o arco no dia em que nos mostrou os testários — comentou Hermione timidamente. — Ah, bom... Não íamos nos embrenhar tão fundo naquele dia. E, de qualquer jeito, aquilo foi antes de Firenze ir embora da floresta, não foi? — Por que a saída de Firenze faz diferença? — Perguntou Hermione, curiosa. — Porque os centauros estão bem irritados comigo por isso — disse em voz baixa, olhando para os lados. — Eles costumam ser... Bom... Não posso dizer que fossem amigáveis, mas convivíamos bem. Ficavam na deles, mas sempre apareciam se eu queria dar uma palavrinha. Isso acabou. Ele suspirou profundamente. — Firenze disse que estão aborrecidos porque ele foi trabalhar para Dumbledore — disse Harry, tropeçando em uma raiz saliente porque estava olhando para Hagrid. — Ah... — disse Hagrid tristemente. — Bom... Aborrecidos não é bem o termo. Lívidos de fúria. — Se eu não tivesse me metido, calculo que teriam matado Firenze aos coices. — Eles o atacaram? — disse Hermione, parecendo chocada. — Atacaram? — disse Hagrid, rouco, abrindo caminho entre vários ramos baixos. — Metade do rebanho caiu em cima dele. — E você impediu? — Perguntou Harry, surpreso e impressionado. — Sozinho? — Claro que sim. Não podia ficar parado assistindo matar em Firenze, podia? — Por sorte, eu ia passando. E acho que ele deveria ter se lembrado disso, antes de começar a me mandar avisos idiotas. Acrescentou, inesperadamente inflamado. Harry e Hermione se entreolharam espantados. Mas Hagrid, franzindo a testa, não explicou. — Em todo caso. Continuou, respirando com mais dificuldade do que o normal. — Desde então, os centauros ficaram danados comigo. E o problema é que eles têm muita influência na floresta. São os mais inteligentes por aqui. — É por isso que estamos aqui, Hagrid? — Perguntou Hermione. — Os centauros? — Não, não — disse Hagrid, sacudindo a cabeça negativamente. — Não, não são eles. — Bom, naturalmente, eles poderiam complicar o problema, verdade. Mas vocês vão ver o que quero dizer daqui a pouco. Com essa nota enigmática, ele se calou e continuou avançando à frente, dando um passo para cada três dos garotos, tornando-o muito difícil acompanhá-lo. A trilha foi se adensando. As árvores crescendo mais juntas, à medida que se aprofundavam na floresta. E foi escurecendo como se anoitecesse. Não tardaram a se distanciar da clareira em que Hagrid lhes mostrara os testrários. Mas Harry não se sentiu apreensivo até vê-lo sair abruptamente da trilha, e começar a acerpear entre as árvores rumo ao centro escuro da floresta. — Hagrid! — chamou Harry, abrindo caminho por silvados muito trançados, por cima dos quais o amigo passava sem problemas. E, lembrando muito vividamente o que lhe acontecera na vez anterior, em que saíra da trilha da floresta. — Aonde estamos indo? — Um pouquinho mais adiante! Disse Hagrid por cima do ombro. — Vamos, Harry! Precisamos ficar juntos agora! Era um grande esforço acompanhar o passo de Hagrid, ainda mais com ramos e espinheiros, sobre os quais ele marchava como se fossem apenas teias de aranha, mas que se prendiam nas vestes de Harry e Hermione, muitas vezes com tanta firmeza, que eles precisavam parar durante alguns minutos para se desvencilhar. Os braços e pernas de Harry logo se cobriram de pequenos cortes e arrainhões. Aprofundaram-se tanto na floresta, que Harry por vezes só conseguia distinguir Hagrid como um vulto maciço à sua frente. Qualquer som parecia ameaçador no silêncio abafado. A quebra de um graveto produzia um enorme eco, e o menor movimento, mesmo partindo de um inocente pardal, fazia Harry procurar na penumbra o responsável. Ocorreu-lhe que jamais conseguira penetrar tão fundo na floresta sem encontrar algum tipo de bicho. A ausência deles parecia de muito agourenta. —Hagrid, será que poderíamos acender nossas varinhas? Perguntou Hermione em voz baixa. —Ah, tudo bem! Sussurrou em resposta. —Na verdade! Ele parou de repente e se virou. Hermione só parou ao colidir com ele e cair de costas. Harry segurou-a quando estava prestes a bater no chão da floresta. —Talvez fosse melhor a gente parar um momento para eu poder... contar a vocês! disse Hagrid. —Antes de chegarmos lá! —Ótimo! exclamou Hermione, enquanto Harry a ajudava a levantar. Os dois murmuraram. —Vamos! E as pontas de suas varinhas se iluminaram. O rosto de Hagrid tutuou na penumbra a luz trêmula dos dois feixes de luz. E Harry notou mais uma vez que o amigo parecia nervoso e triste. —Muito bem! disse Hagrid. —Bom, entendem. O caso é que... E tomou fôlego. —Bom, tem uma boa chance de que eu vá ser despedido qualquer dia desses. Harry e Hermione se entreolharam e tornaram a olhar para Hagrid. —Mas você conseguiu se manter até agora? disse Hermione, hesitante. —O que faz você pensar? —Hombrecht calcula que fui eu que pus o pelúcio na sala dela. —E foi? perguntou Harry, antes que pudesse se refrear. —Não! A droga é que não fui! respondeu ele, indignado. —Basta uma coisa ter a ver com criaturas mágicas, para a Hombre de achar que deve ter sido eu. —Vocês sabem que ela está procurando uma chance de se livrar de mim desde que voltei. Eu não quero ir embora, é claro. Mas, se não fossem... Bom... Circunstâncias especiais que vou explicar a vocês, eu iria embora agora mesmo, antes que ela pudesse fazer isso na frente de toda a escola, como fez com a Trironi. Harry e Hermione soltaram exclamações de protesto. Mas, Hagrid, ignorou-as com um aceno da sua mão enorme. —Não é o fim do mundo. Poderei ajudar Dumbledore depois que sair daqui. Posso ser útil à ordem. E vocês, também, Grubble e Plank, terão... e vão passar bem no exame. Sua voz tremeu e falhou. —Não se preocupem comigo. Acrescentou imediatamente, quando Hermione fez menção de lhe dar uma palmadinha no braço. Puxou, então, um enorme lenço manchado do bolso do colete e enxugou os olhos. —Olhem, eu nem estaria contando isso a vocês, se não fosse obrigado. —Vejam, se eu for... Bom, não posso ir embora sem... sem contar pra alguém, porque... porque eu... eu vou precisar que vocês dois me ajudem. E Rony, se ele quiser. —Claro que ele vai ajudar —disse Harry na mesma hora. —O que é que você quer da gente? Hagrid fungou com força. E, em silêncio, deu uma palmada no ombro de Harry com tal força que o garoto bateu de lado em uma árvore. —Eu sabia que você ia dizer sim! —falou Hagrid para dentro do lenço. —Mas não vou esquecer... jamais. —Bom, vamos... só mais um pouquinho adiante, por aqui. Cuidado agora, tem urtigas. Eles andaram em silêncio mais uns quinze minutos. Harry ia abrindo a boca para perguntar quanto ainda faltava, quando Hagrid levantou o braço direito para sinalizar que deviam parar. —Muita calma —disse baixinho. —Bem quietos agora. Eles avançaram com muita cautela. E Harry viu que estavam diante de um monte de terra liso e grande, quase da altura de Hagrid, que ele achou, com um sobressalto de temor, que devia ser a toca de um animal enorme. A toda a volta do monte, as árvores haviam sido avancadas pelas raízes, de modo que ele se erguia em um trecho nu do terreno, protegido por pilhas de troncos e galhos que formavam uma espécie de cerca ou barricada, atrás da qual Harry, Hermione e Hagrid agora se encontravam. —Dormindo —sussurrou Hagrid. Sem dúvida, Harry podia ouvir um ronco distante e ritmado, que parecia vir de pulmões em atividade. Ele olhou de lado para Hermione, que contemplava o monte com a boca ligeiramente aberta. Tinha uma expressão de absoluto terror. —Hagrid? —perguntou, em um murmúrio quase inaudível, face ao ruído da criatura adormecida. —Quem é? Harry achou a pergunta estranha. —Que é? Era a que pretender a fazer. —Hagrid, você nos disse —falou Hermione, a varinha agora tremendo na mão. —Você nos disse —que nenhum deles quis vir. Harry olhou da amiga para Hagrid, e então compreendeu e virou-se para o monte, com uma exclamação de horror. O grande monte de terra, em que ele, Hermione e Hagrid podiam ter facilmente subido, arfava lentamente no mesmo ritmo que a respiração profunda e ruidosa. Não era monte algum. —Eram, sem dúvida, as costas curvadas de um — —Bom, não, ele não queria vir —disse Hagrid, parecendo desesperado. —Mas tive de trazê-lo, Hermione. Simplesmente tive. —Mas por quê? —perguntou Hermione, que dava a impressão de querer chorar. —Por quê que... —Ah, Hagrid... —Eu sabia que se o trouxesse comigo —disse Hagrid, que também parecia prestes a chorar. —E... —E o ensinasse a se comportar... Poderia mostrar ao mundo que ele é inofensivo. —Inofensivo! —exclamou Hermione, se esganiçando. E Hagrid, fez grandes gestos frenéticos, quando a enorme criatura à frente deles, resmungou alto e mudou de posição dormindo. —Todo esse tempo, ele tem baquido em você, não é? É por isso que você está nesse estado. —Ele não sabe a força que tem —disse Hagrid, convicto. —E está melhorando. Não está mais brigando tonto. —Então, foi por isso que você levou dois meses para chegar —disse Hermione, espantada. —Ah, Hagrid... Por que você o trouxe, se ele não queria vir? Ele não teria sido mais feliz com o povo dele? —Estavam abusando dele, Hermione. Porque ele é muito pequeno. —Pequeno? —exclamou Hermione. —Pequeno? Hermione, eu não poderia deixá-lo —disse Hagrid, as lágrimas agora escorrendo pelo rosto ferido e se perdendo na barba. —Entende. Ele... é meu irmão. Hermione simplesmente arregalou os olhos para ele, boquiaberta. —Hagrid, quando você diz —irmão? —perguntou Harry lentamente. —Você quer dizer —bom, meio irmão —corrigiu Hagrid. —Acabou que minha mãe foi viver com outro gigante quando deixou meu pai. E foi... e teve... grope. —Grope? —repetiu Harry. —É... bom... é o som que se ouve quando diz o nome dele —disse Hagrid, ansioso. —Ele não fala muito inglês. Andei tentando ensinar. Em todo caso, minha mãe parece que não gostou mais dele do que de mim. —Entende. Entre as gigantas, o que conta é procriar filhos grandes. E ele sempre foi meio nanico para um gigante. Tem menos de cinco metros. —Ah, é pequenininho —disse Hermione, com uma espécie de ironia histérica. —Absolutamente minúsculo. —Estava sendo maltratado por todos. Eu simplesmente não podia deixar o grope lá. —Madame Maxime queria trazê-lo? —perguntou Harry. —Ela... bom... ela viu que era muito importante para mim —disse Hagrid, torcendo as mãos enormes. —Mas... mas... se cansou um pouco depois de algum tempo, devo confessar. —Então nos separamos na viagem de volta. Mas ela prometeu não contar a ninguém. —Ah, céu! Como foi que você voltou com ele sem ninguém notar? —perguntou Harry. —Bom... foi por isso que demorou tanto, entende? Só podia viajar à noite e por terra despovoada e outras coisas. Claro que ele cobre uma boa distância quando quer. Mas passou todo o tempo querendo voltar. —Ah... ah, Hagrid, nossa! Por que você não o deixou lá? —perguntou Hermione, se largando em cima de uma árvore arrancada e escondendo o rosto nas mãos. —O que é que você acha que vai fazer com um gigante violento que nem ao menos quer ficar aqui? —Bom... violento é um pouco exagerado —protestou Hagrid, ainda torcendo as mãos, agitado. —Admito que ele tentou me acertar umas duas vezes quando estava de mau humor. Mas está melhor, muito melhor. Está se ajustando bem. —Então, pra que são essas cordas? —perguntou Harry. Harry acabara de reparar nas cordas grossas como pernas que haviam sido esticadas do tronco das árvores próximas maiores até o lugar em que Grope estava enroscado no chão de costas para eles. —Você tem de mantê-lo amarrado? —perguntou Hermione com a voz fraca. —Bom... é... —disse Hagrid, parecendo ansioso. —Entendi. É como eu digo. Ele não sabe realmente a força que tem. Harry entendia agora por que achara suspeita a falta de outros seres vivos nesta parte da floresta. —Então, o que é que você quer que a gente faça? —perguntou Hermione, apreensiva. —Que cuide dele —disse Hagrid, rouco. —Depois que eu for embora... Harry e Hermione trocaram olhares angustiados. Ele, incomodamente consciente de que já prometera a Hagrid que faria o que o amigo pedisse. —E... o que é que a gente teria de fazer exatamente? —indagou Hermione. —Não é comida nem nada —disse Hagrid, ansioso. —Ele sabe caçar a própria comida sem problema. Aves e viados e outras coisas. —Não. É de companhia que ele precisa. Se eu soubesse que alguém estava continuando o esforço de ajudá-lo um pouco, ensinar a ele, sabem? Harry não disse nada, mas se virou para dar uma espiada no vulto gigantesco que dormia no chão da floresta. Ao contrário de Hagrid que parecia apenas um ser humano grande demais, Groot parecia estranhamente deformado. O que Harry pensara ser um vasto pedregulho musgoso à esquerda do monte de terra, reconhecia agora ser a cabeça do gigante. Era proporcionalmente muito maior que uma cabeça humana. Era uma esfera quase perfeita coberta de cabelos muito crespos e densos, cor de samambaia. A borda de uma única orelha grande e carnuda era visível no alto da cabeça, que parecia assentar, à semelhança da do tio Walter, diretamente sobre os ombros, com pouco ou quase nenhum pescoço de permeio. As costas, sob uma peça de roupa que lembrava uma bata parda e suja feita de peles de animais toscamente costuradas, eram muito largas. E enquanto Groot dormia, a roupa parecia repuxar um pouco nas costuras. As pernas estavam encolhidas sob o corpo. Harry via as rolas de pés descalços, enormes, sujos, do tamanho de trenós, descansando um sobre o outro na terra. — Você quer que a gente ensine a ele? — perguntou Harry com a voz cava. Agora entendia o aviso de Firenze. — A tentativa dele não está dando certo. Seria melhor que a abandonasse. Naturalmente, os outros habitantes da floresta deviam ter ouvido as infrutíferas tentativas de Hagrid de ensinar inglês a Groot. — É, mesmo que vocês só falem um pouco com ele — disse Hagrid esperançoso. — Porque eu calculo que, se ele puder falar com gente, vai compreender melhor que todos gostamos dele realmente, e queremos que fique. Harry se virou para Hermione, que o espiou por entre os dedos que cobriam seu rosto. — Até faz a gente desejar que tivesse o Norberto de volta, não? — comentou Harry, e Hermione deu uma risada vacilante. — Vocês vão fazer isso, então? — perguntou Hagrid, que não parecia ter entendido o que Harry acabara de dizer. — Bom — disse o garoto, já preso por sua promessa. — Vamos tentar. — Eu sabia que podia contar com vocês, Harry — disse Hagrid, sorrindo de um jeito lacrimejante, e secando o rosto com lenço. — E não quero que vocês saiam muito do seu caminho. Eu sei que tem exames. Se vocês puderem dar uma corridinha aqui com a capa da invisibilidade, talvez uma vez por semana, para bater um papo com ele... — Bom, eu vou acordar o Groot, então. — Apresentar vocês... — Não! — exclamou Hermione, se levantando de um salto. — Hagrid, não... Não acorde. Sinceramente, não precisamos... Mas Hagrid, já passara por cima do grande tronco à frente, e se encaminhava para Groot. Quando chegou a uns três metros de distância, ergueu do chão um longo galho partido, sorrindo de forma tranquilizadora para Harry e Hermione, por cima do ombro. Então, deu um cutucão no meio das costas do irmão com a ponta do galho. O gigante deu um urro que ecoou pela floresta silenciosa. Os passarinhos no topo das árvores saíram dos puleiros, piando, e voaram para longe. À frente dos garotos, o gigante foi se levantando do chão, que vibrou quando ele apoiou a mão descomunal para se ajoelhar. Groot virou a cabeça para ver quem o incomodara. — Tudo bem, Grootinho? — perguntou Hagrid com pretensa animação, recuando com o longo galho em riste pronto para cutucar o irmão. — Tirou uma boa soneca, hã? Harry e Hermione recuaram mais longe que puderam, mantendo o gigante à vista. Groot se ajoelhou entre duas árvores que ainda não arrancara. Os garotos ergueram os olhos para o seu rosto espantosamente grande, que lembrava uma lua cheia acinzentada, flutuando na penumbra da clareira. Era como se suas feições tivessem sido talhadas em uma grande bola de pedra. O nariz era curto e sem forma, a boca enviesada e cheia de dentes amarelos e tortos do tamanho de meios tijolos. Os olhos, pequenos pelos padrões dos gigantes, eram um castanho esverdeado e opaco, e no momento estavam meio colados de sono. Groot levou os nós dos dedos sujos do tamanho de uma bola de cricket aos olhos. Esfregou-os vigorosamente e então, sem aviso, pôs-se de pé, com surpreendente agilidade e rapidez. — Puxa vida! Harry ouviu Hermione guinchar, aterrorizada, ao seu lado. As árvores, às quais estavam presas as pontas das cordas amarradas aos tornozeiros e pulsos de Groot, rangeram agourentamente. Groot tinha, conforme Hagrid dissera, no mínimo uns cinco metros de altura. Relançando ao redor com a vista turva, o gigante esticou a mão grande como uma barraca de praia, agarrou um ninho nos galhos mais altos de um altíssimo pinheiro, e virou para baixo com um rugido de aparente insatisfação, porque não havia passarinho algum dentro. Os ovos caíram no chão como granadas, e Hagrid levou os braços à cabeça para se proteger. — Em todo caso, Grootinho! — gritou Hagrid, erguendo a cabeça apreensivo para ver se caíam mais ovos. — Trouxe uns amigos para conhecer você. Lembra que eu disse que talvez fizesse isso? Lembra que eu disse que poderia ter de viajar e deixar eles cuidando de você um tempinho? Lembra, Grootinho? — Mas o gigante meramente soltou um rugido baixo. Era difícil saber se estava escutando Hagrid, ou se sequer reconhecia os sons que o irmão fazia como uma linguagem. Agarrava agora o topo do pinheiro, e o puxava contra o corpo, evidentemente pelo simples prazer de ver até onde a árvore iria quando ele a largasse. — Vamos, Grootinho, não faça isso! — berrou Hagrid. — Foi assim que você acabou arrancando as outras! E, de fato, Harry viu a terra em volta das raízes do pinheiro começar a rachar. — Trouxe visitas pra você! — berrou Hagrid. — Visitas, veja! Olhe pra baixo, seu grande palhaço! Eu trouxe uns amigos pra você! — Ah, Hagrid, não! — gemeu Hermione, mas ele já reerguera o galho que segurava e cutucava com força o joelho do irmão. O gigante soltou o pinheiro, que balançou assustadoramente, despejando sobre Hagrid uma chuva de agulhas, e olhou para baixo. — Este! — disse Hagrid, correndo para onde Harry e Hermione estavam parados. — É Harry, Groot! Harry Potter! Ele talvez venha visitar você se eu precisar viajar! Entendeu? — O gigante acabara de perceber a presença dos garotos. Eles acompanharam com grande apreensão, Groot baixar sua descomunal cabeça de pedregulho, para examiná-los com a vista ainda turva. — E esta é Hermione! Entende? — É... Hagrid hesitou. Virando-se para a garota, perguntou. — Se incomoda se ele chamar você de Hermi, Hermione, porque é um nome difícil para ele lembrar. — Não, imagine! — esganiçou-se Hermione. — Esta é Hermi, Groot. Ela vai vir aqui e tudo mais. Não é bom? — Hã? — Dois amigos para você, Grootinho! Hã? — A mão do gigante se deslocou de repente em direção a Hermione. Harry agarrou a amiga e puxou-a para trás de uma árvore, de modo que a mão de Groot arranhou o tronco, mas não pegou nada. — Que feio, Groot! — Eles ouviram Hagrid berrar, enquanto Hermione se abraçava a Harry atrás da árvore, tremendo e choramingando. — Muito feio! Não agarre as pessoas! — Ai! Harry pôs a cabeça para fora de trás do tronco e viu Hagrid caído de costas, a mão cobrindo o nariz. O irmão, aparentemente perdendo o interesse, tornara-a a se erguer, e mais uma vez estava ocupado em vergar o pinheiro até o limite. — Tá certo! — disse Hagrid com a voz pastosa, e se levantou, apertando o nariz para estancar o sangue, empunhando na outra mão o arco. — Bom, então é isso. Vocês já o conheceram, e... e agora ele vai reconhecê-los quando vocês voltarem. — É, bom... — E ergueu o olhar para o irmão, que agora estava puxando o pinheiro com uma expressão de prazer alienado no rosto de Pedregúlio. As raízes estalaram quando ele as arrancou da terra. — Bom, imagino que seja suficiente por hoje — disse Hagrid. — Bom, ah... vamos voltar agora, está bem? — Harry e Hermione concordaram com a cabeça. Hagrid tornou a pôr o arco no ombro, e, ainda apertando o nariz, foi indicando o caminho entre as árvores. — Ninguém falou por algum tempo, nem mesmo quando ouviram o estrondo distante que significava que Grope, finalmente arrancara a árvore. Hermione tinha o rosto pálido e contraído. Harry não conseguia pensar em nada para dizer. — Caramba, o que iria acontecer quando alguém descobrisse que Hagrid escondera Grope na floresta proibida? — E Harry, prometera que ele, Ronnie e Hermione, continuariam as tentativas totalmente inúteis de civilizar o gigante. — Como é que Hagrid podia, mesmo com a sua imensa capacidade de se iludir que monstros com presas, eram amoráveis e inofensivos, pensar que o irmão, algum dia, estaria em condições de conviver com seres humanos? — Espere — pediu Hagrid de repente. — Na hora em que Harry e Hermione iam atravessando com dificuldade um trecho em que a sanguinária era alta e densa. Ele puxou uma flecha da aljava presa ao ombro e encaixou-a no arco. Harry e Hermione ergueram as varinhas. Agora que tinham parado de andar, eles também ouviram um movimento próximo. — Ah, caramba! — exclamou Hagrid baixinho. — Pensei que tínhamos avisado, Hagrid — disse uma voz grave masculina — que você não é mais bem-vindo aqui. O tronco nu de um homem pareceu por um momento estar flutuando em direção a eles, na semi-obscuridade malhada de verde. Depois, eles viram que a cintura se ligava suavemente a um corpo castanho de cavalo. Este centauro tinha um rosto soberbo de malares altos e longos cabelos negros. Como Hagrid, estava armado. Trazia uma aljava cheia de flechas e um arco pendurados em seus ombros. — Como vai, Magoriano? — cumprimentou Hagrid preocupado. As árvores atrás do centauro farfalharam, e mais quatro ou cinco centauros surgiram às suas costas. Harry reconheceu o barbudo Agouro, de corpo negro, a quem encontrara quase quatro anos antes, na mesma noite em que conhecera Firenze. Agouro não demonstrou ter encontrado Harry antes. — Então? — disse com uma inflexão desagradável na voz, antes de se virar imediatamente para Magoriano. — Acho que tínhamos concordado sobre o que faríamos se este humano voltasse a mostrar a cara na floresta. — Este humano é como me chama agora! — exclamou Hagrid, irritado. — Só porque impedi vocês de cometerem um assassinato? — Você não devia ter se metido, Hagrid! — disse Magoriano. — Os nossos costumes não são os seus, nem as nossas leis. Firenze nos traiu e desonrou. — Não sei como vocês chegaram a essa conclusão — retrucou Hagrid, impaciente. — Ele não fez nada além de ajudar Alvo Dumbledore. — Firenze se tornou o servo dos humanos! — disse um centauro cinzento, com um rosto duro e rugas profundas. — Servo! — exclamou Hagrid sarcasticamente. — Ele só está prestando um favor a Dumbledore. Só isso! — Ele está amascateando o nosso conhecimento e os nossos segredos para os humanos — disse Magoriano. — Não há como reverter uma vergonha dessas! — Se você diz que é assim — replicou Hagrid, sacudindo os ombros — mas pessoalmente acho que estão cometendo um grande erro. — Tal como você, humano — disse Hagrid, voltando à nossa floresta, quando o prevenimos. — Agora escutem aqui — disse Hagrid zangado. — Se não se importarem, vamos falar menos em nossa floresta. Não são vocês quem decidem quem entra e sai daqui. — Nem você, tampouco — respondeu Magoriano suavemente. — Deixarei você passar hoje, porque está acompanhado dos seus filhotes. — Não são dele — interrompeu Agouro, desdenhoso. — Estudantes, Magoriano, da escola, provavelmente já se beneficiaram dos ensinamentos do traidor Firenze. — Ainda assim — falou Magoriano calmamente — a matança de crias é um crime terrível. Não tocamos nos inocentes. — Hoje, Hagrid, você passa. Doravante, fique longe deste lugar. Você traiu a amizade dos centauros quando ajudou o traidor Firenze a fugir. — Não vou ser expulso da floresta por um bando de mulas velhas como vocês. — Bradou Hagrid. — Hagrid! — chamou Hermione com a voz aguda e aterrorizada, quando Agouro e o centauro cinzento começaram a patear o chão. — Vamos embora, por favor, vamos! Hagrid começou a andar, mas seu arco continuava erguido e seus olhos ameaçadoramente fixos em Magoriano. — Nós sabemos o que você está aguardando na floresta, Hagrid! — gritou Magoriano, quando os centauros desapareciam de vista. — E nossa tolerância está se esgotando! Hagrid se virou e deu a impressão de querer voltar diretamente para Magoriano. — Vocês vão tolerá-lo enquanto ele estiver aqui! A floresta pertence tanto a ele quanto a vocês! Verrou, enquanto Harry e Hermione o empurravam com todas as forças pela cintura, procurando-o impedi-lo de avançar. Ainda de cara amarrada, ele olhou para baixo. Sua expressão se alterou, para demonstrar surpresa ao ver os dois a empurrá-lo. — Parecia não ter sentido nada antes. — Se acalmem os dois! — disse, virando-se para continuar a caminhada, enquanto os garotos ofegavam atrás dele. — Não passam de mulas velhas! — Hagrid! — disse Hermione, sem ar, contornando o trecho das urtigas pelo qual haviam passado na ida. — Se os centauros não querem humanos na floresta, realmente parece que Harry e eu não vamos poder... — Ah, vocês ouviram o que eles disseram! — respondeu Hagrid contestando. — Não machucariam filhotes! — quero dizer, garotos! — Em todo caso, não podemos permitir que mandem na gente! — Boa tentativa! — humurou Harry, para Hermione, que parecia desconcertado. Finalmente, eles retomaram a trilha, e uns dez minutos depois, as árvores começaram a ficar mais espaçadas. Já dava para ver outra vez pedaços do céu azul. E, à distância, ouvir os sons inegáveis de vivas e gritos. — Será que foi outro gol? — indagou Hagrid, parando sob o abrigo das árvores, quando avistaram o campo de quadribol. — Ou vocês acham que o jogo acabou? — Não sei — respondeu Hermione, desconsolada. Harry reparou que a amiga estava com um aspecto péssimo. Os cabelos, cheios de gravetos e folhas. As vestes rasgadas em vários lugares, e havia numerosos arranhões em seu rosto e nos braços. Sabia que não devia estar muito melhor. — Calculo o que terminou, sabem? — disse Hagrid, apertando os olhos para ver o estádio. — Olhem, já tem gente saindo. E se vocês dois se apressarem, poderão se misturar aos espectadores, e ninguém vai saber que não estiveram lá. — Boa ideia — disse Harry. — Bom, a gente se vê então, Hagrid. — Eu não acredito — disse Hermione com a voz muito vacilante, no momento em que se distanciaram o suficiente de Hagrid para não ser ouvidos. — Eu não acredito — realmente não acredito. — Calma — pediu Harry. — Calma — exclamou ela, febril. — Um gigante! Um gigante na floresta! E o Hagrid espera que a gente dê aulas de inglês a ele? — Sempre supondo, é claro, que conseguiremos passar por um rebanho de centauros assassinos para entrar e sair. — Eu não acredito — ainda não temos de fazer nada. Harry tentou tranquilizá-la ao se reunirem à torrente de alunos da Lufa-Lufa, que falavam agitados voltando para o castelo. — Ele não está nos pedindo para fazer nada, a não ser que seja demitido. E isso talvez não aconteça. — Ah, pare com isso, Harry — disse Hermione, zangada, estacando subitamente e obrigando as pessoas que vinham atrás a se desviar dela. — Claro que vai ser demitido. E, para ser perfeitamente sincera, depois do que acabamos de ver, quem pode culpar a Umbridge? — Houve uma pausa em que Harry a encarou com ferocidade, e os olhos dela se encheram de lágrimas. — Você não está falando sério — disse ele em voz baixa. — Não, bom, tudo bem, não falei — respondeu Hermione, enxugando os olhos com raiva. — Por que é que ele tem de criar dificuldades para ele, para nós? — Não sei. — O Wesley é nosso rei, o Wesley é nosso rei, não deixou a bola entrar, o Wesley é nosso rei. — E eu gostaria que parassem de cantar essa música idiota — disse Hermione, infeliz. — Será que ainda não tripudiaram bastante? Uma grande onda de estudantes vinha saindo do estádio e subia os gramados. — Ah, vamos entrar antes que a gente dedicara com o pessoal da Sonserina — disse Hermione. — O Wesley defende qualquer bola. Nunca deixe o aro livre. É por isso que a Grifinória canta — o Wesley é nosso rei. — Hermione — disse Harry lentamente. A cantoria estava aumentando, mas não vinha da multidão de alunos da Sonserina, vestida de verde e prata, mas de uma massa de vermelho e ouro que se deslocava gradualmente para o castelo, levando uma figura solitária nos ombros. — O Wesley é nosso rei! O Wesley é nosso rei! Não deixou a bola entrar! O Wesley é nosso rei! — Não — exclamou Hermione, aos sussurros. — Sim — falou Harry em voz alta. — Harry! Hermione! berrou Ronnie, balançando a taça de prata do quadribol no ar, parecendo fora de si de felicidade. — Conseguimos! Ganhamos! Os dois sorriram para o amigo que passava. Houve um rolo na porta do castelo e a cabeça de Ronnie bateu com força na liga superior, mas ninguém parecia querer colocá-lo no chão. Ainda cantando, a multidão se comprimiu no saguão de entrada e desapareceu de vista. Harry e Hermione ficaram vendo os colegas se afastarem, sorrindo, até que os últimos ecos do refrão — O Wesley é nosso rei! — morreram ao longe. Então, viraram-se um para o outro, e seus sorrisos se desfizeram. — Vamos guardar as nossas notícias para amanhã, não é? — disse Harry. — É! Certo! — disse Hermione, preocupada. — Não estou com a menor pressa. Os dois subiram os degraus juntos. À porta, instintivamente se voltaram para contemplar a floresta proibida. Harry não teve certeza se era ou não sua imaginação. Mas pensou ter visto uma pequena nuvem de pássaros irrompendo no ar por cima das árvores distantes, quase como se aquela em que se aninhavam tivesse acabado de ser arrancada pela raiz. Fim do CD 30 CD 31 Capítulo 31 N.O.M. A euforia de Ronnie por ter ajudado a Grifinória a ganhar a taça de quadribol era tal que ele não conseguiu se concentrar em nada no dia seguinte. Só queria comentar o jogo. Por isso, Harry e Hermione acharam muito difícil encontrar uma vaga para mencionar Grope. Não que eles tivessem se empenhado muito. Nenhum dos dois queria ser responsável por trazer Ronnie de volta à realidade de maneira tão brutal. Como fazia outro belo dia de calor, eles o convenceram a acompanhá-los na revisão de matérias embaixo da faia à beira do lago, onde teriam menor chance de ser escutados do que na sala comunal. A princípio, Ronnie não gostou muito da ideia. Estava adorando levar palmadinhas nas costas de todo aluno da Grifinória que passava por sua poltrona, para não mencionar os coros repentinos de Weasley é nosso rei. Mas, passado algum tempo, ele concordou que um pouco de ar fresco lhe faria bem. Os garotos espalharam os livros à sombra da faia e se sentaram, enquanto Ronnie contava sua primeira defesa na partida. Ele próprio percebeu que, pela décima segunda vez. Bom, quero dizer, eu já tinha deixado entrar um gol do Davis, então não estava me sentindo nada confiante. Mas, enfim, quando Bradley veio na minha direção, sem eu nem saber de onde tinha saído, eu pensei Você é capaz de fazer essa defesa? E tive um segundo para decidir para que lado voar, sabe? Porque, pelo jeito, ele estava visando ao aro da direita, minha direita, obviamente à esquerda dele. Mas eu tive a estranha sensação de que estava fingindo. Então, arrisquei e voei para a esquerda, à direita dele, quero dizer. — E... bom, vocês viram o que aconteceu? Concluiu ele modestamente jogando os cabelos para trás à toa, fazendo-os parecer curiosamente despenteados pelo vento. E, olhando para os lados, para ver se as pessoas mais próximas, um grupo de terceiranistas da Lufa-Lufa, tinham no ouvido. — Então, quando Chambers avançou para mim, uns cinco minutos depois... — Que? — perguntou Rony, parando no meio da frase, ao ver a expressão no rosto de Harry. — Por que é que você está sorrindo? — Não estou — disse Harry depressa, e baixou os olhos para suas notas de transfiguração, tentando ficar sério. — A verdade é que o amigo acabara de lhe recordar claramente outro jogador de quadribol da Grifinória, que um dia se sentara despenteando os cabelos embaixo dessa mesmíssima árvore. — Estou feliz porque ganhamos. — É só. — É — disse Rony, saboreando a palavra, ganhamos. — Você viu a cara da Shang quando Gina capturou o pomo bem debaixo do nariz dela? — Imagino que tenha chorado, não — comentou Harry, amargurado. — Bom, é, mais de raiva do que de outra coisa. Rony enrugou ligeiramente a testa. — Mas você viu quando ela aterrissou e jogou a vassoura no chão, não viu? — Ahn — começou Harry. — Bom, na verdade, não, Rony — disse Hermione com um pesado suspiro, baixando o livro e encarando o amigo com ar de quem se desculpa. — De fato, a única parte do jogo a que eu e Harry assistimos foi o primeiro gol de Davis. Os cabelos de Rony, cuidadosamente despenteados, pareceram murchar de desapontamento. — Vocês não assistiram? — disse ele com a voz fraca, olhando-o de um para o outro. — Vocês não me viram fazer nenhuma dessas defesas? — Bom, não — disse Hermione, conciliadora, estendendo a mão para ele. — Mas, Rony, nós não queríamos sair. Tivemos de sair. — Ah é? — exclamou Rony, cujo rosto começou a ficar vermelho. — E por quê? — Foi o Hagrid — disse Harry. — Ele resolveu nos contar por que está todo machucado desde que voltou da terra dos gigantes. — Queria que a gente o acompanhasse à floresta. Não tivemos opção. Você sabe como ele fica. — De qualquer jeito... A história foi contada em cinco minutos, ao final dos quais a indignação de Rony deu lugar a uma expressão de total incredulidade. — Ele trouxe um gigante e o escondeu na floresta? — Foi — confirmou Harry, carrancudo. — Não — disse Rony, como se ao dizer isso pudesse mudar a realidade em irrealidade. — Não — ele não pode ter feito isso. — Mas fez — confirmou Hermione. — Groop tem quase cinco metros, se diverte arrancando pinheiros de seis metros, e me conhece — ela deu uma risadinha desgostosa. — Como — Hermi — Rony riu nervoso. — E o Hagrid quer que a gente ensine inglês a ele. — É — completou Harry. — Ficou maluco — protestou Rony, num tom próximo ao assombro. — É — falou Hermione, irritada virando uma página de transfiguração para o curso médio, e examinando uma série de diagramas que ilustravam a transformação de uma coruja em um binóculo de teatro. — É — estou começando a pensar que ficou. Mas infelizmente ele fez a gente, Harry e eu, prometer. — Bom, então o jeito é vocês quebrarem a promessa — disse Rony com firmeza. — Quero dizer, vamos. Temos exames e estamos — assim — ele ergueu a mão mostrando o polegar e o indicador quase juntos — de sermos expulsos sem fazer mais nada. — Além disso, vocês se lembram do Norberto? Lembram a Aragog? — Algum dia lucramos alguma coisa por nos meter com os monstros do Hagrid? — Eu sei, é só que prometemos — disse Hermione com a voz fraquinha. Rony tornou a alisar os cabelos parecendo preocupado. — Bom — suspirou — Hagrid, ainda não foi despedido, não é? Se aguentou até aqui, quem sabe aguenta até o final do trimestre, e a gente nem tem que chegar perto do tal Grope. Os jardins e terras do castelo refugiam ao sol como se tivessem sido recém-pintados. O céu sem nuvens sorria para o seu reflexo no lago liso e cintilante. O verde acetinado dos gramados rondeava ocasionalmente a brisa mansa. Junho chegara. Mas para os quintanistas, isso significava apenas uma coisa. Estavam às vésperas dos NOMs. Seus professores não passavam mais deveres de casa. As aulas eram dedicadas a revisar os tópicos que eles achavam que mais provavelmente cairiam nos exames. A atmosfera premeditada e febril varneu quase tudo da cabeça de Harry, exceto os NOMs. Embora ele se perguntasse ocasionalmente durante as aulas de poções, se Lupin chegara a dizer a Snape que ele devia continuar a lhe dar aulas particulares de oculumência. Se dissera, então Snape ignorara Lupin completamente, como agora o ignorava. Isso convinha a Harry. Estava bastante ocupado e tenso sem aulas extras com Snape. E, para seu alívio, Hermione andava ultimamente preocupada demais para aborrecê-lo com a oculumência. Passava muito tempo falando sozinha e fazia dir que não deixava roupas para elfos. Ela não era a única pessoa a se comportar estranhamente à medida que se aproximavam dos exames. Ernesto Macmillan adquirira o irritante hábito de interrogar as pessoas sobre a maneira de fazerem revisões. — Quantas horas vocês acham que estão gastando por dia? Perguntou a Harry e Ronnie, na fila à porta da aula de Herbologia, com um brilho obsessivo nos olhos. — Não sei — respondeu Ronnie — — Algumas. — Mais ou menos de oito? — Suponho que menos — disse Ronnie, parecendo ligeiramente alarmado. — Estou gastando oito — informou ele, estufando o peito. — Oito ou nove? — Estou encaixando mais uma hora antes do café da manhã todos os dias. Oito tem sido a minha média. Posso chegar a dez em um bom dia no fim de semana. Fiz nove e meia na segunda-feira. Não fui tão bem na terça, só sete e quinze. Depois, na quarta-feira, Harry se sentiu profundamente grato que, nesse momento, a professora Sprout os tivesse mandado entrar na estufa número três, obrigando Ernesto a abandonar sua enumeração. Entre mentes, Draco Malfoy encontrava um modo novo de induzir o pânico. — Naturalmente, não é o que você sabe — ouviram no comentar com Crabbe e Goyle à porta de poções, poucos dias antes dos exames começarem. — Mas quem você conhece? — Agora, meu pai é amigo da chefe da autoridade de exames bruxos há anos, a velha Griselda Marchbanks. Ela já foi jantar lá em casa e tudo. — Vocês acham que isso é verdade? — sussurrou Hermione, alarmada para Harry e Ronnie. — Se for, não há nada que se possa fazer — comentou Ronnie tristemente. — Acho que não é verdade — disse Neville calmamente às costas deles — porque a Griselda Marchbanks é amiga da minha avó e ela jamais mencionou o Smallfoy. — Como é que ela é, Neville? — perguntou Hermione na mesma hora. — É rigorosa? — Na verdade, lembra um pouco a minha avó — disse Neville em voz baixa. — Mas o fato de conhecê-la não vai prejudicar você, vai? — perguntou Ronnie, animando-o. — Não acho que vá fazer diferença — retrucou ele, ainda mais infeliz. — Vovó está sempre dizendo à professora Marchbanks que não sou tão bom quanto meu pai. — Bom, vocês viram como ela é lá no St. Mungus. Neville ficou olhando fixamente para o chão. Harry, Ronnie e Hermione se entreolharam, mas não souberam o que dizer. Era a primeira vez que Neville mencionava que haviam se encontrado no Hospital dos Bruxos. Nesse meio tempo, nasceram entre os alunos de quinto e sétimo ano um florescente mercado negro de produtos para aumentar a concentração, a agilidade mental e a atenção. Harry e Ronnie se sentiram muito tentados a comprar a garrafa de Elixir Barúfio para o cérebro, oferecida pelo sextanista da Corvinal, Edu Carmichael, que jurou que o Elixir fora o único responsável pelos seus nove excepcionais nos NOMs do verão anterior, e do qual estava vendendo meio litro por apenas doze galeões. Ronnie granteou a Harry, que lhe pagaria sua metade assim que terminasse Hogwarts, e arranjasse um emprego. Mas antes que pudesse fechar o negócio, Hermione confiscou a garrafa de Carmichael e despejou o conteúdo num vaso sanitário. — Ei, Ronnie, nós queremos comprar o Elixir! — gritou Ronnie. — Não seja burro! — prosnou ela. — Você poderá tomar o pó de garra de dragão de Harold Dingle, que faria o mesmo efeito. — Dingle tem pó de garra de dragão? — indagou Ronnie, ansioso. — Não tem mais. Confisquei o pó também. — Nenhuma dessas coisas faz realmente efeito, entende? — Garra de dragão faz! — exclamou Ronnie. — Dizem que é incrível. Realmente dá uma injeção de reforço no cérebro. A pessoa fica super perspicaz durante algumas horas. — Hermione, me dá uma pitada, vai. Não pode fazer mal. — Essa droga faz! — disse Hermione sombriamente. Dei uma examinada, e descobri que na realidade é excremento de fada mordente. A informação tirou a vontade dos garotos de comprar estimulantes para o cérebro. Eles receberam os horários dos exames e os detalhes de como proceder na aula de transfiguração seguinte. — Como vocês podem ver, disse a professora McGonagall à classe, enquanto os alunos copiavam as datas e os horários dos exames do quadro negro. Os seus NOMs estão distribuídos por duas semanas sucessivas. Vocês farão os exames de teoria pela manhã e os de prática à tarde. O exame prático de astronomia, naturalmente, será realizado à noite. — Agora, devo prevenir a vocês que os seus exames receberam os feitiços anticola mais fortes que existem. Não são permitidos na sala de exame penas de resposta automática, nem tampouco lembróis, punhos de cola descartáveis, nem tinta autocorretora. — Todo ano, é preciso dizer, aparece no mínimo um estudante que acha que pode contornar o regulamento da autoridade de exames bruxos. — Minha esperança é que não seja ninguém da Grifinória. — Nossa nova diretora — a professora McGonagall pronunciou o nome com a mesma expressão no rosto com que Tia Petúnia sempre encarava um sujinho particularmente renitente. — Pediu às diretoras das casas para avisar aos estudantes que a cola será punida com o máximo rigor, porque, naturalmente, os resultados dos seus exames refletirão o novo regime implantado pela diretora na escola. A professora deu um pequeno suspiro. Perry viu as narinas do seu nariz de linhas fortes se dilatarem. — Contudo, não há razão para vocês não se esforçarem ao máximo. Têm que pensar no seu futuro. — Professora, por favor — disse Hermione, erguendo a mão — quando vamos saber os resultados dos nossos exames. — Vocês receberão uma coruja em julho. — Excelente — comentou Dino Thomas em um sussurro audível. — Então, não teremos de nos preocupar com isso até as férias. Harry se imaginou sentado em seu quarto na rua dos alfeneiros dali a seis semanas, esperando os resultados dos NOMs. — Bom — pensou — pelo menos era certo receber uma carta naquele verão. — O primeiro exame, teoria dos feitiços, estava programado para segunda-feira pela manhã. Harry concordou em testar Hermione depois do almoço de domingo, mas arrependeu-se quase imediatamente. A amiga, muito agitada, não parava de puxar o livro das mãos dele para verificar se respondera totalmente certo, e acabou lhe dando uma pancada no nariz com a borda afiada de sucesso em feitiços. — Por que é que você não se testa sozinha? — disse ele com firmeza, devolvendo-lhe o livro com lágrimas nos olhos. — Enquanto isso, Ronnie, seguia lendo dois anos de anotações, sobre feitiços, com os dedos nos ouvidos, movendo os lábios silenciosamente. Simas Finnegan, deitara-se de costas no chão e repetia a definição de feitiço substantivo, enquanto Dino, verificava a resposta no livro padrão de feitiços, quinta série. E Parvati e Lilá praticavam feitiços de locomoção, apostando corrida entre seus estojos de lápis em volta de uma mesa. O jantar foi uma refeição calma aquela noite. Harry e Ronnie não falaram muito, mas comeram com apetite depois de tanto estudo a tarde inteira. Por sua vez, Emione não parava de descansar o garfo e a faca e mergulhar embaixo da mesa para apanhar a mochila, na qual pegavam o livro para verificar algum fato ou número. Ronnie acabara de dizer que ela devia fazer uma refeição decente, ou não conseguiria dormir aquela noite, quando o garfo escorregou de seus dedos dormentes e caiu com estrépito no prato. — Ah, minha nossa! — disse ela com a voz fraca, arregalando os óleos para o saguão de entrada. — São eles? — São os examinadores? Harry e Ronnie viraram-se imediatamente. Pelas portas que se abriam para o saguão de entrada, eles viram Umbridge, com um pequeno grupo de bruxos e bruxas de aparência idosa. Umbridge, Harry se alegrou de ver, parecia muito nervosa. — Vamos olhar mais de perto? — convidou Ronnie. Harry e Hermione a sentiram e correram para a porta, abrandando a marcha ao cruzar o portal e continuando mais calmamente para passar pelos examinadores. Harry achou que a professora Merck Banks devia ser a bruxa miúda e curvada, com um rosto tão enrugado que parecia coberto de teias de aranha. Umbridge se dirigia a ela com deferência. — A examinadora parecia um pouco surda, respondia a professora Umbridge em voz muito alta, considerando que estavam a menos de meio metro de distância. — A viagem foi ótima! A viagem foi ótima! Já a fizemos muitas vezes antes! — respondeu com impaciência. — Agora, não tenho tido notícias de D. Doudor ultimamente! — acrescentou, correndo o olhar pelo saguão, como se esperasse ver o bruxo sair de repente de um armário de vassouras. — Suponho que não tem ideia de onde ele esteja! — Nenhuma! — respondeu a diretora, lançando um olhar malévolo a Harry, Ronny e Hermione, que agora se demoravam ao pé da escadaria, enquanto Ronny fingia amarrar os sapatos. — Mas, ouso afirmar, que em breve o ministro da magia descobrirá seu paradeiro. — Duvido! — gritou a professora Merck Banks. — Não, se Dumbledore não quiser ser encontrado! — Eu sei! Examinei-o pessoalmente em transfiguração e feitiços, quando ele prestou os NIEMs! Fez coisas com uma varinha que eu nunca tinha visto antes! — É... Bom, disse a diretora, quando Harry, Ronny e Hermione subiram a escadaria de mármore, arrastando os pés, o mais lentamente que se atreviam. — Deixe-me levá-la à sala dos professores. Imagino que queira uma xícara de chá depois dessa viagem! Foi uma noite meio tensa. Todos tentavam fazer alguma revisão de última hora, mas ninguém parecia estar conseguindo. Harry foi se deitar cedo, e teve a impressão de continuar acordado durante horas. Lembrou-se da orientação vocacional e da declaração furiosa de McGonagall de que o ajudaria a se tornar auror, nem que fosse a última coisa que fizesse. Ele gostaria de ter manifestado uma ambição mais realizável agora que chegara a hora dos exames. Sabia que não era o único acordado, mas nenhum dos colegas de dormitório falou, e finalmente, um a um, todos adormeceram. Nenhum dos quintanistas conversou muito durante o café na manhã seguinte, tampouco. Parvati praticava encantamentos em voz baixa, fazendo o saleiro à sua frente se mexer. Hermione revia sucesso em feitiços, tão rápido, que seus olhos pareciam se turvar. E Neville não parava de deixar cair os talheres e derrubar a geleia. Quando terminaram, os alunos de quinto e sétimo anos se deixaram ficar pelo saguão de entrada, enquanto os outros estudantes foram para as aulas. Então, às nove e meia, eles foram chamados, turma por turma, a reentrar no salão principal, que tinha sido rearrumado exatamente como Harry o vira na penceira, quando seu pai, Sirius e Snape, estavam prestando os NOMs. As mesas das quatro casas tinham sido retiradas e substituídas por muitas mesas individuais, de frente para a mesa dos professores no fundo do salão, a qual estava a professora McGonagall, por sua vez, de frente para as mesas dos alunos. Depois que todos se sentaram e sossegaram, ela disse — Podem começar! E virou uma enorme ampulheta na mesa ao lado, sobre a qual havia ainda penas, tinteiros e rolos de pergaminho de reserva. Harry virou a folha do exame, o coração batendo forte, três fileiras à sua direita e quatro cadeiras à frente, Hermione já estava escrevendo. E ele baixou os olhos para ler a primeira pergunta. — A. Cite o encantamento, e — B. Descreva o movimento da varinha exigido para fazer os objetos voarem. Harry teve uma lembrança fugaz de uma massa voando no ar e aterrissando com estrondo na cabeça dura de um trasgo. Com um ligeiro sorriso, ele se curvou para o exame e começou a escrever. — Bom, não foi muito ruim, foi? — Perguntou Hermione, ansiosa no saguão de entrada duas horas mais tarde, ainda segurando as perguntas do exame. — Acho que não fiz justiça ao que sei com feitiços para animar. — Esgotou-se o tempo. — Vocês puseram o contra-feitiço para soluços? — Não tive certeza se precisava. Achei informação demais. — E na pergunta 23, Hermione? — disse Rony com severidade. — Já passamos por isso. Não vamos repassar cada exame ao terminar. Já é bastante ruim fazer uma vez. Os quintanistas almoçaram com o restante da escola. As mesas das quatro casas reapareceram na hora do almoço. Depois marcharam para uma pequena sala ao lado do salão principal, onde deviam esperar a chamada para o exame prático. À medida que pequenos grupos de alunos eram chamados, os que ficavam murmuravam encantamentos e praticavam movimentos com a varinha. Ocasionalmente, espetando o colega nas costas ou no olho, por engano. Chamaram Hermione. Tremendo, ela deixou a sala com Antônio Goldstein, Gregório Goyle e Daphne Greengrass. Os estudantes que eram testados não voltavam à sala. Por isso, Harry e Rony não sabiam como Hermione se saíra. — Ela se saiu bem. Lembra que tirou 112% em um dos testes de feitiços? — perguntou Rony. Dez minutos depois, o professor Flitwick chamou. — Parkinson, Tansy, Patil, Padma, Patil, Parvati, Potter, Harry. — Boa sorte! — desejou Rony em voz baixa. Harry entrou no salão principal segurando a varinha com tanta força que sua mão tremia. — O professor Tofty está livre, Potter! — esganiçou-se o professor Flitwick, que estava em pé à porta. E orientou Harry para um bruxo que parecia o examinador mais velho e mais careca sentado a uma mesinha no canto mais distante. A uma pequena distância da professora Mark Banks, que, por sua vez, já estava na metade do exame de Draco Malfoy. — Potter, não é? — perguntou o professor Tofty, consultando suas anotações e espiando por cima do pincenê a aproximação de Harry. — O famoso Potter! Pelo canto do olho, Harry viu claramente Malfoy lhe lançar um olhar fulminante. A taça de vinho que ele estava fazendo levitar caiu ao chão e se espatifou. Harry não pôde conter um sorriso. O professor Tofty retribuiu-lhe o sorriso, encorajando-o. — Isso — disse com a voz trêmula de velho — não precisa ficar nervoso. — Agora, gostaria de pedir que você pegasse esse porta-ovo e o fizesse dar saltos mortais para mim. No todo, Harry achou que o exame correu muito bem. Seu feitiço de levitação foi muito melhor que o de Malfoy, embora ele desejasse não ter confundido os feitiços de mudança de cor e o de crescimento, fazendo o rato que devia estar colorindo de laranja inchar de maneira chocante e ficar do tamanho de um texugo antes que pudesse corrigir o seu engano. Ficou feliz que Hermione não estivesse no salão principal na hora e se esqueceu depois de mencionar o ocorrido para a amiga. Mas pôde contar a Rony. Ele fizeram pratos se transformar em um grande cogumelo e não tinha a mínima ideia de como isso acontecer. Não houve tempo para relaxar naquela noite. Os garotos foram diretamente para a sala comunal depois do jantar e mergulharam na revisão de transfiguração para o dia seguinte. Harry foi se deitar sentindo a cabeça zunir com os complexos modelos e teorias de feitiços. E esqueceu a definição de um feitiço de substituição durante o exame teórico na manhã seguinte, mas achou que no prático poderia ter sido bem pior. Pelo menos ele conseguiu fazer desaparecer por inteiro a sua iguana, enquanto Anna Abbott na mesa ao lado perdeu a cabeça e conseguiu, inexplicávelmente, multiplicar seu furão em um bando de flamingos, obrigando os professores a interromper o exame durante dez minutos, enquanto as aves eram capturadas e retiradas do salão. Os alunos fizeram o exame de herbologia na quarta-feira, e, a não ser por uma pequena mordida de um gerânio dentado, Harry achou que se saiu razoavelmente bem. Depois, na quinta-feira, tiveram defesa contra as artes das trevas. Ali, pela primeira vez, Harry teve certeza de que passara. Não teve problema com nenhuma questão escrita, e teve especial prazer, durante o exame prático, de realizar todas as cultas e exalações e feitiços defensivos bem diante da Umbridge, que observava calmamente, próxima às portas, para o sagom de entrada. — Bravo! exclamou o professor Tofty, que estava mais uma vez examinando Harry, quando o garoto demonstrou com perfeição um feitiço para fazer desaparecer bichos papões. — Realmente muito bem! Bom, acho que já chega, Potter, a não ser... Ele se curvou um pouco para a frente. — Meu querido amigo Tiberio Ogden, me contou que você é capaz de produzir um patrono para ganhar mais um ponto... Harry ergueu a varinha, olhou diretamente para Umbridge e imaginou-a sendo expulsa. — Expecto Patronum! Seu patrono prateado irrompeu da ponta da varinha e saiu a meio galope pelo salão. Todos os examinadores se viraram para observar a demonstração, e quando ele se dissolveu em uma névoa prateada, o professor Tofty ergueu as mãos com juntas e veias grossas e aplaudiu entusiasmado. — Excelente! Muito bem, Potter! Pode ir! Quando Harry passou por Umbridge junto à porta, seus olhares se encontraram. Um sorriso desagradável brincava em torno da boca enorme e frouxa da diretora, mas ele não se importou. A não ser que estivesse muito enganado, e ele não pretendia contar a ninguém caso estivesse, ele acabara de receber um excepcional no exame. Na sexta-feira, Harry e Ronnie tiveram um dia livre enquanto Hermione prestava seu exame de runas antigas, e, com o fim de semana à frente, eles se permitiram tirar uma folga das revisões. Enquanto jogavam xadrez de bruxos, se espreguiçaram e bocejaram sentados ao lado da janela aberta, pela qual entrava um ar cálido de verão. Harry viu Hagrid à distância, dando aula a uma turma na orla da floresta. Tentou adivinhar que bichos estariam estudando. Achou que deviam ser unicórnios, porque os alunos pareciam estar um pouco recuados, quando o buraco do retrato se abriu e Hermione entrou parecendo muitíssimo mal-humorada. — Como foram as runas? Perguntou Ronnie, bocejando e se espreguiçando. — Traduzi Erwas, P-H-W-A-Z. — Errado, disse a garota furiosa. A palavra quer dizer parceria, e não defesa. Confundi com E-I-H-W-A-Z. — Ah, bom, disse Ronnie, cheio de preguiça. Foi só um errinho, não foi? Você ainda vai tirar a cala-boca, replicou a garota com raiva. Pode ser o errinho que fará a diferença entre ser aprovada e reprovada. E tem mais. Alguém pôs outro pelúcio na sala da Umbridge. Não sei como conseguiram enfiá-lo por aquela porta nova, mas acabei de passar por lá, e a Umbridge está aos berros. Pelo jeito, parece que o bicho tentou arrancar um pedaço da perna dela. — Que bom! exclamaram Harry e Ronnie juntos. — Não é nada bom! retrucou Hermione, indignada. — Ela acha que é o Hagrid que está fazendo isso, lembram? — E não queremos que ele seja despedido. — Hagrid está dando aulas neste momento. Ela não pode culpá-lo, disse Harry, apontando pela janela. — Ah! Às vezes você é tão ingênuo, Harry. Você acha realmente que a Umbridge vai esperar ter alguma prova? Perguntou Hermione, que parecia decidida ficar de mau humor. E saiu rodando as vestes para o dormitório das meninas, batendo a porta ao passar. — Que garota adorável e meiga! disse Ronnie baixinho, avançando com sua rainha, para comer um dos cavalos de Harry. O mau humor de Hermione durou a maior parte do fim de semana, embora Harry e Ronnie achassem fácil ignorá-lo, pois passaram a maior parte de sábado e domingo, revisando poções para segunda-feira, o exame que Harry aguardava com menos ansiedade, e que tinha certeza de que seria a ruína de sua ambição de se tornar a auror. De fato, considerou o exame escrito difícil, embora achasse possível ter ganho os pontos da pergunta sobre a poção polissuco. Foi capaz de descrever seus efeitos com precisão, pois, a tomara ilegalmente, em seu segundo ano de escola. O exame prático à tarde não foi tão horrível quanto esperava. Com Snape ausente de exame, ele percebeu que estava muito mais relaxado do que costumava ficar ao preparar poções. Neville, sentado muito próximo dele, também parecia mais feliz do que Harry já o vira em uma aula de poções. Quando a professora Marge Banks disse — Afastem-se dos seus caldeirões, por favor! O exame terminou! Harry arrolhou sua amostra com a sensação de que talvez não tivesse tirado uma boa nota, mas conseguira, com sorte, evitar uma reprovação. — Só faltam quatro exames — comentou Parvati Patil, preocupada, ao voltarem à sala comunal da Grifinória. — Só! — retorquiu logo Hermione. — Eu tenho aritmância, e provavelmente é a disciplina mais difícil que existe. Ninguém foi tolo de contestar, de modo que ela não pôde extravasar sua irritação em nenhum deles, e ficou reduzida a ralhar com os alunos de primeiro ano por rirem muito alto na sala comunal. Harry estava decidido a fazer um bom exame de trato das criaturas mágicas para não deixar Hagrid mal. O exame prático foi realizado à tarde no gramado em frente à floresta proibida, onde os examinadores pediram aos estudantes para identificar corretamente o ouriço escondido no meio de uma dúzia de porcos espinhos. O truque era oferecer leite a cada um individualmente. Os ouriços, bichos extremamente desconfiados, cujas cerdas têm propriedades mágicas, geralmente ficavam furiosos diante do que imaginavam ser uma tentativa de endenená-los. Depois pediram para demonstrar como manusear corretamente um tronquilho, alimentar e limpar um caranguejo de fogo sem sofrer queimaduras graves, e escolher, em uma ampla variedade de alimentos, a dieta apropriada para um unicórnio doente. Harry podia ver Hagrid observando ansioso da janela de sua cabana. Quando sua examinadora, desta vez uma bruxinha gorducha sorriu para ele e disse que podia ir embora, o garoto ergueu rapidamente o polegar para Hagrid antes de voltar ao castelo. O exame teórico de astronomia na quarta-feira de manhã correu bastante bem. Harry não estava convencido de que tivesse acertado os nomes de todas as luas de Júpiter, mas pelo menos estava confiante de que nenhuma delas era habitada por ratinhos. Tiveram de esperar até a noite para fazer o exame prático de astronomia. A tarde foi então dedicada à adivinhação. Mesmo pelos padrões baixos de Harry em adivinhação, o exame foi bem ruim. Teria feito melhor se tentasse ver imagens em movimento no tampo da mesa do que numa bola de cristal que teimava em nada mostrar. Perdeu a cabeça durante a leitura de folhas de chá, dizendo que lhe parecia que a professora Marge Banks iria encontrar em breve um estranho moreno gorducho e pegajoso. E completou o fracasso total, confundindo as linhas da vida e da cabeça na palma da mão da professora e afirmando que ela deveria ter morrido na terça-feira anterior. — Bom, sempre achamos que íamos ser reprovados nesse — comentou Ronnie sombriamente ao subirem à escadaria de mármore. Ele acabara de fazer Harry se sentir bem melhor, contando em detalhe que dissera ao seu examinador estar vendo um homem feio com uma verruga no nariz em sua bola de cristal. E quando ergueu os olhos, percebeu que estava apenas descrevendo o reflexo do examinador. — Não devíamos termos matriculado nessa disciplina idiota para começar — disse Harry. — Mas pelo menos podemos desistir dela agora. — É — apoiou Harry. — Não precisamos mais fingir que nos interessa o que acontece quando Júpiter e Urano ficam muito próximos. — E de agora em diante não vou me incomodar se as minhas folhas de chá soletrarem — Morra, Ronnie! Vou simplesmente jogá-las na lata do lixo que é o lugar delas. Harry estava rindo na hora em que Hermione veio correndo atrás deles. Parou de rir instantaneamente para não aborrecê-la. — Bom, acho que me dei bem em aritmância — anunciou e Harry e Ronnie suspiraram de alívio. — Ainda temos tempo para uma olhada rápida nas nossas cartas estelares antes do jantar, então. — Sim. — Quando chegaram ao alto da Torre de Astronomia às 11 horas, encontraram uma noite perfeita para ver estrelas, calma e sem nuvens. Os jardins e terrenos da escola estavam banhados de luar prateado e o ar mais para frio. Cada aluno montou o próprio telescópio. E quando a professora Marchbankz deu a ordem, começaram a preencher as cartas estelares em branco que haviam recebido. Os professores Marchbankz e Tofty caminharam entre eles, observando-os marcarem as posições exatas das estrelas e planetas que viam. Tudo estava silencioso, exceto pelo farfalhar dos pergaminhos, o rangido ocasional de um telescópio ao ser ajustado no suporte e o ruído de muitas penas escrevendo. Passou-se meia hora, depois uma hora. Os quadradinhos de luz dourada refletida que lampejavam no solo abaixo começaram a desaparecer à medida que as luzes das janelas do castelo foram se apagando. Quando Harry completou a constelação Órion em sua carta, porém, as portas do castelo se abriram sob o parapeito em que estava, fazendo com que a luz jorrasse pelos degraus de pedra e um pouco além. Harry olhou para baixo ao fazer um pequeno ajuste na posição do telescópio e viu cinco ou seis sombras alongadas se deslocarem pelo gramado bem iluminado antes das portas se fecharem e o jardim voltar a ser um mar de escuridão. Harry voltou a encostar o olho ao telescópio e reajustou-o agora para examinar Vênus. Baixou os olhos para a carta para registrar ali o planeta, mas alguma coisa o distraiu. Ele parou com apenas suspensas sobre o pergaminho, apertou os olhos para ver melhor o terreno na sombra e distinguiu cinco vultos andando. Se não estivessem se movendo e o luar não estivesse refletindo em suas cabeças, eles teriam sido indistinguíveis do chão escuro em que caminhavam. Mesmo a esta distância, Harry teve a sensação engraçada de que reconhecera o modo de andar do mais atavacado, que parecia liderar o grupo. Ele não conseguia imaginar por que Umbridge estaria dando um passeio depois da meia-noite, e menos ainda acompanhada por outros. Então alguém tossiu as suas costas, e ele se lembrou de que estava no meio de um exame. Esquecera completamente a posição de Vênus. Comprimindo o olho no telescópio, reencontrou o planeta e mais uma vez, ia registrá-lo na carta quando, atento a ruídos estranhos, ouviu uma batida distante que ecoou pelos terrenos desertos, seguida imediatamente pelos latidos abafados de um cão de grande porte. Ele ergueu a cabeça, o coração batendo forte. Havia luzes nas janelas de Hagrid, e as pessoas que ele observara atravessando o gramado, estavam agora recortadas na claridade. A porta abriu, e ele viu nitidamente cinco figuras bem definidas cruzarem o portal. A porta tornou a fechar, e fez-se silêncio. Harry se sentiu inquieto. Olhou ao redor para ver se Ronny ou Hermione haviam notado a movimentação. Mas a professora Merchbanks veio andando às suas costas naquele momento. E, não querendo parecer que estivesse espiando o trabalho dos colegas, Harry rapidamente se curvou para o seu mapa estelar, e fingiu estar acrescentando informações, enquanto realmente espiava por cima do parapeito, para a cabana de Hagrid. Os voltos agora passavam diante das janelas, bloqueando temporariamente a claridade. Harry sentiu os olhos da professora Merchbanks em sua nuca, e tornou a apertar o olho contra o telescópio, olhando para a lua. Embora já tivesse marcado sua posição há uma hora. Mas quando a professora recomeçou a andar, ele ouviu um rugido na cabana distante que ecoou pela noite, até o alto da torre de astronomia. Várias pessoas em volta de Harry saíram de trás dos telescópios e foram espiar em direção à cabana de Hagrid. O professor Tofty deu uma tossidinha seca. Tentem se concentrar, vamos, garotos! Disse ele suavemente. A maioria voltou aos telescópios. Harry voltou para a esquerda. Hermione contemplava petrificada a cabana de Hagrid. Aham! Faltam apenas vinte minutos, lembrou o professor. Hermione se assustou e voltou imediatamente para sua carta estelar. Harry olhou para a dele e reparou que legendara Vênus como Marte. Curgou-se para corrigir o engano. Ouviu-se um estampido forte vindo dos jardins. Várias pessoas gritaram Ai! Ao espetarem o rosto nas pontas dos telescópios, no afã de ver o que estava acontecendo lá embaixo. A porta de Hagrid se escancarou com violência. E, à luz que saía da cabana, eles o viram claramente. Uma figura maciça urrando e brandindo os punhos, cercado por cinco pessoas, todas a julgar pelos finos fios de luz vermelha lançados em sua direção, aparentemente tentando estuporá-lo. Não! exclamou Hermione. Minha nossa! disse o professor Tofti em tom escandalizado. — Estamos em um exame! Mas ninguém estava mais prestando a menor atenção às cartas estelares. Jatos de luz vermelha continuavam a voar pelo ar junto à cabana de Hagrid, mas por alguma razão pareciam ricochetear em seu corpo. Ele continuava ereto e imóvel, e, pelo que Harry conseguia ver, resistindo. Gritos e berros ecoavam pelos gramados. Um homem bradou. — Seja razoável, Hagrid! Hagrid urrou. — Razoável uma ova! Vocês não vão me levar assim, Dolish! Harry via a pequena silhueta de canino procurando proteger o dono, saltando repetidamente contra os bruxos que o cercavam, até que um feitiço estuporante o atingiu, fazendo-o tombar no chão. Hagrid deu um uivo de fúria, ergueu o responsável do chão e atirou-o longe. O homem voou uns três metros e não tornou a se levantar. Hermione prendeu a respiração, as duas mãos na boca. Harry se virou para Ronnie e viu que o amigo também estava apavorado. — Nenhum deles jamais vira Hagrid realmente enfurecido. — Olhem! — Esganiçou-se Parvati, que estava debruçada no parapeito, e apontava para o castelo embaixo, onde as portas de entrada haviam tornado a se abrir. Novamente a luz se derramou pelo jardim escuro, e uma sombra preta e solitária ondeava agora pelos gramados. — Francamente! exclamou o professor Tofty, ansioso. — Sabem? Restam dezesseis minutos. Mas ninguém lhe prestou a menor atenção. Todos observavam a pessoa que corria em direção à batalha, ao lado da cabana de Hagrid. — E o professor? — Como é que você se atreve? — gritava a figura enquanto corria. — Como se atreve? — É McGonagall! — sussurrou Hermione. — Deixem-no em paz! — Em paz! — estou dizendo! — ouviu-se a professora McGonagall no escuro. — Por que razão vocês o estão atacando? Ele não fez nada! — Nada que justifique essa... — Hermione, Parvati e Lilá gritaram ao mesmo tempo. Os vultos, junto à cabana, haviam lançado nada menos de quatro raios estuporantes contra a professora. A meio caminho entre a cabana e o castelo, os feixes de luz vermelha a atingiram. Por um momento, ela pareceu emitir uma luz vermelha e fantasmagórica. Então, subiu no ar, caiu pesadamente de costas e não se mexeu mais. — Gárgulas galopantes! — gritou o professor Toft, que parecia ter esquecido totalmente o exame. — Não deram nem aviso! Que comportamento chocante! — Covardes! — Berrou Hagrid. Sua voz se propagou limpidamente até o alto da torre, e várias luzes se acenderam no castelo. — Covardões! Tomem isso! E mais isso! — Nossa! — exclamou Hermione. Hagrid deu dois golpes pesados em seus atacantes mais próximos. A julgar por sua queda imediata, foram nocauteados. Harry viu Hagrid se dobrar, e pensou que finalmente ele fora dominado por um feitiço. Mas, muito ao contrário, no momento seguinte ele estava de pé com uma espécie de saco nas costas. Então, o garoto percebeu que o amigo havia passado o corpo inerte de canino por cima dos ombros. — Peguem-no! Peguem-no! — Bevou Umbridge, mas o auxiliar que restara, parecia extremamente relutante em se aproximar dos punhos de Hagrid. De fato, recuou com tanta pressa, que tropeçou em um dos colegas desacordados, e caiu por cima deles. Hagrid se virara, e começara a correr com o canino ainda pendurado em volta do pescoço. Umbridge lançou um último feitiço estuporante nas costas dele, mas não acertou. E Hagrid, numa corrida desabalada em direção aos portões distantes, desapareceu na escuridão. Seguiu-se um longo minuto palpitante, enquanto todos contemplavam, boquiabertos, os jardins. Então, o professor Tufty disse com a voz fraca. — Faltam cinco minutos, garotos. — Embora tivesse preenchido apenas dois terços de sua carta estelar, Harry estava louco para o exame terminar. Quando isso finalmente aconteceu, ele, Ronnie e Hermione encaixaram os telescópios de qualquer jeito nos suportes, e desceram correndo a escada circular. Nenhum dos estudantes ia se deitar. Todos falavam, excitados, em altas vozes, ao pé da escada, sobre o que tinham acabado de presenciar. — Aquela mulher maligna! — exclamou Hermione, que tinha dificuldade em falar, de tanta raiva. Tentando surpreender Hagrid na calada da noite. Ela quis claramente evitar outra cena como a da Trulone — disse Ernesto Macmillan sensatamente, comprimindo-se para se reunir aos colegas. — Hagrid se defendeu bem, não foi? — comentou Ronnie, que parecia mais assustado do que impressionado. — Por que é que todos os feitiços ricocheteavam nele? — Deve ser o sangue de gigante — disse Hermione, trêmula. — É muito difícil estuporar um gigante. Eles são como os trasgos, muito resistentes. Mas a coitada da professora McGonagall, quatro ataques diretos no peito, e ela não é mais jovem, não é? — Pavoroso, pavoroso — disse Ernesto, balançando a cabeça pomposamente. — Bom, eu vou dormir. Boa noite a todos. As pessoas em volta começaram a dispersar, ainda comentando excitadamente o que tinham acabado de ver. — Pelo menos não conseguiram levar Hagrid para Azkaban — disse Ronnie. — Espero que ele tenha ido se juntar a Dumbledore, será? — Suponho que sim — disse Hermione, que parecia lacrimosa. — Ah, isso é horrível. Pensei realmente que Dumbledore não demoraria a voltar. Mas agora perdemos o Hagrid também. — Voltaram sem pressa para a sala comunal da Grifinória, e a encontraram cheia. A confusão nos jardins acordara várias pessoas que correram a acordar os amigos. Simas e Dino, que haviam chegado antes de Harry, Ronnie e Hermione, agora contavam a todos o que tinham visto e ouvido do alto da torre de astronomia. — Mas por que demitir o Hagrid agora? — perguntou Angelina Johnson, balançando a cabeça. — Não é como a Trurone. Ele tem ensinado muito melhor do que o normal este ano. — Palmridge detesta a gente que é parte humana — disse Hermione, amargurada, largando-se em uma poltrona. — Sempre ia tentar expulsar Hagrid. — E ela achou que Hagrid estava pondo pelúcios na sala dela — disse a vozinha fina de Katia Bell. — Caracas! — exclamou Lino Jordan, tampando a boca. — Fui eu que andei pondo pelúcios na sala dela. O Fred e o Jorge me deixaram os dois, e eu os fiz levitar e entrar pela janela. — Ela o teria despedido de qualquer jeito — falou Dino. Hagrid é muito chegado a Dumbledore. — Isso é verdade — concordou Harry, afundando-o em uma poltrona ao lado de Hermione. — Só espero que a professora McGonagall esteja bem — disse Lilá, lacrimosa. — Eles a carregaram para o castelo. Assistimos da janela do dormitório — disse Colin Creeley. — Não parecia muito bem, não. — Madame Palfrey dará um jeito — comentou Alicia Spinnett com firmeza. — Ela até hoje nunca falhou. Eram quase quatro horas da manhã quando a sala comunal se esvaziou. Harry se sentia completamente acordado. A imagem de Hagrid fugindo no escuro o atormentava. Estava com tanta raiva da Umbridge que não conseguia pensar num castigo suficientemente ruim para ela. Embora a sugestão de Ronnie de dá-la de comer a explosivins flamintos tivesse seu mérito. Ele adormeceu imaginando vinganças medonhas e se levantou três horas depois, sentindo nitidamente que não descansara. O exame final de História da Magia não deveria se realizar até a tarde. Harry teria gostado muito de voltar para a cama depois do café da manhã. Mas contara em fazer uma revisãozinha de última hora pela manhã. Então sentou-se com a cabeça apoiada nas mãos ao lado da janela da sala comunal, fazendo um grande esforço para não cochilar, enquanto relia algumas anotações da pilha de quase meio metro de altura que Amione lhe emprestara. Os quintanistas entraram no salão principal às duas horas e se sentaram em seus lugares diante do exame virado para baixo. Harry se sentia exausto. Só queria que aquilo terminasse para poder dormir. Então, amanhã, ele e Ronnie iam descer ao campo de quadribol. Ele ia dar uma voltinha na vassoura de Ronnie e saborear o término das revisões. — Desvirem o exame — disse a professora Merch-Banks à frente do salão, invertendo a gigantesca ampulheta. — Podem começar! Harry olhou fixamente para a primeira pergunta. Passaram-se vários segundos até lhe ocorrer que não entendera nenhuma palavra do enunciado. Havia uma vespa perturbativa zumbindo de encontro a uma das altas janelas. Lenta, tortuosamente, ele começou por fim a escrever uma resposta. Estava achando muito difícil lembrar os nomes e toda hora confundia as datas. Saltou simplesmente à pergunta 4. Em sua opinião, a legislação sobre varinhas contribuiu para o melhor controle das revoltas dos duendes no século XVIII? Ou levou a esse controle? — Ou levou a esse controle? Pensando em voltar no fim se houvesse tempo. Tentou responder à pergunta 5. Como foi violado o Estatuto de Sigilo em 1749? E que medidas foram introduzidas para impedir que o fato se repetisse? Mas sentiu uma suspeita insistente de que omitira vários pontos importantes. Teve a impressão de que os vampiros haviam participado em algum momento do episódio. Harry leu mais adiante procurando uma pergunta a que decididamente pudesse responder. E seus olhos bateram na décima. Descreva as circunstâncias que levaram à formação da Confederação Internacional de Bruxos, e explique por que os bruxos de Liechtenstein se recusaram a aderir. — Eu sei essa — pensou Harry, embora sentisse o cérebro entorpecido e sem energia. Visualizava um título na caligrafia de Hermione. A formação da Confederação Internacional de Bruxos. Lera as anotações ainda esta manhã. E começou a escrever, erguendo os olhos de vez em quando para verificar a grande ampulheta ao lado da professora Marge Banks. Estava sentado logo atrás de Parvati Patil, cujos longos cabelos negros caíam abaixo do espaldar da cadeira. Uma ou duas vezes, ele se surpreendeu contemplando as luzes douradas que brilhavam nos cabelos quando ela mexia levemente a cabeça. E teve de sacudir a própria cabeça para clareá-la. O primeiro chefe supremo da Confederação Internacional de Bruxos foi Pierre Bonacor. Mas sua nomeação foi contestada pela comunidade bruxa de Liechtenstein, porque... Ao redor de Harry, as penas arranhavam os pergaminhos como ratinhos que corressem para se esconder. O sol estava muito quente em sua nuca. Que fizera Bonacor, para ofender os bruxos de Liechtenstein? Harry teve uma sensação de que fora alguma coisa ligada aos trasgos. E tornou a fixar o olhar vazio na cabeça de Parvati. Se ao menos pudesse usar a legiliminência e abrir uma janela na nuca da colega para ver que ligação tinham os trasgos com o rompimento entre Pierre Bonacor e Liechtenstein? Harry fechou os olhos e enterrou o rosto nas mãos, fazendo com que o fulgor avermelhado de suas pálpebras se tornasse escuro e fresco. Bonacor, tinha querido impedir a caça aos trasgos e conceder-lhes direitos. Mas, Liechtenstein, estava enfrentando problemas com uma tribo particularmente violenta de trasgos montanheses. Era isso. Ele abriu os olhos. Sentiu-os arderem e lacrimejarem à vista do pergaminho demasiado branco. Devagar, escreveu duas linhas sobre os trasgos, e leu o que já fizera até ali. Não lhe pareceu muito informativo nem detalhado. No entanto, tinha certeza de que as anotações de Hermione sobre a Confederação tinham ocupado páginas. Ele tornou a fechar os olhos tentando vê-las, tentando se lembrar. A Confederação se reunira pela primeira vez na França. Sim, já escrevera isso. Os duendes tinham tentado participar, mas foram expulsos. Já escrevera isso também. E ninguém de Liechtenstein tinha querido ir. Pense, disse a si mesmo com o rosto nas mãos, enquanto, ao seu redor, as penas arranhavam os pergaminhos em respostas intermináveis. E a areia se escoava na ampulheta lá na frente. Ele estava novamente andando pelo corredor fresco e escuro em direção ao departamento de mistérios, com passos firmes e deliberados, por vezes correndo, decidido a alcançar finalmente o seu destino. A porta preta se escancarou como sempre, e ele se viu na sala circular com suas muitas portas. Atravessou direto o piso de pedra e passou pela segunda porta. Mesgras de luz dançavam nas paredes e no chão. E ele ouvia aquela estranha crepitação mecânica, mas não tinha tempo para investigar. Precisava se apressar. Correu a pequena distância que faltava para a terceira porta, que se abriu tal como as outras. Mais uma vez, chegou à sala do tamanho de uma catedral, cheia de prateleiras e esferas de vidro. Seu coração batia muito rápido agora. E ele chegar lá desta vez. Quando alcançou o número 97, virou à esquerda, e continuou apressado pelo corredor entre as estantes. Mas havia uma forma bem no finzinho, uma forma escura que se movia pelo chão, como um animal ferido. O estômago de Harry se contraiu de medo, de excitação. Uma voz saiu de sua própria boca. Uma voz aguda, fria, sem nenhum calor humano. Apanha para mim. Erga, agora. Não posso tocá-la. Mas você pode. A forma escura no chão moveu-se um pouco. Harry, viu uma mão branca de longos dedos empunhando uma varinha, erguer-se na ponta do seu braço. Ouviu a voz aguda e fria dizer. Crúcio. O homem no chão soltou um berro de dor, tentou se levantar, mas caiu em contorções. Harry, ria. Ergueu a varinha. A maldição foi retirada, e a figura gemeu e se imobilizou. Lord Voldemort, está esperando-o. Muito lentamente e com os braços tremendo, o homem no chão ergueu os ombros alguns centímetros e em seguida o rosto. Estava manchado de sangue e magro, contorcido de dor, contudo, rígido de rebeldia. — Você terá de me matar — sussurrou Sirius. — Sem dúvida é o que farei quando terminar — disse a voz fria. — Mas primeiro você a apanhará para mim, Black. Você acha que sentiu dor até agora? — Pense outra vez. Temos horas à nossa frente, e ninguém para ouvir os seus gritos. Mas alguém gritou quando Voldemort tornou a abaixar a varinha. Alguém berrou e escorregou pelo lado de uma mesa quente para o chão de pedra frio. Harry acordou ao bater no chão, ainda berrando, sua cicatriz em fogo, enquanto o salão principal explodia a seu redor. FIM DO CD 31 CD 32 CAPÍTULO 32 DE MAL A PIOR — Não vou! Não preciso de ala hospitalar! Não quero! Harry balbuciava ao mesmo tempo em que tentava se desvencilhar do professor Tofty, que o observava muito preocupado, depois de ajudá-lo a andar até o saguão de entrada, sob os olhares de todos os estudantes. — Estou... estou ótimo — gaguejou Harry, enxugando o suor do rosto. — Verdade! Eu só adormeci. Tive um pesadelo. — A pressão dos exames — disse o velho bruxo simpaticamente, dando palmadinhas trêmulas no ombro do garoto. — Acontece, meu rapaz, acontece. Agora uma bebida refrescante e talvez você possa voltar ao salão principal, hã? O exame está quase terminando, mas você talvez consiga concluir satisfatoriamente a última pergunta, hã? — Sim — respondeu Harry, sem pensar. — Quero dizer, não. Já fiz... já fiz tudo o que pude, eu acho. — Muito bem, muito bem — disse o velho bruxo gentilmente. — Então vou recolher o seu exame e sugiro que vá se deitar um pouco. — Vou fazer isso — disse Harry, acenando a cabeça com vigor. — Muitíssimo obrigado. — No segundo, em que os calcanhares do velho desapareceram pela porta do salão principal, Harry subiu correndo a escadaria de mármore, precipitou-se pelos corredores com tal velocidade que os retratos pelos quais passava resmungavam censuras. Subiu outras tantas escadas e finalmente rompeu como um furacão pelas portas duplas da ala hospitalar, fazendo o Madame Pomfrey, que estava levando uma colher com líquido azul à boca de Montague, gritar assustada. — Potter! O que é que você pensa que está fazendo? — Preciso ver a professora McGonagall — ofegou Harry, a respiração ferindo seus pulmões. — Agora! É urgente! — Ela não está aqui, Potter — respondeu a enfermeira tristonha. — Foi transferida para o St. Mungos hoje de manhã. Quatro feitiços estuporantes no peito na idade dela? É de admirar que não tenha morrido. — Ela... não está? — exclamou Harry, chocado. A cineta tocou do lado de fora da enfermaria e ele ouviu o ronco distante e habitual, os estudantes saindo para os corredores acima e abaixo da ala. Ele ficou muito quieto, olhando Madame Pomfrey. O terror invadiu-lhe o peito. Não havia mais ninguém a quem contar. Dumbledore, se fora. Hagrid, se fora. Mas sempre podia contar que a professora McGonagall estivesse lá. Irascível e inflexível, talvez, mas sempre confiável. Concretamente presente. — Não me admiro que você esteja chocado, Potter — disse Madame Pomfrey, com uma espécie de feroz aprovação no rosto. Como se algum deles pudesse ter estuporado Minerva McGonagall de frente à luz do dia. Covardia, é o que foi. Covardia desprezível. — Se eu não estivesse preocupada com o que aconteceria com os estudantes, sem mim, eu me demitiria em protesto. — Sim, senhora — concordou Harry, sem pensar. E saiu às cegas da ala hospitalar para o corredor apinhado onde parou, empurrado pela multidão. O pânico se expandindo dentro dele como um gás venenoso fazendo sua cabeça girar, impedindo-o de pensar no que fazer. — Rony e Hermione — disse uma voz em sua cabeça. Recomeçou a correr, empurrando os estudantes para os lados, surdo aos seus protestos indignados. Tornou a descer correndo dois andares e já estava no alto da escadaria de mármore, quando viu os amigos que vinham apressados em sua direção. — Harry — chamou Hermione na mesma hora, parecendo muito assustada. — O que aconteceu? Você está bem? Está doente? — Onde você esteve? — quis saber, Rony. — Venham comigo — disse Harry depressa. — Depressa, tenho de falar uma coisa para vocês. Ele os levou para o corredor do primeiro andar, espiando pelos portais, e finalmente encontrou uma sala de aula vazia, em que mergulhou, fechando a porta logo que Rony e Hermione entraram, e se apoiou na porta para encarar os amigos. — Voldemort pegou Sirius. — Quê? — Como é que você... — Eu vi... — Avorinha... — Quando adormeci no exame. — Mas... — Onde? — Como? — Perguntou Hermione, cujo rosto estava branco. — Não sei como — falou Harry — mas sei exatamente onde. — Tem uma sala no departamento de mistérios, cheia de estantes, com pequenas esferas de vidro, e eles estão no fim do corredor 97. Ele está tentando usar Sirius para apanhar alguma coisa que quer lá de dentro. Está torturando ele. Diz que quando terminar vai matá-lo. Harry achou que sua voz estava tremendo, como seus joelhos. Foi até uma carteira e se sentou, tentando se controlar. — Como é que vamos chegar lá? — Perguntou aos amigos. Fez-se um momento de silêncio. Então Ronnie perguntou. — Chegar lá? Chegar ao departamento de mistérios para poder salvar os Sirius? — Disse Harry em voz alta. — Mas... — Harry... — Disse Ronnie com a voz fraca. — O quê? — Exclamou Harry. — Não conseguia entender por que os dois estavam boquiabertos como se ele estivesse lhes pedindo alguma coisa invasional. — Harry... — Disse Hermione com a voz muito assustada. — Ah... — Como... — Como foi que Voldemort entrou no Ministério da Magia sem ninguém perceber a presença dele? — Como é que eu vou saber? — Urrou Harry. — A questão é como nós vamos entrar lá. — Mas... — Harry... — Pense... — Disse Hermione, chegando mais perto dele. — São cinco horas da tarde. O Ministério da Magia deve estar cheio de funcionários. Como é que Voldemort e Sirius entraram lá sem serem vistos? — Harry... — Eles são provavelmente os dois bruxos mais procurados do mundo. Você acha que poderiam entrar em um prédio cheio de aurores sem ninguém perceber? — Eu não sei... — Voldemort usou uma capa da invisibilidade ou qualquer outra coisa — gritou Harry. — De qualquer maneira, o departamento de mistérios sempre esteve completamente vazio nas vezes que estive... — Você nunca esteve lá, Harry — disse Hermione com a voz calma. — Você sonhou com aquele lugar, foi só... — Não são sonhos normais — gritou Harry para ela, se levantando e, por sua vez, se aproximando mais dela. — Tinha vontade de sacudi-la. — Como é que você explica, então, o pai de Rony? O que foi aquilo? Como é que eu soube o que tinha acontecido a ele? — Ele tem razão — disse Rony baixinho, olhando para Hermione. — Mas isto é simplesmente... — Simplesmente tão improvável — disse Hermione desesperada. — Harry, como é que Voldemort poderia ter pegado Sirius, se ele tem ficado todo o tempo no Largo Grimmauld? — Sirius pode ter pirado e tido vontade de tomar um ar fresco — disse Rony, parecendo preocupado. — Está desesperado para sair daquela casa há séculos. — Mas por quê? — insistiu Hermione. — Voldemort iria querer usar Sirius para apanhar a arma, ou seja lá o que for a tal coisa. — Não sei. Haveria um monte de razões — berrou Harry. — Vai ver, Sirius é só alguém que Voldemort não se importa de ferir. — Sabe de uma coisa? Acabou de me ocorrer — disse Rony aos sussurros. — O irmão de Sirius não era um comensal da morte? — Talvez tenha contado a Sirius o segredo para conseguir a arma. — É. — E é por isso que Dumbledore tem insistido tanto em manter o Sirius trancado todo o tempo — disse Harry. — Olhe, sinto muito — exclamou Hermione. — Mas nenhum de vocês dois está fazendo sentido, e não temos provas de nada disso, nem mesmo uma prova de que Voldemort e Sirius estejam lá. — Hermione, o Harry viu os dois — disse Rony se voltando para ela. — Ok — disse a garota, parecendo assustada, mas decidida. — Mas tenho que lhe dizer uma coisa. — O quê? — Você — e isso não é uma crítica, Harry — mas você tem meio que... quero dizer... — Você não acha que tem um pouco a... 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 a mania de salvar as pessoas? — Harry lançou Hermione um olhar feroz. — E o que quer dizer com mania de salvar as pessoas? — Bom, você... — Ela parecia mais apreensiva que nunca. — Quero dizer... no ano passado, por exemplo, no lago, durante o torneio... — Você... não devia... quero dizer... você não precisava salvar a menininha de la cour. Você... se... se empolgou um pouco. Uma onda de raiva quente e incômoda percorreu o corpo de Harry. — Como é que Hermione podia lembrá-lo dessa mancada agora? — Quero dizer... foi realmente legal de sua parte e tudo... — acrescentou Hermione depressa, parecendo positivamente petrificada com a expressão no rosto de Harry. — Todos acharam que foi um gesto maravilhoso. — Que engraçado! — disse Harry com a voz trêmula. — Porque me lembro com certeza de ter ouvido Ronnie dizer que perdi tempo bancando o herói. — É isso que você acha que é? Você supõe que eu queira agir como herói outra vez? — Não, não, não... disse Hermione, estupefata. — Eu não quis dizer nada disso. — Bom... então desembucha logo o que você quer dizer, porque estamos perdendo tempo aqui... gritou Harry. — Estou tentando dizer... — Voldemort, conhece você, Harry. — Ele levou Gina para a Câmara Secreta para atraí-lo. É o tipo de coisa que ele faz. Ele sabe que você é... É uma pessoa que iria em socorro de Sirius. E se agora estiver só tentando atrair você ao departamento de Miss Hermione? — Não faz diferença se ele fez isso para me atrair ou não. — Levaram McGonagall para o St. Mungus. — Não restou ninguém da ordem em Hogwarts, a quem a gente possa contar nada. E se não formos, o Sirius morre. — Mas, Harry... — E se o seu sonho foi... — Foi apenas isso. — Um sonho. Harry deixou escapar um urro de frustração. Hermione chegou a recuar para longe, assustada. — Você não está entendendo... — gritou Harry para ela. — Não estou tendo pesadelos. Não estou apenas sonhando. — Para que você acha que foi toda aquela oclumência? Por que você acha que Dumbledore queria me impedir de ver essas coisas? — Porque elas são reais, Hermione. Sirius caiu em uma armadilha. Eu vi. Voldemort o pegou. E mais ninguém sabe disso. O que significa que somos os únicos que podemos salvá-lo. E se você não quiser me acompanhar, ótimo. Mas eu vou, entendeu? — E se me lembro corretamente, você não fez nenhuma objeção à minha mania de salvar pessoas quando eu estava salvando você dos dementadores. — Pão... — E se virou para Rony. — Quando eu estava salvando sua irmã do Basilisco. — Eu nunca disse que fazia objeção. — Replicou Rony, indignado. — Mas, Harry, você acabou de dizer — lembrou Hermione zangada. — O Dumbledore queria que você aprendesse a fechar sua mente a essas visões. E se você tivesse aprendido o clumência direito, nunca teria visto nada. — Se você acha que eu vou agir como se não tivesse vir... Sirius lhe disse que não havia nada mais importante do que aprender a fechar sua mente. — Bom, acho que ele diria outra coisa se soubesse o que acabei de... A porta da sala de aula se abriu. Harry, Rony e Hermione se viraram depressa. Gina entrou, curiosa, acompanhada por Luna, que, como sempre, parecia que fora parar ali por acaso. — Oi? — disse Gina, insegura. — Reconhecemos a voz do Harry. — Por que você está gritando? — Não é da sua conta — respondeu Harry grosseiramente. Gina ergueu as sobrancelhas. — Não precisa usar esse tom de voz comigo — disse tranquila. — Eu só pensei que talvez pudesse ajudar. — Pois não pode — respondeu ele secamente. — Você está sendo muito grosseiro, sabe? — disse Luna com serenidade. Harry disse um palavrão e deu as costas. A última coisa que ele queria agora era conversar com Luna Lovegood. — Espere — disse Hermione de repente. — Espere — Harry — elas podem ajudar. Harry e Rony olharam para Hermione. — Escute — disse ela com urgência — Harry, precisamos determinar se Sirius realmente deixou a sede. — Eu já lhe disse que — Harry — estou lhe suplicando — por favor — insistiu Hermione desesperada. — Por favor, vamos verificar se Sirius está em casa antes de sair correndo para Londres. — Se descobrirmos que ele não está lá, então juro que não vou tentar impedir você. Vou junto, farei o que for preciso para tentar salvá-lo. — Sirius está sendo torturado agora — gritou Harry. — Não temos tempo a perder. — Mas se isso for um truque de Voldemort, Harry, precisamos verificar. — Simplesmente precisamos. — Como? — quis saber, Harry. — Como é que vamos verificar? — Teremos de usar a lareira da Umbridge e ver se conseguimos falar com ele — disse Hermione, que agora parecia decididamente aterrorizada com sua ideia. — Vamos afastar Umbridge da sala outra vez. Precisaremos de vigias. E é aí que podemos usar Gina e Luna. — Nós faremos. Embora fosse visível que Gina se esforçava para entender o que estava acontecendo, ela concordou imediatamente. — Quando você diz Sirius, você está se referindo ao Toquinho Boardman — disse Luna. Ninguém lhe respondeu. — Ok — disse Harry agressivamente a Hermione. — Ok. Se você puder pensar em um jeito de fazer isso rápido, estou com você. Do contrário, estou indo para o Departamento de Mistérios agora mesmo. — O Departamento de Mistérios? — perguntou Luna, parecendo ligeiramente surpresa. — Mas como é que você vai chegar lá? De novo, Harry a ignorou. — Certo — disse Hermione, torcendo as mãos e andando para cima e para baixo entre as carteiras. — Certo. Bom, um de nós tem de ir procurar a Umbridge e despachá-la na direção oposta para mantê-la afastada da sala dela. — Podiam dizer... — Ah, sei lá... — Que pirraça está fazendo alguma barbaridade, como sempre? — Eu farei isso — disse Hermione na mesma hora. — Direi que pirraça está destruindo o Departamento de Transfiguração ou outra coisa qualquer que fique a quilômetros do escritório dela. — Pensando bem, eu provavelmente poderia convencer pirraça a fazer isso se eu encontrasse pelo caminho. Foi um sinal da gravidade da situação que Hermione não fizesse objeções a destruir o Departamento de Transfiguração. — Ok — disse a garota, a testa enrugada, enquanto continuava a andar para lá e para cá. — Agora precisamos afastar imediatamente os estudantes da sala da Umbridge, enquanto forçamos a entrada, ou algum aluno da Sonserina vai acabar informando a ela. — Luna e eu podemos ficar uma em cada ponta do corredor — disse Regina prontamente — e avisar as pessoas para não descerem até lá, porque alguém soltou uma carga de gás garroteante. Hermione pareceu surpresa com a rapidez com que Gina inventara essa mentira. A garota encolheu os ombros e disse — Fred e Jorge estavam planejando fazer isso antes de ir embora. — Ok — concordou Hermione. — Vai — então, Harry, você e eu, vamos usar a capa da invisibilidade e entrar na sala da Umbridge, e você pode falar com Sirius. — Ele não está lá, Hermione. — Quero dizer, você pode verificar se o Sirius está ou não em casa enquanto eu vigio. Acho que você não devia ficar na sala sozinho. O Lilos aprovou que a janela é um ponto fraco, mandando aqueles pelúcios por lá. Mesmo em sua raiva e impaciência, Harry reconheceu no oferecimento de Hermione para acompanhá-lo à sala da Umbridge um sinal de solidariedade e lealdade. — Eu — está bem. — Obrigado — murmurou. — Certo. — Bom, mesmo se fizermos tudo isso, acho que não vamos poder contar com mais de cinco minutos — disse Hermione com ar de alívio, ao ver que Harry parecia ter aceitado o plano. — Não com o Filch e a maldita brigada inquisitorial soltos pelos corredores. — Cinco minutos serão suficientes — disse Harry. — Vamos andando, então. — Agora? — exclamou Hermione, parecendo chocada. — Claro que é agora — disse Harry zangado. — O que é que você pensou? Que ia nos esperar até depois do jantar ou outra hora qualquer? — Hermione? — Sirius está sendo torturado neste momento. — Eu — ah — tudo bem — disse a garota desesperada. — Vai apanhar a capa da invisibilidade e encontraremos você no fim do corredor da Umbridge, tá bom? Harry não respondeu, precipitou-se para fora da sala e começou a abrir caminho pela multidão que transitava por ali. Dois andares acima, ele encontrou Simas e Dino, que o cumprimentaram jovialmente e avisaram que estavam programando uma comemoração do fim dos exames, do anoitecer ao alvorecer, na sala comunal. Harry mal ouviu o que diziam. Trepou pelo buraco do retrato enquanto eles continuavam a discutir quantas cervejas amanteigadas do mercado negro iriam precisar. E já estava de volta trazendo a capa da invisibilidade e o canivete de Sirius bem guardados na mochila, antes que os colegas notassem que ele os abandonara. — Harry, você quer contribuir com os dois galeões? — O Haroldo Dingwall calcula que poderia nos vender um pouco de uísque de fogo. Mas Harry já voltava correndo pelo corredor. E, uns dois minutos mais tarde, saltava as últimas escadas para se encontrar com Ronnie, Hermione, Gina e Luna, já agrupados no fim do corredor da Umbridge. — Estão comigo? Ofegou ele. — Pronta para ir, então? — Vamos! Cochichou Hermione, quando passava uma turma de sextanistas barulhentos. — Então, Ronnie, você vai despistar a Umbridge. Gina e Luna podem começar a tirar as pessoas do corredor. Harry e eu vamos pôr a capa da invisibilidade e esperar até a barra ficar limpa. Ronnie se afastou, seus cabelos muito ruivos, visíveis até o fim do corredor. Ao mesmo tempo, a cabeça igualmente colorida de Gina subia e descia entre os estudantes que se acotovelavam ao redor, indo na direção oposta, seguida pela cabeça loura de Luna. — Entre aqui! murmurou Hermione, puxando o pulso de Harry e fazendo-o recuar para um recesso onde a cabeça de pedra de um feio bruxo medieval resligava em um pedestal. — Tem... tem... tem certeza de que você está ok, Harry? Oceane está muito pálido. — Estou ótimo! respondeu ele com brevidade, tirando a capa da invisibilidade da mochila. Na verdade, a cicatriz estava doendo, mas não tão forte que o levasse a pensar que Voldemort já dera em Sirius o golpe fatal. Doeira muito mais quando Voldemort estava castigando Avery. — Aqui! disse ele. Atirou então a capa sobre os dois e ficaram escutando atentamente, apesar dos murmúrios em latim do busto do bruxo. — Vocês não podem vir por aqui! Gina gritava para a multidão. — Não, me desculpem. Vocês vão ter de dar a volta pela escada giratória. Alguém soltou o gás garoteante por aqui! Eles ouviam as pessoas reclamando. Uma voz mal-humorada disse. — Eu não estou vendo gás algum. — É porque ele é incolor! disse Gina em tom exasperado e convincente. — Mas, se você quer passar pelo gás, sirva-se. Aí teremos o seu corpo para provar ao próximo idiota que não acreditar em nós. Lentamente, a multidão se dispersou. A notícia sobre o gás garoteante parecia ter se espalhado. As pessoas não estavam mais vindo. Quando, finalmente, a área circunvizinha ficou deserta, Hermione disse baixinho. — Acho que isso é o melhor que a gente vai conseguir, Harry. Anda, vamos logo! Eles se adiantaram cobertos pela capa. Luna estava parada de costas para eles no extremo do corredor. Ao passarem por Gina, Hermione sussurrou. — Bruxinha, não esqueça de dar o sinal. — Qual é o sinal? murmurou Harry ao se aproximarem da porta de Umbridge. — Um coro em altas vozes de — Weasley é nosso rei! Se virem a Umbridge se aproximar! respondeu Hermione, enquanto Harry enfiava a lâmina do canivete de Sirius na fresta entre a porta e a parede. A fechadura se abriu com um estalo e eles entraram. Os gatinhos, espalhafatosos, estavam aproveitando o sol de fim de tarde que aquecia seus pratos. Mas tirando isso, a sala estava silenciosa e desocupada, como da última vez. Hermione deu um suspiro de alívio. — Pensei que ela tivesse reforçado as medidas de segurança depois do segundo pelúcio. Eles tiraram a capa. Hermione correu para a janela e ficou escondida, espiando para os terrenos da escola com a varinha na mão. Harry se precipitou para a lareira, agarrou o pote de pó de flu e atirou uma pitada na grade, fazendo-lhe romper as chamas cor de esmeralda. Ajoelhou-se depressa e disse — Largo Grimold número 12! Sua cabeça começou a girar, como se ele tivesse acabado de descer de um carrossel, embora os joelhos continuassem firmemente plantados no chão frio da sala. Harry manteve os olhos bem fechados para protegê-los do redemoinho de cinzas. E, quando parou de girar, ele os abriu e deparou com a cozinha longa e fria do Largo Grimold. Não havia ninguém lá, esperara que isso acontecesse, mas não estava preparado para a onda de medo e pânico que pareceu ter açoitado o seu estômago à vista do aposento deserto. — Sirius! — gritou. — Sirius, você está aí? Sua voz ecoou pelo aposento, mas não houve resposta, exceto um ruidinho de passos à direita do fogão. — Quem está aí? — Chamou, em dúvida se poderia ser um ratinho. Monstro, o elfo doméstico, apareceu. Tinha um ar extremamente satisfeito, embora parecesse ter sofrido recentemente graves ferimentos nas duas mãos, envoltas em pesadas bandagens. — É a cabeça do garoto Potter no fogão! Monstro informou à cozinha vazia, lançando olhares furtivos e estranhamente triunfantes a Harry. — O que terá vindo fazer, monstro? Se pergunta. — Onde está Sirius, monstro? Indagou Harry. O elfo doméstico deu uma risada asmática. — O senhor saiu, Harry Potter! — Aonde é que ele foi? Aonde é que ele foi, monstro? Monstro meramente gargalhou. — Estou lhe avisando, disse Harry, consciente de que o espaço de que dispunha para castigar o elfo era quase inexistente na presente posição. — E, Lupin? O olho tonto! Algum deles tem alguém aqui? — Ninguém aqui a não ser monstro, disse o elfo alegremente e dando as costas a Harry, se dirigiu lentamente para a porta no fundo da cozinha. — Monstro acha que vai conversar com a senhora dele. Agora sim, há muito tempo que não tem uma chance. O senhor do monstro não deixa ele se aproximar da senhora. — Aonde é que o Sirius foi? Berrou Harry para o elfo. — Monstro! Ele foi para o departamento de mistérios? Monstro parou de sofrer. Harry conseguia divisar apenas a sua nuca pelada através da floresta de pernas de cadeiras à sua frente. — O senhor não diz ao pobre monstro aonde vai? Respondeu o elfo em voz baixa. — Mas você sabe! Gritou Harry. — Não sabe? Você sabe onde ele está! Houve um momento de silêncio e então o elfo soltou uma gargalhada ainda mais alta do que as anteriores. — O senhor não vai voltar do departamento de mistérios — disse alegremente. — Monstro e sua senhora estão outra vez sozinhos. Então saiu correndo e desapareceu pela porta do corredor. — Seu! Mas antes que pudesse lançar um único feitiço ou dizer um único palavrão, Harry sentiu uma grande dor no topo da cabeça. Inspirou uma quantidade de cinzas e, engasgando, sentiu que o puxavam de costas pelas chamas, até que, de maneira terrivelmente instantânea, ele se viu diante da cara larga e pálida da professora Umbridge, que o arrastara para fora da lareira pelos cabelos e agora virava o seu pescoço para trás até o limite, como se pretendesse cortar sua garganta. — Você acha? — sussurrou ela, forçando o pescoço do garoto para trás, obrigando-o a olhar para o teto. — Que depois de dois pelúcios, eu ia deixar mais algum bichinho imundo, comedor de carniça, entrar na minha sala sem o meu conhecimento? Mandei instalar feitiços sensores de atividade furtiva ao redor da minha porta, depois do último seu tolo. — Tire a varinha dele! vociferou a diretora para alguém que ele não pôde ver. — E Harry sentiu uma mão tatear o bolso superior de suas vestes e apanhar sua varinha. — A dela também! Harry ouviu um reboliço ao lado da porta e concluiu que tinham acabado de arrancar a varinha da mão de Hermione. — Quero saber por que você está na minha sala! disse Umbridge, sacudindo a mão que agarrava seus cabelos e o fazendo cambalear. — Eu estava tentando recuperar a minha firebolt, respondeu Harry, rouco. — Mentiroso! Ela tornou a sacudir-o. — Sua firebolt está sob rigorosa vigilância nas masmorras, como sabe muito bem, Potter. — Você estava com a cabeça metida na minha lareira. — Com quem você esteve se comunicando? — Com ninguém! disse Harry tentando se desvenciar. Sentiu vários fios de cabelo darem adeus à sua cabeça. — Mentiroso! gritou Umbridge. Atirou-o para longe e ele bateu na escrivaninha. Dali pôde ver Hermione manietada na parede por Emilia Boustroat. Malfoy estava encostado no parapeito da janela e sorria afetadamente, brincando de atirar a varinha de Harry no ar com uma das mãos. Ouviu-se um tumulto do lado de fora e alguns alunos corpulentos da Sonserina entraram, cada um por sua vez segurando Rony, Gina, Luna e, para perplexidade de Harry, Neville, que, imobilizado por uma gravata de Crab, parecia correr o risco iminente de sufocar. Os quatro tinham sido amordaçados. — Apanhei todos! disse Warrington, empurrando Rony com violência para dentro da sala. — Aquele ali! e indicou Neville com um dedo grosso. — Tentou-me impedir de apanhar essa outra! e indicou Gina, que tentava chutar as canelas da garotona da Sonserina que aprendia. — Então trouxe-o também! — Ótimo! aprovou Umbridge, observando a resistência de Gina. — Bom, parece que em breve Hogwarts será uma zona livre dos Weasley, não? Malfoy soltou uma risada alta de puxa-saco. Umbridge lançou à menina um sorriso largo e indulgente, e se acomodou em sua poltrona forrada de chintz, piscando para os prisioneiros como um sapo em um canteiro de flor. — Então, Potter, você colocou vigias ao redor da minha sala e mandou esse palhaço. — Ela acenou para Rony. Malfoy riu ainda mais alto. — Me dizer que o poltergeist estava fazendo uma destruição no departamento de transfiguração, quando eu sabia muito bem que ele estava ocupado em borrar de tinta as lentes dos telescópios. — O Sr. Filch acabara de me informar isso. — Pelo visto, era muito importante para você falar com alguém. — Era Alvo Dumbledore? — Ou o mestiço Hagrid? — Duvido que fosse Minerva McGonagall. Soube que continua doente demais para falar. Malfoy e alguns membros da Brigada Inquisitorial deram mais risadas. Harry descobriu que sentia tanta raiva e tanto ódio que estava tremendo. — Não é da sua conta com quem eu falo, vociferou. O rosto flácido de Elmeridge pareceu se contrair. — Muito bem, disse em seu tom mais perigoso e falsamente meigo. — Muito bem, Sr. Potter. Ofereci-lhe uma chance de me contar voluntariamente. O Sr. a recusou. — Não me resta a alternativa se não forçá-lo. — Draco, vá buscar o professor Snape. Malfoy guardou a varinha de Harry no bolso interno das vestes e saiu da sala rindo. Mas Harry nem reparou. Acabara de perceber uma coisa. Não conseguia acreditar que tivesse sido tão burro de esquecê-la. Pensara que todos os membros da Ordem, todos os que poderiam ajudá-lo a salvar Sirius, tivessem partido. Mas se enganaram. Ainda havia um membro da Ordem da Fênix em Hogwarts. Snape. Fez-se silêncio na sala, exceto pela inquietação e o arrastar de pés dos alunos da Sonserina, se esforçando para conter Ronnie e os outros. A boca de Ronnie sangrava no tapete da Umbridge, empenhado que estava em se livrar da chave de nuca que Warrington lhe aplicava. Gina ainda tentava pisar os pés da cestanista que prendia seus braços. O rosto de Neville ia se tornando mais luxo enquanto o garoto fazia força para se desvencilhar da chave de Crab. E Emyone tentava, em vão, jogar Emilia Bolstrod longe. Luna, porém, estava parada e descontraída ao lado do seu captor, olhando distraidamente pela janela, como se a cena a entediasse. Harry olhou para Umbridge, que o observava com atenção. Mantinha o rosto deliberadamente sem rugas e vazio de expressão, quando ouviram passos no corredor. E Draco Malfoy entrou na sala e ficou segurando a porta aberta para Snape passar. — A senhora queria me ver, diretora! — disse Snape, olhando para os pares de estudantes que se debatiam com uma expressão de completa indiferença. — Ah, professor Snape! — disse Umbridge, abrindo um grande sorriso e se erguendo da mesa. — Sim, gostaria que me desse mais um frasco de Veritaserum, o mais depressa possível, por favor. — A senhora trouxe o meu último frasco para interrogar Potter, informou-lhe estudando-a calmamente através de suas cortinas de cabelos negros oleosos. — Certamente a senhora não o gastou todo. Eu a preveni que três gotas seriam suficientes. — Umbridge coroou. — O senhor pode preparar mais um pouco, não pode? — perguntou, sua voz mais meiga e mais infantil, como sempre acontecia quando estava furiosa. — Com certeza! — respondeu Snape, crispando os lábios. — Leva um ciclo de plenilúnio para maturar. Portanto, eu o terei pronto mais ou menos dentro de um mês. — Um mês? — Grasnou Umbridge, inchando como um sapo. — Um mês? Mas preciso para hoje à noite, Snape. Acabei de encontrar Potter usando a minha lareira para se comunicar com uma pessoa ou pessoas desconhecidas. — Sério? — admirou-se Snape, mostrando seu primeiro e pálido sinal de interesse e se virando para Harry. — Bom, não me surpreendo. — Potter jamais manifestou grande respeito pelo regulamento da escola. Seus olhos frios e escuros perfuraram os de Harry, que sustentou seu olhar sem piscar, fazendo força para se concentrar no que vira em seu sonho, desejoso que Snape lesse sua mente e compreendesse. — Gostaria de interrogá-lo? — Gritou Umbridge, zangada, e Snape desviou o olhar de Harry para o rosto furioso e trêmulo da diretora. — Gostaria que o senhor me fornecesse uma poção, que o force a me contar a verdade. — Eu já lhe disse — respondeu Snape suavemente — que acabou o meu estoque de Veritaserum, a não ser que a senhora tencione envenenar Potter. — E posso lhe garantir que teria minha solidariedade se fizesse isso. — Mas não posso ajudá-la. — O único problema é que a maioria dos venenos age com rapidez excessiva e não deixa a vítima muito tempo para contar a verdade. — Snape tornou a olhar para Harry, que retribuiu o olhar louco para se comunicar sem falar. — Voldemort está com o Sirius no departamento de mistérios — pensou ele desesperadamente. — Voldemort está com o Sirius. — O senhor está em observação — ginchou Umbridge e Snape tornou a olhá-la, com as sobrancelhas ligeiramente erguidas. — O senhor está sendo deliberadamente imprestável. — Eu esperava mais. — Lúcio Malfoy sempre me fala muitíssimo bem do senhor. — Agora saia da minha sala. Snape fez uma curvatura irônica para a diretora e se virou para sair. Harry sabia que a última oportunidade de informar à ordem o que estava acontecendo ia saindo pela porta. — Ele tem almofadinhas — gritou. — Tem almofadinhas no lugar em que está escondido. Snape parara com a mão na maçaneta da porta. — Almofadinhas — exclamou a professora Umbridge, olhando ansiosa de Harry para Snape. — O que é, almofadinhas? — Onde o que está escondido? — O que é que ele está dizendo, Snape? Snape se virou para Harry. Seu rosto estava inescrutável. O garoto não sabia dizer se ele entendera, mas não ousava falar mais claramente na presença de Umbridge. — Não faço ideia — respondeu o professor com frieza. — Potter, quando eu quiser que você grite bobagens, eu lhe darei uma poção da incoerência. — E, Crabb, afrouxe o seu golpe um pouco. — Se Longbottom sufocar, teremos muitos documentos para preencher. E receio que serei obrigado a mencionar isso em suas referências, se algum dia você se candidatar a um emprego. Snape fechou a porta com um estalo ao passar, deixando Harry mais perturbado do que antes. O professor fora sua última chance. — Ele olhou para Umbridge, que parecia estar em situação igual. Seu peito arfava de raiva e frustração. — Muito bem — disse a diretora e puxou a varinha. — Muito bem. Você não me deixa alternativa. Isto é mais do que um caso de disciplina escolar. É uma questão de segurança ministerial. — Sim. — Sim. Parecia estar querendo se convencer de alguma coisa. Mudava o apoio do corpo nervosamente de um pé para o outro, encarando Harry, batendo a varinha na palma da mão vazia e respirando com esforço. Ao observá-la, Harry se sentiu barbaramente impotente e sem a própria varinha. — Você está me obrigando. — Eu não quero — disse Umbridge, ainda se mexendo inquieta no mesmo lugar. — Mas, às vezes, as circunstâncias justificam o uso. Tenho certeza de que o ministro entenderá que não tive escolha. Malfoy a observava com uma expressão voraz no rosto. — A maldição cruciatus deverá soltar a sua língua — disse Umbridge em voz baixa. — Não — gritou Hermione. — Professora Umbridge, isso é ilegal. Mas Umbridge não lhe deu atenção. Tinha uma expressão maligna, ansiosa, excitada no rosto, que Harry nunca vira antes. Ergueu a varinha. — O ministro não iria querer que a senhora desrespeitasse a lei, professora Umbridge — exclamou Hermione. — O que Cornélio não sabe, não lhe tira pedaço — disse Umbridge, que agora ofegava lentamente ao apontar a varinha para uma parte diferente do corpo de Harry de cada vez, aparentemente tentando-se decidir onde doeria mais. Ele nunca soube que mandei dementadores atrás de Potter no verão passado. Mas, ainda assim, ficou encantado de ter a oportunidade de expulsá-lo. — Foi a senhora — admirou-se Harry. — A senhora mandou os dementadores atrás de mim? — Alguém tinha de agir — sussurrou Umbridge, a varinha apontada diretamente para a testa de Harry. — Estavam todos se queixando que queriam silenciá-lo, desacreditá-lo. Mas eu fui a pessoa que realmente fez alguma coisa. — Mas você conseguiu se livrar, não foi, Potter? — Mas não hoje, nem agora. Inspirando profundamente, ordenou. — Cruce! — Não! — gritou Hermione com a voz entrecortada por trás de Emilia Bulstrode. — Não! — Harry, teremos de contar a ela! — Nem pensar! — berrou Harry, encarando o pedacinho de Hermione que conseguia ver. — Teremos, Harry! Ela obrigará você a falar! — De que adianta? E Hermione começou a chorar baixinho nas costas das vestes de Emilia. A garota parou imediatamente de querer esmagá-la contra a parede e se afastou com nojo. — Ora, 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 disse Umbridge com uma expressão triunfante. — A senhorita Perguntadeira vai nos dar algumas respostas. — Vamos então, menina. Fale! — Herm... — Não! — Gritou Ronnie através da mordaça. Gina arregalava os olhos para Hermione como se nunca a tivesse visto antes. Navio, ainda tentando respirar, encarava-a também. Mas Harry acabara de reparar em uma coisa. Embora Hermione estivesse soluçando desesperadamente com o rosto nas mãos, não havia nem sinal de lágrimas. — Desculpe, desculpe, gente, disse Hermione. — Mas... não dá pra aguentar. — Certo, certo, garota, disse Umbridge, agarrando Hermione pelos ombros, atirando-a no cadeirão de chintz e se curvando para ela. — Agora, então... — Com quem Potter estava se comunicando ainda há pouco? — Bem... Hermione engoliu em seco, ainda com as mãos no rosto. — Bom... Ele estava tentando falar... com... o professor Dumbledore. Ronnie congelou, os olhos arregalados. Gina parou de tentar pisar os dedos dos pés de sua captora. E até Luna pareceu meio surpresa. Felizmente, a atenção de Umbridge e seus policiais estava concentrada muito exclusivamente em Hermione, para reparar nesses indícios suspeitos. — Dumbledore! exclamou Umbridge, ansiosa. — Você sabe onde o Dumbledore está, então? — Bom... — Bom... — Não... — soluçou Hermione. — Experimentamos o caldeirão furado no beco diagonal e... o Três Vassouras e até... o Cabeça de Javali. — Menina idiota! — Dumbledore não vai ficar sentado em um pub com o ministério todo à procura dele! gritou Umbridge, gritou Umbridge, o desapontamento gravado em cada ruga frouxa de seu rosto. — Mas... mas precisava contar a ele uma coisa importante! gemeu Hermione, apertando ainda mais as mãos contra o rosto. — Não! sabia Harry de aflição, mas para disfarçar a contínua ausência de lágrimas. — Então... — Perguntou Umbridge, com um súbito arrobo de excitação. — O que é que vocês queriam contar a ele? — Nós... — Nós queríamos contar que está... — Pronta! — Engasgou-se Hermione. — O que é que está pronta? — Umbridge exigiu saber e tornou a agarrar Hermione pelos ombros e a sacudi-la de leve. — O que é que está pronta, menina? — A... A... A arma! A arma! A arma! Repetiu Umbridge e seus olhos saltaram de excitação. — Vocês estiveram pesquisando algum método de defesa? Uma arma que poderiam usar contra o ministério? — Por ordem do professor Dumbledore, é claro. — Sim, ofegou Hermione. — Mas ele teve de partir antes de terminar. E agora terminamos e não conseguimos encontrá-lo para avisar. — Que tipo de arma é? — Perguntou Umbridge asperamente, suas mãos curtas ainda apertando os ombros de Hermione. — Não sabemos realmente — disse Hermione, fungando alto. — Só fizemos o que o professor Dumbledore nos disse para fazer. Umbridge se endireitou, parecendo exultante. — Me leve até a arma — disse. — Não vou mostrar a... — Eles — disse Hermione com a voz aguda, olhando para os alunos da Sonserina por entre os dedos. — Não cabe a você impor condições — disse a professora com aspereza. — Ótimo — argumentou Hermione, agora soluçando, o rosto nas mãos. — Ótimo. Deixe eles verem. Eu espero que a usem contra a senhora. — Na verdade, eu gostaria que a senhora convidasse uma multidão para vir ver. Seria bem feito. — Ah, eu adoraria que a escola toda soubesse onde está e como usá-la. E quando a senhora aborrecesse alguém, ele poderia dar um jeito na senhora. Essas palavras produziram um forte impacto em Umbridge. Ela olhou com rapidez e desconfiança para sua brigada inquisitorial, seus olhos saltados, detendo-se por um momento em Malfoy, que foi lento demais para disfarçar a expressão de ansiedade e cobiça que apareceu em seu rosto. Umbridge estudou Hermione por outro longo momento, então falou num tom que claramente pensava ser maternal. — Muito bem, querida. — Então vamos, só você e eu, e levaremos Potter também. — Tá bom? — Levante-se agora. — Professora — chamou Malfoy, ansioso. — Professora Umbridge, acho que alguns membros da brigada deveriam ir com a senhora para cuidar. — Eu sou funcionária credenciada do Ministério, Malfoy. — Você acha realmente que não posso cuidar de dois adolescentes sem varinha? — Perguntou com rispidez. — De qualquer modo, não me parece que essa arma deva ser vista por alunos. — Você vai ficar aqui até a minha volta, garantindo que nenhum desses — ela fez um gesto, abarcando Ronnie, Gina, Névio e Luna — fuja. — Está bem. — Está bem. — Disse Malfoy, parecendo ofendido e desapontado. — E vocês dois podem ir à minha frente para indicar o caminho — disse Umbridge, apontando Harry e Hermione com a varinha. — Andem então. Fim do CD 32 CD 33 Capítulo 33 Luta e Fuga Harry não fazia ideia do que Hermione estava planejando, nem mesmo se teria um plano. Manteve-se meio passo atrás dela, enquanto seguiam pelo corredor da sala de Umbridge, sabendo que pareceria muito suspeito se ele desse a impressão de não saber aonde iam. Não se atreveu a falar com a amiga. Umbridge estava tão colada às suas costas que era possível ouvir sua respiração descompassada. Hermione, à frente, desceu as escadas para o saguão de entrada. O vozerio e o estrépito dos talheres nos pratos ecoavam pelas portas abertas do salão principal. Parecia a Harry inacreditável que, a uns seis metros de distância, as pessoas saboreassem o jantar, comemorando o fim dos exames, sem a menor preocupação. Hermione passou direto do salão para os degraus de pedra e o ar cálido da noite. O sol agora estava se pondo em direção às copas das árvores na floresta proibida. E, enquanto Hermione atravessava deliberadamente o gramado, Umbridge quase correndo para acompanhá-la, suas sombras escuras, longas como capas, ondulavam pela grama à sua passagem. — Está escondida na cabana de Hagrid? Perguntou Umbridge, ansiosa, ao ouvido de Harry. — Claro que não! respondeu Hermione em tom irônico. — Hagrid poderia dispará-la sem querer? — É mesmo! concordou Umbridge, cuja excitação parecia crescer. — Ele teria feito isso, é claro, o justiço retardado! Ela riu. Harry sentiu um forte impulso de se virar e agarrá-la pelo pescoço, mas resistiu. Sua cicatriz latejava no ar ameno da noite. Mas ainda não queimara em brasa, como sabia que iria acontecer quando Voldemort se preparasse para atacar. — Então, onde está? Perguntou Umbridge, com um quê de incerteza na voz, pois Hermione continuava a arrumar decidida para a floresta. — Lá dentro, é claro? respondeu a garota, apontando para as árvores escuras. — Tinha de ficar em algum lugar onde os estudantes não a encontrassem por acaso, não é mesmo? — Naturalmente, concordou Umbridge, embora parecesse agora um pouco apreensiva. — Naturalmente. — Muito bem, então. Vocês dois se mantenham à minha frente. — Podemos ficar com a sua varinha, então, se vamos na frente? Perguntou Harry. — Não, acho que não, Sr. Potter, respondeu ela meigamente, respetando as costas do garoto com a varinha. — Receio que o ministério dê mais valor à minha vida do que à sua. — Quando alcançaram a sombra fresca das primeiras árvores, Harry tentou captar a atenção de Hermione. Caminhar pela floresta sem varinhas parecia-lhe a coisa mais imprudente que eles já tinham feito até aquela noite. Ela, no entanto, apenas lançou um olhar desenhoso a Umbridge e mergulhou entre as árvores andando com tanta rapidez que a professora, com suas pernas mais curtas, teve dificuldade em acompanhá-la. — É muito para dentro? Perguntou Umbridge a Hermione quando suas vestes se prenderam e rasgaram em um espinheiro. — Ah, é! Está muito bem escondida! As apreensões de Harry aumentaram. Hermione não tomou a trilha que haviam seguido para visitar Grope, mas a que ele tomara três anos antes para ir à toca do monstro Aragog. A amiga não estava em sua companhia na ocasião, e ele duvidou que Hermione tivesse ideia do perigo que os aguardava no fim da trilha. — Ah, você tem certeza de que estamos no caminho certo? Perguntou Umbridge incisivamente. — Ah! — Ah, tenho! Respondeu a garota com firmeza, pisando no mato rasteiro e produzindo o que ele julgou ser um barulho desnecessário. Atrás deles, Umbridge tropeçou numa arvoreta caída. Nem dos dois parou para ajudá-la a se levantar. Hermione meramente continuou o caminho, avisando em voz alta por cima do ombro. — É um pouco mais adiante! — Hermione, fale baixo! murmurou Harry, apressando o passo para alcançá-la. — Qualquer coisa poderia estar nos ouvindo aqui. — Eu quero que nos ouçam! respondeu ela em voz baixa, enquanto Umbridge corria com estadalhaço atrás deles. — Você vai ver! — Eles continuaram a caminhar por um tempo aparentemente longo, até penetrarem mais uma vez tão profundamente na floresta que a abóbada de árvores bloqueava toda a claridade. Harry teve a mesma sensação que já experimentara antes na floresta, a de que estavam sendo vigiados por olhos invisíveis. — Quanto falta ainda? — Perguntou Umbridge, zangada. — Não muito agora! — Gritou Hermione, ao saírem em uma clareira escura e úmida. — Só mais um pouquinho! — Uma flecha voou pelo ar e caiu com um impacto ameaçador pouco acima da cabeça da garota. O ar se encheu repentinamente com ruído de cascos. Harry sentiu o chão da floresta tremer. — Umbridge soltou um gritinho e o empurrou para a frente dela como um escudo. Ele se desvencilhou e se virou. Uns cinquenta centauros emergiram de todos os lados, seus arcos erguidos e armados apontados para Hermione, e Harry, e Umbridge. Os três recuaram lentamente para o centro da clareira, enquanto Umbridge balbuciava estranhos gemidos de terror. Harry olhou de esguelha para Hermione. Ela exibia um sorriso triunfante. — Quem é você? Perguntou uma voz. Harry olhou para a esquerda. O corpo castanho do centauro chamado Magoriano destacava-se do círculo em direção a eles. Seu arco, como o dos outros, estava erguido. À direita de Harry, Umbridge ainda gemia, sua varinha tremendo violentamente apontada para o centauro que avançava. — Eu perguntei quem é você, humana? tornou-se a perguntar Magoriano com aspereza. — Sou Dolores Umbridge, respondeu ela em tom agudo e aterrorizado. — Subsecretária sênior do Ministro da Magia, diretora e alta inquisidora de Hogwarts. — A senhora é do Ministério da Magia? — confirmou Magoriano, enquanto muitos centauros no círculo ao redor se moveram inquietos. — Exatamente — disse ela, elevando a voz. — Então tenha cuidado. — Pelas leis baixadas pelo Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas, qualquer ataque de mestiços como vocês a um humano... — Do que foi que a senhora nos chamou? — gritou um centauro negro com ar feroz, em quem Harry reconheceu a Gouro. — Ouviram-se muitos murmúrios indignados e arcos esticando a toda volta. — Não se refira a eles assim — disse Hermione furiosa. Mas Umbridge não pareceu tê-la ouvido. Ainda apontando a varinha trêmula para Magoriano, continuou. — A Lei 15b diz claramente que... — Qualquer ataque de uma criatura mágica presumivelmente dotada de inteligência quase humana e, portanto, responsável por seus atos... — Inteligência quase humana — repetiu Magoriano, ao mesmo tempo em que a Gouro e os outros rugiam de válvore e pateavam o chão. — Consideramos isso uma grande ofensa humana. Nossa inteligência, felizmente, supera e muito a sua. — O que é que a senhora está fazendo em nossa floresta? — bradou um centauro cinzento de rosto severo que Harry e Hermione tinham visto na última ida. — Por que está aqui? — Sua floresta — exclamou Umbridge, tremendo agora não somente de medo, mas ao que parecia de indignação. — Gostaria de lembrar que vocês vivem aqui porque o Ministério da Magia permite que ocupem certas áreas de terra. Uma flecha passou voando tão perto de sua cabeça que prendeu uns fios dos seus cabelos cor de rato. Ela soltou um berro de furar os tímpanos e levou as mãos à cabeça, enquanto alguns centauros apoiavam o ataque aos gritos e outros riam estridentemente. O som de suas risadas ferozes e relenxantes a ecoar pela clareira sombria e a visão de suas patas batendo no chão eram extremamente assustadores. — De quem é a floresta agora, humana? — berrou Agouro. — Mestiços imundos! — gritou Umbridge, as mãos ainda apertando a cabeça. — Feras! Animais descontrolados! — Fique quieta! — gritou Hermione, mas foi tarde demais. Ombridge apontou a varinha para Magoriano e ordenou. — Encárceros! Guardas voaram pelo ar como grossas cobras, enrolando-se firmemente no tronco do centauro e prendendo seus braços. Ele soltou um grito de fúria e se empinou nas patas traseiras, tentando se libertar, enquanto os outros centauros atacavam. Harry agarrou Hermione e puxou-a para o chão. De cara no chão da floresta, ele conheceu um momento de terror, enquanto os cascos estrondavam ao seu redor. Mas os centauros saltavam por cima e em volta dos garotos, berrando e gritando encolherizados. — Não! Ele ouviu o ombro de gritar. — Não! Eu sou o subsecretário, senhor! Vocês não podem! Me larguem seus animais! Não! Harry deu um lampejo vermelho e percebeu que ela tentara estuporar um deles. Então, Umbridge gritou muito alto. Erguendo a cabeça alguns centímetros, Harry viu que fora agarrada por trás, por agouro, e guindada para o alto, esperneando e gritando de medo. Sua varinha caiu no chão, e o coração de Harry deu um salto. Se ao menos pudesse alcançá-la. Mas, quando esticou a mão para a varinha, o casco de um centauro desceu sobre o objeto e partiu-o exatamente no meio. — Agora! — rugiu uma voz no ouvido de Harry e, um braço grosso e peludo, o pôs em pé. Emione também foi levantada. Por cima das costas e cabeças coloridas dos centauros que a remetiam, Harry viu o ombro de ser carregada entre as árvores por agouro. Gritando sem parar, sua voz foi se distanciando, até que já não podiam ouvi-la com o barulho dos cascos na clareira. — E esses aqui? — perguntou o centauro cinzento de expressão dura, que segurava Hermione. — São jovens — disse uma voz lenta e pesarosa atrás de Harry. — Não atacamos filhotes. — Eles a trouxeram aqui, Ronan — replicou o centauro que segurava Harry firmemente. — E não são tão filhotes. É quase adulto este aqui. Ele sacudiu Harry pelo colarinho das vestes. — Por favor — pediu Hermione sem fôlego — não nos ataquem. Não pensamos como ela. Não somos funcionários do Ministério da Magia. Só viemos pra cá porque tínhamos esperança de que vocês a afugentassem. Harry percebeu imediatamente, pela expressão no rosto do centauro cinzento que segurava Hermione, que ela cometera um terrível engano ao dizer isso. O centauro cinzento jogou a cabeça para trás, as pernas traseiras bateram furiosamente, e ele bradou. — Está vendo, Ronan? Eles já têm a arrogância da espécie. — Então, era para nós fazermos o seu trabalho sujo, era, menina humana? Era para agirmos como seus criados, aposentarmos seus inimigos como cães obedientes? — Não — negou Hermione com um guincho de terror. — Por favor, eu não quis dizer isso. Só tive esperança que vocês talvez pudessem nos ajudar. Mas ela parecia estar indo de mal a pior. — Não ajudamos humanos — vociferou o centauro que segurava Harry, apertando-o e, ao mesmo tempo, empinando um pouco, fazendo os pés do garoto saírem momentaneamente do chão. — Somos uma raça à parte e temos orgulho disso. Não iremos permitir que vocês saiam daqui se gabando que cumprimos suas ordens. — Não vamos dizer nada disso — gritou Harry. — Sabemos que não fizeram o que fizeram porque queríamos que fizessem. Mas ninguém parecia escutá-lo. Um centauro barbudo mais ao fundo da aglomeração gritou. — Eles vieram sem ser convidados. Precisam arcar com as consequências. Suas palavras foram recebidas com rugido de aprovação. E um centauro pardo gritou. — Eles podem se juntar à mulher. — Vocês disseram que não feriam inocentes — gritou Hermione. — Lágrimas verdadeiras agora escorrendo pelo rosto. — Não fizemos nada para agredi-los. — Não usamos varinhas nem ameaças. — Só queremos voltar para a escola. Por favor, nos deixem ir. — Não somos todos como o traidor Firenze, menina humana — gritou o centauro cinzento, recebendo mais aplausos dos companheiros. — Talvez você ache que éramos belos cavalos falantes. — Somos um povo antigo que não vai tolerar invasões nem insultos de bruxos. Não reconhecemos suas leis. Não aceitamos sua superioridade. Somos... — Mas eles não ouviram o que mais seriam os centauros, pois naquele momento ouviu-se um estrondo na orla da clareira tão poderoso que todos — Harry, Hermione e os cinquenta e tantos centauros que ali estavam — se viraram. — O centauro de Harry deixou-o cair no chão, e suas mãos voaram para o arco e aljava de flechas. Hermione fora largada também. E Harry correu para a amiga na hora em que dois grossos troncos se afastaram sinistramente e, pela abertura, surgia a figura monstruosa de Groop, o gigante. Os centauros mais próximos dele recuaram para junto dos que estavam mais atrás. A clareira agora era uma floresta de arcos e flechas preparados para disparar, todas apontando para a cara acinzentada que agora assomava no alto, sob a densa abóbada de ramos. A boca torta de Groop abria-se tolamente. Eles viam seus dentes amarelos semelhantes a tijolos brilhando na penumbra, seus olhos opacos cor de lama apertados, tentando enxergar as criaturas aos seus pés. Cordas partidas caíam dos seus tornozeiros. Ele abriu ainda mais a boca. — Haga! Harry não sabia o que — Haga! H-A-G-G-E-R significava ou a que língua pertencia. Nem estava muito interessado. Observava os pés de Groop, quase tão longos quanto o corpo todo do garoto. Hermione agarrou seu braço com força. Os centauros estavam muito silenciosos, observando o gigante cuja cabeça enorme se movia de um lado para outro, ainda espiando entre eles, como se procurasse alguma coisa que tivesse deixado cair. — H-A-G-G-E-R chamou outra vez com maior insistência. — Saia daqui, gigante! gritou Magoriano. — Você não é bem-vindo entre nós! Aparentemente, essas palavras não causaram impressão alguma em Groop. Ele se curvou um pouco, os braços dos centauros se retezaram nos arcos e tornou-o a berrar. — H-A-G-G-E-R Alguns centauros agora pareceram preocupados. Hermione, no entanto, ofegou. — Harry! sussurrou ela. — Acho que ele está tentando dizer H-A-G-G-E-R Nesse exato momento, Groop os avistou, os únicos humanos em um mar de centauros. Baixou a cabeça mais um pouco, examinando-os com atenção. Harry sentiu Hermione tremer, quando o gigante tornou a escancarar a boca e a dizer, numa voz trêmula e grave. — Nossa! exclamou Hermione, apertando o braço de Harry com tanta força que o deixava dormente, e parecendo prestes a desmaiar. — Ele... ele se lembrou! — Hermione! fugiu o Groop. — Onde H-A-G-G-E-R — Não sei! — esganiçou-se Hermione, aterrorizada. — Desculpe, Grope. Não sei! — Grope quer... — Hager! O gigante baixou uma das mãos maciças. Hermione deixou escapar um grito muito alto. Correu uns passos para trás e caiu. Sem varinha, Harry se preparou para socar, chutar, morder e o que fosse preciso, quando a mão mergulhou em sua direção e derrubou um centauro branco. Era o que os centauros estavam esperando. Os dedos esticados de Grope estavam a menos de meio metro de Harry quando cinquenta flechas voaram pelo ar em direção ao gigante, pontilhando sua caraça, fazendo-o uivar de dor e raiva e aprumar o corpo, esfregando a cara com as manzorras, partindo a haste das flechas, mas empurrando as pontas mais fundo. Ele berrou e bateu os pés no chão. E os centauros saíram de sua frente correndo. Gotas de sangue do tamanho de seixos choveram sobre Harry enquanto ele ajudava Hermione a se levantar. E os dois correram o mais depressa que puderam para o abrigo das árvores. Olharam uma vez para trás. Grope tentava agarrar os agressores às cegas, o sangue escorrendo de seu rosto. Os centauros bateram em retirada desordenadamente, afastando-se a galope entre as árvores do lado oposto da clareira. Harry e Hermione viram Grope dar outro urro de fúria e mergulhar atrás dos centauros, derrubando mais árvores em seu caminho. — Ah, não! — exclamou Hermione, tremendo tanto que seus joelhos cederam. — Ah, que coisa horrível! E ele talvez mate todos! — Para ser sincero, eu não estou tão preocupado assim — disse Harry com amargura. O ruído dos cascos dos centauros a galope e o do gigante às cegas foram se distanciando. Enquanto Harry procurava o vírus, sua cicatriz latejou com força, e uma onda de terror o envolveu. Tinham perdido tanto tempo. Estavam ainda mais longe de resgatar Sirius do que quando tivera a visão. Não somente Harry conseguira perder a varinha, mas os dois se achavam encalhados no meio da floresta proibida, sem meios de transporte. — Beleza de plano! — disse com rispidez para Hermione, precisando extravasar um pouco sua fúria. — Realmente uma beleza! Aonde vamos agora? — Precisamos voltar ao castelo — respondeu Hermione com a voz débil. — Até fazermos isso, provavelmente Sirius já estará morto — disse Harry, chutando com raiva uma árvore próxima. Um vozerio agudo irrompeu nas copas das árvores, e ele olhou para cima e viu um tronquilho flexionando os longos dedos de gravetos para ele. — Bom, não podemos fazer nada sem varinhas — disse Hermione, desconsolada, recomeçando a caminhar. — Mas, afinal, Harry, como era exatamente que você estava planejando chegar a Londres? — É? Era o que estávamos nos perguntando — disse uma voz conhecida às costas dela. Harry e Hermione se viraram juntos, instintivamente, e espiaram entre as árvores. Ronny apareceu com Gina, Neville e Luna, que caminhavam apressados atrás dele. Todos pareciam um pouco maltratados. Havia compridos arranhões na bochecha de Gina, um grande calombo roxo sobre o olho direito de Neville. O lábio de Ronny sangrava como nunca, mas pareciam muito satisfeitos com eles mesmos. — Então? — disse Ronny, afastando um ramo baixo e entregando a varinha de Harry. — Tem alguma ideia? — Como foi que vocês conseguiram fugir? — perguntou Harry, assombrado, apanhando a varinha estendida. — Uns dois feitiços estuporantes, outro para desarmar, e Neville executou uma azaração de impedimento lindinha — disse Ronny, descontraído, agora devolvendo a varinha de Hermione. — Mas Gina foi a melhor. — Ela pegou Malfoy com uma azaração para rebater bicho-papão. — Foi magnífica. — A cara dele ficou toda coberta de coisas enormes e esvoaçantes. — Então, vimos vocês pela janela andando em direção à floresta e viemos atrás. — O que foi que vocês fizeram com a Umbridge? — Foi levada embora — disse Harry — por um rebanho de centauros. — E eles deixaram vocês aqui? — perguntou Gina, espantada. — Não. Foram afugentados pelo Grope — informou Harry. — Quem é Grope? — perguntou Luna, interessada. — O irmãozinho do Hagrid — disse Ronny prontamente. — Isso não importa agora. — Harry, o que foi que você descobriu na lareira? — Você sabe quem pegou Sirius ou... — Pegou — disse Harry, sua cicatriz dando mais uma fisgada dolorosa. — E tenho certeza de que Sirius ainda está vivo. — Mas não vejo como iremos até lá ajudá-lo. Todos se calaram, parecendo muito assustados. O problema que os confrontava parecia insolúvel. — Bom, teremos de voar, não? — disse Luna, com o tom mais próximo do prosaico que Harry já vira usar. — Tudo bem — disse Harry, irritado, virando-se para a garota. — Primeiro, nós não vamos fazer nada, se você está se incluindo no grupo. E, segundo, Ronny é o único que tem uma vassoura que não está guardada por um trasgo de segurança. Portanto, eu tenho vassoura — lembrou Gina. — É, mas você não vai — disse Ronny zangado. — Com licença. — Mas eu me importo tanto com o que acontece a Sirius quanto vocês — replicou Gina, endurecendo o queixo e fazendo com que sua semelhança com Fred e George repentinamente se acentuasse. — Você é muito — começou Harry, mas Gina o interrompeu com veemência. — Sou três anos mais velha do que você era quando enfrentou você-sabe-quem pela posse da pedra filosofal. E fui eu que deixei Malfoy sem ação na sala da Umbridge, atacado por papões voadores. — É, mas estivemos todos juntos na AD — disse Neville em voz baixa. — A ideia era combater você-sabe-quem, não? — E esta é a primeira oportunidade que temos de fazer alguma coisa de verdade. — Ou será que aquilo tudo foi uma brincadeira ou o quê? — Não, claro que não foi — retrucou Harry, impaciente. — Então devíamos ir também — concluiu Neville com simplicidade. — Queremos ajudar. — Certo — apoiou Luna, sorrindo feliz. O olhar de Ronnie encontrou o de Harry. Ele sabia que Ronnie estava pensando o mesmo que ele. Se tivesse podido escolher algum membro da AD, além dele, Ronnie e Hermione, para acompanhá-lo na tentativa de resgatar Sirius, ele não teria escolhido Gina, Neville, nem Luna. — Bom, afinal, não importa — disse Harry, frustrado. — Porque ainda não sabemos como iremos para lá. — Pensei que já tivéssemos definido isso — falou Luna de modo exasperante. — Vamos voando. — Olha aqui — disse Ronnie, mal contendo sua contrariedade. — Talvez você possa voar sem uma vassoura, mas nós não podemos criar asas sempre que... — Há outras maneiras de voar além de vassouras? — retorquiu Luna serenamente. — Suponho que vamos cavalgar no lombo do chifre bofudo, ou que nome tenha. — Bufadores de chifre enrugado não voam — disse Luna com dignidade. — Mas eles voam. E Hagrid diz que são muito bons para encontrar os lugares que seus cavaleiros estão procurando. Harry se virou. Parados entre duas árvores, os olhos brancos refugindo fantasmagóricos, havia dois testralhos escutando a conversa sussurrada, como se entendessem cada palavra. — É mesmo — murmurou Harry, indo em direção aos bichos. Eles sacudiram a cabeça reptiliana, jogaram para trás as crinas escuras e longas, e o garoto estendeu uma das mãos, pressuroso, e deu umas palmadinhas no pescoço reluzente do mais próximo. — Como é que pôde achá-los feios? — São aqueles cavalos malucos? — Perguntou Ronnie, inseguro, fixando um ponto ligeiramente à esquerda do testralho que Harry acariciava. — Aqueles que a gente não pode ver, a não ser que alguém os fareje antes? — É — confirmou Harry. — Quantos? — Só dois. — Bom, precisamos de três — lembrou Hermione, que ainda parecia um pouco abalada, mas ainda assim decidida. — Quatro, Hermione — corrigiu Gina trombuda. — Acho que na realidade somos seis — falou Luna calmamente, contando-os. — Não, seja idiota, não podemos ir todos — disse Harry, zangado. — Olhem, vocês três — ele apontou para Neville, Gina e Luna. — Vocês não estão metidos nisso. Vocês não — eles prorromperam em mais protestos. A cicatriz de Harry deu outra fisgada mais dolorosa. Cada minuto de atraso era precioso. Ele não tinha tempo para discutir. — Ok, ótimo. A escolha é sua — disse secamente. — Mas, a não ser que encontremos mais testários, vocês não poderão — — Ah, vão aparecer mais — disse Gina, confiante, que, como Roni, estava procurando enxergar na direção oposta, aparentemente, pensando que olhava para os cavalos. — Por que é que você acha isso? — Porque, caso vocês não tenham notado, você e Hermione estão cobertos de sangue — disse ela calmamente. — E sabemos que Hagrid atrai testários com carne crua. Provavelmente é por isso que esses dois apareceram. Naquele momento, Harry sentiu um ligeiro puxão em suas vestes. E, ao baixar os olhos, viu que o testário mais próximo estava lambendo sua manga úmida com sangue de Groot. — Tudo bem, então — disse ele, pois acabava de lhe ocorrer uma ideia luminosa. — Roni e eu, vamos levar esses dois e ir andando. E Hermione pode ficar aqui com vocês três e atrair mais testários. — Eu não vou ficar para trás — falou Hermione furiosa. — Não precisa — disse Luna sorrindo. — Olhe, vem vindo mais agora. — Vocês dois devem estar realmente fedendo. Harry se virou. Nada menos do que seis ou sete testários vinham se aproximando cautelosos entre as árvores. Suas grandes asas foliáceas bem fechadas, junto ao corpo. Seus olhos brilhando na escuridão. Ele não tinha mais desculpa. — Tudo bem — disse aborrecido. — Cada um pede o seu e vamos, então. — Fim de CD 33 CD 34 Capítulo 34 O Departamento de Mistérios Harry enrolou a mão com firmeza na crina do testário mais próximo, apoiou um pé em um toco ali perto e subiu desajeitado no lombo sedoso do cavalo. O bicho não fez objeção, mas virou a cabeça às presas à amostra e tentou continuar a lamber as vestes do garoto. Harry descobriu uma maneira de encaixar seus joelhos por trás da junção das asas que o fez se sentir mais seguro. Então olhou para os outros. Neville se guindara para o dorso do testário o seguinte, e agora tentava passar uma perna curta por cima do animal. Luna já estava em posição sentada de lado e ajustava as vestes como se fizesse isso todos os dias. — Rony, Hermione e Gina, porém, continuavam imóveis no mesmo lugar, boquiabertos, de olhos arregalados. — O que foi? — perguntou ele. — Como é que você espera que a gente monte? — perguntou Rony com a voz fraca. — Se não conseguimos ver essas coisas. — Ah, é fácil! — falou Luna, descendo de boa vontade do seu testário e se encaminhando para Rony, Hermione e Gina. — Venham aqui. Luna os levou até os outros testários que estavam parados e ajudou os amigos um a um a montarem neles. Os três pareceram extremamente nervosos quando a garota enrolou as mãos deles nas crinas dos animais e lhes disse para segurarem com firmeza. Depois, voltou para a própria montaria. — Isto é loucura! — murmurou Rony, passando a mão livre e desajeitadamente pelo pescoço do cavalo. — Loucura! — se eu ao menos pudesse ver o bicho? — É melhor você desejar que ele continue invisível — disse Harry sombriamente. — Estamos prontos, então? Todos confirmaram, e ele viu cinco pares de joelhos se tensionarem sob as vestes. — Muito bem. Harry olhou para a cabeça negra e reluzente do testário que montava e engoliu em seco. — Ministério da magia, entrada de visitantes, Londres — disse, então, hesitante. — Ah, se souber aonde ir. Por um momento, o testário de Harry não reagiu. Então, com um movimento amplo, que quase o desmontou, abriu as asas. Encolheu-se lentamente e em seguida subiu como um foguete, tão rápido e tão abruptamente, que Harry teve de apertar as pernas e os braços em torno dele para evitar escorregar por suas ancas ossudas. O garoto fechou os olhos e apertou o rosto contra a crina sedosa do cavalo, ao romperem pelos ramos mais altos das árvores e saírem voando em direção ao poente vermelho sangue. Harry achou que nunca se deslocara com tanta rapidez. O testário passou veloz sobre o castelo, suas grandes asas mal se movendo. O ar frio fustigava o rosto dele. Os olhos apertados contra o vento o garoto olhou para os lados e viu seus cinco companheiros acompanhando-o, cada qual mais achatado possível sobre o pescoço do testário, para se proteger do turbilhão de ar produzido pelo bicho. Sobrevoaram os terrenos de Hogwarts, passaram por Hogsmeade. Harry viu montanhas e bares profundos no solo. Quando a luz do dia começou a desaparecer, Harry viu surgirem pequenas coleções de luzes, à medida que passavam sobre outras tantas cidadezinhas. Depois, uma estrada tortuosa, em que um único carro subia com esforço às montanhas, a caminho de casa. Que coisa bizarra! Harry ouviu Ronnie berrar indistintamente de algum ponto às suas costas. E ficou imaginando como a pessoa devia se sentir, voando em tal velocidade, a tal altura, sem meios visíveis de sustentação. O crepúsculo caiu, o céu foi mudando para um arrocheado melancólico pontilhado de minúsculas estrelas frateadas, e não tardou que apenas as luzes das cidades trouxas indicassem a distância a que se encontravam do chão, ou, a velocidade a que estavam viajando. Os braços de Harry abraçavam com força o pescoço do cavalo, como se quisesse vê-lo voar ainda mais rápido. Quanto tempo teria decorrido desde que vira Sirius caído no chão do departamento de mistérios? Quanto tempo mais seu padrinho poderia resistir a Voldemort? A única certeza de Harry é que ele não fizera o que o Lorde queria, nem morrera, pois estava convencido de que qualquer dos dois desenlaces o faria sentir o júbilo ou a fúria de Voldemort, perpassando seu próprio corpo, fazendo sua cicatriz queimar tão dolorosamente, como na noite em que o Sr. Wesley fora atacado. Eles continuaram avançando pela escuridão que se adensava. Harry sentiu o rosto tenso e frio, e as pernas dormentes de comprimir com tanta força os flancos do testrário. Mas ele não ousava mudar de posição para não escorregar. Ensurdecera com o ronco do frio vento noturno em suas orelhas, e sua boca estava seca e gelada. Perdera toda a noção da distância que haviam percorrido. Toda a sua fé estava no animal embaixo dele, que continuava a cortar a noite deliberadamente, quase sem bater as asas em seu avanço veloz. Se chegassem tarde demais... — Ele ainda está vivo. Ainda está resistindo. Eu sinto isso. Se Voldemort decidisse que Sirius não ia ceder... Eu saberia. Seu estômago deu um solavanco. A cabeça do testrário de repente começou a apontar para o solo. E Harry chegou a deslizar alguns centímetros pelo pescoço do animal. Estavam finalmente descendo. Ele pensou ter ouvido um grito às suas costas, e torceu perigosamente o corpo. Mas não viu sinal de ninguém caindo. Supôs que, como ele, todos tivessem sentido um choque com a mudança de direção. E agora, fortes luzes cor de laranja iam se tornando maiores e mais redondas por todos os lados. Podiam ver os altos dos edifícios, cadeias de faróis que lembravam olhos de insetos, quadrados, amarelo-claros, assinalando as janelas. Subitamente pareceu a Harry que estavam se precipitando em direção à calçada. Harry se agarrou ao testrário com as suas últimas forças, preparando-se para um impacto repentino. Mas o cavalo pousou no chão escuro com a leveza de uma sombra. E Harry escorregou do seu dorso, espiando a rua ao seu redor, onde a caçamba transbordando o lixo continuava, a uma pequena distância da cabine telefônica depredada, ambas desgoradas à claridade uniforme e laranja dos lampiões na rua. Rony aterrissou um pouco adiante e imediatamente caiu do testrário para a calçada. — Nunca mais! — disse, esforçando-se para se erguer. Fez menção de se afastar do cavalo, mas, incapaz de vê-lo, colidiu com seus quartos traseiros e quase caiu outra vez. — Nunca, nunca mais! — Foi a pior! Hermione e Gina desceram, uma a cada lado dele. As duas escorregaram da montaria um pouco mais graciosamente do que Rony, embora com expressões semelhantes de alívio, por voltar à terra firme. Névio o saltou tremendo, e Luna desmontou-o suavemente. — Então, aonde vamos agora? — perguntou ela a Harry num tom cortês e interessado, como se tudo aquilo fosse uma curiosa excursão de um só dia. — Por aqui! — ele deu uma palmadinha breve de agradecimento em seu testrário. Depois conduziu os amigos rapidamente para a cabine telefônica e abriu a porta. — Andem logo! — apressou os que hesitavam. Rony e Gina entraram obedientes. Hermione, Névio e Luna se apertaram na cabine atrás deles. Harry deu uma última olhada nos testrários, agora procurando restos de comida podre na caçamba. Depois, comprimiu-se atrás de Luna. — Quem estiver mais próximo do telefone, diz que 62442 — disse ele. Rony discou, seu braço estranhamente dobrado para alcançar o disco. Quando este voltou ao ponto inicial, a voz tranquila de mulher ecoou na cabine. — Bem-vindos ao Ministério da Magia. Por favor informem seus nomes e o objetivo da visita. — A gente se sentiu. — Harry Potter, Rony Weasley, Hermione Granger — disse Harry imediatamente. — Gina Weasley, Neville Longbottom, Luna Lovegood. Estamos aqui para salvar a vida de alguém, a não ser que o seu ministério possa fazer isso primeiro. — Obrigada — disse a voz tranquila. — Visitantes, por favor, apanhem os crachás e os prendam no peito das vestes. Meia dúzia de crachás saíram da fenda de devolução de moedas. Hermione recolheu-os e os entregou em silêncio a Harry por cima da cabeça de Gina. Ele olhou-o de cima. Harry Potter, missão de salvamento. — Visitantes ao Ministério? — Os senhores devem se submeter a uma revista e apresentar suas varinhas para registro na mesa da segurança, localizada ao fundo do átrio. — Ótimo! — exclamou Harry em voz alta, sentindo a cicatriz dar mais uma fisgada. — Agora podemos descer? — O piso da cabine estremeceu e a calçada se elevou passando por suas vidraças. Os testrários que catavam restos foram desaparecendo de vista. A escuridão se fechou sobre as cabeças dos garotos, e com um ruído surdo de trituração, eles desceram às profundezas do Ministério da Magia. Uma rastinha de suave luz dourada iluminou seus pés e ampliou-se para os seus corpos. Harry dobrou os joelhos e empunhou sua varinha da melhor maneira que pôde, em condições tão exíguas, espiando pelo vidro, a ver se alguém os esperava no átrio. Mas o local parecia completamente deserto. A luz estava mais fraca do que de dia. Não havia lareiras acesas sob os consoles engastados nas paredes. Mas à medida que o elevador foi parando suavemente, ele observou que os símbolos dourados continuavam a se mover sinuosamente no escuro teto azul. — O Ministério da Magia deseja aos senhores uma noite agradável — disse a voz de mulher. A porta da cabine telefônica se escancarou. Harry saiu tropeçando, seguido por Neville e Luna. O único som no átrio era a torrente contínua de água na fonte dourada que jorrava das varinhas da bruxa e do bruxo, da ponta da flecha do centauro, do gorro do duende e das orelhas dos elfos domésticos, para o tanque ao redor. — Vamos — disse Harry baixinho, e os seis saíram correndo pelo saguão, Harry à frente. Passaram pela fonte e se dirigiram à mesa onde o bruxo vigia, que pesara a varinha de Harry, se sentara, e que agora estava deserta. Harry tinha certeza de que devia haver um segurança ali. Certamente sua ausência era um mau sinal. E seu pressentimento se intensificou quando cruzaram os portões dourados para o elevador. Ele apertou o botão de descida mais próximo, e um elevador apareceu com enorme ruído quase imediatamente. As grades douradas se abriram produzindo um grande eco metálico, e eles embarcaram depressa. Harry apertou o botão de número nove. As grades se fecharam com estrépito e o elevador começou a descer balançando com grande ruído. Harry não percebera como esses elevadores eram barulhentos no dia em que viera com o Sr. Weasley. Tinha certeza de que despertariam cada segurança no edifício. Porém, quando o elevador parou, a voz tranquila de mulher anunciou. Departamento de Mistérios. E as grades se abriram. Eles saíram para o corredor onde nada se movia, exceto as chamas dos arxotes mais próximos, bruxoleando na corrente de ar produzida pelo elevador. Harry se virou para a porta preta e simples. Depois de sonhar meses com essa imagem, ele finalmente estava ali. Vamos! Tussurrou, e saiu à frente pelo corredor. Luna logo atrás, olhando para tudo com a boca ligeiramente aberta. Ok, ouçam! Disse Harry, parando outra vez a menos de dois metros da porta. — Talvez... talvez umas duas pessoas devessem ficar aqui para... para vigiar, e... e como é que vamos avisar se tiver alguma coisa vindo? Perguntou Gina, as sobrancelhas erguidas. — Você poderia estar a quilômetros de distância? — Vamos com você, Harry! Disse Néville. — Vamos logo! Disse Ronnie com firmeza. Harry continuava a não querer levar todos, mas parecia que não tinha escolha. Virou-se então para a porta e prosseguiu, exatamente como fizeram em sonho. A porta se abriu, e ele cruzou o portal à frente dos outros. Estavam em uma grande sala circular. Tudo ali era preto, inclusive o piso e o teto. A intervalos, havia portas pretas idênticas, sem letreiros. Nem em maçanetas, separadas por candelabros de chamas azuis, a toda a volta das paredes. A claridade fria e tremeluzente refletida no piso de mármore polido, dava a impressão de que havia água escura no chão. — Alguém feche a porta! Murmurou Harry. Ele se arrependeu de ter dado a ordem no momento em que Néville a obedeceu. Sem a longa réstia de luz que vinha do corredor iluminado pelos arxotes, a sala se tornou tão escura que por um instante as únicas coisas que os garotos conseguiam ver, eram os candelabros de chamas trêmulas e azuladas nas paredes, e seu reflexo fantasmagórico no chão. Em seu sonho, Harry sempre atravessara esta sala decidido, em direção à porta imediatamente oposta à entrada, e continuava a andar. Mas havia umas doze portas ali. Enquanto estava olhando para as portas de fronte tentando resolver qual seria a certa, ouviu-se um rebombar prolongado, e as velas começaram a se deslocar para o lado. A sala circular estava girando. Hermione agarrou o braço de Harry como se temesse que o chão fosse mexer também. Mas isso não aconteceu. Durante alguns segundos, as chamas azuis ao redor deles ficaram borradas, lembrando linhas de neon, à medida que a parede ganhou velocidade. Então, com a mesma brusquidão com que o movimento começara, o ronco parou, e tudo se imobilizou outra vez. As retinas de Harry tinham riscos azuis gravados nelas. Era só o que o garoto conseguia ver. Que foi isso? Sussurrou Ronnie cheio de medo. Acho que foi para nos impedir de saber por que porta entramos. Disse Gina com a voz abafada. Harry percebeu na hora que a amiga tinha razão. Identificar a porta de saída seria tão difícil quanto localizar uma formiga naquele piso muito negro. E, a porta pela qual deviam prosseguir, podia ser qualquer uma das doze que o cercavam. Como é que vamos sair na volta? Perguntou Neville pouco à vontade. Bom, isso agora não tem importância. Disse Harry com Vincent, piscando para tentar apagar as linhas azuis de sua vista, e apertando a varinha com mais força que nunca. Não vamos precisar sair, até termos encontrado Sirius. Mas não comece a chamar por ele. Disse Hermione, em tom urgente. Mas Harry nunca precisara menos de tal conselho. Seu instinto, era fazer o mínimo de barulho possível. — Aonde vamos então, Harry? Perguntou Ronnie. — Eu não... Começou Harry. Engoliu em seco. Nos sonhos, eu passava pela porta no fim do corredor, vindo dos elevadores, e entrava em uma sala escura. Esta aqui. Então, atravessava por outra porta, e entrava em uma sala que... meio que... cintilava. — Temos de experimentar algumas portas — disse ele depressa. — Saberei o caminho certo quando o vir. — Vamos. Ele rumou direto para a porta agora à sua frente, os outros seguindo-o de perto. Encostou a mão em sua superfície fresca e brilhante, ele deu a varinha pronto para atacar, no instante em que a porta se abrisse. E a empurrou. Ela se abriu facilmente. Depois do escuro da primeira sala, as luminárias baixas presas ao teto por correntes douradas, davam a impressão de que esta sala comprida e retangular era muito mais clara, embora não houvesse luzes cintilantes, nem tremeluzentes como Harry vira em sonhos. O lugar estava bem vazio, exceto por algumas escrivaninhas, e bem no centro da sala, um enorme tanque de vidro com um líquido muito verde, suficientemente espaçoso para todos nadarem nele. Vários objetos branco-pérola, flutuavam nele lentamente. — Que coisas são essas? — Sussurrou Ronnie. — Não sei — respondeu Harry. — São peixes? — Murmurou Gina. — Larvas aquovirentes! — exclamou Luna, excitada. — Papai disse que o ministério estava criando... — Não! — disse Hermione. Sua voz estava estranha. Ela se aproximou para espiar pelo lado do tanque. — São cérebros! — Cérebros? — É! — O que será que estão fazendo com eles? Harry foi até junto do tanque. Sem a menor dúvida, não podia haver engano, agora que os via de perto. Tremeluzindo fantasmagoricamente, os cérebros apareciam e desapareciam, flutuando nas profundezas do líquido verde, lembrando couves-flores lodosas. — Vamos embora daqui! — disse Harry. — Não é a sala certa. Precisamos experimentar outra porta. — Não. — Há portas aqui também! — disse Roni, apontando para as paredes. Harry se sentiu desanimar. — Que tamanho tinha esse lugar! — No meu sonho, eu atravessava aquela sala escura e em seguida outra. — Acho que devemos voltar e tentar novamente de lá. — Então eles voltaram depressa à sala escura e circular. — As sombras fantasmais dos cérebros agora nadavam diante dos olhos de Harry no lugar das chamas azuis das velas. — Esperem! — Esperem! — Disse Hermione, enérgica, quando Luna fez menção de deixar a porta da sala dos cérebros às costas deles. — Flagrate! — Ela fez um desenho no ar com a varinha e um X de fogo apareceu na porta. — Mal a porta acabara de se fechar com um estalido, ouviu-se um grande ronco, e mais uma vez, a parede começou a girar muito rápido. Mas agora havia um borrão vermelho e ouro no meio do azul pálido. E, quando tudo tornou a parar, a cruz de fogo ainda ardia, mostrando a porta que eles já haviam experimentado. — Bem pensado! — Disse Harry. — Muito bem! Vamos experimentar esta aqui. Novamente ele rumou para a porta diretamente em frente e a empurrou, com a varinha ainda erguida, os outros nos seus calcanhares. Esta sala era maior do que a anterior, fracamente iluminada e retangular, e seu centro era afundado, formando um grande pocho de pedra com mais de cinco metros de profundidade. Os garotos estavam no nível mais alto de uma série de bancos de pedra que corriam a toda a volta da sala, e desciam em degraus íngremes como em um anfiteatro, ou o tribunal, em que Harry fora julgado pela Suprema Corte dos Bruxos. No lugar de uma cadeira com correntes, porém, havia um estrado no centro do poço, e sobre ele, um arco de pedra que parecia tão antigo, rachado e corruugo, que Harry se admirou que ainda se sustentasse em pé. Sem se apoiar em parede alguma, o arco estava fechado por uma cortina ou véu preto esfarrapado, que apesar da total imobilidade do ar frio circundante, esvoaçava muito levemente como se alguém o tivesse acabado de tocar. — Quem está aí? — perguntou Harry, saltando para o banco abaixo. — Não houve resposta, mas o véu continuou a esvoaçar e balançar. — Cuidado! — pussurrou Hermione. Harry desceu depressa pelos bancos, um a um, até chegar ao fundo de pedra do poço. Os passos ecoaram fortemente quando se encaminhou devagar para o estrado. O arco pontiagudo parecia muito mais alto de onde ele estava agora, do que quando o contemplara do alto. O véu continuava a balançar suavemente, como se alguém tivesse acabado de passar. — Sirius! — Harry tornou a chamar, mas em voz mais baixa agora que estava mais próximo. Tinha a estranha sensação de que havia alguém parado além do véu do outro lado do arco. Apertando com força a varinha na mão, ele contornou o estrado, mas não havia ninguém. Só o que se via era o outro lado do véu preto e esfarrapado. — Vamos embora! — chamou Hermione do meio da escadaria. — Não é a sala certa, Harry. Anda, vamos logo! Ela parecia amedrontada muito mais do que estivera na sala onde os cérebros flutuavam. Mas Harry achou que o arco possuía uma certa beleza, por mais velho que fosse. O véu ondulando suavemente o intrigava. Ele sentiu um forte impulso de subir no estrado e atravessá-lo. — Harry, vamos embora, tá bom? — insistiu Hermione com maior veemência. — Tá bom! — respondeu ele, mas não se mexeu. Acabara de ouvir alguma coisa. Sussurros fracos, sons de murmúrios vinham do outro lado do véu. — O que é que você está dizendo? — perguntou ele muito alto, fazendo suas palavras ecoarem pelos bancos de pedra. — Ninguém está falando, Harry! — disse Hermione, agora se aproximando. — Alguém está sussurrando ali atrás! — disse ele fugindo do alcance de Hermione, e continuando a afranzir a testa para o véu. — É você, Ronnie? — Tô aqui, cara! — disse Ronnie, aparecendo do outro lado do arco. — Ninguém mais está ouvindo? — perguntou Harry, porque os sussurros e murmúrios estavam se tornando mais altos. Sem ter intenção de pisar ali, ele viu que seu pé estava em cima do estrado. — Eu também estou ouvindo! — pochichou Luna, reunindo-se a eles pela lateral do arco e observando o véu ondular. — Tem gente aí dentro! — O que é que você quer dizer com esse aí dentro? Hermione exigiu saber, saltando do último degrau e parecendo muito mais zangada do que a ocasião exigia. — Não tem ninguém aí dentro! É apenas um arco! Não tem espaço para ninguém dentro dele! — Harry, pare com isso! Vamos embora! Ela o agarrou pelo braço, mas ele resistiu. — Harry, a gente veio aqui por causa do Sirius! — disse ela com a voz tensa e aguda. — Sirius! — repetiu Harry, ainda fitando hipnotizado, o véu que balançava sem parar. — É... alguma coisa finalmente voltou ao lugar em seu cérebro. — Sirius, capturado, amarrado e torturado, e ele ali olhando para esse arco. — Harry se afastou vários passos do estrado e desviou com esforço o olhar do véu. — Vamos! — disse. — É isso que estive tentando... — Bom, vamos então! — falou Hermione e saiu à frente contornando o estrado. — Do outro lado Gina e Neville estavam parados olhando o véu também, aparentemente em transe. Sem falar, Hermione segurou o braço de Gina e Ronnie, o de Neville, e eles conduziram os amigos com firmeza ao primeiro banco de pedra, e subiram em direção à porta. — O que é que você acha que aquele arco era? — perguntou Harry a Hermione quando chegaram à sala circular e escura. — Não sei, mas fosse o que fosse era perigoso — afirmou ela, marcando a porta com uma cruz de fogo. Mais uma vez a parede girou e parou. Harry se dirigiu a mais uma porta, ao acaso, e a empurrou. Ela não cedeu. — O que foi? — perguntou Hermione. — Está... trancada? — disse Harry, jogando o peso contra a porta. — Mas ela não se moveu. — Então, é essa, não é? — disse Ronnie, excitado, juntando-se a Harry na tentativa de forçar a porta a abrir. — Tem de ser. — Saiam da frente — mandou Hermione. Ela apontou a varinha para o lugar normal da fechadura em uma porta comum e disse. — Alô, Romora! — Nada aconteceu. — O canivete de Sirius — lembrou Harry. Ele o tirou do bolso interno das vestes e inseriu na fresta entre a porta e a parede. Os outros o observaram ansiosos deslizar o canivete de alto abaixo, retirá-lo, e então, tornar a empurrar o ombro contra a porta. Ela continuou tão fechada quanto antes. E, mais ainda, quando Harry olhou para o canivete, viu que a lâmina derretera. — Certo, vamos sair dessa sala — disse Hermione, decidida. — Mas, e se for a tal? — perguntou Ronnie, olhando-a ao mesmo tempo com apreensão e desejo. — Não pode ser. Harry passou por todas as portas em sonho — disse Hermione, marcando a porta com outra cruz de fogo, enquanto Harry repunha no bolso o canivete inutilizado do padrinho. — Você sabe o que poderia haver aí dentro? — perguntou Luna, ansiosa, quando a parede recomeçou a girar mais uma vez. — Alguma coisa estridulosa com certeza — disse Hermione baixinho. Enérvio soltou uma risadinha nervosa. A parede foi parando e Harry, com uma sensação de crescente desespero, empurrou a porta seguinte. — É essa! — reconheceu-a imediatamente pelas belas luzes que dançavam e cintilavam como diamantes. Quando os olhos de Harry se acostumaram à claridade intensa, ele viu relógios refugindo em cada superfície, grandes e pequenos, relógios de estojo e alça e de pêndulo, expostos nos intervalos das estantes ou sobre as escrivaninhas por toda a extensão da sala, e cujo tique-taquear incessante enchia o ambiente como se fossem milhares de pés em marcha. — A fonte da luz que dançava e cintilava era um vidro alto de cristal em forma de sino, a uma extremidade da sala. — Por aqui! O coração de Harry começou a bater freneticamente agora que sabia que estava no caminho certo. Ele saiu à frente pelo pequeno espaço entre as escrivaninhas, dirigindo-se, como fizeram sonho, à fonte de luz, o vidro de cristal em forma de sino, que era quase de sua altura, e parecia estar cheio de um vento luminoso que soprava em ondas. — Ah, olhem! — exclamou Gina, quando se aproximaram, apontando para o interior do vidro. Flutuando ali na correnteza luminosa, havia um minúsculo ovo que brilhava como uma joia. Quando subia, o ovo se abria e dele emergia um beija-flor, que era impelido para o alto, mas, ao ser apanhado pela corrente de ar, voltava a molhar e amarrotar as penas. E quando chegava ao fundo do vidro, encerrava-se mais uma vez em seu ovo. — Não parem! — disse Harry com rispidez, porque Gina demonstrava querer parar para apreciar a transformação do ovo em pássaro. — Você demorou bastante naquele arco velho! — respondeu ela zangada, mas seguiu-o além do vidro em direção à única porta que havia. — É essa! — repetiu Harry, e seu coração agora batia com tanta força e rapidez, que ele sentiu que devia interferir com a sua fala. — É por aqui! Harry olhou para os amigos, tinham as varinhas na mão e pareciam de repente sérios e ansiosos. tornou-se voltar para a porta e empurrou-a. Ela se abriu, pena, a sala. Eles a haviam encontrado. Na altura de uma catedral contendo apenas estantes elevadas e cobertas de pequenas esferas de vidro cheias de pó. Elas bruxuleavam fracamente à luz dos candelabros presos a intervalos ao longo das estantes. Como os da sala circular que haviam deixado para trás, suas chamas eram azuis. A sala era muito fria. Harry avançou cautelosamente e espiou por um dos corredores sombrios entre duas fileiras distantes. Não ouviu nada, nem viu o menor sinal de movimento. — Você disse que era no corredor 97! — cochichou Hermione. — É! — murmurou Harry, erguendo a cabeça para examinar a fileira mais próxima. — Sob o candelabro de chamas azuis que dela se destacava, via-se o número 53 em prata. — Precisamos ir para a direita, eu acho! — sussurrou Hermione, apertando os olhos para enxergar a fileira seguinte. — É! Essa é a 54! — Mantenham as varinhas preparadas! — recomendou Harry, baixinho. Eles seguiram devagarinho olhando para trás enquanto percorriam os longos corredores distantes, cuja parte final estava imersa em quase total escuridão. Minúsculas etiquetas amareladas estavam coladas sob cada esfera de vidro nas prateleiras. Algumas possuíam um estranho brilho líquido. Outras eram opacas e escuras por dentro, como lâmpadas queimadas. Passaram pela fileira 84. 85. Harry procurava escutar o menor movimento, mas Sirius poderia estar amordaçado agora, ou até inconsciente. — Ou... — disse uma voz intrometida em sua cabeça. — Poderia já estar morto. — Eu teria sentido! — disse a si mesmo, seu coração agora batendo no pomo de Adão. — Eu o saberia! — 97! — sussurrou Hermione. Os garotos pararam agrupados no fim de uma fileira, espiando para o corredor ao lado. Não havia ninguém ali. — Ele está bem no final! — disse Harry, cuja boca ficara ligeiramente seca. — Não se consegue ver direito daqui! E Harry os conduziu entre as estantes muito altas com as esferas de vidro, algumas das quais refugiam suavemente quando eles passaram. — Ele deve estar perto! — sussurrou Harry, convencido de que cada passo iria trazer a visão de Sirius em farrapos no chão escuro. — Em algum lugar por aqui, muito perto! — Harry! — disse Hermione hesitante, mas ele não quis responder. Sua boca estava muito seca. — Em algum lugar por aqui... — Havia chegado ao fim do corredor e saíram para a claridade fraca das velas. Não havia ninguém ali. Tudo era um silêncio ressonante e empoeirado. — Ele poderia estar... — sussurrou Harry, rouco, espiando para o próximo corredor. — Ou... talvez... E correu a olhar o corredor além. — Harry! — tornou a chamar Hermione. — O que é? — vociferou ele. — Eu... eu acho que Sirius não está aqui. — Ninguém falou. Harry não quis olhar para ninguém. — Ele não quis olhar para ninguém. Tentiu-se nauseado. Não entendia por que Sirius não estava ali. Tinha de estar. Por ali que ele, Harry, o vira. Ele percorreu o espaço no final das fileiras distantes, espiando cada um. Um corredor após outro passou pelos seus olhos... ... vazios. Correu no sentido oposto, e tornou a passar pelos companheiros que o observavam. Não havia sinal de Sirius em parte alguma. Nem qualquer vestígio de luta. — Harry! — chamou Ronnie. — Que é? Ele não queria ouvir o que Ronnie tinha a dizer. Não queria ouvi-lo dizer que ele fora idiota, ou sugerir que deviam voltar para Hogwarts. Mas o calor começou a subir para o seu rosto, e Harry sentiu que gostaria de se esconder ali no escuro por um bom tempo, antes de encarar a claridade do átrio acima e os olhares acusadores dos outros. — Você viu isso? — perguntou Ronnie. — O quê? — disse Harry, mas desta vez, ansioso. Tinha de ser um sinal de que Sirius estivera ali. Uma pista. Ele voltou ao lugar em que os amigos estavam parados, um pouco adiante da fileira 97. Mas não encontrou nada, exceto Ronnie olhando para uma das esferas empoeiradas na prateleira. — O quê? — repetiu Harry, mal-humorado. — Tem... tem o seu nome escrito aqui — disse Ronnie. Harry se aproximou um pouco mais. O amigo estava apontando para uma das pequenas esferas de vidro que fulgurava com uma fraca luz interior. Embora estigasse muito empoeirada e não parecesse ser tocada, havia muitos anos. — Meu nome? — disse Harry, sem entender. Ele se adiantou. Não sendo tão alto quanto Ronnie, precisou esticar o pescoço para ler a etiqueta amarela fixada na prateleira, logo abaixo da esfera coberta de pó. Em letra garanchosa, havia escrita uma data há dezesseis anos. E, em baixo, S-P-T para A-P-W-B-D Lorde das Trevas E Abre parêntese, interrogação, fecha parêntese Harry Potter Harry arregalou os olhos. — O que é isso? — perguntou Ronnie, parecendo nervoso. — O que é que seu nome está fazendo aqui? Ronnie correu olhar pelas outras etiquetas naquela prateleira. — Eu não estou aqui — disse ele, perplexo. — Nenhum de nós está. — Harry, acho que você não devia tocar nisso — disse Hermione, enérgica, quando o garoto esticou a mão. — Por que não? — disse ele. — É alguma coisa ligada a mim, não é? — Não, Harry — disse Neville repentinamente. Harry olhou para o amigo. O suor brilhava levemente no seu rosto redondo. E dava a impressão de que não podia aguentar mais tanto suspense. — Tenho meu nome nela — disse Harry. E, sentindo-se um pouco afoito, ele fechou os dedos em torno da superfície empoeirada da peça. Esperava que fosse fria. Mas não. Ao contrário, parecia que estivera no sol durante horas, como se o seu fulgor interno a aquecesse. Esperando e até ansiando que alguma coisa dramática fosse acontecer, alguma coisa excitante que pudesse, afinal, justificar sua longa e perigosa viagem, Harry tirou a esfera da prateleira e examinou-a. Nada aconteceu. Os outros se aproximaram mais de Harry, mirando o globo enquanto ele limpava a poeira que o recobria. Então, às costas deles, uma voz arrastada falou — Muito bem, Potter. Agora se vire muito devagarinho e me entregue isso. Fim do CD 34 CD 35 Capítulo 35 Para além do véu Vultos escuros surgiam de todos os lados, bloqueando o caminho dos garotos à esquerda e à direita. Olhos brilhavam nas fendas dos capuzes. Uma dúzia de pontas de varinhas acesas apontavam diretamente para seus corações. Gina soltou uma exclamação de horror. — A mim, Potter! Repetiu a voz arrastada de Lúcio Malfoy, enquanto estendia a mão de palma para cima. As entranhas de Harry despencaram, provocando náuseas. Eles estavam encurralados e em inferioridade numérica de dois para um. — A mim, repetiu Malfoy ainda uma vez. — Onde está Sirius? Perguntou Harry. Vários comensais da morte riram. Uma voz estridente de mulher no meio das figuras sombrias à esquerda de Harry, disse triunfante. — Onde está Sirius? — O Lorde das Trevas sempre tem razão. — Sempre! Repetiu Malfoy suavemente. — Agora, me dê a profecia, Potter. — Eu quero saber onde está Sirius. — Eu quero saber onde está Sirius. — Imitou a mulher à esquerda. — Ela e seus companheiros comensais tinham se aproximado e estavam a pouco mais de um metro de Harry e dos outros. — A luz de suas varinhas cegava aos olhos do garoto. — Vocês o pegaram! — Disse Harry, ignorando o pânico que crescia em seu peito. — O pavor com que vinha lutando desde que havia entrado no corredor 97. — Ele está aqui. — Eu sei que está. — O bebezinho acordou com medo e pensou que seu sonho era realidade — disse a mulher, numa horrível imitação de voz de bebê. — Harry sentiu Ronnie se mexer ao seu lado. — Não faça nada — murmurou Harry. — Ainda não. A mulher que o imitara soltou uma gargalhada rouca. — Vocês o ouviram? Vocês o ouviram dando instruções às outras crianças como se pensasse em nos enfrentar. — Ah, você não conhece Potter como eu, Bellatriz — disse Malfoy mansamente. — Ele tem um grande fraco por heroísmos. O norte das trevas conhece essa mania dele. — Agora me entregue a profecia, Potter. — Eu sei que Sirius está aqui — disse Harry, embora o pânico comprimisse seu peito e ele se sentisse incapaz de respirar direito. — Eu sei que vocês o pegaram. Mas comensais da morte riram, embora a mulher visse mais alto que todos. — Já está na hora de você aprender a diferença entre vida e sonho, Potter — disse Malfoy. — Agora me entregue a profecia, ou vamos começar a usar as varinhas. — Use então — disse Harry, erguendo a própria varinha à altura do peito. Ao fazer isso, as cinco varinhas de Ronnie, Hermione, Neville, Gina e Luna se ergueram a cada lado dele. O nó no estômago de Harry apertou. — Se Sirius não estivesse realmente ali, teria então trazido seus amigos para a morte à toa. Mas os comensais da morte não atacaram. — Entregue a profecia e ninguém precisará se machucar — disse Malfoy tranquilamente. Foi a vez de Harry vir. — É, tá certo. Eu lhe entrego essa profecia, é? E o senhor nos deixa ir embora para casa, não é mesmo? As palavras ainda não haviam acabado de sair de sua boca quando a comensal mulher gritou. — Axioprof! Harry estava preparado. Gritou — Protego! Antes que ela terminasse de lançar o feitiço. E, embora a esfera de vidro tivesse escorregado para a ponta dos seus dedos, ele conseguiu segurá-la. — Ah! Ele sabe brincar, o bebezinho Potter — disse a mulher, seus olhos desvairados encarando-o pelas fendas do capuz. — Muito bem, então eu já disse a você — não — berrou Lúcio Malfoy para a mulher. — Se você quebrá-la — o cérebro de Harry trabalhava em alta velocidade. Os comensais da morte queriam essa esfera de vidro empoeirada. Ele não tinha o menor interesse nela. Só queria tirar todos dali vivos, garantir que nenhum dos seus amigos pagasse um preço terrível por sua burrice. A mulher se adiantou afastando-se dos companheiros e tirou o capuz. Azkaban descarnara o rosto de Bellatriz Lestrange, tornando-o feio e escaveirado, mas estava vivo com um fulgor fanático e febril. — Você precisa de mais persuasão? — disse ela, o peito arfando rápido. — Muito bem. Pegue a menor — ordenou Bellatriz a um comensal da morte. — Deixe que ele veja torturarmos a menininha. E eu faço isso. Harry sentiu os companheiros rodearem Gina. Ele deu um passo para o lado de modo a ficar na frente dela. A profecia segura contra o peito. — Você terá de quebrar isto se quiser atacar um de nós — disse ele, a Bellatriz. — Acho que o seu chefe não vai ficar muito satisfeito se você voltar sem a esfera. Ou vai? Ela não se mexeu. Meramente encarou-o, umedecendo a boca fina com a ponta da língua. — Então — disse Harry — afinal que profecia é essa do que estamos falando? — Não conseguia pensar no que mais fazer, exceto continuar a falar. O braço de Neville estava colado ao dele, e Harry sentia o amigo tremer. Sentia também a respiração curta de mais alguém atrás da sua cabeça. Esperava que todos estivessem pensando em maneiras de saírem desse impasse, porque sua mente estava vazia. — Que profecia! — repetiu Bellatriz, o sorriso se apagando do rosto. — Você está brincando, Harry Potter! — Não, não estou brincando — disse Harry, seu olhar saltando de um comensal da morte para outro, procurando um elo fraco, uma brecha por onde escapar. — Por que Voldemort a quer? Vários comensais da morte deixaram escapar a subir-os baixinho. — Você se atreve a dizer o nome dele? — sussurrou Bellatriz. — Claro — disse Harry, mantendo as mãos firmes na esfera de vidro, esperando um novo ataque para tirá-la dele. — Claro — eu não tenho problema algum em dizer — vou cale a boca! — gritou Bellatriz. — Você se atreve a dizer o nome dele com a sua boca indigna? Você se atreve a manchá-lo com a sua língua mestiça? Você se atreve — você sabia que ele também é mestiço? — disse imprudentemente. E Hermione gemeu em sua orelha. — O Voldemort? — É — a mãe dele era bruxa, mas o pai era trouxa. — Ou será que ele andou dizendo para vocês que é puro sangue? — Estúpido — não! Um jato de luz vermelha saíra da ponta da varinha de Bellatriz Lestrange, mas Malfoy o desviou. O feitiço dele fez a bruxa bater na prateleira a menos de meio metro à esquerda de Harry, e várias esferas de vidro se estilhaçaram. Dois vultos, branco-perolados como fantasmas, fluidos como fumaça, subiram em espirais dos cacos de vidro no chão, e começaram a falar. Suas vozes competiram entre si de modo que se ouviam apenas fragmentos do que diziam, em meio aos gritos de Malfoy e Bellatriz. — No solstício virá um novo — disse a figura de um velho barbudo — não ataquem! Precisamos da profecia! — Ele se atreveu! Ele se atreve! — gritava Bellatriz incoerentemente. — Ele fica aí, esse mestiço imundo! — Espere até termos a profecia — berrou Malfoy. — E não virá outro depois — disse a figura de uma jovem. As duas figuras que haviam irrompido das esferas partidas se dissolveram no ar. Nada restou delas ou de suas antigas moradas, exceto caquinhos de vidro no chão. Mas haviam dado a Harry uma ideia. O problema seria comunicá-la aos outros. — O senhor não me disse o que tem de tão especial nessa profecia que devo lhe entregar — disse o garoto procurando ganhar tempo. Harry deslizou o pé lentamente para o lado, procurando o pé de mais alguém. — Não brinque conosco, Potter — falou Malfoy. — Não estou brincando — disse Harry. Parte de sua mente na conversa parte no pé que tateava o chão. Então ele encontrou os dedos de alguém e pisou-os. Uma súbita sucção de ar atrás o fez saber que pertenciam a Hermione. — Que é? — sussurrou a garota. — Dumbledore nunca lhe contou que é razão de você carregar essa cicatriz. — Estava escondida nas entranhas do departamento de mistérios? — caçoou Malfoy. — Eu... o quê? — exclamou Harry. E por um momento esqueceu completamente o seu plano. — O que tem a minha cicatriz? — O quê? — sussurrou Hermione com maior urgência atrás dele. — Será possível? — disse Malfoy, parecendo maldosamente deliciado. Alguns comensais da morte recomeçaram a rir, e, acobertado pelas risadas, Harry se bilou para Hermione, mexendo o mínimo possível os lábios. — Quebre as prateleiras. — Dumbledore nunca lhe contou, repetiu Malfoy. — Bom, isso explica por que você não veio antes, Potter. O Lorde das Trevas estava intrigado. — Quando eu disser agora. — Que você não viesse correndo, quando ele lhe mostrou, em sonho, onde a profecia estava escondida. Ele pensou que a curiosidade natural o faria querer ouvir as palavras exatas. — Pensou, é? — disse Harry. Às suas costas, ele sentiu mais do que ouviu Hermione passar sua mensagem aos outros, e procurou continuar falando para distrair os comensais da morte. — Então, ele queria que eu viesse apanhá-la, é? — Por quê? — Por quê? Malfoy parecia incredulamente deliciado. — Por quê? — As únicas pessoas que têm permissão de retirar a profecia do Departamento de Mistérios, Potter, são aqueles de quem ela fala. Como descobriu o Lorde das Trevas, quando tentou usar terceiros para a roubarem por ele. — E por que ele queria roubar uma profecia sobre mim? — Sobre vocês dois, Potter. — Sobre vocês dois. — Você nunca se perguntou por que o Lorde das Trevas tentou matá-lo quando criança? Harry encarou as fendas no capuz onde os olhos cinzentos de Malfoy brilhavam. — A profecia era a razão pela qual os pais de Harry haviam morrido. A razão por que ele carregava cicatriz em forma de raio. — A resposta a tudo isso estava segura em sua mão? — Alguém fez uma profecia sobre mim e Voldemort? — Falou ele calmamente, olhando para Lúcio Malfoy, seus dedos apertando a esfera morna na mão. — Não era maior do que um pomo, e continuava áspera de poeira. — E ele me fez vir aqui para apanhá-la para ele? — Por que não pôde vir apanhá-la pessoalmente? — Apanhá-la pessoalmente? — Gritou Bellatriz, gargalhando alucinada. — O Lorde das Trevas entrar no Ministério da Magia quando todos estão gentilmente ignorando o seu retorno. O Lorde das Trevas se revelar aos aurores quando no momento estão perdendo tempo com o meu querido primo. — Então, o Lorde mandou vocês fazerem o trabalho sujo para ele, foi? — Como tentou obrigar Estúrgio a roubar a profecia? — E, bode? — Muito bom, Potter, muito bom — disse Malfoy lentamente. — Mas, o Lorde das Trevas sabe que você não é desprovido de... — Em... — Agora! — berrou Harry. — Cinco vozes diferentes bradaram às suas costas. — Reducto! — Cinco feitiços voaram em diferentes direções. E as prateleiras de fronte explodiram ao serem atingidas. A enorme estrutura balançou ao mesmo tempo em que cem esferas de vidros estouraram. Vultos branco-perolados se desdobraram no ar e flutuaram, suas vozes ecoando de um passado já morto, em meio a uma chuva de estilhaços de vidro e madeira que agora caíam no chão. — Corram! — Berrou Harry, quando as prateleiras balançaram precariamente e mais esferas de vidro começaram a cair. Ele agarrou as vestes de Hermione e a puxou para frente erguendo um braço para proteger a cabeça dos cacos de vidro que estrondeavam sobre eles. Um comensal da morte atirou-se contra eles, através da nuvem de poeira, e Harry lhe deu uma cotovelada com força no rosto mascarado. Todos berravam, havia gritos de dor e estrondos de prateleiras desabando sobre eles. Ecos estranhamente fragmentados dos videntes libertados de suas esferas. — Harry encontrou livre o caminho à frente, e viu Ronnie, Gina e Luna passarem correndo por ele, os braços sobre a cabeça. Alguma coisa pesada golpeou sua face, mas ele meramente abaixou a cabeça e continuou a correr. Uma mão agarrou-o pelo ombro. Ele ouviu Hermione gritar, — Estupefaça! A mão o soltou imediatamente. — Estavam no fim da fileira 97. Harry virou à direita e começou a correr a toda velocidade. Ouviu a passos logo atrás, e a voz de Hermione, apressando Neville. Diretamente à frente à porta, porque haviam passado, estava entreaberta. Harry viu a luz faiscante do vidro em forma de sino. Ele cruzou a porta de um salto, a profecia ainda a salvo em sua mão, e esperou os outros passarem pela porta antes de batê-la. — Colo-portos! — exclamou Hermione, e a porta se lacrou com um estranho ruído de esmagamento. — Onde? Onde estão os outros? — ofegou Harry. Pensara que Ronnie, Luna e Gina tinham ido mais à frente, que estariam à espera nesta sala. Mas, não havia ninguém. — Eles devem ter tomado o caminho errado! — sussurrou Hermione, o terror em seu rosto. — Escute! — murmurou Neville. Passos e gritos ecoavam do outro lado da porta que Hermione tinha acabado de lacrar. Harry encostou o ouvido à porta para escutar melhor, e ouviu Lúcio Malfoy berrar. — Deixe, Nott! Deixe-o aí! Os ferimentos dele não significarão nada para o Lorde das Trevas, diante da perda da profecia. — Judson! Volte aqui! Precisamos nos organizar. Vamos nos dividir em pares e fazer uma busca. E não se esqueçam! Sejam gentis com Potter, até termos a profecia. Podem matar os outros, se precisarem. Belatriz, Rodolfo, vocês vão para a esquerda. Crabb, Rabaston, para a direita. Judson! — Dolohov! Pela porta em frente! — McNair! E Avery! Por aqui! — Rookwood! Lá! — Moussibar! Venha comigo! — Que faremos? Perguntou Hermione a Harry, tremendo dos pés à cabeça. — Bom, para começar, não ficaremos aqui parados esperando eles nos encontrarem. Vamos nos afastar desta porta. Eles correram o mais silenciosamente que puderam. Passaram pelo sino fulgurante, onde o minúsculo ovo incubava e desencubava, em direção à saída para a sala circular ao fundo. Estavam quase chegando quando Harry ouviu uma coisa pesada colidir contra a porta que Hermione fechara com o feitiço. — Afastem-se! — disse uma voz ríspida. — Alô, Romora! Quando a porta se escancarou, Harry, Hermione e Neville mergulharam embaixo de escrivaninhas. Podiam ver a barra das vestes de dois comensais da morte que se aproximaram, seus pés se movendo com rapidez. — Eles podem ter corrido direto para o corredor! — falou a voz rascante. — Veja embaixo das escrivaninhas! — disse outra. Harry viu os joelhos dos comensais da morte se dobrarem. Metendo a varinha para fora, ele gritou. — Estupefaça! — Um rato de luz vermelha atingiu o comensal da morte mais próximo. Ele tombou para trás, em cima de um relógio de pêndulo, derrubando-o. O segundo comensal, porém, saltara para o lado para evitar o feitiço de Harry, e estava apontando a própria varinha para Hermione, que se agastava de sob escrivaninha, para poder mirar melhor. — Avada! — Harry se atirou pelo chão e agarrou o comensal da morte pelos joelhos, fazendo-o cair e desviando sua pontaria. Neville derrubou uma escrivaninha na ansiedade de ajudar, e, apontando a varinha sem mira para os dois, gritou. — Expelearmos! As varinhas de Harry e do comensal saíram voando de suas mãos para a entrada da sala da profecia. Os dois se levantaram depressa e se arremessaram atrás delas. O comensal, à frente, Harry em seus calcanhares, e Neville mais atrás, visivelmente horrorizado com o que fizeram. — Saia do caminho, Harry! Deveu Neville, claramente decidido a consertar seu erro. Harry se atirou para o lado. Neville tornou a mirar e ordenou. — Estupefaça! — O jato de luz vermelha passou por cima do ombro do comensal da morte e atingiu um armário de portas de vidro na parede, cheio de ampulhetas de vários formatos. O armário caiu no chão e se abriu. Vidros voaram para todo lado. Voltou a se aprumar na parede inteiramente restaurado e tornou-o a cair e se espatifar. O comensal da morte agarrara sua varinha caída no chão ao lado do vidro cintilante em forma de sino. Harry se abaixou atrás de outra escrivaninha, quando o homem se virou. Sua máscara escorregara, impedindo-o de ver. Ele a arrancou com a mão livre e gritou. — Estupefaça! — bradou Hermione, que acabara de alcançá-los. A luz da varinha atingiu o comensal da morte no meio do peito. Ele se imobilizou, o braço ainda erguido. Sua varinha caiu no chão, com um estrépito, e ele desabou para trás na direção do vidro em forma de sino. Harry esperou ouvir uma pancada. O homem bater no vidro sólido e escorregar para o chão. Mas, em vez disso, sua cabeça afundou para dentro do vidro, como se este fosse apenas uma bolha de sabão. E ele acabou parando, esparramado de costas, sobre a mesa, com a cabeça dentro do vidro cheio de vento cintilante. — Axio Varinha! Ordenou Hermione. A varinha de Harry voou de um canto escuro para a mão de Hermione, que a atirou para ele. — Obrigado! — Muito bem! Vamos dar o fora daqui! — Cuidado! — disse Néville, horrorizado. Olhava fixamente para a cabeça do comensal da morte no vidro. Os três ergueram as varinhas, mas nenhum deles a usou. Olhavam boquiabertos, estarecidos, para o que estava acontecendo com a cabeça do homem. Estava encolhendo-o rapidamente, ficando cada vez mais pelada. Os cabelos e a barba raspada, se retraindo para dentro do crânio. As bochechas ficando lisas. A cabeça redonda, recobrindo-se de uma penugem como a do pêssego. Havia agora uma cabeça de bebê encaixada grotescamente no pescoço grosso e musculoso do comensal da morte, que se esforçava para se levantar. Mas enquanto os garotos olhavam de boca aberta, a cabeça começou a retomar as proporções anteriores. Cabelos negros e espessos recomeçaram a crescer em seu cocuruto e queixo. — É o tempo! — disse Hermione com assombro na voz. — O tempo! O comensal da morte sacudiu a cabeça feia mais uma vez, tentando clareá-la. Mas, antes que pudesse se recuperar, ela recomeçou a encolher e remoçar mais uma vez. — Ouviram, então, um grito de uma sala próxima, um estrondo e um berro. — Rony! — grudou Harry, tendo às costas depressa a monstruosa transformação que se operava diante de seus olhos. — Gina! Luna! — Harry! — gritou Hermione. O comensal da morte puxara a cabeça de dentro do vidro. Sua aparência era absolutamente bizarra. A minúscula cabeça de bebê berrando e os braços grossos se agitando perigosamente em todas as direções, por pouco não acertando Harry que se abaixara. O garoto ergueu a varinha, mas, para seu espanto, Hermione segurou o seu braço. — Você não pode machucar um bebê! Não havia tempo para discutir a questão. Harry ouviu passos cada vez mais fortes na sala da profecia e percebeu, tarde demais, que não deveria ter gritado, pois denunciar a sua posição. — Vamos! — disse, e deixando o comensal da morte acambalear com sua feia cabeça de bebê, os garotos correram para a porta que estava aberta na outra extremidade da sala, e que os reconduziria de volta à sala escura. Tinha um coberto metade da distância quando Harry viu pela porta aberta mais dois comensais da morte correndo pela sala escura em sua direção. Virando à esquerda, ele embarafustou para dentro de um pequeno escritório escuro e cheio de móveis, e bateu à porta. — Colo! — começou Hermione. Mas, antes que pudesse completar o feitiço, a porta se escancarou, e os dois comensais da morte se precipitaram para dentro. Com um grito de triunfo, os dois bradaram. — Impedimenta! Harry, Hermione e Neville foram derrubados de costas. Neville foi atirado por cima da escrivaninha e desapareceu de vista. Hermione colidiu com uma estante e foi prontamente soterrada por uma avalanche de pesados livros. A cabeça de Harry bateu contra a parede de pedra atrás. Blusinhas expocaram diante de seus olhos, e por um momento ele ficou atordoado e desconcertado demais para reagir. — Pegamos ele! Berrou o comensal da morte mais próximo de Harry. — Em um escritório do lado, silêncio! exclamou Hermione, e a voz do homem emudeceu. Ele continuou a falar pelo buraco da máscara, mas não saía som algum. Seu companheiro o empurrou para o lado. — Petríficos totalos! bradou Harry, quando o segundo comensal da morte ergueu a varinha. Seus braços e pernas se juntaram e ele caiu de borco no tapete ao pé de Harry, duro como uma pedra e incapaz de se mexer. — Muito bom, Rá! Mas o comensal da morte que Hermione acabara de silenciar fez um repentino gesto horizontal com a varinha. Um risco de chamas roxas cortou o peito de Hermione de lado a lado. Ela soltou uma exclamação mínima como alguém surpreso e desmontou no chão, onde permaneceu imóvel. — Hermione! Harry caiu de joelhos ao seu lado e Neville se arrastou rapidamente debaixo da escrivaninha em direção à amiga, a varinha erguida à frente. O comensal da morte deu um forte chute na cabeça de Neville quando ele ia saindo. Seu pé partiu a varinha do garoto em dois e atingiu seu rosto. Neville soltou um uivo de dor e se encolheu, agarrando o nariz e a boca. Harry se virou com a varinha no alto e viu que o comensal da morte arrancara a máscara e apontava a varinha diretamente para ele. Reconhecendo o rosto comprido, pálido e torto que vira no profeta diário. Antônio Dolohov, o bruxo que assassinara os Pruitt. Dolohov sorriu. Com a mão livre, apontou da profecia ainda segura na mão de Harry para ele próprio, depois para Hermione. Embora não pudesse mais falar, seu gesto não poderia ser mais claro. — Me entregue a profecia, ou você vai ficar igual a ela. — Como se você não fosse nos matar de qualquer jeito, no momento em que eu a entregar — disse Gary. Um zumbido de pânico em sua cabeça o impedia de pensar direito. Tinha uma das mãos no ombro de Hermione, que ainda estava quente, mas não ousava olhá-la direito. — Faça com que ela não morra. Faça com que ela não morra. É minha culpa se tiver morrido. — Faça o que fizer, Harry — disse Neville com ferocidade debaixo da mesa, baixando as mãos para mostrar o nariz visivelmente quebrado, e o sangue escorrendo da boca e do queixo. — Mas não se entregue. — Ouviu-se então um estrondo do lado de fora da porta, e Dolohov olhou por cima do ombro. O comensal da morte de cabeça de bebê apareceu no portal, a cabeça berrando, os enormes punhos ainda se agitando a esmo para tudo ao seu redor. Harry aproveitou a oportunidade. — Petríficos totalos! O feitiço atingiu Dolohov, antes que ele pudesse bloqueá-lo, e o bruxo tombou para a frente e por cima do seu companheiro, os dois rígidos como tábuas e incapazes de se mover. — Hermione! — disse Harry imediatamente, sacudindo a cabeça dela, enquanto o comensal da morte de cabeça de bebê sumia outra vez de vista. — Hermione, acorde! — Que foi que ele fez com ela? — perguntou Néville, saindo de debaixo do clívaninho e se ajoelhando do outro lado, o sangue escorrendo sem parar do nariz que inchava rapidamente. — Não sei! Néville procurou o pulso de Hermione. — Dem-bul-sa-ção, Harry! Tenho-cer-de-za-gui-é! Uma onda tão grande de alívio invadiu Harry, que por um momento ele se despreocupou. — Ela está viva? — Tá! — Acho que dá! Houve uma pausa em que Harry procurou escutar a aproximação de mais passos, mas só conseguiu identificar o berreiro e os desencontros do comensal da morte de cabeça de bebê na sala vizinha. — Néville! — Não estamos longe da saída — sussurrou Harry. — Estamos bem do lado da sala circular. — Se pudermos atravessá-la e descobrir a porta certa, antes que outros comensais da morte apareçam, aposto como você pode carregar Hermione pelo corredor e tomar o elevador. Depois, você podia procurar alguém, dar o alarme. — E, Gieg, você vai fazer? — Perguntou Néville, enxugando o nariz sangrento na manga e franzindo a testa para Harry. — Tenho de procurar os outros. — Então, vou procurar com você — disse Néville com firmeza. — Mas, Hermione, levamos com a gente — contrapôs Néville, decidido. — Caego, Hermione. Você luda melhor com eles que eu. Ele ficou em pé e segurou um braço da garota olhando para Harry, que hesitou. Então agarrou outro braço e ajudou a guindar o corpo inerte de Hermione para os ombros de Néville. — Espere — disse Harry, apanhando a varinha de Hermione do chão e enfiando-a na mão do garoto. — É melhor levar isso. Néville chutou para o lado os pedaços da própria varinha ao saírem andando lentamente em direção à porta. — Minha avó vai me madar — disse ele com voz pastosa, o sangue saltando do nariz enquanto falava. — Aquela é a varinha velha do meu bai. Harry meteu a cabeça para fora da porta e olhou para os lados cauteloso. O comensal da morte com a cabeça de bebê estava gritando e batendo nas coisas, derrubando relógios de pêndulo e virando escrivaninhas, chorando confuso, enquanto o armário com portas de vidro que Harry agora suspeitava conter vira tempos, continuava a cair, se espatifar e se restaurar na parede às costas. — Ele nunca vai reparar na gente — sussurrou Harry. — Vamos, fique logo atrás de mim. Eles saíram furtivamente do escritório em direção à sala negra, que agora parecia completamente deserta. Avançaram alguns passos, Néville cambaleando ligeiramente sob o peso de Hermione. A porta para a sala do tempo se fechou quando passaram, e as paredes recomeçaram a girar. A recente pancada na cabeça de Harry pareceu tê-lo desequilibrado. Ele apertou os olhos, oscilou um pouco, até as paredes pararem de rodar. Com desânimo, ele viu que as cruzes de fogo que Hermione fizera nas portas tinham se apagado. — Então, para que lado você cal... Mas antes que ele pudesse decidir quanto ao caminho a experimentar, uma porta se escancarou à sua direita, e três pessoas despencaram por ela. — Rony — exclamou Harry, rouco, correndo para os amigos. — Gina, você está... — Harry — disse Rony, vindo frouxamente, e se atirando para a frente, agarrando as vestes de Harry e fixando nele os olhos desfocados. — Ah, aqui está você... — Está com a cara engraçada, Harry. Está todo amarrotado. O rosto de Rony estava muito pálido, e uma coisa escura escorria do canto de sua boca. No momento seguinte seus joelhos cederam, mas ele continuou agarrado às vestes de Harry, fazendo-o se inclinar numa espécie de irreverência. — Gina — disse Harry, receoso. — O que aconteceu? Mas Gina sacudiu a cabeça, escorregou pela parede até se sentar, ofegando, e segurando o tornozelo. — Acho que ela quebrou o tornozelo. — Ouvi alguma coisa rachando — sussurrou Luna, que se curvava para a garota, e era a única que parecia inteira. — Quatro deles nos perseguiram por uma sala escura cheia de planetas. Era um lugar muito esquisito. Parte do tempo ficamos só flutuando no escuro. — Harry! — Vimos o urano de perto — disse Rony, ainda dando risadinhas frouxas. — Sacou, Harry! — Vimos o urano! — Hehehehe! Uma bolha de sangue apareceu no canto da boca de Rony e estourou. — Então, um deles agarrou o pé de Gina. Eu usei o feitiço redutor e explodi Plutão na cara dele, mas... Luna fez um gesto desanimado para Gina, que respirava superficialmente, seus olhos ainda fechados. — E o Rony? — Perguntou Harry, vecioso, pois o garoto continuava a rir, ainda agarrado às suas vestes. — Não sei com que o acertaram — respondeu Luna, triste. — Mas ficou meio esquisito. Mal consegui fazê-lo nos acompanhar. — Harry! — disse Rony, puxando o ouvido do amigo para perto de sua boca, e continuando a rir. — Sabe quem é essa garota, Harry? — Ela é a Dilua! Dilua Lovegood! — Hehehehe! — Temos de sair daqui! — disse Harry com firmeza. — Luna, você pode ajudar a Gina? — Claro! — respondeu ela, enfiando a varinha atrás da orelha para guardá-la, e passando o braço pela cintura da amiga para levantá-la. — É só o meu tornozelo. Eu posso fazer isso sozinha! — disse Gina impaciente. Mas, no momento seguinte, desabou para o lado e agarrou Luna para se apoiar. Harry puxou o braço de Rony por cima do ombro como fizera tantos meses antes quando carregara Duda. Olhou ao redor. Tinham uma chance em doze de escolher a porta certa de primeira. Ele carregou Rony em direção a uma porta. Estava a poucos passos, quando outra do lado oposto da sala, se escancarou. E três comensais da morte entraram correndo, liderados por Bellatriz Lestrange. — Eles estão aqui! — gritou ela. Feitiços estuporantes cortaram velozmente a sala. Harry adentrou a porta em frente, atirou Rony sem cerimônia no chão, e voltou abaixado para ajudar Névio com Hermione. Passaram todos pela porta, em tempo de batê-la na cara de Bellatriz. — Colo-portos! — gritou Harry, e ouviu três corpos baterem contra a porta do outro lado. — Não faz mal! — disse uma voz masculina. — Há outras maneiras de entrar. — Achamos eles! Estão aqui! Harry se mirou. Estavam de novo na sala do cérebro, e, realmente, havia portas a toda volta. Ele ouviu passos na sala anterior, quando mais comensais da morte a correram para se juntar aos primeiros. — Nuna! Névio! Me ajudem! Os três correram pela sala, selando as portas. Harry bateu contra uma mesa e rolou por cima dela na pressa de chegar à porta seguinte. — Colo-portos! — Havia passos correndo atrás das portas. De vez em quando, outro corpo pesado se atirava contra elas, fazendo-as ranger e estremecer. Luna e Névio enfeitiçavam as portas ao longo da parede oposta. Então, ao atingir Harry, o fundo da sala, ouviu Luna exclamar. — Colo! Virou-se em tempo de vê-la voar pelo ar. Cinco comensais da morte invadiam a sala pela porta que ela não conseguirá alcançar em tempo. Luna bateu em uma escrivaninha, escorregou por sua superfície e caiu estatelada no chão do outro lado, mais imóvel que Hermione. — Pegue o Potter! Gritou Bellatriz correndo para o garoto. Ele se desviou e correu para o outro lado da sala. Estava seguro enquanto achassem que poderiam atingir a profecia. — Ei! Disse Ronnie que se pusera em pé cambaleando, e agora vinha como um bêbado em direção a Harry, dando risadinhas. — Ei, Harry! Tem cérebros aqui! Não é esquisito, Harry? — Ronnie, saia do caminho! Se abaixe! — Mas Ronnie já apontara a varinha para o tanque. — Sério, Harry? São cérebros! Olhe! Axiocérebro! A cena pareceu congelar por um momento. Harry, Gina e Neville e cada um dos comensais da morte se viraram involuntariamente para olhar o alto do tanque, na hora em que um cérebro saltou do líquido verde como um peixe para fora da água. Por um instante ele pareceu suspenso no ar, então voou em direção a Ronnie, girando, e algo que lembrava fitas de imagens animadas foi saindo dele, desenrolando como um rolo de filme. — Harry, olha só isso! — desce Ronnie, observando o cérebro expelir suas entranhas coloridas. — Harry, vem! Pega nele! Aposto como é estranho! — Ronnie, não! Harry não sabia o que podia acontecer se Ronnie tocasse nos tentáculos que agora voavam na esteira do cérebro, mas tinha certeza de que não seria nada bom. Ele correu, mas Ronnie já agarrara o cérebro nas mãos estendidas. No momento em que entraram em contato com sua pele, os tentáculos começaram a se enrolar em torno dos braços de Ronnie, como cordas. — Harry, olha só o que acontece! Não, não! Não gosto disso! Não! Parem! Parem! Mas as fitas finas giravam agora em torno do peito do garoto. Ele puxou e tentou arrancá-las ao mesmo tempo em que o cérebro foi apertado contra Ronnie, como um corpo de polvo. — De fim do... Begrou Harry, tentando cortar os tentáculos que se enroscavam em seu amigo bem diante de seus olhos. Mas eles não se partiam. Ronnie tombou, ainda lutando contra as amarras. — Harry, o cérebro vai sufocá-lo! — berrou Gina imobilizada no chão pelo tornozelo quebrado. Então um jorro de luz vermelha voou da varinha de um comensal da morte e a atingiu em cheio no rosto. Ela adernou para um lado e caiu ali inconsciente. — Estu bevassa! — gritou Neville, rodando o corpo e acenando a varinha de Hermione contra os comensais da morte e atacantes. — Estu bevassa! Estu bevassa! — Mas nada aconteceu. Um dos comensais disparou seu próprio feitiço estuporante contra Neville. Errou por centímetros. Harry e Neville eram os únicos que restavam na luta contra os comensais da morte, dois dos quais lançaram jorros de luz plateada como flechas que não atingiram o alvo, mas deixaram crateras na parede atrás deles. Harry fugiu, mas Bellatriz correu atrás dele. Segurando a profecia acima da cabeça, ele correu para o outro lado da sala. A única coisa que lhe ocorria fazer era afastar os comensais da morte uns dos outros. Aparentemente deu resultado. Eles o perseguiram mandando cadeiras e mesas pelo ar, mas não ousaram enfeitiçá-lo com receio de danificar a profecia. E ele se precipitou para a única porta ainda aberta, aquela por onde os comensais da morte haviam entrado. No íntimo rezava para que Neville ficasse com Rony e encontrasse algum meio de libertá-lo. Ele correu alguns passos pela nova sala e sentiu o chão sumir. Estava caindo pelos degraus de pedra, um a um, quicando em cada nível, até que finalmente com uma pancada que lhe tirou o fôlego, aterrissou o chapado de costas no poço em que havia o arco de pedra sobre o estrado. A sala toda ecoava com as risadas dos comensais da morte. Ele olhou para o alto e viu os cinco que estavam na sala do cérebro, descer em sua direção, enquanto outros tantos surgiam pelas outras portas e começavam a saltar de nível em nível, para alcançá-lo. Harry se levantou, embora com as pernas tão trêmulas que mal conseguiam sustentá-lo. A profecia continuava milagrosamente inteira em sua mão esquerda, a varinha apertada com força na direita. Ele recuou olhando para os lados, tentando manter todos os comensais da morte no seu campo de visão. A parte de trás de suas pernas bateu em uma coisa sólida. Ele chegara ao estrado onde se erguia o arco. Subiu-o de costas. Todos os comensais da morte pararam com os olhos fixos em Harry. Alguns arquejavam tanto quanto o garoto. Um sangrava bastante. Doloroth, livre do feitiço do corpo preso, tinha um olhar malicioso, e apontava a varinha direto para o rosto de Harry. — Potter, terminou a sua corrida — disse a voz arrastada de Lúcio Malfoy, tirando o capuz. — Agora me entregue a profecia como um bom menino. — Mande... mande os outros embora, e eu a entregarei ao senhor — disse Harry, desesperado. Alguns comensais da morte soltaram risadas. — Você não está em posição de barganhar, Potter — disse o bruxo, seu rosto pálido, corado de prazer. — Como vê, há dez de nós contra você sozinho. Ou será que Dumbledore nunca lhe ensinou a contar? — Ele não está sozinho — gritou uma voz do alto. — Ainda tem a mim. Harry sentiu um aperto no coração. Neville estava descendo os degraus de pedra em direção a eles, a varinha de Hermione apertada na mão trêmula. — Neville! — Não! Volte para o Rony! — Es-du-be-vassa! — Gritou Neville outra vez, apontando a varinha para cada um dos comensais da morte. — Es-du-be! Es-du-be! Um dos comensais mais corpulentos agarrou Neville por trás e prendeu seus braços dos lados do corpo. O garoto se debateu e chutou. Vários comensais da morte riram. — É o Longbottom, não é? — Perguntou Lúcio Malfoy, desdinhoso. — Bom, sua avó está acostumada a perder membros da família para a nossa causa. Sua morte não será nenhum choque. — Longbottom! Repetiu Bellatriz e um sorriso realmente maligno iluminou o seu rosto ossudo. — Ora! Tive o prazer de conhecer seus pais, garoto! — Sei que deve! Urrou Neville e se debateu com tanta força contra o abraço do seu captor que o comensal exclamou. — Alguém quer estuporar este garoto! — Não, não, não! Pediu Bellatriz. Ela parecia arrebatada, viva de excitação, ao olhar para Harry e depois para Neville. — Não! Vamos ver quanto tempo Longbottom resiste antes de enlouquecer como os pais. — A não ser que Potter nos entregue a profecia. — Não dê a eles! Bradou Neville, que parecia fora de si, chutando e se contorcendo, ao ver Bellatriz se aproximar dele e de seu captor, com a varinha erguida. — Não dê a eles, Harry! Bellatriz ergueu a varinha. — Crucio! — Neville gritou, as pernas erguidas contra o peito de mordo que o comensal da morte que o prendia segurou-o momentaneamente fora do chão. O homem largou-o e ele caiu, se torcendo e gritando em tormento. — Foi só um aperitivo! — exclamou Bellatriz, erguendo a varinha e assim interrompendo os gritos de Neville, deixando-o soluçante a seus pés. Ela se virou e olhou para Harry. — Agora, Potter, ou nos entrega a profecia, ou vai ver o seu amiguinho morrer sofrendo! — Harry não precisou pensar. — Não tinha opção. A profecia se aquecera com o calor de sua mão quando a estendeu. Malfoy se adiantou depressa para recebê-la. Então, no alto, mais duas portas se escancararam, e mais cinco pessoas entraram correndo na sala. Sirius, Lupin, Moody, Tonks e Quinn. Malfoy se virou e ergueu a varinha, mas Tonks já disparara um feitiço estuporante nele. Harry não esperou para ver se o bruxo for atingido. Mergulhou para longe do estrado e dos disparos. Os Comensais da Morte foram completamente distraídos pela aparição dos membros da Ordem, que agora faziam chover feitiços sobre os adversários, enquanto saltavam degrau por degrau em direção ao poço. Através dos corpos que voavam e dos lampejos, Harry viu Neville se arrastando. Ele se desviou de mais um jato de luz vermelha e se atirou de corpo inteiro no chão para alcançar o amigo. — Você está bem? berrou quando voou mais um feitiço a centímetros de suas cabeças. — Dou! disse Neville tentando se levantar. — E o Ronnie? — Acho que está bem. — Ainda estava lutando com o cérebro, quando o vim. O piso de pedra entre os dois explodiu ao ser atingido por um feitiço que produziu uma cratera, onde a mão de Neville estivera segundos antes. Os dois saíram depressa dali, então um braço grosso se materializou e agarrou Harry pelo pescoço, pondo-o de pé de tal modo que seus pés mal tocavam o chão. — Me dê isso! rosnou uma voz em sua orelha. — Me dê a profecia! O homem apertava tanto sua traqueia que Harry não conseguia respirar. Através dos olhos marejados de lágrimas, ele viu Sirius duelando com um comensal da morte a uns três metros de distância. Quinn lutava com dois ao mesmo tempo. Tonks, ainda na metade da descida, disparava feitiços contra a bela atriz. Ninguém parecia perceber que Harry estava morrendo. Ele virou a varinha para trás em direção ao lado do corpo do homem, mas não teve ar para enunciar o encantamento. E, a mão livre do homem, tentou alcançar a mão em que o garoto segurava a profecia. — Ah! Nédio se precipitara de algum lugar. Incapaz de articular um feitiço, enfiou a varinha de Hermione na fenda da máscara do comensal da morte. O homem largou Harry imediatamente, soltando-o um uivo de dor. Harry se virou para enfrentá-lo e exclamou. — Estupefaça! — O comensal da morte tombou de costas e sua máscara caiu. Era McNair, o quase carrasco de bicuço, um dos seus olhos agora inchado e injetado. — Obrigado! disse Harry a Neville, puxando-o para o lado no momento em que Sirius e seu comensal da morte passaram por eles, duelando com tanta ferocidade que suas varinhas pareciam borrões. Então, o pé de Harry bateu em alguma coisa redonda e dura, e ele escorregou. Por um momento pensou que tivesse deixado cair a profecia. Então, viu o olho de Moody rolando pelo chão. Seu dono estava deitado de lado, a cabeça sangrando, e o atacante agora avançava para Harry e Neville. Dolohov, seu rosto pálido e comprido torcido de prazer. — Tarantalegra! gritou ele, a varinha apontada para Neville, cujas pernas iniciaram imediatamente um sapateado frenético, que o desequilibrou e o fez cair de novo no chão. — Agora, Potter! Ele fez o mesmo movimento cortante com a varinha que usara contra Hermione, na hora em que Harry berrou. — Protego! — O garoto sentiu alguma coisa correr de um lado a outro de seu rosto como uma faca cega. A força do golpe derrubou-o para o lado, e ele caiu em cima das pernas dançantes de Neville. Mas o feitiço-escudo impedira o feitiço de se completar. Dolohov tornou-o a erguer a varinha. — Axioprof! Sirius se precipitara de algum lugar. Bateu em Dolohov com o ombro, fazendo-o voar para longe. A profecia mais uma vez escorregara para as pontas dos dedos de Harry, mas ele conseguiu retê-la. Agora Sirius e Dolohov duelavam, suas varinhas cortando o ar como espadas, faíscas voando de suas pontas. Dolohov puxou a varinha para fazer o mesmo movimento cortante que usara contra Harry e Hermione. Pondo-se em pé de um salto, Harry berrou. — Petríficos totalos! Mais uma vez, os braços e pernas de Dolohov se juntaram e ele adernou para trás, caindo com estrondo. — Boa! Gritou Sirius, empurrando a cabeça de Harry para baixo, quando os dois feitiços estuporantes voaram em direção a eles. — Agora quero que vocês saiam de... Os dois tornaram a se abaixar. Um jato de luz verde quase atingiu Sirius. Do outro lado da sala, Harry viu Tonks cair na subida dos degraus. Seu corpo inerte rolou de degrau em degrau. E, Bellatriz, triunfante, voltar correndo para a briga. — Harry! Leve a profecia! Agarre Neville e corra! Berrou Sirius, correndo ao encontro de Bellatriz. Harry não viu o que aconteceu a seguir. Quinn passou pelo seu campo de visão, lutando contra o bexiguento Rookwood, já sem capuz. Outro jato de luz verde voou por cima da cabeça de Harry, quando ele se atirou em direção a Neville. — Você consegue ficar em pé? Berrou no ouvido do garoto, enquanto as pernas de Neville sacudiam e torciam descontroladas. — Apoie o braço no meu pescoço! Neville obedeceu. Harry arquejou. As pernas do amigo continuavam a sacudir para todos os lados. Não o sustentariam. E então, sem que vissem, um homem se atirou sobre eles. Os dois tombaram de costas. As pernas de Neville se agitavam sem direção como as de um besouro de barriga para cima. Harry, com o braço esquerdo erguido no ar, tentava impedir que a bolinha de vidro se quebrasse. — A profecia! Me dê a profecia, Potter! Você tirou Malfoy em seu ouvido, e Harry sentiu a ponta de uma varinha cutucá-lo com força nas costelas. — Não! Me largue! Neville! Apanha! Harry atirou a profecia pelo chão. O garoto se virou para ficar de costas e aparou a bolinha no peito. Malfoy, então, apontou a varinha para Neville. Mas Harry, respetou a própria varinha por cima do ombro, e berrou. — Impedimenta! Malfoy voou para longe. Quando Harry conseguiu se levantar, olhou ao redor e viu o bruxo colidir com o estrado em que Sirius e Bellatrix, agora duelavam. Malfoy tornou a apontar a varinha para Harry e Neville. Mas, antes que pudesse tomar ar para atacar, Lupin pulou entre eles. — Harry! Reúna os outros e vá! Harry agarrou Neville pelos ombros das vestes e o ergueu até o primeiro degrau de pedra. As pernas do garoto se torciam e sacudiam, e não suportavam seu peso. Harry tornou erguero com todas as forças que tinha e subiram mais um degrau. Um feiquiço atingiu o degrau de pedra junto ao calcanhar de Harry. O degrau desmoronou, e ele caiu no degrau abaixo. Neville afundou no chão, as pernas ainda entortando e se agitando, e ele enfiou a profecia no bolso. — Vamos! disse Harry desesperado, puxando Neville pelas vestes. — Tente empurrar com as pernas! Ele deu mais um puxão descomunal, e as vestes de Neville se rasgaram ao longo da costura lateral. A bolinha de vidro caiu do seu bolso, e antes que um dos dois pudesse pegá-la, o pé descontrolado de Neville a chutou. A bolinha voou uns três metros para a direita e se espatifou no degrau abaixo. Quando os dois olharam para o lugar em que ela se quebrara, aterrados com o acontecido, um vulto branco pérola de olhos enormemente aumentados, se ergueu no ar, sem ninguém reparar. Harry viu a boca do vulto se mover, mas com todas as corrisões e gritos e berros que os rodeavam, não conseguiu ouvir uma só palavra da profecia. O vulto parou de falar e se evaporou. — Harry! Sindo-muito! exclamou Neville, seu vulto aflito e as pernas ainda se contorcendo. — Sindo! Harry! Não tive intenção de... — Não faz mal! gritou Harry. — Tente ficar em pé! Vamos dar o fora! — Doblador! disse Neville, seu rosto suarento subitamente arrebatado, fixando alguma coisa por cima do ombro de Harry. — Que? — Doblador! — Doblador! Harry se virou para ver o que Neville olhava. Diretamente no alto emoldurado pela porta da sala do cérebro, achava-se Alvo Dumbledore, a varinha no ar, seu rosto pálido e enfurecido. Harry sentiu uma espécie de choque elétrico em cada partícula do seu corpo. Estavam salvos. Dumbledore desceu depressa os degraus passando por Neville e Harry, que não pensava mais em ir embora. Dumbledore já estava ao pé dos degraus, quando o comensal da morte mais próximo percebeu sua presença e berrou para os outros. Um dos comensais da morte correu o mais que pôde, trepando como um macaco pelos degraus de pedra do lado oposto. Um feitiço de Dumbledore o trouxe de volta com a maior facilidade, como se o tivesse fisgado com uma linha invisível. Só em que um par continuava a lutar, aparentemente sem notar o recém-chegado. Harry viu Sirius se desviar de um raio vermelho de Bellatriz. Ria dela. — Vamos, você sabe fazer melhor que isso! Berrou ele, sua voz ecoando pela sala cavernosa. O segundo jato de luz o atingiu bem no peito. O riso ainda não desaparecera do seu rosto, mas seus olhos se arregalaram de choque. Harry soltou o nével, embora nem tivesse consciência do que fazia. Estava novamente descendo os degraus, aos saltos puxando a varinha, ao mesmo tempo em que Dumbledore também se voltava para o estrado. Sirius pareceu levar uma eternidade para cair. Seu corpo descreveu um arco gracioso, e ele mergulhou de costas no véu esfarrapado que pendia do arco. Harry viu a expressão de medo e surpresa no rosto devastado e outrora bonito do seu padrinho, quando ele atravessou o arco e desapareceu além do véu, que esvoaçou por um momento como se soprado por um vento forte. Depois, retomou a posição inicial. Harry ouviu o grito triunfante de Bellatriz Lestrange, mas sabia que não significava nada. Sirius, simplesmente atravessar o arco, reapareceria do outro lado a qualquer segundo. Mas Sirius não reapareceu. — Sirius! berrou Harry. — Sirius! Ele alcançara o poço, sua respiração ofegante e dolorosa. Sirius devia estar logo além do véu. Ele e Harry o puxaria de volta. Mas quando chegou ao poço e saltou para o estrado, Lupin o agarrou pelo peito, detendo-o. — Não há nada que você possa fazer, Harry. — Apanhá-lo! Salvá-lo! Ele só atravessou o véu! — É tarde demais, Harry! Ainda podemos alcançá-lo! Harry lutou com força e violência, mas Lupin não o largou. — Não há nada que você possa fazer, Harry. Nada! Ele se foi! Fim do CD 35 CD 36 Capítulo 36 O único a quem ele temeu na vida — Não se foi, não! bradou Harry. Ele não acreditava. Não queria acreditar. Continuava a lutar contra Lupin com todas as suas forças. Lupin não entendia. As pessoas se escondiam atrás daquele véu. Harry os ouvira sussurrando na primeira vez que entrara na sala. Sirius estava se escondendo. Simplesmente emboscado fora de vista. — Sirius! Berrou. — Sirius! — Ele não pode voltar, Harry. — disse Lupin, a voz embargando enquanto se esforçava para conter Harry. — Ele não pode voltar porque está... Ele não está morto! bradou Harry. — Sirius! — Havia movimento em volta deles. Alvoroço inútil. Lampejos de feitiços. Para Harry, eram ruídos, sem significação. Os feitiços com as trajetórias desviadas que passavam por eles, não importavam. Nada importava, exceto que Lupin precisava parar de fingir que Sirius, que estava a alguns passos deles atrás daquela cortina velha, não ia reaparecer a qualquer momento, sacudindo para trás, os cabelos negros, e ansioso para retornar à luta. Lupin puxou Harry para longe do estrado. O garoto, ainda olhando fixamente para o arco, estava zangado com Sirius agora, por deixá-lo esperando. Mas, uma parte dele compreendia, mesmo enquanto lutava para se desencilhar de Lupin, que Sirius nunca o deixara esperando antes. Sempre arriscara tudo para ver Harry, para ajudá-lo. Se não saía do arco quando gritava por ele como se sua vida dependesse disso, a única explicação possível, era que não podia voltar. Era que realmente estava... Dumbledore reunira a maioria dos Comensais da Morte restantes no meio da sala, aparentemente imobilizados por cordas invisíveis. O Luton se arrastara pela sala até onde Tonks caíra, e tentava reanimá-la. Atrás do estrado, ainda havia clarões momentâneos, grunhidos e gritos. Queen avançara correndo para continuar o duelo de Sirius com Bellatrix. Harry? Neville deslizara pelos degraus, um a um, até onde ele se encontrava. Harry parara de lutar com Lupin, que continuava a segurar seu braço por precaução. Harry? Sindo muido! Disse Neville. Suas pernas prosseguiam dançando descontroladas. — Aquele... Homem... Sirius Black... Era seu... Seu amigo... Harry confirmou com a cabeça. — Aqui! Disse Lupin, baixinho e apontando a varinha para as pernas de Neville. — Finite! O feitiço se desfez. As pernas de Neville voltaram ao chão e pararam. O rosto de Lupin estava pálido. — Vamos... Vamos procurar os outros. — Onde é que eles estão, Neville? Lupin se afastou do arco enquanto falava. Parecia que cada palavra lhe causava dor. — Estão... A enzima... Um cérebro... Adagou Rony... Mas acho que... Ele está bem. E... Hermione... Desacordada... Mas... Cendimos... Um pulso... Ouviu-se um forte estampido e um berro vindo de trás do estrado. Harry viu Queen tombar no chão berrando de dor. Bellatriz Lestrange deu meia volta e fugiu correndo. E Dumbledore se virou depressa. Ele atirou um feitiço contra ela, mas Bellatriz o desviou. Agora estava na metade da escadaria. Harry... Não... Exclamou Lupin, mas o garoto já se desvencilhara de seu aperto já frouxo. Ela matou Sirius! Ela matou Sirius! Bradou Harry. Ela o matou! Ela o matou! E o garoto saiu correndo, subindo os degraus. As pessoas gritavam para ele, mas Harry não deu atenção. A barra das vestes de Bellatriz desapareceu à frente, e eles estavam novamente na sala em que os cérebros flutuavam. Ela lançou um feitiço por cima do ombro. O tanque se ergueu no ar e virou. Harry recebeu um dilúvio de líquido mal cheiroso. Os cérebros se desprenderam e escorregaram por cima dele, girando os longos tentáculos coloridos. Mas ele gritou... Wingardium Leviosa! E eles voaram para longe. Tropeçando e escorregando, Harry correu para a porta. Saltou por cima de Luna, que gemia no chão. Passou por Gina, que exclamou... Harry! O quê? Por Ronnie, que ria bobamente, e Hermione, ainda inconsciente. Abriu com violência a porta para a sala preta circular, e viu Bellatriz desaparecendo por uma porta do lado oposto. Para além, ficava o corredor para os elevadores. Ele correu, mas a bruxa batera a porta ao passar, e as paredes já estavam girando. Mais uma vez, ele foi rodeado pelos riscos de luz azul produzidos pelos candelabros em movimento. — Onde é a saída? — Gritou desesperado quando a parede parou com um ronco. — Por onde se sai? A sala parecia estar esperando a pergunta. A porta às suas costas se escancarou, e ele viu se estender à sua frente o longo corredor dos elevadores, iluminado por archotes e deserto. Correu. Ouviu um elevador descendo com estrepto, disparou pelo corredor, dobrou o canto e esmurrou o botão para chamar um segundo elevador. O veículo balançava e batia cada vez mais próximo. As grades se abriram, e Harry precipitou-se para dentro agora esmurrando o botão marcado, átrio. As portas se fecharam, e o elevador começou a subir. Ele forçou as grades para sair do elevador antes que elas acabassem de abrir, e olhou a toda volta. Bellatrix estava quase chegando à cabine telefônica na outra extremidade do saguão, mas ela olhou para trás quando Harry correu em sua direção, e mirou outro feitiço contra o garoto. Ele se abrigou atrás da fonte dos irmãos mágicos. O feitiço passou voando por ele e atingiu as grades douradas do outro lado do átrio, fazendo-as retinir como sinos. Não se ouviram mais passos. Bellatrix parara de correr. Ele se agachou atrás das estátuas, atento. — Saia daí! Saia, Harryzinho! Chamou ela, imitando voz de bebê, e seu chamado ecoou no suário encerado. — Pra que foi que você me seguiu então? — Pensei que estivesse aqui para vingar o meu querido primo. — Estou! gritou Harry, e um coro de Harrys fantasmagóricos pareceu repetir. — Estou! 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 Por todo o aposento. — Ah! Você o amava, bebezinho Potter? Harry se sentiu invadido por um ódio que jamais conhecera. Atirou-se de trás da fonte e berrou. — Crucio! Bellatrix gritou. O feitiço a derrubara. Mas ela não se contorceu nem gritou de dor como fizera Nélio. Já estava outra vez de pé, ofegante, e parara de rir. Harry tornou-a se resguardar atrás da fonte dourada. O contrafeitiço dela atingiu a bela cabeça do bruxo, arrancou-a e projetou-a a mais de cinco metros, produzindo longos arranhões no assoalho. — Nunca usou uma maldição imperdoável antes, não é, menino? Gritou ela. Abandonara a vozinha de bebê. — É preciso querer usá-las, Potter. É preciso realmente querer causar dor. Ter prazer nisso. Raiva justificada não faz doer por muito tempo. — Vou lhe mostrar como se faz, está bem? Vou lhe dar uma aula. Harry ia contornando a fonte pelo outro lado, quando ela bradou. — Crucio! E ele foi forçado a se abaixar outra vez, na hora em que o braço do centauro, que segurava o arco, saiu rodopiando e desabou com estrondo no chão, a uma curta distância da cabeça dourada do bruxo. — Potter, você não pode me vencer. — Ele podia ouvi-la se deslocando para a direita, para obter uma visão desimpedida dele. Harry contornou a estátua para se afastar de Bellatriz, agachando-se atrás das pernas do centauro, a cabeça na mesma altura que a do elfo doméstico. — Fui e sou a mais leal servidora do Lorde das trevas. — Aprendi com ele as artes das trevas, e conheço feitiços tão fortes com os quais você, menininho patético, não tem a menor esperança de competir. — Estupefaça! — Derrou Harry. Ele contornara a fonte até o lugar em que o duende sorria para o bruxo, agora sem cabeça, e apontara para as costas de Bellatriz, enquanto ela espiava pelo outro lado da fonte. A bruxa reagiu tão depressa que ele mal teve tempo de se abaixar. — Protego! — O jato de luz vermelha, seu próprio feitiço estuporante, se voltou contra ele. Harry correu a se proteger atrás da fonte, e uma das orelhas do duende saiu voando pelo saguão. — Potter! Vou lhe dar uma única chance! — gritou Bellatriz. — Me entregue a profecia! Faça-a rolar pelo chão na minha direção, e talvez eu lhe poupe a vida! — Bom, você vai ter de me matar, porque ela não existe mais! Urrou Harry, e ao fazer isso, a dor queimou sua cicatriz. Mais uma vez, ela ardia como se estivesse em fogo, e o garoto sentiu um ímpeto de fúria completamente divorciado de sua própria raiva. — E ele já sabe! Disse Harry, com uma risada desvairada que se igualava à de Bellatriz. — Seu velho e amado companheiro Voldemort, sabe que não existe mais. Ele não vai ficar nada satisfeito com você, vai? — Quê? — O que é que você quer dizer? — exclamou ela, e pela primeira vez havia medo em sua voz. — A profecia se quebrou quando eu estava tentando subir os degraus com o nével. — Então, o que é que você acha que Voldemort vai dizer disso? Sua cicatriz ficou em brasa e queimou. A dor fez seus olhos lacrimejarem. — Mentiroso! — Gritou Bellatriz, mas ele percebia o terror por trás da raiva agora. — Está com a profecia, Potter! E vai me entregá-la! — Axioprofecia! — Axioprofecia! — Harry soltou outra risada porque sabia que isso a irritaria. A dor aumentava em sua cabeça com tal intensidade, que ele achou que seu crânio poderia estourar. Ele acenou a mão vazia por trás do duende de uma orelha só, e retirou-a rapidamente quando Bellatriz lançou mais um jato de luz verde contra ele. — Não tem nada aqui! — gritou ele. — Nada para convocar! Ela quebrou e ninguém ouviu o que disse! Pode informar ao seu chefe! — Não! — ela gritou. — Não é verdade! Você está mentindo! — Lorde, eu tentei! Eu tentei! Não me castigue! — Não perca seu fôlego! — berrou Harry, os olhos apertados com a dor na cicatriz agora mais terrível que nunca. — Ele não pode ouvir você daqui! — Não posso, Potter? — disse uma voz aguda e fria. Harry abriu os olhos, alto, magro e encapuzado, sua medonha cara ofídica pálida e magra, seus olhos vermelhos de pupilas verticais, encarando-o. — Lorde Voldemort apareceu no meio do saguão, a varinha apontada para Harry, que ficou paralisado, incapaz de se mover. — Então, você destruiu minha profecia! Perguntou Voldemort mansamente, encarando Harry com aqueles olhos cruéis e vermelhos. — Não, bela, ele não está mentindo. Vejo a verdade me encarando de sua mente inútil. Meses de preparação, meses de esforço. E os meus comensais da morte deixaram Harry Potter me frustrar mais uma vez. — Lorde, eu sinto muito! Eu não sabia! Eu estava lutando com um animago Black! — soluçou Bellatriz, atirando-se aos pés de Voldemort, quando ele se aproximou lentamente. — Mi Lorde, o senhor devia saber! — Fique quieta, bela! — disse Voldemort, ameaçador. — Cuidarei de você em um momento. — Você acha que entrei no Ministério da Magia para ouvir você choramingar desculpas? — Mas, mi Lorde, ele está aqui! Ele está lá embaixo! — Voldemort não lhe deu atenção. — Não tenho mais nada a lhe dizer, Potter! — falou ele calmamente. — Você tem me aborrecido muitas vezes, por tempo demais. — Alvada Kedavra! — Harry nem sequer abriu a boca para resistir. Sua mente estava vazia. Sua varinha apontava inutilmente para o chão. Mas a estátua dourada do bruxo, agora sem cabeça, ganhou vida na fonte, saltou do pedestal e aterrissou com estrépito no suário entre Harry e Voldemort. Assim, o feitiço apenas ricocheteou no peito da estátua, quando ela abriu os braços para proteger o garoto. — Quê? — exclamou Voldemort, olhando para os lados. E então sussurrou. — Tumbledore! — Harry olhou para trás, seu coração batendo com violência. Dumbledore estava parado à frente das grades douradas. Voldemort ergueu a varinha e um segundo jato de luz verde coriscou no ar contra Dumbledore, que se virou e desapareceu com um rodopio da capa. No segundo seguinte, ele reapareceu atrás de Voldemort e assinou a varinha em direção ao que restara da fonte. As outras estátuas ganharam vida. A da bruxa correu para Belatriz, que gritou e lançou feitiços. Mas estes deslizaram inutilmente pelo peito da estátua, que se atirou sobre a bruxa e a pregou no chão. Entre mentes, o duende e o elfo doméstico correram para as lareiras ao longo da parede, e o centauro sem braço galopou de encontro a Voldemort, que desapareceu e reapareceu ao lado da fonte. A estátua decapitada empurrou Harry para trás, afastando-o da luta quando Dumbledore avançou para Voldemort, e o centauro dourado iniciou um meio galope em torno dos dois. Foi uma tolice vir aqui hoje à noite, Tom, disse Dumbledore calmamente. Os aurores estão a caminho. A altura em que estarei longe e você morto, vociferou Voldemort. Ele lançou outra maldição letal contra Dumbledore, mas errou o alvo atingindo a mesa do guarda de segurança, que incendiou. Dumbledore agitou sua varinha. A força do feitiço que dela emanou foi tal, que Harry, embora escudado por seu guarda dourado, sentiu os cabelos ficarem em pé quando o raio passou. E dessa vez, Voldemort foi forçado a conjurar do nada um reluzente escudo de prata para desviá-lo. O feitiço, qualquer que fosse, não causou nenhum dano visível ao escudo, embora produzisse uma nota grave como a de um gongo, um som estranhamente enregelante. — Você não está procurando me matar, Dumbledore? Gritou Voldemort, seus olhos vermelhos apertados e visíveis por cima do escudo. — Está acima de tal brutalidade? — Ambos sabemos que há outras maneiras de destruir um homem, Tom — disse Dumbledore calmamente, continuando a andar em direção a Voldemort, como se nada temesse no mundo, como se nada tivesse acontecido para interromper o seu passeio pelo saguão. — Admito que meramente tirar sua vida não me satisfaria. — Não há nada pior do que a morte, Dumbledore — rosnou Voldemort. — Você está muito enganado — disse Dumbledore, ainda avançando para Voldemort, e falando naturalmente como se estivessem discutindo a questão enquanto tomavam um drink. Terry se sentiu apavorado ao vê-lo caminhar sem defesa, sem escudo. Quis dar um grito de alerta, mas seu guarda decapitado não parava de empurrá-lo para trás em direção à parede, bloqueando todas as suas tentativas de sair de detrás dele. Na verdade sua incapacidade de compreender que há coisas muito piores do que a morte, sempre foi sua maior fraqueza. Mais um jato de luz verde voou de trás do escudo de prata. Dessa vez, foi o centauro de um só braço galopando na frente de Dumbledore quem recebeu o impacto, e se partiu em mil pedaços. Mas, antes mesmo que os fragmentos batessem no chão, Dumbledore recuara à varinha, e a vibrara como se brandisse um chicote. De sua ponta voou uma chama longa e fina que se enrolou em Voldemort com escudo e tudo. Por um momento pareceu que Dumbledore vencera, mas então a corda de fogo se transformou em uma serpente, que se desprendeu de Voldemort na mesma hora e se virou, se bilando furiosamente para enfrentar Dumbledore. Voldemort desapareceu. A serpente se empinou no suário pronta para atacar. Surgiu uma labareda no ar acima de Dumbledore, ao mesmo tempo em que Voldemort reaparecia sobre o pedestal no meio da fonte, onde até recentemente havia cinco estátuas. — Cuidado! — berrou Harry. Mas, enquanto gritava, outro jato de luz verde voou da varinha de Voldemort contra Dumbledore, e a serpente deu o bote. Fox mergulhou à frente de Dumbledore, abriu o bico e engoliu o jato de luz verde inteiro. Então rompeu em chamas e tombou no chão, pequena, enrugada e incapaz de voar. No mesmo instante Dumbledore brandiu a varinha em um movimento fluido e longo. A serpente que estava prestes a enterrar as presas nele, voou muito alto e desapareceu em um fiapo de fumaça negra. E a água na fonte subiu e cobriu Voldemort, como um casulo de vidro derretindo. Durante alguns segundos, Voldemort continuou visível apenas como uma figura ondeada, escura e sem rosto, tremeluzente e difusa sobre o pedestal, tentando visivelmente se livrar da massa sufocante. Então desapareceu e a água caiu com estrondo na fonte, extravasando impetuosamente pelas bordas, encharcando o chão encerado. — Milord! — gritou Bellatriz. Com certeza terminara. Com certeza Voldemort batera em retirada. Harry fez menção de correr de trás de sua estátua guarda, mas Dumbledore bradou. — Fique onde está Harry! Pela primeira vez Dumbledore pareceu temeroso. Harry não via porquê. O salvo estava vazio, exceto pelos dois, a solução de Bellatriz ainda presa sob a estátua da bruxa, e a fênix recém-nascida crocitando débilmente no chão. Então a cicatriz de Harry estourou, e ele sentiu que estava morto. Era uma dor que superava a imaginação, uma dor que superava a capacidade de sofrer. Ele foi levado do sabão preso nas espirais de uma criatura de olhos vermelhos tão apertadas, que ele não sabia onde terminava o seu corpo e começava o da criatura. Estavam fundidos, unidos pela dor, e não havia saída. E quando a criatura falou, usou a boca de Harry, fazendo com que, em sua agonia, o garoto sentisse o queixo mexer. — Me mate agora, Dumbledore! Cego e moribundo cada parte do seu corpo gritando por alívio, Harry sentiu a criatura usando-o mais uma vez. — Se a morte não é nada, Dumbledore, mate o garoto! — Faça a dor passar, pensou Harry. — Faça ele nos matar! — Acabe com isso, Dumbledore! A morte não é nada em comparação... — E... Eu reverei Sirius! E o coração de Harry se encheu de emoção. As espirais da criatura se afrouxaram. A dor desapareceu. Ele estava deitado de borco no chão, sem óculos, tremendo como se estivesse deitado sobre gelo, e não madeira. E havia vozes ecoando pelo saguão, mais vozes do que deveria haver. Harry abri os olhos, viu seus óculos, junto ao calcanhar da estátua sem cabeça que o guardava, mas que agora estava caída de costas no chão, rachada e imóvel. Pôs os óculos, ergueu ligeiramente a cabeça, e descobriu o nariz torto de Dumbledore, a centímetros do dele. — Você está bem, Harry? — Estou! — disse Harry, tremendo com tanta violência que não conseguia manter a cabeça em pé direito. — Estou! Onde está... Voldemort? Onde... Quem são esses? Que é... O átrio estava cheio de gente. O suário refletia as chamas verde esmeralda que explodiram em todas as lareiras ao longo de uma das paredes. Delas emergiam torrentes de bruxas e bruxos. Quando Dumbledore o ajudou a se levantar, Harry viu as minúsculas estatuetas douradas do elfo doméstico e do duende, conduzindo um aturdido Cornélio Fudge. — Ele estava ali! — gritou um homem de vestes vermelhas e rabo de cavalo, apontando para um monte de destroços dourados do outro lado do chaguão, onde Bellatriz estivera presa momentos antes. — Eu o vi, Sr. Fudge. — Juro que era você sabe quem. Ele agarrou uma mulher e desaparatou. — Eu sei, Williamson, eu sei. Eu também o vi. Balbuciou o Fudge, que estava usando pijanas sob a capa de risca de giz e ofegava como se tivesse corrido quilômetros. — Pelas barbas de Merlin! Aqui! Aqui! No Ministério da Magia! Céus! Não parece possível! Palavra de honra! Como pode ser! — Se você for ao Departamento de Mistérios, Cornélio, disse Dumbledore, aparentemente satisfeito de que Harry estivesse bem, e se adiantando para que os recém-chegados vissem que ele se encontrava ali pela primeira vez. Alguns ergueram as varinhas. Outros, simplesmente fizeram caras, surpresas. As estátuas do elfo e do duende aplaudiram. E Fudge se assustou tanto que seus pés calçados de chinelos, cegueram do chão. — Você vai encontrar vários Comensais da Morte e Fugitivos, amarrados na Câmara da Morte por um feitiço anti-desaparatação, aguardando sua decisão sobre o destino a dar a eles. — Dumbledore? — exclamou Fudge, sem conter o seu espanto. — Você? Ele olhou agitado procurando os aurores que trouxeram. E não poderia ter ficado mais claro que estava indeciso se deveria ordenar. Prendam-no! — Fudge, estou pronto a enfrentar seus homens e vencê-los mais uma vez! — disse Dumbledore, com voz tonitruante. — Mas há uns minutos você viu, com seus próprios olhos, a comprovação de que é há um ano, venho lhe dizendo a verdade. — Lord Voldemort retornou. — Você esteve perseguindo o homem errado durante doze meses. E já está na hora de ouvir a voz da razão. — Eu... não... bom... atropelou-se Fudge, olhando para os lados como se esperasse alguém lhe dizer o que fazer. Mas, como todos continuaram calados, falou. — Muito bem, Dolish, Williamson, desçam ao departamento de mistérios e vejam. — Dumbledore, você... você terá de me contar exatamente... a fonte dos irmãos mágicos. O que aconteceu? — Acrescentou o lamorioso correndo o olhar pelo chão, onde estavam espalhados os restos das estátuas da bruxa, do bruxo e do centauro. — Podemos discutir isso depois de eu mandar Harry de volta a Hogwarts — disse Dumbledore. — Harry... Harry Potter? Fudge virou-se e encarou Harry, ainda encostado à parede ao lado da estátua caída, que o guardara durante o duelo entre Dumbledore e Voldemort. — Ele... aqui? Espantou-se e Fudge. — Por quê? Afinal, o que aconteceu? — Explicarei tudo — repetiu Dumbledore. — Quando Harry tiver regressado à escola. Dumbledore se afastou da fonte em direção à cabeça dourada do bruxo no chão. Apontou a varinha para ela e murmurou. — Porotos! A cabeça brilhou azulada, vibrou ruidosamente contra o chão de madeira por alguns segundos e, então, tornou-a-se imobilizar. — Agora, escute aqui, Dumbledore — disse Fudge, quando ele apanhou a cabeça e voltou a Harry, carregando-a. — Você não tem autorização para usar essa chave de portal. — Você não pode agir assim diante do ministro da magia. — Você... você... — Sua voz falhou sob o olhar professoral que Dumbledore lhe atirava por cima dos oclinhos de meia-lua. — Você dará ordem para transferir Dolores Umbridge e Hogwarts — disse Dumbledore. — Mandará os seus aurores pararem de perseguir o meu professor de trato das criaturas mágicas, para ele poder voltar ao trabalho. — Concederei a você... Dumbledore puxou do bolso um relógio de doze ponteiros e o consultou. — Meia hora do meu tempo hoje à noite, na qual poderei folgadamente abordar os pontos mais importantes do que aconteceu aqui. — Depois, terei de retornar à minha escola. — Se precisar de mais alguma ajuda, naturalmente será bem-vindo, se entrar em contato comigo em Hogwarts. — As cartas endereçadas ao diretor chegarão às minhas mãos. — Fudge arregalou mais do que nunca os olhos. Sua boca se abriu e o rosto redondo se tornou mais corado sob os cabelos grisários e despenteados. — Eu... — Você... Dumbledore deu-lhe as costas. — Pegue esta chave de portal, Harry. Ele estendeu a cabeça dourada da estátua e Harry pousou a mão nela, sem se importar com o que faria a seguir, nem aonde iria. — Verei você em meia hora. — Disse Dumbledore brandamente. — Um... — Dois... — Três... Harry sentiu a conhecida sensação de que um gancho o puxava por trás do umbigo. O suário polido desapareceu sob os seus pés. O átrio, Fudge, e Dumbledore, tudo desapareceu, e ele estava voando num redemoinho de cor e som. Fim do CD 36 CD 37 Capítulo 37 A profecia perdida Os pés de Harry bateram em chão firme. Seus joelhos se dobraram ligeiramente e a cabeça dourada do bruxo caiu com um baque metálico no chão. Ele olhou ao redor e constatou que chegara ao escritório de Dumbledore. Tudo parecia ter se consertado na ausência do diretor. Os delicados instrumentos de prata se encontravam mais uma vez sobre as mesinhas de pernas finas, soprando e exunindo serenamente. Os retratos dos diretores e diretoras cochilavam em seus quadros, as cabeças caídas molemente no encosto das poltronas ou apoiadas nas molduras. Harry espiou pela janela. Havia uma fria linha verde clara no horizonte. O dia ia despontando. O silêncio e a imobilidade, interrompidos apenas por um raro grunhido ou fungada de um retrato adormecido, eram insuportáveis. Se o ambiente pudesse ter refletido os sentimentos que o dominavam, os quadros estariam gritando de dor. Ele andou pelo escritório silencioso e belo, respirando depressa, tentando não pensar. Mas precisava pensar. Não tinha saída. Era sua culpa que Sirius tivesse morrido. Inteiramente sua culpa. Se ele, Harry, não tivesse sido burro de cair na esparrela de Voldemort. Se não estivesse tão convencido de que o que vira em sonho era real. Se ao menos tivesse aberto à mente a possibilidade de que Voldemort, conforme disser a Hermione, estivesse apostando no prazer de Harry de bancar o herói. Era insuportável. Ele não pensaria no assunto. Não conseguiria suportar. Havia um terrível vazio em seu peito que ele não queria sentir nem examinar. Um buraco negro em que Sirius estivera. Em que Sirius desaparecera. Ele não queria ter de ficar sozinho com aquele enorme espaço silencioso. Não conseguiria suportar. Um quadro às suas costas soltou um ronco particularmente alto. E, uma voz calma, exclamou. Ah, Harry Potter! Phineus Nigelus deu um longo bocejo, se espreguiçando enquanto observava Harry com seus olhos apertados e astutos. — E o que o traz aqui nas primeiras horas da manhã? Perguntou o bruxo passado algum tempo. — O escritório está interditado a todos, exceto ao seu legítimo diretor. — Ou foi Dumbledore que o mandou aqui? — Ah, não me diga nada! — Ele deu outro bocejo estremecido. — Mais uma mensagem para o meu indigno bisneto! Harry não pôde responder. Phineus Nigelus não sabia que Sirius estava morto. Mas Harry não poderia lhe contar. Dizê-lo em voz alta seria tornar a morte final, absoluta, irrecuperável. Mas alguns retratos se mexiam agora. O terror de ser interrogado fez Harry atravessar a sala e segurar a maçaneta. Ela não girou. Ele estava trancado. — Espero que isso signifique — disse um corpulento bruxo de nariz vermelho pendurado a uma parede atrás da escrivaninha do diretor. — Que em breve Dumbledore estará entre nós? Harry se virou. O bruxo o fitava com grande interesse. O garoto confirmou com a cabeça e tornou a puxar a maçaneta com as mãos às costas. Mas ela permaneceu imóvel. — Ah, que bom! disse o bruxo. Tem sido muito monótono sem ele. Muito monótono mesmo. O bruxo se acomodou no cadeirão semelhante a um trono no qual fora retratado e sorriu bondosamente para Harry. — Dumbledore tem uma opinião elogiosa sobre você. — Como estou certo de que sabe — disse satisfeito. — Ah, sim, tem você em alta estima. A sensação de culpa que enchia o peito de Harry como um parasita monstruoso e pesado, agora se torcia e virava. Harry não conseguia suportar isso. Não conseguia mais suportar ser quem era. Nunca se sentira tão encurralado dentro do próprio corpo. Nunca desejara tão intensamente poder ser outra pessoa. Qualquer pessoa. Ou... A lareira vazia e rompeu em chamas verde esmeralda, fazendo Harry saltar para longe da porta e olhar para o homem que girava no interior da grade. Quando a figura alta de Dumbledore deixou o fogo, os bruxos e bruxas nas paredes acordaram de repente, muitos deles soltando exclamações de boas-vindas. — Obrigado — disse Dumbledore brandamente. Ele não olhou imediatamente para Harry, mas encaminhou-se para o poleiro ao lado da porta e retirou do bolso interno das vestes a minúscula e feiosa Fox, que ele colocou com gentileza no borralho morno embaixo do suporte dourado em que a fênix adulta habitualmente ficava. — Bom, Harry — disse Dumbledore finalmente afastando-se do filhote de fênix — você vai ficar contente em saber que nenhum dos seus colegas vão sofrer danos permanentes em decorrência dos acontecimentos desta noite. Harry tentou dizer — bom — mas a voz não saiu. Pareceu-lhe que o diretor estava lembrando-o da extensão dos danos que causara. E, embora Dumbledore, para variar, estivesse olhando para ele, e embora sua expressão fosse bondosa em vez de acusatória, Harry não conseguiu olhá-lo nos olhos. — Madame Comfrey está arremendando todos. Linfadora Tonks talvez precise passar algum tempo no St. Mungus, mas parece que irá se recuperar totalmente. Harry se contentou em assentir para o tapete, que se tornava mais claro à medida que o céu lá fora empalidecia. Tinha certeza de que os quadros na sala estavam escutando ansiosamente cada palavra que Dumbledore dizia, perguntando-se onde o diretor e o garoto tinham estado e por que teria havido danos físicos. — Sei como está se sentindo, Harry — disse Dumbledore mansamente. — Não, o senhor não sabe, não. E sua voz saiu repentinamente alta e forte. Uma raiva incandescente saltava de dentro dele. Dumbledore não sabia nada a respeito dos seus sentimentos. — Está vendo, Dumbledore? — disse Phineus Nigelus sonsamente. — Nunca tente compreender os estudantes. Eles odeiam. Preferem muito mais ser tragicamente incompreendidos, chafurdar em alto comiseração, pagar seus próprios... — Chega, Phineus! — disse Dumbledore. Harry deu as costas ao diretor e ficou olhando decidido pela janela. Via o campo de quadribol ao longe. Sirius aparecera ali uma vez, disfarçado de cachorro preto e peludo, para poder vê-lo jogar. Provavelmente, viera ver se o filho era tão bom quanto o pai fora. Harry nunca lhe perguntara. — Não há vergonha no que você está sentindo, Harry — disse a voz de Dumbledore. — Pelo contrário. O fato de ser capaz de sentir dor com tal intensidade é a sua maior força. Harry sentiu a raiva incandescente lamber suas entranhas, transformar-se em labareda, no terrível vácuo, enchendo-o com o desejo de ferir Dumbledore por sua calma e suas palavras vazias. — Minha grande força é... Retorqueou Harry, sua voz trêmula, o olhar ainda fixo no estádio de quadribol, mas sem vê-lo. — O senhor não faz a menor ideia. O senhor não sabe... O que é que eu não sei? Perguntou Dumbledore calmamente. Era demais. Harry se virou, tremendo de raiva. — Não quero falar sobre o que estou sentindo, está bem, Harry? — Sofrer assim... Prova que você continua a ser homem. Essa dor... Faz parte da sua humanidade. — Então, eu... Eu não quero ser... Humano! — Orrou Harry, e arrebatando um instrumento delicado de prata de cima de uma mesinha de pernas finas ao lado, arremessou-a pela sala. O objeto se estilhaçou em mil pedacinhos contra a parede. Vários quadros deixaram escapar gritos de raiva e susto. E o retrato de Armando Dippet exclamou. — Francamente... Não quero mais saber... Perrou Harry para eles, agarrando um lunascópio e atirando-o na lareira. — Pra mim chega! Eu já vi o suficiente! Quero sair! Quero que isto acabe! Eu não quero mais saber! E agarrando a mesa em que estivera o instrumento de prata, atirou-a também. Ela bateu no chão e se partiu. Suas pernas rolaram em várias direções. — Você quer saber, sim? Disse Dumbledore. Não piscara nem fizera um único movimento para impedir que Harry demolisse o seu escritório. Sua expressão era serena, quase indiferente. — Você quer saber tanto que sente que irá morrer sangrando de dor? — Não! Gritou Harry tão alto que achou que sua garganta poderia rasgar. E por um segundo teve vontade de avançar em Dumbledore e quebrar o bruxo também. Quebrar aquele rosto velho e calmo, sacudí-lo, machucá-lo, fazê-lo sentir um pedacinho do horror que carregava em seu íntimo. — Ah, quer saber, sim! — Disse o diretor ainda mais tranquilo. — Você agora já perdeu sua mãe, seu pai e a pessoa mais próxima de um parente que já conheceu. — É claro que você quer saber. — O senhor não sabe como estou me sentindo! — Urrou o Harry. — O senhor! — Fica parado aí! — Seu! Mas as palavras já não eram suficientes. Quebrar coisas já não adiantava. Ele queria fugir. Queria fugir sem parar, sem nunca olhar para trás. Queria ir para algum lugar em que não visse aqueles olhos azul claros encarando-o. Aquele rosto velho, odiosamente calmo. Ele correu para a porta, tornou-a a agarrar a maçaneta e puxou-a com força. Mas a porta não abriu. Harry tornou-a-se virar para Dumbledore. — Me deixe sair! — Disse ele. Estava tremendo dos pés à cabeça. — Não! — Disse Dumbledore com simplicidade. Por alguns segundos, eles se encararam. — Me deixe sair! — Repetiu o garoto. — Não! — Repetiu Dumbledore. — Se o senhor não deixar... — Se o senhor me prender aqui... — Se o senhor não me deixar... — Perfeitamente... — Continue a destruir os meus pertences. — Disse Dumbledore, serenamente. — Reconheço que os tenho em excesso. Ele contornou a escrivaninha e se sentou, contemplando Harry. — Me deixe sair! — Pediu o garoto ainda uma vez, numa voz fria e quase tão calma quanto a de Dumbledore. — Não até que eu tenha dito o que quero. — O senhor... — O senhor acha que eu quero... — O senhor acha que eu dou a... — Não me interessa o que o senhor tem a dizer. — Urrou Harry. — Não quero ouvir nada que o senhor tenha a dizer. — Vai querer sim. — Disse o diretor com firmeza. — Porque você está longe de sentir a raiva de mim que deveria estar sentindo. — Se você me atacar como sei que está prestes a fazer, eu gostaria de ter merecido inteiramente. — Do que é que o senhor está falando? — Foi por minha culpa que Sirius morreu. — Disse o diretor claramente. — Ou será que devo dizer quase exclusivamente por minha culpa? — Não serei tão arrogante a ponto de assumir a responsabilidade por tudo. — Sirius era um homem corajoso, inteligente e dinâmico. — E homens assim, em geral, não se contentam em ficar escondidos em casa, sabendo que outros estão correndo perigo. — Ainda assim, você nunca deveria ter acreditado por um instante que havia a menor necessidade de ter ido ao departamento de mistérios hoje à noite. — Se eu tivesse sido franco com você, Harry, como deveria ter sido, você já saberia há muito tempo que Voldemort poderia tentar atraí-lo ao departamento de mistérios. — E você nunca teria caído na esparrela de ir lá hoje à noite. — E Sirius não teria tido de sair atrás de você. — Esta culpa é minha, e somente minha. — Harry continuava parado com a mão na maçaneta, mas não tinha consciência disso. — Olhava para Dumbledore quase sem respirar, prestando atenção, mas quase sem entender o que estava ouvindo. — Por favor, sente-se — disse Dumbledore. — Não era uma ordem, era um pedido. — Harry hesitou, então atravessou lentamente a sala, agora coalhada de pedacinhos de engrenagens de prata e fragmentos de madeira, e se sentou na cadeira diante da escrivaninha do diretor. — Devo entender — disse Phineus Nigelus lentamente à esquerda de Harry. — Que o meu bisneto, o último dos Black, morreu? — Sim, Phineus — respondeu Dumbledore. — Eu não acredito — disse Phineus bruscamente. Harry virou a cabeça em tempo de ver o bruxo sair decidido do quadro, e entendeu que ele estava indo visitar seu outro retrato no Largo Grimald. — Iria se deslocar talvez de quadro em quadro, chamando por Sirius por toda a casa. — Harry, eu lhe devo uma explicação. Uma explicação para os erros de um velho. Porque vejo agora que o que fiz e o que não fiz com relação a você, tem todas as marcas de deslizes da velhice. — Os jovens não podem saber como os idosos pensam e sentem. — Mas os velhos são culpados quando se esquecem do que era ser jovem. — E parece que ultimamente andei me esquecendo. — O sol estava realmente nascendo agora. Havia uma linha laranja ofuscante acima das montanhas, e, para o alto, o céu estava descolorido e pálido. A luz incidia sobre Dumbledore, sobre suas sobrancelhas e barbas prateadas, sobre as rugas profundas em seu rosto. — Adivinhei, há quinze anos, quando vi a cicatriz em sua testa, o que poderia significar. — Adivinhei que poderia ser o sinal de uma ligação entre você e Voldemort. — O senhor já me disse isso, professor, interpôs Harry, sem rodeios. Pouco se importava que estivesse sendo grosseiro. Pouco se importava com qualquer coisa que fosse. — Eu sei — falou Dumbledore, em tom de quem pede desculpas. — Eu sei, mas entenda. — Preciso começar por sua cicatriz. — Porque se tornou aparente, logo depois de você se reintegrar ao mundo mágico, que eu tinha razão, e que a cicatriz estava lhe dando avisos quando Voldemort se aproximava de você, ou sentia alguma emoção forte. — Eu sei — disse Harry, cansado. — E essa sua habilidade, de perceber a presença de Voldemort mesmo sob disfarce, e saber o que ele está sentindo quando suas emoções o comovem, tornou-se cada vez mais pronunciada, desde que Voldemort retomou o próprio corpo, e seus plenos poderes. — Harry não se deu o trabalho de assentir. — Já sabia de tudo aquilo. — Mais recentemente, continuou Dumbledore. — Eu me preocupei que Voldemort pudesse perceber a existência dessa ligação entre vocês. — De fato, chegou o momento em que você penetrou tão fundo em sua mente, que ele sentiu sua presença. — Estou me referindo, é claro, à noite em que você testemunhou o ataque ao Sr. Weasley. — Sei, o Snape me disse — murmurou Harry. — Professor Snape Harry — corrigiu Dumbledore, entombrando. — Mas você não se perguntou por que não fui eu que lhe expliquei isso? Por que não lhe ensinei oculumência? Por que nem sequer olhei para você durante meses? Harry ergueu a cabeça. Via agora que Dumbledore parecia triste e cansado. — Claro — murmurou. — Claro que me perguntei. — Sabe — continuou Dumbledore. — Sabe — continuou Dumbledore. Achei que não iria demorar muito para Voldemort forçar a entrada em sua mente. Manipular e desviar seus pensamentos. E eu não estava querendo lhe dar mais incentivos para isso. Eu tinha certeza de que se percebesse que o nosso relacionamento era, ou sempre fora, mais íntimo do que o de diretor e aluno, ele aproveitaria a oportunidade para usá-lo como um meio para me espionar. Temi as maneiras com que ele poderia usá-lo. A possibilidade de que poderia tentar possuí-lo. Harry, creio que eu estava certo em pensar que Voldemort teria usado você assim. Nas raras ocasiões em que estivemos em contato, pensei ter visto a sombra dele se mover por trás dos seus olhos. Harry se lembrou da sensação de que uma cobra adormecida despertara dentro dele, pronta para atacar, nos momentos em que ele e Dumbledore faziam contato visual. O objetivo de Voldemort em possuí-lo conforme ficou demonstrado esta noite, não seria a minha destruição. Seria a sua. Ele esperou, quando o possuiu por breves momentos ainda há pouco, que eu sacrificaria você na esperança de matá-lo. Então, como vê, Harry? Estive tentando me manter longe de você para protegê-lo, Harry. Um erro de um velho... Ele suspirou profundamente. Harry estava deixando as palavras resvalarem por ele. Teria se interessado muito em saber dessas coisas há alguns meses. Mas agora, haviam perdido o sentido, se comparadas ao imenso abismo em seu íntimo, representado pela perda de Sirius. Nada tinha importância. Sirius me contou que você sentiu Voldemort despertar dentro de você, na própria noite em que teve a visão do ataque a Arthur Weasley. Percebi na mesma hora que os meus piores temores se confirmavam. Voldemort sentira que poderia usá-lo. Na tentativa de armá-lo contra os assaltos de Voldemort à sua mente, eu o combinei com o professor Snape para lhe dar aulas de oculumência. Ele fez uma pausa. Harry contemplava o nascimento do sol, que veio deslizando vagarosamente pela superfície polida da escrivaninha de Dumbledore. Iluminou um tinteiro de prata e uma bela pena vermelha. Harry sabia que os retratos nas paredes estavam acordados e escutavam arrebatados a explicação de Dumbledore. Ele ouvia o farfalhar ocasional de Destes, um ligeiro pigarro. Fineus nigelos ainda não regressaram. O professor Snape descobriu. Dumbledore retomou a palavra. Que você andava sonhando com a porta do departamento de mistérios há meses. Voldemort naturalmente estivera obcecado com a possibilidade de ouvir a profecia desde que recuperar o corpo. E quando ele pensava na porta, você também o fazia, embora não soubesse o que significava. E então, você viu Rookwood, que trabalhava no departamento de mistérios antes de ser preso, contando a Voldemort o que sempre soubéramos. Que as profecias guardadas no ministério da magia são fortemente protegidas. Somente as pessoas a quem elas se referem, podem tirá-las das prateleiras, sem enlouquecerem. Nesse caso, ou Voldemort em pessoa teria de entrar no ministério da magia, e se arriscar a finalmente revelar sua presença, ou então, você teria de fazer isso por ele. Tornou-se então, uma questão de urgência ainda maior que você aprendesse o Clumência. — Mas eu não aprendi — murmurou Harry. Disse isso em voz alta para tentar aliviar o contrapeso de culpa em seu íntimo. — Uma confissão, com certeza reduziria um pouco o da terrível pressão que apertava seu coração. — Eu não pratiquei, não me esforcei. Poderia ter parado com aqueles sonhos. Enione me dizia todo o tempo para estudar. Se eu tivesse atendido, ele jamais poderia ter me mostrado aonde ir e... Sirius não estaria... Sirius não estaria... Alguma coisa estava eclodindo na cabeça de Harry. Uma necessidade de se justificar, de explicar. — Eu tentei verificar se ele realmente prendera Sirius. Fui à sala da Umbridge, falei com o monstro nas chamas do fogão, e ele me disse que Sirius não estava em casa, que tinha saído. — Monstro mentiu. Disse Dumbledore calmamente. — Você não é o dono dele. Podia de mentir sem precisar se castigar. — Monstro queria que você fosse ao Ministério da Magia. — Ele... — Ele me mandou de propósito? — Mandou. — Monstro receio dizer, estava servindo a dois senhores, havia meses. — Como? Perguntou Harry, sem entender. — Ele não sai do lago Grimold há anos. — Monstro aproveitou a oportunidade pouco antes do Natal, disse Dumbledore. Quando Sirius, pelo que soube, gritou-lhe que fosse embora. Ele tomou a ordem ao pé da letra e a interpretou como uma ordem para sair da casa. Procurou então a única pessoa da família Black, por quem ainda tinha algum respeito. — A prima de Black, Narcisa, irmã de Bellatriz, e esposa de Lúcio Malfoy. — Como é que o senhor sabe de tudo isso? Perguntou Harry, com o coração batendo muito depressa. Sentia-se mal. Lembrou-se de ter se preocupado com a estranha ausência de Monstro durante o Natal. Lembrou-se do elfo ter reaparecido no sótão. — Monstro, me contou ontem à noite, disse Dumbledore. — Sabe, quando você deu ao professor Snape aquele aviso enigmático, ele percebeu que você tivera uma visão de Sirius prisioneiro nas entranhas do departamento de mistérios. — Ele, como você, tentou contatar Sirius imediatamente. Devo explicar que os membros da Ordem da Fênix têm métodos mais confiáveis de se comunicar do que a lareira na sala de Dolores Umbridge. O professor Snape descobriu que Sirius se encontrava são e salvo no Lago Grimald. — Quando, porém, você não voltou da ida à Floresta Proibida com Dolores Umbridge, o professor Snape ficou preocupado que você talvez continuasse a achar que Sirius estava prisioneiro de Lord Voldemort. E alertou outros membros da Ordem na mesma hora. Dumbledore deu um grande suspiro e continuou. — Palastor Moody, Ninfadora Tonks, Queen Shacklebolt e Remo Lupin estavam na sede quando ele entrou em contato. Todos concordaram prontamente em ir em seu auxílio. O professor Snape pediu a Sirius para não ir porque precisava que alguém ficasse na sede para me contar o que acontecera, pois eu estava sendo esperado a qualquer momento. — Nesse meio tempo, o professor Snape pretendia procurar você na floresta. Mas Sirius não quis ficar para trás quando os outros foram procurá-lo. Incumbiu o monstro de me contar o que sucedera. Então, quando cheguei ao Lago Grimald pouco depois de todos terem saído para o ministério, foi o elfo quem me contou as gargalhadas aonde Sirius fora. — Ele estava as gargalhadas? Perguntou Harry com a voz cava. — Ah, estava. — Veja, monstro não conseguiu nos trair inteiramente. Ele não é fiel do segredo da ordem. Não poderia informar aos Malfoy o nosso paradeiro. Tampouco os planos confidenciais da ordem que ele fora proibido de revelar. — Estava impedido por encantamentos próprios à sua espécie. O que quer dizer que não podia desobedecer a uma ordem direta do seu dono, Sirius. — Mas? — Deu à Narcisa informações valiosas para Voldemort, do tipo que deve ter parecido a Sirius demasiado trivial para proibí-lo de repetir. — Como o quê? Perguntou Harry. — Como o fato de que a pessoa que Sirius mais gostava no mundo era você? — Diz-se Dumbledore, em voz baixa. — Como o fato de que você estava começando a encarar Sirius como uma espécie de pai e irmão? — Voldemort já sabia, é claro, que Sirius fazia parte da ordem. E que você sabia onde encontrá-lo. Mas a informação de monstro o fez perceber que a única pessoa que você não mediria esforços para salvar era Sirius Black. Os lábios de Harry estavam frus e insensíveis. Então, quando perguntei ao monstro se Sirius estava lá ontem à noite, os Malfoy, sem dúvida por ordem de Voldemort, tinham dito a ele que precisava encontrar um meio de manter Sirius fora do caminho, quando você tivesse a visão de que ele estava sendo torturado. Então, se você resolvesse verificar se seu padrinho estava ou não em casa, monstro poderia fingir que ele não estava. — Monstro machucou o hipogrifo ontem à noite. E no momento em que você apareceu nas chamas, Sirius estava no andar de cima cuidando do bicho. Parecia haver pouco ar nos pulmões de Harry. Sua respiração era rápida e superficial. — E monstro contou tudo isso ao senhor e... — E deu gargalhadas? — Perguntou ele rouco. — Ele não queria me contar. — Mas sou o suficiente bom em legidiminência, para saber quando estão mentindo para mim. E, o persuadia a me contar a história toda, antes de sair para o departamento de mistérios. — E... — Sussurrou Harry, as mãos fechadas e frias, sobre os joelhos. — E Hermione vivia nos dizendo, para sermos bonzinhos com ele. — E estava certa, Harry. — Alertei Sirius quando adotamos o largo Grimold Dove como nossa sede. Que monstro, devia ser tratado com bondade e respeito. — Disse-lhe também, que monstro poderia ser perigoso para nós. — Acho que Sirius não me levou a sério. Nem nunca encarou o monstro como um ser com sentimentos tão apurados quanto os de um humano. — Não venha culpar... Não venha me falar de Sirius como se... A respiração de Harry estava presa. Não conseguia enunciar as palavras claramente. Mas a raiva que diminuíra momentaneamente tornou-a arrebatá-lo. Não deixaria Dumbledore criticar Sirius. — Monstro é um mentiroso, sujo, merecia... — Monstro é o que os bruxos fizeram dele, Harry. — Disse Dumbledore. — Ele merece compaixão. A vida dele tem sido tão infeliz quanto a do seu amigo Dobby. Foi forçado a obedecer a Sirius, porque... Era o último da família de quem era escravo. Mas não sentia a real lealdade pelo dono. Em quaisquer que sejam os defeitos do monstro, devemos admitir que Sirius não fez nada para amenizar a vida dele. — Não fale de Sirius assim! Berrou Harry. Estava mais uma vez, em pé, furioso, pronto para se atirar contra Dumbledore, que claramente não entendera nada de Sirius, como era corajoso, o quanto sofrera. — E Snape? Atirou Harry. — O senhor não fala dele, não é? Quando lhe contei que Voldemort tinha prendido Sirius, ele apenas me deu um sorriso desdenhoso, como sempre. — Harry. — Você sabe que o professor Snape não tinha opção se não fingir que não estava levando você a sério, na frente de Dolores Umbridge. Disse Dumbledore, com firmeza. — Mas, conforme lhe expliquei, ele informou à ordem o mais rápido que pôde, o que você havia dito. Foi ele quem deduziu aonde você teria ido, quando não o viu retornar da floresta. Foi ele também que deu à professora Umbridge um verita serum adulterado, quando ela quis forçá-lo a dizer o paradeiro de Sirius. Harry fingiu não ouvir isso. Sentia um prazer selvagem em culpar Snape. Parecia aliviar sua horrível sensação de culpa, e queria ouvir Dumbledore concordar com ele. — Snape! Snape atormentava Sirius por ficar em casa. Fazia Sirius se sentir covarde. Sirius tinha maturidade e inteligência suficientes para não permitir que essas implicâncias tolas o atormentassem. — Snape parou de me dar aulas de oclumência — vociferou Harry. — Me expulsou da sala. — Estou ciente disso — disse Dumbledore, pesaroso. — Já disse que foi um erro não ter me encarregado de ensiná-lo pessoalmente. Embora tivesse certeza à época, que nada poderia ser mais perigoso do que abrir mais sua mente a Voldemort na minha presença. — Snape fez pior. Minha cicatriz sempre doía mais depois das aulas dele. — Harry lembrou-se dos comentários de Ronnie sobre o assunto, e prosseguiu. — Como é que o senhor sabe se ele não estava tentando me amaciar para Voldemort, tornar mais fácil ele penetrar minha — eu confio em Severo Snape — disse Dumbledore com simplicidade. — Mas me esqueci — outro erro de velho — que algumas feridas são profundas demais para sarar. Pensei que o professor Snape pudesse superar os sentimentos por seu pai. Mas estava enganado. — Mas tudo bem, não é? — Berrou Harry, ignorando as expressões escandalizadas e os murmúrios de desaprovação dos retratos nas paredes. — Tudo bem, Snape odiar meu pai, mas nada bem Sirius odiar o monstro. Sirius não odiava monstro. Considerava-o um servo indigno de interesse ou atenção. A indiferença e o abandono muitas vezes causam mais danos do que a aversão direta. A fonte que destruímos esta noite representava uma mentira. Nós, bruxos, temos maltratado e abusado dos nossos companheiros por um tempo longo demais. E agora estamos colhendo o que semeamos. — Então, Sirius mereceu o que recebeu, é isso? — Perrou Harry. — Eu não disse isso. — Nem nunca você me ouvirá dizer isso. — Respondeu Dumbledore calmamente. Sirius não era um homem cruel. Era bondoso com elfos domésticos em geral. Não gostava de monstro porque ele era uma lembrança viva da casa que Sirius odiava. — E como a odiava! — exclamou Harry, sua voz falhando, dando as costas a Dumbledore e se afastando. O sol iluminava a sala agora e os olhos de todos os retratos acompanharam o garoto se afastar, sem perceber o que estava fazendo, nem ver o escritório. O senhor o obrigou a ficar trancado naquela casa, e ele o odiou. Foi por isso que quis sair ontem à noite. — Eu estava tentando manter Sirius vivo — respondeu Dumbledore brandamente. — As pessoas não gostam de ficar trancafiadas — disse Harry, enfurecido, virando-se para ele. — O senhor fez isso comigo no verão passado. Dumbledore fechou os olhos e escondeu o rosto nas mãos de dedos longos. Harry o observava. Mas esse sinal pouco característico de exaustão, de tristeza, ou do que quer que fosse que Dumbledore sentia, não o enterneceu. Pelo contrário, o garoto sentiu ainda mais raiva que Dumbledore estivesse dando sinais de fraqueza. Não tinha nada de ser fraco, quando Harry queria se enfurecer e esbravejar com ele. Dumbledore baixou as mãos, estudou Harry através dos seus oclinhos de meia-lua, e falou. — Está na hora de lhe dizer o que deveria ter lhe dito há cinco anos, Harry. — Sente-se, por favor. Vou lhe contar tudo. — Peço que tenha um pouco de paciência. Você terá a oportunidade de se enfurecer comigo, de fazer o que quiser, quando eu terminar. Não irei impedi-lo. Harry encarou-o com ar feroz um momento. Então atirou-se de volta à cadeira em frente ao diretor, e aguardou. Dumbledore contemplou por um momento os terrenos ensolarados do lado de fora da janela. Depois, voltou a olhar para Harry e disse. — Há cinco anos. Você chegou a Hogwarts, Harry. São e sal. Como eu planejara. E queria que tivesse sido. Bom. Não totalmente, são. Você sofrera. Eu sabia que isso aconteceria quando o deixei à porta dos rostios. Sabia que o estava condenando a dez anos sombrios e difíceis. Ele fez uma pausa. Harry continuou calado. Você poderia perguntar, e com toda razão, por que tinha de ser assim? Por que uma família bruxa não poderia tê-lo criado? Muitos teriam feito isso mais do que satisfeitos. Teriam se sentido honrados e encantados em criá-lo como filho. Minha resposta é que a prioridade era manter você vivo. Você corria muito mais perigo do que as pessoas, à exceção de mim, compreendiam. Voldemort fora vencido horas antes. Mas seus seguidores, e muitos são quase tão terríveis quanto ele, continuavam soltos, enfurecidos, desesperados e violentos. E tive de me decidir também com relação aos anos futuros. Será que eu acreditava que Voldemort se fora para sempre? Não. Eu não sabia se levaria dez, vinte ou cinquenta anos para ele retornar. Mas tinha certeza de que o faria, e tinha certeza também, conhecendo-o como conheço, de que ele não descansaria enquanto não matasse você. Eu sabia que o conhecimento que Voldemort tem de magia, talvez seja mais amplo do que o de qualquer outro bruxo vivo. Eu sabia que os meus feitiços de proteção mais complexos e poderosos, provavelmente não seriam invencíveis, se ele algum dia recuperasse seus plenos poderes. Mas eu sabia também qual era o ponto fraco de Voldemort. Então tomei minha decisão. Você seria protegido por uma magia antiga de que ele tem conhecimento, mas que despreza. E, portanto, sempre subestimou para prejuízo dele mesmo. Estou me referindo naturalmente ao fato de que sua mãe morreu para salvá-lo. Ela lhe conferiu uma proteção duradoura que ele jamais esperou. Uma proteção que até hoje corre em suas veias. Confio, portanto, no sangue de sua mãe. Entreguei você à irmã dela, sua única parenta viva. — Ela não me ama — disse Harry na mesma hora. — Ela não liga a mínima, mas ela o aceitou — interrompeu o Dumbledore. — Pode tê-lo aceitado de má vontade, enfurecida, contrariada, amargurada, mas ainda assim o aceitou. E ao fazer isso, selou o feitiço que lancei sobre você. — O sacrifício de sua mãe transformou o vínculo de sangue no escudo mais forte que eu poderia lhe dar. — Mas continuo sem, enquanto você ainda puder chamar de sua, a casa em que vive o sangue de sua mãe. Ali, você não pode ser tocado nem ferido por Voldemort. — Lilian derramou o seu sangue, mas ele continua vivo em você e em sua tia. O sangue dela se tornou seu refúgio. — Você precisa voltar lá apenas uma vez por ano. Mas enquanto puder chamar aquela casa de sua, enquanto estiver lá, ele não poderá atingi-lo. — Sua tia sabe disso. — Expliquei-lhe o que tinha feito na carta que deixei com você à porta dela. — Ela sabe que ao acolher você, ela talvez tenha mantido você vivo nos últimos quinze anos. — Espere — disse Harry. — Espere um momento. Ele se endiretou na cadeira, encarando Dumbledore. — Foi o senhor que mandou aquele berrador. O senhor disse a ela que se lembrasse. — Foi a sua voz. — Pensei — disse Dumbledore, inclinando ligeiramente a cabeça. — Que ela poderia precisar de um lembrete sobre o pacto que selara ao acolher você. — Suspeitei que o ataque do dementador pudesse tê-la despertado para os perigos de ter você como filho de criação. — Despertou — disse Harry, em voz baixa. — Bom, o meu tio mais do que ela. Ele queria me mandar embora, mas depois que o berrador chegou, ela... ela disse que eu tinha de ficar. Harry contemplou o chão por um momento, então perguntou. — Mas o que é que isso tem a ver com... — Ele não conseguia dizer o nome de Sirius. — Há cinco anos, então — continuou Dumbledore, como se não tivesse feito pausa alguma em sua história. — Você chegou em Hogwarts, talvez nem tão feliz, nem tão bem nutrido como eu gostaria que estivesse. — Mas, vivo e saudável. — Não era um príncipezinho mimado, mas um menino tão normal quanto eu poderia esperar nas circunstâncias. Até ali, o meu plano correra bem. — Então... — Bom... — Você se lembra dos acontecimentos do seu primeiro ano em Hogwarts tão claramente quanto eu? — Você enfrentou magnificamente o desafio que se apresentou. — E, mais cedo, muito mais cedo do que eu previra, você se viu frente a frente com Voldemort. — Mais uma vez você sobreviveu. — E fez mais do que isso. Atrasou a recuperação dos poderes dele e de sua força. — Você lutou como um homem adulto. — Senti mais orgulho de você do que sou capaz de expressar. — Contudo, havia uma falha nesse meu plano maravilhoso. — Uma falha óbvia que eu sabia já então que poderia pôr tudo a perder. — No entanto, sabendo como era importante que o meu plano tivesse êxito, disse a mim mesmo que não permitiria que aquela falha o arruinasse. — Somente eu poderia impedir isso. — Então, somente eu precisava ser forte. — E veio o meu primeiro teste, quando você estava deitado na ala hospitalar, enfraquecido pela luta com Voldemort. — Não entendo o que o senhor está dizendo — falou Harry. — Você não se lembra de ter me perguntado, quando estava na ala hospitalar, por que Voldemort tentara matá-lo ainda bebê? — Harry confirmou com a cabeça. — Será que eu deveria ter lhe contado então? — Harry encarou os olhos azuis e não respondeu. Mas seu coração disparou mais uma vez. — Você ainda não está percebendo a falha do plano? — Não, talvez não. — Bom, como você sabe, eu preferi não lhe responder. — Onze anos — disse a mim mesmo. — Era muito cedo para saber. Nunca pretender a lhe contar aos onze anos. O conhecimento seria uma carga pesada demais em uma idade tão tenra. — Eu deveria ter reconhecido os sinais de perigo, então. — Deveria ter me perguntado por que não me sentia mais perturbado com o fato de você já ter feito a pergunta a que eu sabia que um dia precisava dar uma resposta terrível. — Eu deveria ter reconhecido que estava me sentindo excessivamente feliz em pensar que não precisava respondê-la naquele dia. — Você era criança. — Criança demais. — Então, entramos no seu segundo ano em Hogwarts. E mais uma vez você enfrentou desafios que nem bruxos adultos tinham enfrentado. Mais uma vez, você se desencombiu melhor do que no meu sonho mais ambicioso. — Mas você não tornou a me perguntar por que Voldemort deixara aquela marca em você. — Falamos sobre sua cicatriz. — Ah, sim. Estivéssemos muitíssimo perto de tocar na questão principal. — Por que não lhe contei tudo? — Bom. — Me pareceu que doze anos eram, afinal, pouco mais que onze para receber uma informação dessas. — Permitir que você deixasse a minha presença sujo de sangue, exausto, mas eufórico. E senti um pequeno mal-estar, porque talvez devesse ter lhe contado então. Mas logo o mal-estar passou. — Você ainda era tão jovem, entende? E não tive coragem de estragar aquela noite de triunfo. — Você está vendo, Harry? Está vendo agora a falha do meu brilhante plano? — Sim. — Eu caíra na armadilha que previra, que dissera a mim mesmo que poderia evitar, que precisava evitar. — Eu não... — Eu me preocupava demais com você — disse Dumbledore, com simplicidade. — Me preocupava mais com a sua felicidade do que com o seu conhecimento da verdade. — Mais com a sua paz de espírito do que com o meu plano. — Mais com a sua vida do que com as vidas que seriam perdidas se o plano fracassasse. — Agiria exatamente como Voldemort espera que nós, tolos, que amamos, façamos. — Tenho defesa. — Desafio qualquer um que tenha observado você como eu, e eu o tenho observado mais atentamente do que você pode ter imaginado, a não querer lhe poupar mais dor do que você já tem sofrido. — Que me importavam as inúmeras pessoas e bichos sem nome nem rosto, sacrificados em um futuro difuso. — Se no aqui e agora você estava vivo, bem e feliz, nunca sonhei que seria responsável por alguém assim. Entramos no seu terceiro ano. Observei de longe você lutar para repelir dementadores, quando encontrou Sirius, descobrir quem era ele e salvá-lo. — Será que eu deveria ter lhe dito, então, no momento em que triunfalmente arrebatara seu padrinho das garras do ministério? — Mas agora, aos treze anos, as minhas desculpas estavam se esgotando. — Você poderia ser jovem, mas provara que era excepcional. — Minha consciência se inquietou, Harry. — Eu sabia que em breve a hora teria de chegar. — Mas você saiu do labirinto. — No ano passado, depois de presenciar, Cedrico Diggory morrer. — De você mesmo ter escapado da morte por um triz. — E eu não lhe contei. Embora soubesse que agora que Voldemort retornara, precisava fazer isso sem demora. — E hoje à noite, sei que está pronto há muito tempo para saber o que lhe escondi durante tanto tempo. — Porque você provou que eu já deveria ter colocado essa carga sobre seus ombros. — Minha única defesa é que tenho observado você carregar mais pesos do que qualquer outro estudante que já passou por esta escola. — E não tive coragem de acrescentar mais um. — O maior de todos. — Harry esperou, mas Dumbledore não falou. — Ainda não consigo entender. — Voldemort tentou matá-lo quando você era criança, por causa de uma profecia feita pouco antes do seu nascimento. — Ele sabia da existência dessa profecia, embora não conhecesse todo o seu conteúdo. — Dispôs-se a matá-lo ainda bebê, acreditando que estava cumprindo os dizeres da profecia. — Descobriu à própria Custa que estava enganado quando a maldição que ele lançara para matá-lo saiu pela culatra. — Então, desde que recuperou o corpo, e particularmente desde a sua extraordinária fuga de suas mãos no ano passado, ele decidiu ouvir aquela profecia inteira. — Esta é a arma que ele tem buscado com tanta diligência desde o seu retorno. — O conhecimento de como destruí-lo. — O sol acabara de nascer totalmente agora. O escritório de Dumbledore estava banhado em luz. A redoma de vidro em que a espada de Godrico Gryffindor era guardada, brilhava esbranquiçada e opaca. Os cacos dos instrumentos que Harry atirara no chão, refugiam como gotas de chuva. E às suas costas, a pequenina Fênix, chilreava em seu ninho de cinzas. — A profecia quebrou! — Disse Harry, confuso. — Eu estava puxando o nével para cima naqueles degraus de pedra na... — Na sala onde fica o arco. — Eu! — Disse Dumbledore. — Em uma noite fria e chuvosa, há dezesseis anos, em uma sala do primeiro andar no cabeça de javali. Eu tinha ido lá para ver uma candidata ao cargo de professora de adivinhação, embora fosse contra o meu pensamento que se continuasse a ensinar essa disciplina. A candidata, porém, era trineta de uma vidente muito famosa, muito talentosa, e achei que tinha o dever de cortesia de conhecê-la. Fiquei desapontado. Pareceu-me que a moça não tinha o menor vestígio daquele talento. Disse-lhe gentilmente, espero, que não achava qualificada para o cargo, e me virei para sair. Dumbledore se levantou e passou por Harry em direção ao armário preto que ficava ao lado do poleiro de Fox. Curvou-se, correu um trinco e apanhou dentro do armário a bacia rasa de pedra, com as runas gravadas na borda, em que Harry vira seu pai atormentando Snape. O diretor voltou, colocou a penceira em cima da escribaninha, e levou a varinha à têmpora. Dela, retirou fios sedosos, diáfanos e prateados, de pensamentos, e os depositou na bacia. Acomodou-se outra vez a escribaninha, e observou seus pensamentos rodopiarem flutuando na penceira por um momento. Então, com um suspiro, ergueu a varinha e tocou com a ponta a substância prateada. Ergueu-se da penceira uma figura envolta em chales, os olhos enormes por trás dos óculos que girou lentamente, e os pés dentro da bacia. Mas quando Sibyla Tuirone falou, não foi com sua voz normal, etérea e mística. Mas, no tom áspero e rouco que Harry a ouvir a usar uma vez. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas, se aproxima. Nascido dos que o desafiaram três vezes. Nascido ao terminar o sétimo mês. E o Lorde das Trevas, o marcará como seu igual. Mas ele terá um poder que o Lorde das Trevas desconhece. E um dos dois deverá morrer na mão do outro, pois nenhum poderá viver, enquanto o outro sobreviver. Aquele com o poder de vencer o Lorde das Trevas, nascerá, quando o sétimo mês terminar. A professora Tuirone, girando lentamente, tornou-a a afundar no líquido prateado, e desapareceu. O silêncio no escritório era absoluto. Nem Dumbledore, nem Harry, nem nenhum dos quadros, faziam o menor som. Até Fox silenciara. — Professor Dumbledore? — disse Harry Baixin. — Porque o diretor, ainda contemplando a penceira, parecia completamente absorto em pensamentos. — Isso... Isso significava... O que significava isso? Significava... Que a pessoa que tem a única chance de vencer Lorde Voldemort para sempre, nasceu no fim de julho, há quase dezesseis anos. Esse menino nasceria de pais que já haviam desafiado Voldemort três vezes. Harry sentiu como se alguma coisa se fechasse sobre ele. Sua respiração parecia outra vez penosa. — Significa... — Eu? Dumbledore respirou profundamente. — O estranho, Harry — disse ele mansamente — — é que talvez nem significasse você. A profecia de Sibila poderia se aplicar a dois meninos bruxos, ambos nascidos no mês de julho daquele ano. Os dois com pais na Ordem da Fênix. — Os pais de ambos tendo escapado por um tris de Voldemort três vezes. — Um, é claro, era você. O outro era Neville Longbottom. — Mas então... Então por que era o meu nome e não o de Neville que estava na profecia? — O registro oficial foi rotulado de novo depois que Voldemort o atacou na infância. Pareceu claro para o encarregado da sala da profecia que Voldemort só poderia ter tentado matá-lo porque sabia que você era aquele a quem Sibila se referia. — Então, talvez não fosse eu? — Pensei-o — disse Dumbledore lentamente, como se cada palavra lhe custasse um grande esforço. — Não haver dúvidas de que seja você. — Mas o senhor disse — Neville nasceu no fim de julho também, e a mãe e o pai dele... — Você está se esquecendo do resto da profecia, do sinal que identifica o menino capaz de vencer Voldemort. — O próprio Voldemort o marcaria como seu igual. — E ele fez isso, Harry. — Ele escolheu você e não Neville. Marcou-o com essa cicatriz que tem provado ser uma bênção e uma maldição. — Mas ele pode ter escolhido errado. Pode ter marcado a pessoa errada. — Ele escolheu o menino que considerou ter maior probabilidade de lhe oferecer perigo. — E repare, Harry. Ele não escolheu o puro sangue, que, de acordo com o credo dele, é o único tipo de bruxo que vale a pena ser ou conhecer. Mas o mestiço, como ele próprio, viu-se em você... — Antes mesmo de ter visto você. — E ao marcá-lo com essa cicatriz, ele não o matou conforme pretendia. Mas lhe concedeu poderes e um futuro, que o equiparam para escapar dele. Não uma, mas quatro vezes até o momento. Algo que nem os seus pais, nem os de Neville, jamais conseguiram. — Por que ele fez isso, então? — Perguntou Harry, que se sentia entorpecido e gelado. — Por que tentou me matar ainda, bebê? Ele deveria ter esperado para ver se Neville ou eu parecíamos mais perigosos quando estivéssemos mais velhos e tentando matar quem fosse, então. Este teria sido, de fato, o caminho mais prático. Exceto que a informação que Voldemort tinha sobre a profecia estava incompleta. O cabeça de javali que Sibila escolheu por ser mais barato, há muito tempo atrai, digamos, uma clientela mais interessante do que o Três Vassouras. — Como você e seus amigos descobriram às próprias custas, e eu à minha, àquela noite, é um lugar que jamais é seguro supor que ninguém está nos ouvindo. Naturalmente, eu nem sonhava, quando saí para me encontrar com Sibila Trurone, que fosse ouvir alguma coisa que valesse a pena. Minha, nossa, única sorte, foi que a pessoa que nos ouvia foi descoberta, quando a profecia mal se iniciara, e foi expulsa do prédio. Então, só ouviu, ele só ouviu o início. A parte que predizia o nascimento de um menino em julho, cujos pais haviam desafiado Voldemort três vezes. Em consequência, ele não pôde avisar ao seu senhor que atacá-lo seria correr o risco de transferir poderes para você e marcá-lo como seu igual. — Então, Voldemort nunca soube que poderia ser perigoso atacá-lo, que poderia ser mais sensato esperar, saber mais. Ele não sabia que você teria o poder que o Lorde das Trevas desconhece. — Mas eu não tenho — protestou Harry com a voz estrangulada. — Não tenho nenhum poder que o Lorde não tenha. Eu não poderia lutar como ele lutou esta noite. Não sou capaz de possuir pessoas nem... nem de matá-las. — Há uma sala no departamento de mistérios — interrompeu Dumbledore — que está sempre trancada. — Contém uma força mais maravilhosa e mais terrível do que a morte, do que a inteligência humana, do que as forças da natureza. E talvez seja também o mais misterioso dos muitos objetos de estudo que são guardados lá. É o poder guardado naquela sala que você possui em grande quantidade e que Voldemort não possui. — Esse poder o levou a tentar salvar Sirius hoje à noite. Esse poder também o salvou de ser possuído por Voldemort, porque ele não poderia suportar residir em um corpo tomado por uma força que ele detesta. No fim, não teve importância que você não pudesse fechar sua mente. Foi o seu coração que o salvou. Harry fechou os olhos. Se não tivesse ido salvar Sirius, o padrinho não teria morrido. Mas para adiar o momento que teria de pensar nele outra vez, Harry perguntou sem se preocupar muito com a resposta. O final da profecia falava... — Nenhum poderá viver enquanto o outro sobreviver — completou Dumbledore. — Então, disse Harry, retirando do peito as palavras do que lhe parecia um poço de profundo desespero. — Então, isso significa que... — Que um de nós terá de matar o outro no fim? — Sim. — Durante muito tempo nenhum dos dois falou. — Em algum lugar muito distante das paredes do escritório, Harry ouviu o som de vozes de estudantes descendo para o salão principal, para tomar café cedo, talvez. Parecia impossível que houvesse gente no mundo que ainda desejasse comer, que risse, que não soubesse nem ligasse, que Sirius Black tivesse partido para sempre. O padrinho parecia já estar a milhões de quilômetros. Mesmo agora, uma parte de Harry ainda acreditava que se ao menos tivesse afastado aquele véu, teria encontrado Sirius olhando para ele, cumprimentando-o talvez, com aquela risada rouca feito um latido. — Sinto que ele teve mais uma explicação, Harry — disse Dumbledore, hesitante. — Você talvez tenha se perguntado por que nunca o escolhi para monitor. — Devo confessar que preferi... — Você já tinha responsabilidade suficiente. Harry ergueu a cabeça para ele e viu uma lágrima escorrer pelo rosto de Dumbledore e desaparecer em suas longas barbas prateadas. Fim do CD 37, CD 38 Capítulo 38 Começa a Segunda Guerra Retorna aquele que não deve ser nomeado Em breve declaração na sexta-feira à noite, o ministro da magia, Cornélio Fudge, confirmou que aquele que não deve ser nomeado, retornou ao país e já começou a agir. Abre aspas — É com grande pesar que confirmo que o bruxo que se autodenomina Lorde — bom, vocês sabem a quem me refiro — está vivo e mais uma vez, entre nós. Fecha aspas Disse Fudge, parecendo cansado e nervoso ao se dirigir aos repórteres. Abre aspas — É quase com igual pesar que informamos a ocorrência de uma rebelião em massa dos Dementadores de Yaskaban, que demonstraram sua insatisfação em continuar a servir ao ministério. Acreditamos que os Dementadores estão presentemente recebendo ordens de Lorde — reticências — das quantas. Pedimos à população mágica que se mantenha vigilante. O ministério está presentemente publicando guias de defesa doméstica e pessoal, que serão distribuídos gratuitamente em todas as residências bruxas no próximo mês. Fecha aspas A declaração do ministro foi recebida com consternação e sobressalto pela comunidade bruxa, que ainda na quarta-feira recebia garantias do ministério de que não havia, abre aspas, fundamento algum nos persistentes boatos de que, você sabe quem, estivesse mais uma vez agindo entre nós. Fecha aspas Os detalhes dos acontecimentos que provocaram essa reviravolta ministerial ainda são nebulosos, embora se acredite que aquele que não deve ser nomeado e um seleto grupo de seguidores, abre parêntese, conhecidos como Comensais da Morte, fecha parêntese, conseguiram entrar no próprio ministério da magia na noite de quinta-feira. Alvo Dumbledore, reconduzido ao cargo de diretor da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, e, igualmente, ao de membro da Confederação Internacional de Bruxos, e de presidente da Suprema Corte dos Bruxos, ainda não fez declarações à imprensa. Durante o último ano, ele insistiu que você sabe quem não estava morto, como todos desejavam e acreditavam, mas, andava novamente recrutando seguidores, para outra tentativa de tomar o poder. Entre mentes, abre aspas, o menino que sobreviveu, fecha aspas, reticências. — Tá aí, Harry. Eu sabia que iam arranjar um jeito de meter você nessa história. — Disse Hermione, olhando por cima do jornal para o amigo. Os garotos estavam na ala hospitalar. Harry se sentara na ponta da cama de Ronnie, e os dois ouviam Hermione ler a primeira página do profeta dominical. Gina, cujo tornozelo fora curado num instante por Madame Pomfrey, estava encolhida aos pés da cama de Hermione. Neville, cujo nariz fora igualmente restaurado ao tamanho e forma naturais, se acomodara em uma cadeira entre as duas camas. E Luna, que aparecera para visitá-los trazendo a última edição do Pasquim, estava lendo a revista de cabeça para baixo, aparentemente, sem ouvir uma palavra do que Hermione dizia. — Mas ele voltou a ser... o menino que sobreviveu, não é? — disse Ronnie sombriamente. — Não é mais um exibicionista delirante, hein? Ele se serviu de um punhado de sapos de chocolate na imensa pilha ao lado do seu armário de cabeceira. Atirou alguns para Harry, Gina e Neville. E cortou a embalagem do seu com os dentes. Ainda havia fundos, vergões em seus braços onde os tentáculos do cérebro tinham se enrolado. Segundo Madame Pomfrey, os pensamentos podiam deixar marcas mais profundas do que qualquer outra coisa, embora depois que ela começara a aplicar generosas quantidades do ungüento do ouvido do Dr. Ubley, parecesse ter havido alguma melhora. — É, eles agora falam de você elogiosamente, Harry — disse Hermione, passando os olhos pelo artigo. — Uma voz solitária da verdade, considerado desequilibrado, mas que jamais vacilou em sua história, forçado a suportar a ridicularia e a calúnia. — Hum! — exclamou ela, franzindo a testa. — Pelo visto esqueceram de mencionar que foi o próprio profeta que ridicularizou e caluniou você. Ela fez uma pequena careta e levou a mão às costelas. O feitiço que Dolorhov usara contra ela, embora menos eficaz do que teria sido se o bruxo tivesse podido dizer o encantamento em voz alta, ainda assim causara, nas palavras de Madame Pomfrey, estragos suficientes para ocupá-la. Hermione precisava tomar dez tipos de poções todos os dias. Melhorava visivelmente e já se sentia chateada na ala hospitalar. — A última tentativa de você sabe quem, para assumir o poder. Páginas 2, 3 e 4 — O que o ministro devia nos ter dito. Página 5 — Por que ninguém deu ouvidos a Alvo Dumbledore? — Páginas 6, 7 e 8 — Entrevista exclusiva com Harry Potter Página 9 — Bom, comentou Hermione. Fechou o jornal e atirou-o para o lado. Não há dúvida de que tiveram muito assunto para comentar. E a entrevista com Harry não é exclusiva. É a que foi publicada no Pasquim há meses. — Papai a vendeu ao profeta — disse Luna vagamente virando a página do seu exemplar do Pasquim. — E conseguiu um bom preço. Então vamos fazer uma expedição à Suécia no verão, para ver se capturamos um bufador de chifre enrugado. Hermione pareceu se debater intimamente por um momento, então disse — Parece uma ótima ideia. O olhar de Gina encontrou o de Harry, e ela o desviou depressa com um sorriso. — Então? — Disse Hermione, se sentando mais reta e fazendo outra careta. — O que é que está acontecendo na escola? — Bom, se Twic fez desaparecer o pântano de Fred e Jorge — disse Gina — em uns três segundos. — Mas deixou um pedacinho debaixo da janela, e passou um cordão de isolamento. — Por quê? — perguntou Hermione, espantada. — Ah, ele diz que foi uma mágica realmente muito boa — disse Gina, encolhendo os ombros. — Acho que deixou como que um monumento a Fred e Jorge — disse Ronnie, com a boca cheia de chocolate. — Eles é que me mandaram tudo isso, sabe? — disse a Harry, apontando para a pilha de sapos. — Devem estar faturando bem com aquela loja de logros, hein? Hermione fez uma cara de censura e perguntou. — Então, todas as confusões terminaram agora que Dumbledore voltou? — Terminaram — disse Neville. — Tudo voltou ao normal. — Suponho que Filch esteja feliz, não? — perguntou Ronnie, apoiando o cartão do sapo de chocolate com a cara de Dumbledore em sua jarra de água. — Que nada — disse Gina. — Está realmente muito, mas muito infeliz mesmo. Ela baixou a voz e sussurrou. — Não para de repetir que a Umbridge foi a melhor coisa que já aconteceu a Hogwarts. Os seis garotos olharam para o lado. A professora Umbridge estava deitada na cama oposta, contemplando o teto. Dumbledore entrara sozinho na floresta para salvá-la dos centauros. Como fizera isso? Como saíra do meio das árvores amparando a professora Umbridge, sem nenhum arranhão? Ninguém soube. E Umbridge, com certeza, não iria contar. Doze que voltara ao castelo, e até onde eles sabiam, não disseram uma única palavra. Ninguém realmente sabia qual era o problema dela, tampouco. Os cabelos cor-de-rato, em geral cuidadosamente penteados, estavam revoltos. E ainda havia uns pedacinhos de gravetos e folhas presos neles. Mas, de outro modo, parecia estar inteira. — Madame Pomfrey diz que ela está sofrendo de choque — sussurrou Hermione. — Parece mais rabugiste — arriscou Gina. — É, mas ela dá sinal de vida se você fizer isso — disse Hermione, imitando o som de um galope com a língua. Umbridge se sentou imediatamente, olhando para os lados, alucinada. — Algum problema, professora? Perguntou Madame Pomfrey, metendo a cabeça para fora da porta do seu consultório. — Não, não — respondeu Umbridge, tornando-a a afundar nos travesseiros. — Não, eu devo ter sonhado. Hermione e Gina abafaram as risadas nas cobertas. — E por falar em centauros — disse Hermione quando se recuperou um pouco do acesso de riso. — Quem é o professor de adivinhação agora? — Firenze vai continuar? — Tem de continuar — respondeu Harry. — Os outros centauros não querem aceitá-lo de volta, ou querem? — Parece que ele e a Trelawney vão ensinar a disciplina — comentou Gina. — Aposto como Dumbledore gostaria de ter conseguido se livrar da Trelawney para sempre — comentou Ronnie, — agora mastigando o décimo quarto sapo. — Mas veja bem. A disciplina não serve para nada. Se querem saber a minha opinião, Firenze não é muito melhor. — Como pode dizer uma coisa dessas? — Hermione o interpelou. — Depois de termos acabado de descobrir que existem profecias verdadeiras. O coração de Harry começou a disparar. Não contara a Ronnie, Hermione, nem a ninguém, o que dizia a profecia. Neville tinha falado a eles que a profecia se espatifara quando Harry o arrastava para o alto na sala da morte. E Harry ainda não corrigira essa impressão. Não estava preparado para ver a expressão no rosto dos amigos, quando dissesse que teria de ser ou assassino, ou vítima, que não havia opção. — Foi uma pena ter quebrado — comentou Hermione em voz baixa, balançando a cabeça. — Foi — concordou Ronnie. — Mas pelo menos você sabe quem também não descobriu o que dizia. — Onde é que você vai? — acrescentou, parecendo ao mesmo tempo surpreso e desapontado, ao ver Harry se levantar. — Ah! — Ah! — A cabana de Hagrid! — Sabe, ele acabou de chegar, e prometi que iria até lá para vê-lo e dar notícias de vocês. — Ah! Tudo bem, então — resmungou Ronnie, olhando pela janela da enfermaria para o pedaço de céu muito azul além. — Gostaria que a gente pudesse ir também. — Dá um alô a ele por nós — falou Hermione, quando Harry ia saindo da enfermaria. — E pergunta a ele o que está acontecendo com... com o amiguinho dele. Harry fez um aceno para indicar que o ouvira e entendera. E foi embora. O castelo parecia muito silencioso, mesmo para um domingo. Era evidente que todos estavam nos jardins ensolarados, aproveitando o fim dos exames, e a perspectiva de um finalzinho de trimestre, sem revisões nem deveres de casa. Harry caminhou lentamente pelo corredor deserto, espiando pelas janelas no caminho. Viu alguns alunos brincando por cima do campo de quadribol, e outros nadando no lago acompanhados pela lula gigante. Estava achando difícil decidir se queria ou não a companhia das pessoas. Sempre que estava acompanhado queria ir embora, e sempre que estava sozinho queria companhia. Achou que era melhor ir realmente visitar Hagrid, porque ainda não falara com ele direito desde a sua volta. Harry acabara de descer o último degrau de mármore para o saguão de entrada, quando Malfoy, Crabbe e Goyle surgiam por uma porta da direita que ele sabia levar à sala comunal da Sonserina. Harry se imobilizou. O mesmo fizeram Malfoy e os outros. Os únicos sons que se ouviam eram os gritos, as risadas, e os mergulhos que entravam no saguão pelas portas abertas. Malfoy olhou para os lados. Harry sabia que o garoto estava verificando se havia sinal de professores. E depois, para Harry, e disse em voz baixa. — Você está morto, Harry. Harry ergueu as sobrancelhas. — Engraçado! Então eu deveria ter parado de circular por aí. Malfoy parecia mais furioso do que Harry jamais o vira. Sentiu uma espécie de satisfação distante à vista daquele rosto pontudo e pálido, contorcido de raiva. — Você vai me pagar! — disse Malfoy em um tom que era quase um sussurro. — Vou fazer você pagar pelo que fez ao meu pai. — Bom, agora fiquei aterrorizado — disse Harry sarcasticamente. — Suponho que Lord Voldemort tenha sido apenas um aquecimento comparado a vocês três. — Qual é o problema? Acrescentou, pois Malfoy, Crabbe e Goyle pareciam chocados ao ouvir aquele nome. — Ele é um companheiro do seu pai, não é? — Você não tem medo dele, tem? — Você se acha um grande homem, Potter — disse Malfoy, avançando agora, ladeado por Crabbe e Goyle. — Espere só! Vou arrebentar você! Pensa que pode meter meu pai na prisão? Pensei que tivesse acabado de fazer isso. — Os dementadores abandonaram Azkaban — disse Malfoy, sem se alterar. — Meu pai e os outros vão sair logo, logo. — É, imagino que sim. Mas pelo menos agora todo mundo sabe os canalhas que eles são. A mão de Malfoy voou para a varinha, mas Harry foi mais rápido. Puxara a própria varinha antes que os dedos de Malfoy sequer tivessem entrado no bolso das vértices. — Potter! A voz ecoou pelo saguão de entrada. Snape aparecera no alto da escada que levava ao seu escritório. E ao vê-lo, Harry sentiu um grande assomo de ódio que superou qualquer sentimento com relação a Malfoy. — Dumbledore dissesse o que dissesse, ele jamais perdoaria Snape. — Jamais! — O que está fazendo, Potter? Interpelou Snape, frio como sempre, ao caminhar decidido para os quatro meninos. — Estou tentando me decidir que feitiço lançar no Malfoy, professor — disse com ferocidade. Snape encarou-o. — Guarde essa varinha agora — disse secamente. — Dez pontos a menos para Griff. Snape olhou para as gigantescas ampulhetas nas paredes e sorriu com desdém. — Ah! Estou vendo que não restaram pontos na ampulheta da Grifinória para se subtrair nada. — Neste caso, Potter, teremos simplesmente de acrescentar mais alguns? A professora McGonagall acabara de subir mancando os degraus de entrada do castelo. Trazia uma maleta de tecido escocês em uma das mãos, e se apoiava pesadamente em uma bengala com a outra, mas de outro modo parecia bastante bem. — Professora McGonagall! — Exclamou Snape, se adiantando. — Vejo que teve alta dos St. Mungus. — Tive, professor Snape — disse ela, tirando a capa de viagem com um trejeito de ombro. — Estou quase nova. — Vocês dois, Brad, Goyle. — Com um gesto autoritário, ela mandou que os garotos se aproximassem, e eles obedeceram desenjeitados, adastrando os enormes pés. — Tomem! — disse a professora, atirando a maleta no peito de Crabb e a capa no de Goyle. — Levem isso para o meu escritório. — Eles se viraram, e se foram escada acima. — Muito bem, então — disse a professora McGonagall, olhando para as ampulhetas na parede. — Bom, acho que Potter e seus amigos devem receber cada um cinquenta pontos por alertarem o mundo para o retorno de você-sabe-quem. — O que é que o senhor diz, professor? — Que? — Retorquiu Snape, embora Harry soubesse que ele ouvira perfeitamente. — Ah, bom, suponho, então, são cinquenta para Potter, para os dois Weasley, para Longbottom e a senhorita Granger. E uma chuva de rubis desceu para a bolha inferior na ampulheta da Grifinória enquanto ela falava. — Ah, e cinquenta pontos para a senhorita Lovegood, suponho. — Acrescentou, e o número mencionado de safiras caiu na ampulheta da cor vinal. — Agora, o senhor queria descontar dez do senhor Potter, professor Snape. — Então, aí estão. Alguns rubis voltaram ao bulbo superior, mas deixaram embaixo uma respeitável quantidade. — Bom, Potter, Malfoy, acho que vocês deviam estar lá fora em um lugar. — Um belo dia como este. Continuou a professora com energia. Harry não precisou que ela falasse duas vezes. Meteu a varinha no bolso das vestes e rumou para as portas de entrada, sem mais olhar para Snape nem Malfoy. O sol forte o atingiu com impacto quando atravessou o gramado em direção à cabana de Hagrid. Os estudantes que estavam deitados na grama tomando banho de sol, conversando, lendo o profeta dominical, e comendo doces, se viraram para olhá-lo, quando ele passou. Alguns o chamaram, ou então acenaram, claramente pressurosos em mostrar que, tal como o profeta, haviam decidido que ele era uma espécie de herói. Harry não falou com ninguém, não fazia ideia do quanto eles sabiam, sobre o que acontecera há três dias. Mas evitara até ali que o interrogassem, e preferia continuar assim. Quando bateu na porta de Hagrid, achou primeiro que ele estivesse fora. Mas, canino, surgiu pelo canto da cabana e quase o derrubou, no entusiasmo de lhe dar boas-vindas. Hagrid, Harry veio a descobrir, estava colhendo legumes em sua horta. Tudo bem, Harry, disse ele sorridente quando o garoto se aproximou da cerca. — Entre, entre, vamos tomar um copo de suco de dente de leão. — Como vão as coisas? Perguntou Hagrid, ao se sentarem à mesa de madeira com seus copos de suco gelado. — Você está se sentindo bem, não está? Harry entendeu, pela expressão preocupada no rosto de Hagrid, que ele não estava se referindo à sua saúde física. — Estou ótimo — apressou-se a responder, porque não suportaria discutir o que sabia estar na cabeça de Hagrid. — Então? — Onde andou? — Estive escondido nas montanhas. — Em uma caverna. — Como Sirius, quando... Hagrid interrompeu a frase, pigarreou sem disfarces, olhou para Harry e tomou um longo gole do suco. — De qualquer jeito, agora estou de volta — concluiu débilmente. — Você... — Você está com uma cara melhor — disse Harry, decidido a manter a conversa afastada de Sirius. — O quê? — exclamou Hagrid, perdendo a mão enorme e apalpando o rosto. — Ah! Ah! Estou! — Bom, Groop está muito mais comportado agora, muito mais. Ficou bem feliz de me ver quando voltei para dizer a verdade. E, na verdade, ele é um bom rapaz. Tenho até pensado em arranjar uma namorada para ele. Normalmente, Harry teria tentado convencer Hagrid a abandonar a ideia na mesma hora. A perspectiva de um segundo gigante vir morar na floresta, talvez mais selvagem e brutal do que Groop, era positivamente alarmante. Mas Harry não conseguiu reunir a energia necessária para discutir o problema. Começava outra vez a desejar estar sozinho. E, com a ideia de apressar a partida, tomou vários goles do suco de dente de leão, esvaziando metade do copo. — Agora todo mundo sabe que você andou contando a verdade, Harry — disse Hagrid, branda e inesperadamente. — Assim vai ser melhor, não? Harry encolheu os ombros. — Escute! Hagrid se curvou para ele por cima da mesa. — Conheci Sirius mais tempo do que você. Ele morreu lutando. E é assim que teria querido partir. — Ele não queria partir — disse Harry, zangado. Hagrid baixou a cabeça desgrenhada. — Não. Acho que não queria — disse em voz baixa. — Mas ainda assim, Harry, ele nunca foi de ficar sentado em casa deixando os outros lutarem por ele. Não teria se perdoado se não tivesse ido ajudar. Harry se ergueu de repente. — Tenho que ir visitar Ronnie e Hermione na ala hospitalar — disse maquinalmente. — Ah! — exclamou Hagrid, parecendo muito perturbado. — Ah! Tudo bem então, Harry. Cuide-se então e dê uma passada por aqui, se tiver um mu... — É, é. Está bem. Ele rumou para a porta o mais rápido que pôde e a abriu. — Estava fora da cabana e atravessava os gramados ensolarados, antes que Hagrid terminasse de se despedir. De novo, as pessoas o chamaram quando passou. Deixou os olhos por um instante desejando que todos sumissem, que ele pudesse reabri-los e se ver sozinho nos jardins. Alguns dias atrás, antes dos exames terminarem, e ele ter tido a visão que Voldemort plantar em sua mente, Harry teria dado quase tudo o que lhe pedissem, para o mundo bruxo admitir que estivera dizendo a verdade. Para acreditar que Voldemort retornara e reconhecer que ele não era mentiroso nem louco. Agora, porém, ele acompanhou a curva do lago por algum tempo, sentou-se na margem, abrigando-se dos olhares dos que passavam, atrás de um emaranhado de arbustos, e ficou contemplando a água cintilante, refletindo. Talvez a razão pela qual queria estar só, fosse a sensação de isolamento desde a sua conversa com Dumbledore. Uma barreira invisível o separava do resto do mundo. Era, e sempre fora, um homem marcado. Apenas nunca entendera realmente o que isso significava. E, no entanto, sentado ali, à beira do lago, com o peso terrível da dor, a oprimi-lo, com a perda de sírios ainda tão sangrenta e recente em seu peito, ele não conseguia sentir nenhum grande temor. Fazia um dia ensolarado, os jardins à sua volta estavam cheios de gente que ria. E, embora se sentisse distante deles como se pertencesse a uma raça à parte, ainda era muito difícil acreditar que sua vida tinha de incluir o assassinato ou nele terminar. Ficou sentado ali muito tempo, contemplando a água, tentando não pensar no padrinho, nem lembrar que fora na outra margem diretamente oposta, que sírios uma vez tombara, tentando afastar cem dementadores. O sol já se pusera quando ele percebeu que sentia frio. Levantou-se e voltou ao castelo, enxugando o rosto na manga pelo caminho. Rony e Hermione deixaram a ala hospitalar completamente curados, três dias antes de terminar o trimestre. Hermione não parava de sinalizar que desejava falar sobre sírios, mas Rony quase sempre a fazia calar com sírios, sempre que ela mencionava aquele nome. Harry ainda não tinha certeza se já queria ou não falar sobre o padrinho. Seu desejo variava com seu humor. Mas sabia de uma coisa. Por mais que estivesse infeliz no momento, sentiria uma enorme falta de Hogwarts dentro de alguns dias, quando voltasse ao número quatro da Rua dos Alfeneiros. Ainda que agora compreendesse exatamente a necessidade de voltar lá todo o verão, não se sentia melhor. De fato, nunca receara tanto voltar. A professora Umbridge deixou Hogwarts um dia antes do fim do trimestre. Aparentemente, tinha saído escondida da ala hospitalar durante o jantar, com a evidente esperança de partir despercebida. Mas, por azar, encontrara a pirraça no caminho, que aproveitou essa última oportunidade para fazer o que Fred mandara. E correra com ela alegremente do castelo, batendo-lhe ora com uma bengala, ora com uma meia cheia de giz. Muitos estudantes acorreram ao saguão de entrada para vê-la fugir estrada abaixo. E os diretores das casas fizeram apenas meios esforços para contê-los. De fato, a professora McGonagall recostara-se em sua cadeira à mesa dos professores, depois de fazer algumas advertências. Mas, teve quem a ouvisse dizer claramente que lamentava não poder correr aos vivas atrás da Umbridge, porque, pirraça, pedira emprestada sua bengala. Chegou a última noite na escola. A maioria dos alunos terminara de fazer as malas, e já estava descendo para o banquete de encerramento. Mas Harry nem sequer começara. — Faça as malas amanhã — disse Ronnie, que o aguardava à porta do dormitório. — Anda, estou faminto. — Não vou demorar. — Olha, vai andando. Mas quando a porta do dormitório fechou atrás de Ronnie, Harry não fez esforço para apressar a arrumação das malas. A última coisa que queria fazer era participar do banquete de encerramento. Estava preocupado que Dumbledore fizesse alguma referência a ele em seu discurso. Com certeza, mencionaria o retorno de Voldemort. Afinal, fizera isso no ano anterior. Harry puxou algumas roupas amarrotadas do fundo do malão, para dar espaço às que dobrara. E, ao fazer isso, reparou em um embrulho mal feito em um canto. Não consegui imaginar o que aquilo estaria fazendo ali. Abaixou-se, tirou-o debaixo dos tênis e o examinou. Em segundos percebeu o que era. Sirius lidera à porta do Largo Grimold número 12. Abre aspas. Use se precisar de mim. Está bem? Fecha aspas. Harry afundou na cama e desfez o embrulho. De dentro, caiu um pequeno espelho quadrado. Parecia antigo. Sem dúvida, estava sujo. Harry aproximou-o do rosto e viu a própria imagem a mirá-lo. Virou o espelho. Atrás, havia um bilhete com a letra de Sirius. Este é um espelho de dois sentidos. Tenho o par. Se você precisar falar comigo, diga a ele o meu nome. Você aparecerá no meu espelho, e poderei falar no seu. Tiago e eu, costumávamos usá-los quando estávamos cumprindo detenções, separados. O coração de Harry disparou. Lembrou-se de ter visto os seus pais mortos no espelho de Ojezerd, há quatro anos. Ia poder falar outra vez com Sirius, neste instante. Sentia... Olhou para os lados para verificar se haveria mais alguém ali. O dormitório estava vazio. Ele voltou sua atenção para o espelho. Aproximou-o do rosto com as mãos trêmulas, e disse, em voz alta e clara. Sirius. Seu hálito embaçou a superfície do espelho. Trouxe-o mais para perto, a excitação invadindo-o. Mas os olhos que piscavam para ele difusamente, eram decididamente os seus. Ele tornou-lhe para o espelho, e disse, de modo que cada sílaba ecoasse claramente pelo quarto. Sirius Black. Nada aconteceu. O rosto frustrado que mirou no espelho continuava a ser, sem dúvida, o próprio. Sirius não levou o espelho com ele quando cruzou o arco. Disse uma vozinha em sua cabeça. Por isso é que não está funcionando. Harry ficou muito quieto por um momento. Depois, atirou o espelho de volta ao malão, onde se estilhaçou. Estivera convencido por todo um fulgurante minuto, de que iria ver Sirius, falar outra vez com ele. O desapontamento queimava sua garganta. Ele se levantou e começou a tirar suas coisas de qualquer jeito no malão, por cima do espelho quebrado. Mas então, ocorreu-lhe uma ideia. Uma ideia melhor do que a do espelho. Uma ideia muito maior e mais importante. Como não pensara nisso antes? Por que nunca perguntara? Saiu correndo do dormitório, desceu a escada circular batendo nas paredes, sem reparar. Precipitou-se pela sala comunal deserta, atravessou o buraco do retrato e continuou correndo pelo corredor, ignorando a mulher gorda que gritou para ele. O banquete vai começar, sabe? Você está em cima da hora! Mas Harry não tinha a menor intenção de ir ao banquete. Como era possível que o castelo estivesse cheio de fantasmas quando não se precisava deles? E agora... Ele correu pelas escadas e corredores e não encontrou ninguém, nem vivo, nem morto. Estavam todos, era claro, no salão principal. À porta da sala de feitiços, ele parou, ofegante pensando desconsolado, que teria de esperar até mais tarde. Até depois do banquete. Mas, quando acabara de desistir, ele ouviu. Alguém translúcido flutuando no fim do corredor. Eu... Ei, Nick! Nick! O fantasma puxou a cabeça para fora da parede, revelando um extravagante chapéu emplumado e a cabeça precariamente equilibrada de Sir Nicholas de Mincy-Porpington. Boa noite! Cumprimentou ele, puxando o restante do corpo para fora da pedra sólida, e sorrindo para Harry. Então, não sou o único que está atrasado? Embora... Embora... Suspirou. Em um sentido diferente, é claro. Nick! Posso lhe perguntar uma coisa? Uma expressão muito estranha perpassou o rosto de Nick quase sem cabeça, ao mesmo tempo em que inseria um dedo na gola de babados engomados ao pescoço e a endireitava, aparentemente para se dar um tempo de pensar. Só desistiu, quando seu pescoço parcialmente decapitado, pareceu prestes a desabar. — Ah... Agora, Harry? Perguntou sem jeito. Não pode esperar até acabar o banquete? Não, Nick, por favor. Eu preciso realmente falar com você. Podemos entrar aqui? Harry abriu a porta da sala de aula mais próxima, e Nick, quase sem cabeça, suspirou. — Ah, está muito bem — disse ele conformado. — Não posso fingir que não estivesse esperando. Harry segurou a porta aberta para ele, mas o fantasma atravessou a parede da sala de aula. — Esperando o quê? Perguntou Harry, fechando a porta. — Você vir me procurar — disse ele, agora deslizando até a janela e contemplando os jardins onde caía a noite. — Acontece, às vezes, quando alguém sofreu uma perda. — Bom — disse Harry, recusando-se a se desviar do assunto. — Você estava certo. — Eu vim... Vim procurá-lo. Nick não respondeu. — É — começou Harry, que estava achando a situação mais desconfortável do que previra. — É que... Você está morto, mas continua aqui, não é? Nick suspirou e continuou a contemplar os jardins. — Estou certo, não? insistiu Harry. — Você morreu, mas estou falando com você. — Você pode andar por Hogwarts e tudo, não é? — É — disse Nick, quase sem cabeça, em voz baixa. — Eu ando e falo, é verdade. — Então, você voltou, não? — As pessoas podem voltar, certo? — Como fantasmas. — Não têm de desaparecer completamente. — Então? — Acrescentou impaciente, ao ver que Nick continuava calado. O fantasma hesitou. Então disse... — Não é todo mundo que pode voltar como fantasma. — Como assim? Harry se apressou a perguntar. — Só... só bruxos. — Ah — exclamou Harry e quase riu de alívio. — Bom, então tudo bem. A pessoa de quem estou falando é um bruxo. Então, ele pode voltar, certo? Nick se afastou da janela e fitou Harry pesaroso. — Ele não voltará. — Quem? — Sirius Black. — Mas você voltou — disse Harry zangado. — Você voltou. Você está morto e não desapareceu. — Bruxos podem deixar uma impressão deles na terra. Deslizar palidamente por onde andaram quando vivos — explicou Nick, infeliz. — Mas muito poucos bruxos fazem essa opção. — Por que não? — Perguntou Harry. — De qualquer maneira, não é importante. — Sirius não vai se importar de ser diferente. Ele vai voltar. Eu sei que vai. E tão forte era sua crença, que Harry virou a cabeça para a porta, certo por uma fração de segundo, de que ia ver Sirius, branco pérola e transparente, mas, sorrindo, atravessar a porta ao seu encontro. — Ele não voltará — repetiu Nick. — Terá prosseguido. — O que quer dizer com prosseguido? — Perguntou Harry depressa. — Para onde? — Escute. — Afinal, o que acontece quando a pessoa morre? — Aonde vai? — Por que nem todos voltam? — Por que o castelo não está cheio de fantasmas? — Por que não sei responder? — Você está morto, não está? — Disse Harry, exasperado. — Quem pode responder melhor do que você? — Eu tive medo da morte — disse Nick brandamente. — Preferi ficar. — Às vezes me pergunto se não deveria. — Bom, isto que você vê não é nem cá nem lá. — De fato, eu não estou cá nenhum. — Ele deu uma risadinha triste. — Não conheço os segredos da morte, Harry, porque escolhi uma fraca imitação da vida. — Acredito que bruxos cultos estudem essa questão no departamento de mistérios. — Não fale daquele lugar para mim — exclamou Harry com ferocidade. — Lamento não ter podido ajudar mais — disse Nick com gentileza. — Bom, bom, por favor, agora me dê licença, o banquete sobe. E ele saiu da sala, deixando Harry sozinho, contemplando sem ver a parede pela qual Nick desaparecera. Harry sentiu-se quase como se tivesse perdido o padrinho outra vez, ao perder a esperança de que pudesse tornar a ver ou falar com ele. Caminhou em passos lentos pelo castelo deserto, perguntando-se se voltaria a sentir alegria. Acabara de virar em direção ao corredor da mulher gorda quando viu alguém mais adiante pregando uma nota em um quadro de avisos na parede. Olhando de novo, viu que era Luna. Não havia nenhum bom esconderijo por perto. Ela certamente teria ouvido seus passos. — E Harry não conseguiria reunir energia para evitar ninguém naquele momento. — Alô? — disse Luna vagamente, virando a cabeça para ele, ao se afastar do quadro. — Por que é que você não está no banquete? — perguntou Harry. — Bom, perdi a maior parte dos meus pertences — disse Luna serenamente. — As pessoas os apanham e escondem, entende? — Mas como é a última noite, eu realmente preciso deles. Então estou pregando avisos. Ela indicou com gesto o quadro de avisos, no qual de fato pregara uma lista com todos os livros e roupas desaparecidos, pedindo que lhe fossem devolvidos. — Uma sensação estranha nasceu em Harry. Uma emoção bem diferente da raiva e da dor que o dominavam desde a morte de Sirius. Levou algum tempo até perceber que estava sentindo pena de Luna. — Por que as pessoas escondem suas coisas? — perguntou ele, enrugando a testa. — Ah, bom... — Luna encolheu os ombros. — Acho que pensam que eu sou meio excêntrica, entende? — De fato, algumas pessoas me chamam de Lua Lovegood. Harry olhou para Luna e a nova sensação de pena se intensificou dolorosamente. — Isso não é um exemplo para tirarem o que é seu? — concluiu ele. — Você quer ajuda para encontrá-los? — Ah, não — disse ela, sorrindo. — As coisas voltam, sempre voltam no fim. É só que eu queria fazer as malas hoje à noite. — De qualquer jeito, por que é que você não está no banquete? Harry sacudiu os ombros. — Não estava afim? — Não — disse Luna, observando-o com aqueles olhos estranhamente enevoados e protuberantes. — Suponho que não. — O homem que os comensais da morte mataram era seu padrinho, não era? — A Gina me contou. Harry fez um breve aceno, mas descobriu que, por alguma razão, não se incomodava que Luna falasse de Sirius. Acabara de lembrar que ela também via Testrálios. — Você já... — Começou ele. — Quero dizer... — Quem... — Ahm... — Alguém que você conhecia... — Morreu? — Morreu — disse Luna com simplicidade. — Minha mãe... — Era uma bruxa extraordinária, entende? — Mas gostava de fazer experiências. E um dos seus feitiços um dia deu errado. — Eu tinha nove anos. — Lamento... — Murmurou Harry. — É, foi horrível... — disse Luna informalmente. — Eu me sinto muito triste às vezes. Mas ainda tenho meu pai. De qualquer jeito, ainda vou rever minha mãe um dia, não é? — É... — Não é? — concordou Harry, inseguro. Ela sacudiu a cabeça, incrédula. — Ah, que é isso? Você os ouviu atrás do véu, não ouviu? — Você quer dizer... — Na sala do arco? Estavam só se escondendo, só isso. Você os ouviu. Os dois se entreolharam. Luna sorria nevemente. Harry não sabia o que dizer nem pensar. Luna acreditava em coisas tão extraordinárias. Contudo, ele tivera certeza de ouvir vozes para além do véu também. — Você tem certeza de que não quer que eu a ajude a procurar suas coisas? — Perguntou ele. — Ah, não... — disse Luna. — Não, acho que vou descer e comer um pudim, e esperar que elas reapareçam. Sempre acabam reaparecendo. — Bom, boas férias, Harry. — É, é, pra você também. Luna se afastou, e ao acompanhá-la com um olhar, ele achou que o terrível peso em seu estômago diminuíra um pouco. A viagem para casa no Expresso de Hogwarts no dia seguinte foi memorável de várias maneiras. Primeiro, Malfoy, Crabbe e Goyle, que claramente tinham passado a semana inteira à espera de uma oportunidade para atacar sem a presença de professores, tentaram emboscar Harry no trem quando ele voltava do banheiro. O ataque talvez tivesse sido bem sucedido se não fosse o fato de que, sem saber, eles tinham escolhido encená-lo ao lado de uma cabine cheia de integrantes da AD, que viram o que estava acontecendo pelo vidro, e acorreram juntos para socorrer Harry. Na altura em que Ernesto Macmillan, Anna Abbott, Susanna Bones, Justino Finch Fletchley, Antônio Goldstein e Terence O'Boot terminaram de usar a ampla variedade de feitiços e as arações que Harry lhes ensinara, Malfoy, Crabbe e Goyle, pareciam simplesmente três lesmas gigantescas, apertadas em uniformes de Hogwarts, que Harry, Ernesto e Justino, penduraram na porta-bagagem e deixaram ali para esvaziar. Devo dizer que estou doido para ver a cara da mãe do Malfoy quando ele descer do trem. Disse Ernesto satisfeito observando Malfoy se contorcer no alto. O garoto nunca chegar a esquecer a indignidade cometida por Malfoy de tirar pontos da Lufa-Lufa durante o breve período em que fora membro da Brigada Inquisitorial. Mas a mãe do Goyle vai ficar realmente satisfeita. Disse Errone, que vier investigar a origem do tumulto. Ele está muito mais bonito agora. Mas, a propósito Harry, o carrinho de comida acabou de chegar. Se você quiser comprar alguma coisa... Harry agradeceu aos colegas e acompanhou Ronnie de volta à cabine, onde comprou uma pilha de bolos de caldeirão e tortinhas de abóbora. Hermione estava lendo O Profeta Diário outra vez. Gina, fazendo as palavras cruzadas do Pasquim. E Néville, acariciava sua Mimbulus Mimbletonia, que crescera muito durante aquele ano e agora fazia estranhos arrulhos quando alguém a tocava. Harry e Ronnie passaram a maior parte da viagem jogando xadrez de bruxo, enquanto Hermione lia trechos do Profeta. O jornal vinha agora repleto de artigos ensinando-o a repelir dementadores. Noticiava as tentativas do Ministério para caçar os comensais da morte e reproduzia cartas histéricas em que o missivista dizia ter visto o Lord Voldemort passando por sua casa naquela manhã. — Ainda não começou para valer — suspirou Hermione, deprimida, tornando-a fechar o jornal. — Mas não falta muito agora. — Ei, Harry — disse Ronnie baixinho, indicando com a cabeça a janela de vidro para o corredor. Harry olhou. Shaw ia passando em companhia de Marietta Edcombe, que tinha o rosto oculto por uma balaclava. Os olhos dele, e os de Shaw, se encontraram por um momento. A garota corou e continuou seu caminho. Harry voltou sua atenção para o tabuleiro de xadrez bem em tempo de ver um dos seus peões ser posto em fuga por um cavalo de Ronnie. — Afinal que... — O que está acontecendo entre você e ela? — Perguntou Ronnie em voz baixa. — Nada — respondeu Harry sinceramente. — Eu... — Ouvi falar que está saindo com outra pessoa agora — disse Hermione, hesitante. Harry ficou surpreso ao descobrir que a informação não o magoava. A vontade de impressionar Shaw parecia pertencer a um passado que já não tinha muita ligação com ele. Tantas coisas que ele desejara antes da morte de Sirius, ultimamente lhe davam essa sensação. A semana que passara desde que vira Sirius pela última vez, parecia ter se prolongado muitíssimo. Estendia-se por dois universos. Um com Sirius, e outro sem ele. — Ainda bem que você está fora, cara — disse Ronnie com veemência. — Quero dizer... Ela é bem bonita e tudo mais, mas a gente quer alguém um pouco mais alegre. — Provavelmente, ela é bastante alegre com outro qualquer — disse Harry, sacudindo os ombros. — Afinal, com quem ela está saindo agora? — perguntou Ronnie a Hermione, mas foi Gina quem respondeu. — Miguel Corner. — Miguel? — Mas... — disse Ronnie, esticando-se no banco para encarar a irmã. — Mas era você que estava saindo com ele. — Não estou mais — disse Gina decidida. Ele não gostou da Grifinória ter vencido a Corvinal no quadribol, e ficou realmente mal-humorado. Então dei-o fora nele, e ele correu para consolar a show. Gina coçou o nariz distraidamente com a pena, virou o pasquinho de cabeça para baixo, e começou a marcar as respostas. Ronnie pareceu encantado da vida. — Bom, eu sempre achei que ele era meio idiota — disse avançando sua rainha em direção à torre abalada de Harry. — Que bom pra você! Escolhe alguém melhor da próxima vez. E lançou um olhar estranhamente furtivo a Harry ao dizer isso. — Bom, escolhi o Dino Thomas. Você diria que é melhor? — perguntou Gina distraída. — Quê? — berrou Ronnie, virando o tabuleiro de xadrez. Pichento mergulhou atrás das peças, e Edviges e Pichy piaram zangados do porta-bagagem. Quando o trem começou a diminuir a velocidade próximo à estação de King's Cross, Harry pensou que nunca tivera tão pouca vontade de desembarcar. Chegou a considerar por um momento o que aconteceria, se ele simplesmente se recusasse a sair, e insistisse em continuar sentado ali, até o dia 1º de setembro, quando o trem o levaria de volta a Hogwarts. Quando o veículo soltou sua abaforada final e parou, porém, ele baixou a gaiola de Edviges e se preparou para arrastar o malão para fora do trem, como de costume. Quando o inspetor de bilhetes fez sinal para Harry, Ronnie e Hermione, que era seguro atravessar a barreira mágica entre as plataformas 9 e 10, porém, ele encontrou uma surpresa à sua espera do outro lado. Estava parado ali, um grupo de pessoas que ele jamais imaginara encontrar. Entre eles, olho tonto Moody, parecendo tão sinistro de chapéu coco puxado sobre o olho mágico, quanto pareceria sem ele. As mãos nodosas, segurando um longo bastão. O corpo envolto em uma volumosa capa de viagem. Tonks vinha logo atrás dele. Seus cabelos de um rosa chiclé de bola berrante, refugindo-o à luz do sol que se filtrava pela cobertura de vidro sujo da estação. Usando uma jeans, cheia de remendos, e uma camiseta roxo vibrante com os dizeres, as esquisitonas. Ao lado de Tonks estava Lupin. Seu rosto pálido, os cabelos grisalhos, um longo casacão puído sobre calça e suéter velhos. À frente do grupo, o senhor e a senhora Weasley, vestidos com roupas domingueiras de trouxas. E Fred e Jorge, usando jaquetas novas de um tecido verde e escamoso, de causar espanto. — Ronnie! Gina! — chamou a senhora Weasley correndo para apertar os filhos nos braços. — Ah, e Harry, querido, como vai você? — Ótimo! — mentiu Harry, quando ela o puxou para um abraço também. Por cima do ombro da bruxa, ele deu Ronnie de olhos arregalados para as roupas novas dos gêmeos. — De que tecido eles são feitos? — perguntou ele apontando para os blusões. — Da mais fina pele de dragão, maninho! — disse Fred, dando uma puxadinha no zíper. — Os negócios estão prosperando e achamos que podíamos nos dar um trato. — Olá, Harry! — disse Lupin, quando a senhora Weasley o largou e se virou para cumprimentar Hermione. — Oi! — disse Harry. — Eu não esperava... O que é que vocês todos estão fazendo aqui? — Bom! — disse Lupin, com um leve sorriso. — Achamos que talvez pudéssemos dar uma palavrinha com seus tios antes de permitir que eles o levassem para casa. — Não sei se é uma boa ideia — disse Harry na mesma hora. — Ah... eu acho que é... — rosnou Moody e quis se aproximar a mais, sempre mancando. — São eles ali, não, Potter? O bruxo apontou com o polegar por cima do ombro. Seu olho mágico evidentemente os espiava pela nuca e pelo chapéu coco. Harry se inclinou uns centímetros para a esquerda e viu para quem olho tonto estava apontando. E, sem dúvida, eram os três Dursley, que pareciam decididamente aterrados com o comitê de recepção de Harry. — Ah, Harry! — disse o Sr. Weasley, dando as costas aos pais de Hermione, a quem ele acabara de cumprimentar entusiasticamente, e que agora se revezavam para abraçar a filha. — Bom, vamos então? — Acho que sim, Arthur! — concordou Moody. Ele e o Sr. Weasley avançaram pela estação em direção aos Dursley, que aparentemente estavam pregados no chão. Hermione se desembaraçou gentilmente da mãe para acompanhar o grupo. — Boa tarde! — disse o Sr. Weasley em tom agradável ao tio Walter, parando diante dele. — O senhor talvez se lembre de mim. O meu nome é Arthur Weasley. — Como o Sr. Weasley demolira sozinho a maior parte da sala de estar dos Dursley há dois anos, Harry teria se admirado muito se o tio o tivesse esquecido. De fato, o tio ficou um tom mais escuro de marrom arrocheado, e olhou aborrecido para o Sr. Weasley. — Mas preferiu não dizer nada, em parte talvez porque os Dursley estivessem em minoria de dois por um. E a Petúnia parecia, ao mesmo tempo, assustada e constrangida. Não parava de olhar para os lados, como se estivesse aterrorizada que alguém a visse em tal companhia. Nesse meio tempo, Duda dava a impressão de querer parecer pequeno e insignificante. Nesse meio tempo, Duda dava a impressão de que alguém a visse em tal companhia.